Mas esse pessoal de sinal é engraçado, é que a hora tu pede um dinheiro e eles vêm te dar comida, ninguém pede comida. Comida eu peço no mercado, porra, na vendinha. Não, senhora vem, eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu já estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários, aí comi ganjica, fiz as coisas, aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca do... da rapadura, né? Aí tava o Gelso, fui pra trás da barraca dele e falei, rapadura? Mãe... Não, é duríssima. Mãe... Oi, oi... Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Mãe... Oi, graça! Oi, vaca! Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas, as coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, ficou de velho, né? Tenta arrumação toda, o que tá acontecendo? Eu tô experimentando a roupa, enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas já, adiantando. Ah, que bom que adiantaram todas as mesmas maquiadas, adiantaram e tá entrando no clima, né? Aqui! Falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina de... comunidade. Tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque cê dá o beijo, cê ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o que aqui, parar? Pode saber, vem comprar mensalidade, estáços, impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sacatequê, né? Pabro preso, agora ó, não se empolga não, tá? Caratequê já foi solto, tem um regia já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é a dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o Moreira não funciona. Então tu bate pra porra. Ah, aqui minha chubacona pra tu, seu puto velho. Sabe, por isso que eu tenho toda essa performance do grito no afro em si. Oi, desculpa. Oi, querida. Desculpa interromper as putinhas. Mas eu posso saber quem é? Claro, vou lhe apresentar formalmente. Esse é o meu crush, Isadoro. Isadoro. Isadoro Ribeiro. Abertura do Fantástico. Prazer. Eu sou Maria da Graça Xuxa Ameneguel. Entendeu? Minha mãe. Com licença. Eu vou te levar até a porta porque eu já vi que você não tem a dinâmica de pegar na maçaneta, né? Ai, mas a gente vai aprendendo com um tempinho, sabe? Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, tem uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Ai, que bom. Tava com uma fome. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá, tá meio bagunçando essa semana. É mesmo, é. Chama ele pra nossa festa junina. Mas que festa? A gente vai dar uma festa? Vamos. Oi. Oi. Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Sim. Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina. Quer de que vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor. Tava doido pra me vestir de caipira. Norte pra quê? Veste o ano inteiro. Ui! Ai, que surra. Deixa a vida me levar. Que surra. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida leva eu. Ó, família querida. Ah, uhul. Gracinha, vaiquinho. Vaiquinho. Titinho tá muito feliz. Tá muito feliz. Eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério isso? É sério. É sério. Que diziam, né? Meu amor. Eu tô tão feliz. Eu tô tão animado. Porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É lindo isso, amor. É lindo. É lindo. É lindo. Olha a cobra. Mentira. Que isso daí não funciona, porra. Ela fala mesmo. Ela fala na lata. Ó, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Vai. Decidi que eu e o Viço nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí. Nananá, nananá. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor, gracinha. Vem. Para. Não vou ser noiva contigo. Tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, porra. Ah, para com isso. Sabe que fica mamando. Controla, moreira. Por favor. Aqui, deixa eu falar. Maico, pode preparar pra Eriste. Tá. Tá com aquelas músicas sertanejas que o Viço mandou. Maravilha. Sertaneja, não. Eu não gosto de sertaneja, gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha. Muito brochando. Ela fala mesmo. Não tem jeito. Sertanejo, pelo menos, é universitário. Você tá desempregado. Playlist de quadrilha. O que que vem? Opa, ninguém atende. Ninguém atende, deixa comigo. Gente, falou em quadrilha, o Pabllo aparece. Animado, hein? Que coisa louca. Quem era? Quem é Luiz? Eu reconheci ele da porta. Era bonitinho, Pabllo? É, é. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei, é salsichão. Salsichão, eu adoro salsichão. Já deu um, né? Para com isso, amor. Oi, oi, oi. Pabllo. Ô, Pabllo, também adoro salsichão. Não, eu te pedi dar um para experimentar. Nada disso, dona Brit. Isso aqui é para vender. Inclusive, já vendi metade para a galera do conjunto que vai fazer uma festinha. Vocês estão sabendo disso? Sim, claro. O que? O que? Que isso, mãe? Você está se envolvendo com negociações escudos ilícitas com esse condomínio de merda? Ela não quer. É isso, Pabllo? Hein? Me tocou. Eu vou colaborar com a senhora, tá bom? Tá. Se ela não ficar chateada comigo, cada salsichão sai 5 reais, eu faço 4 por 20 para a senhora. Ô, Luiz. Meu Deus. A sorte que eu te levei, mamãe. Você é uma boa putinha, tá? Eu? Porque eu vou pegar você. Engraçada, né, Pabllo? Porque você sabe que eu te carreguei a minha vida inteira. A vida inteira não, mas nove meses. Eu te cobrei alguma coisa? Eu cobrei alguma coisa para vocês? Não, cobrou porque a gente era bebê, né, mãe? Se não, cobraria. Você é um. Mamou até os sete anos. Uhum. Já estava na escola. A senhora tem razão. Tem razão em relação ao Michael e tem razão também pela colaboração que eu vou fazer com a senhora. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou vender o salsichão, fico com 100, espia essa. Hum. E a senhora com 60. 60? É bom. 60 e espera! Caramba! Tá maluco, faz tirote, tô jarpando fora que não te diram pra desclore. Essa foi boa. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vai, Chico! Vai! Gracinha, gracinha! Eu tô indo organizar tudo, tô indo armar barraca, hein? Tá ridículo! Não é essa barraca que eu tô falando não, amor. É barraca da pescaria! Eu sei! Tua barraca não arma, porra! Ela fala na lata! Nossa, essa barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta um dinheiro e nunca funciona. Ah, para com isso, amor! Eu vou supervisionar tudo! Ô, amor! Deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de festa junina, nu, me fez lembrar lá da minha terra, sabe? É! Saudade quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe! Tira, viu? Acho que isso é inveja. Acho que a mamãe tem inveja de mim, acho que agora ela viu que eu arrumei um namorado, entendeu? E eu estou prena emocionalmente. Famoso amigo do Scooby-Doo! Pabro! Fala comigo! Ô, Pabro! Ô, Pabro! Eu deixei cá dentro do cinzeiro ali atrás e só tirei. É tudo? É, eu quero não. Me dá um comum mesmo, tá? Quanto? Cinco. E para mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro! Ô, meu Deus! Não dá um salsicão aí! Estou cheio de fome! Cheio de fome! Você tocha que eu vou dar boi para tudo e tocha com você? Caraca! Você do irmão não tem vantagem nenhum! O que é que é isso? Isso o quê? E eu faço descontaço para minha irmãzinha, claro! Só vem comigo aqui dentro! Vem cá, gente! Cadê a vintezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, tá bom! Boa tarde! Opa! Para algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa ou não? Vi não, hein? Vi não! Olha aí! Pegou! 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 Espera aí! Espera aí! Espera aí que eu tenho que ver o número para ver o prêmio que você vai ganhar! Tá entendendo? A gracinha! Ele pescou! Pescou o 15! Pescou o 15! Que barato! Vê o prêmio! Vem o prêmio! Vem o prêmio! Vem o prêmio! Ai, vamos ver! Um pano de prato! É pano de prato! Tá de sacanagem! Paguei 10 reais na pescaria para pegar um pano de prato! Ué! Comprei um brilho! Tá usado na graça! Tá usado! Querido, o pano de prato é uma coisa ótima! O utensílios domésticos! Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar piranha! Mas aqui é tudo igual! Qual aqui é piranha, por acaso? Tá vendo aqui é piranha! Só que é piranha! Na minha frente, cara! Na hora comigo tá vendo que eu sou piranha! Você tá lá na lata? É isso? Piranha também ama, piranha também chora! Toma, leva, leva! Pega o seu paninho aí! Eu vou lá pra festa do Conjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui! Eu tô cagando! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Pra porra! Vai pra porra! E na ré! E na ré! E na ré! E na ré! Alelu! Oiê! Oi gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor! Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson! Hum! Vou ler! Olá! Te acho um gato! Te fazia agora! Aqui mesmo, deitado nesse momento! Vem, eu tô... Meu telefone é... Deitadinho na relva! Te esperando, Maiko! Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça! Eu esqueci total de me pintar! Você não quer ir lá dentro e me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido! Eu amo o Correio assim! Olha aqui a puta! Olha só a putinha! Pode rir! A putinha! Ai, desculpa! Olha aqui a putinha! Tá dando de lado? Dando de frente? Por que que tem que ser comissária? Não é policial! Tá vendo que se tem uns homens aqui? Tem alguma merda, porra! Você não tá entendendo, porra! Ai, desculpa, Maiko! Com certeza, depois que inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda! Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio! Caraca, compadro! Pô, quase deslocou meu braço! Querido, tô namorando agora! Catinha, que eu preciso do meu braço na hora do sexo! Tá bom, Brito! Calma aqui! Fica com o salsichão todo pra tu! Pode comer! Quê? Fabrô! Que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar! É que tu é minha irmãzinha, boi! Eu... Nossa, amor! Ai! Perdi até o forgo! Tava te procurando já tem um tempão de ser tarro! Eu tava aqui! Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina! Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário! Que o prêmio era um milhão! Só que era um milhão cozido! É! Eu fui truque! Trouxe a comer, ó! Ah, amor! Que 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 eu não vou querer não? Aqui! Pabro me deu o salsichão tudo! Mentira! Tu quer um? Quero não! Eu não posso comer salsichão não, Pabro! A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago! Menino, tomei um pó de salsichão! Que eu compus até uma música! Ah! Você tá preparado pra ouvir? É assim, ó! Ai, que dor! Que mexe com minha barriga e me deixa assim! Caetano Veloso até pegou ela! Eu vou mostrar pra vocês! Viu só! Bebeu muito! Viu só! Não, deve ser uma coisa aqui, hein! Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste do xarinha? Ui! Levanta, o curupira! Ah, pra porra! Festa rolando! Festa rolando! Que lake do nada! É, pode prender esse daqui, ó! Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feioura! É bonita, né? Ô, Putinha, para de rir! Você tem autoridade... Tem autoridade aqui? Desculpa! É, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial! Não sei qual, mãe! Você, ó! Vive correndo atrás de vagabundo? Verdade! Ô, minha senhora! Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí! Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar! Obrigado! Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando! Não pega água dela, não! Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido... Olha, não faz nada! Nem encheu uma garrafa de água! Eu encheu, sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa! Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foram anunciadas. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar! Ai, 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 ai! Ai, mãe, ai, mãe! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra, porra! Ai! Olha, gente! Sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendendo aqui na festa! Salsichão? Ih, rapaz! Agora você vê! Eu sou o Pablo! É... Não compro mais nesse fornecedor, não! Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim! Tênis de preço! Roubo e venda de mercadoria roubada! Calma, meu irmão! Pode trazer pra casa! Caraca o coração! Olha o meu filho! Que isso, que safado! Não faz com meus filhos, não! Meus filhos são meus bem mais preciosos! Calma aí, o cacete! Que isso? Ele é forte! Você varou? Meus filhos são meus bem mais preciosos! Ai, cuidado, cuidado! Isso, beleza! Eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso! Seu maior bem! Benzeta seu! Não, leva aí! Ai! Pelo amor de Deus, só segura direitinho, amor! Não, 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 não! Calma! Não, não! Apenas nada! Calma, não! Calma, não! Calma, não! Palhanhanha mesmo! Achecou minha mãe! Ah! Você me distra Asian! Tô, malucão, mas vocês também são grossos? Calma, minha pessoa. Calma, minha pessoa, porque calma... Tudo que eu holteira, dupe! Qual foi? Leva pra você levar da mamãe! Mãe! Leva a chorona pra você levar dessa chorona. Calma, mamãe. Respira fundo, você já sabe que eu sempre volto. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Não é parte. Parte? A senhora também é cúmplice? Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Seu putão! Esse deu joelhada, deu joelhada aqui, deu joelhada. Vamos embora. Por quê? Mas eu falei, faz meu filho, não. Não gosto quando você vai ter o neném também, não. Porque sou eu, sou mãe, tá? Porque ele me dá um monte de presente, tá? Tudo lá de casa que foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, home sent, o migrônio, a voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, ah, vou pegar agora, já passou cinco anos, já caducou. Tá? Com a mesinha de centro. É, televisãozinha, home sent. Manda beijo pros meninos. Vai com Deus, olha, Deus te proteja. Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano. Tira a dente. Ah, eu confundi, leva junto. Bora, bora, bora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai. Ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, com ela, teu esquema é você mesmo. As coisas que tu come que tua cueca vive coisada. Tu me respeita, graça. Isso tudo aqui é meu, tá? É tudo teu? É. A chubaca... Minha chubaca é tua? Essa não. Não é a dele. Então, os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? A maçã do amor, a porra, é tua? Não. Então pronto, porra. Alcacete! 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 Ai, gente, que tristeza, né? Que pena. Olha o climão que ficou. Acabou com a nossa festa. Não, não acabou com a nossa festa, porque eu não sou boba, eu tenho experiência. Ih, mãe. Foi sogrinha. Ai, mãe, já teve confusão demais. Ai, mãe, já teve confusão demais. Vai que festa, Duda. Quando era alguém? Mais tantinho aqui, ó. O que é isso? Tá bom? Aqui. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui, ó, na dispensa. Graças à minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão. Tem salsichão? Vem pro chubacão. Ei, ei, ei. Eu imagino. Eu imagino é maravilhoso, amor. Ai, tem um quilo e meio de carne. Onde é que tu entolou tudo isso? Ah. E ele? Pô, né? Essa aqui cabe muito mais, ô. Ô, ô, Graça. Oi, querida. Tem salsichão aí ainda? Caraca, levaram o salsichão, tá tudo conjunto. Logo, eu que amo salsichão. Ah, que dó, né? Ah, que dó, né, Deise? Só me dá minha vista pra não levar um quebra-queixo. Ah, pra porra. Ah, mulher chata, essa Deise. Ô, amor, deixa eu falar um negócio com você. Oi. Você fica tão bonitinha com essa carinha enjoada. É bom que você já vai treinando pra quando você ficar grávida de mim. Nossa, chegou a me dar um enjoo aqui agora esse papinho de vocês. Chegou a me... Ai, gente, eu acho que eu vou lá pra dentro. Vou tirar o meu figurino, o meu look, que acho que não vai ter mais festa mesmo, né? Acabou a alegria. Não, 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 não. Pablito, não. Maiquinho, Maiquinho, vai ficar. Porque vai ter quadrilha sim. Porque eu e Gracinha vamos ser os noivos. Eu tô animadíssimo. Ei. Será que hoje tem? Forra nenhuma. Isso aqui é igual política, né? A gente sabe que vai dar merda, mas vota por obrigação. Vambora! Alargue! 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 Alargueira! 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 Desliga esse som, tu tá uma loucura! Graça, graça, os vizinhos do prédio estão reclamando. Olha, eles estão revoltados, hein? A vizinha do edifício diz que a gente é igual berrante, só serve pra gritar! Que curioso, né? Porque a vizinha, quando pega o berrante do marido dela, ela só serve gritar. Que isso, graça? Aê, sentiu inveja aí? Quer dizer que ao invés de tu ficar em farão da mulher, quer dizer que tu vai fazer sexo também? Porque o marido dela não me dá bola, né? Olha! Ela fala na lata! Ô, graça! Para de show, porque no último baile funk que teve aqui na comunidade, eu vi você e o Moreira berrando a besta! E o Moreira chamando o seu nome! Graça! Graça! Oh, yes! Peraí, peraí! No último baile que teve aqui, eu estava no centro médico! Quem é que estava no nosso quarto, gracinha? Era o gemidão do Zap! É que agora o gemidão é personalizado! Aham! Olha só! O pessoal está se juntando para acabar com o nosso baile da comunidade! Quê? Quê? Acabar com o baile? Acabar com o baile? É! Vocês não estão sabendo, não? E aí, graça? Caramba! O que está acontecendo? Você não está mais lá no grupo do Zap? Claro, porra! Tu trocou a porra da senha do wi-fi, eu vou roubar de quem, ô porra? Pelo que parece, nosso querido baile está perto do fim! Então, lembra muito você, né? Querido? Não, perto do fim! Ah! 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 Ela, ela vê a ropa! Ele gosta, ele se diverte, se diverte! Olha, na verdade eu estou chateadíssima, sabe o que que é? Porque a única coisa que eu estou bolado, que esse baile acabar, tem duas coisas que acalm a chubaquira. É o Baby Shark e o baile funk. Ela adora! Em dia desse eu peguei, ela estava aqui, ó. Rasta! Rasta! Cavalona dela. Ah? Não, vou cortar o Baby Shark dela, né? Não pelo Baby Shark, a maneira como ela está conduzindo a dança dela, que ela está dançando muito sexualizada. Ah, que absurdo, hein? Que absurdo! Ah, que absurdo! Você, graça! Que mulher é essa? Você já tinha 13 filhos? Como é que você teve coragem de ganhar outra? Foi sorteio do Insta. Quê? Querido, eu fui no direct e fui, ó. Esse não, esse quero. Esse não, mamãe mandou esse daqui. É mentira, cara. Para de uma dançada, mãe. Agora falando sério, mas eu estou preocupada que esse negócio do baile acabar, hein? Não. Agora que a gente conseguimos ganhar dinheiro vendendo cerveja no baile, o baile acaba, como é que a gente vamos garantir a comida lá nas panelas dentro de casa? Não, como é que a gente vai garantir os homens dentro de casa, né? Como assim, graça? Não, pera aí que eu vou te explicar. Não tá nervoso, não. Papai, deixa eu te chorar. Mamãe está o quê? Cobrando os pessoal para usar o banheiro lá de casa. Ah, não. Para com isso. Para com isso. Você está vendendo banheiro para os outros. Você quer tirar vantagem em tudo, gracinho. Que isso, gracinho? Só não acho vantagem em você, né? Agora, o banheiro, eu estou cobrando, mas quando ele chega lá, o resto é de graça. Ah, ela fala mesmo, hein? Oh, ele quer ouvir as merda e ele ainda é teu pai, não. Você fala da minha lata. Vamos para dentro. Ah, amor. Ah, você fala demais, tá? Ah, falo mesmo. Tu não faz porra nenhuma, a gente tem que falar. Eu faço o quê, amor? E você não devia falar isso aqui no meio da massa? Ah, que tu ia falar no meio da massa? A massa tem que saber que é brocha, porra. Assim você me expõe, tá? Ah, tem que expor mesmo. Tu não expõe a porra dura. Tem que expor que é mole. Ah, vai pra porra, Moreira. Para comigo. Porra, eu não vou discutir na frente dos vizinhos, não, porra. Tá bom, então entra. Ele não tem que saber na nossa vida, não, porra. Olha, é assim que é violência. A Mahalia que lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, Mahalia e Sonara hoje vieram almoçar com a gente, programinha de família. Que legal. Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus pote? Que depois acaba no almoço, aí vai falar Ah, não, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde. Eu trouxe. Cadê? Eu quero ver todos. Morde tua língua. Tinha por volta de sete a oito potes. Tá aqui, ó. Tá, conta, conta, conta. Eu vou contar. Dois. Tá lavado. Três. Serenizado. Quatro. Cheirozinho. Cinco. Assim, ó. O que adianta? O que adianta um pote sem tampa? Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira. Só serve pra ficar guardado. Calma. Me economiza aí desses... Detalhe. Detalhe aí. Não, me economiza vocês. Porque quando você vier, vem a você, que é minha filha. Mãe. Não vem sustentando minha filha e mais a... Mãe, para de mesquinharia, mulher. Que coisa feia, mãe. Coisa feia é a Brite. Mesquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Brite. Eu só fui o melhor ator. Olha aqui, ó. Eu estou economizando, querida. Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelene ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife. Eu falei, me dá. Vou levar. Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa. Ah, filha. Você é a filha que eu mais amo. Ai, que saudade da minha filhinha. Um cheirinho de peixe na mão. Cherelete, velho. Olha, vai ser... Se higieniza, mulher. Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida que a falta de respeito. É. Menina, vem aqui. Quê? Cacete. Olha aqui, juta a panela aqui. Lindas, conta pra gente, como é que está a vida lá, hein? No conjunto habitacional. Estão curtindo? Boa bafão. Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk. Tá fazendo um abaixo-assinado. Eu vou assinar. Você vai o quê, ô? Vou assinar. Se fosse aquela mulher da MPB, a mulher pochete, aí tu coisava, né? Aí tu... É. Se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse cigamei caminhoneiro axé, pô, as aranhas do rock, assinava. Tá. Tá de brincadeira ficar mulher minha regolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia, mas ó, entenda também a situação, Marraia. Esse baile funk tá ajudando a sustentar nossa família. Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo os do chuveiro. Estamos vendendo os chuveiros com duas temperaturas. Nós temos o frio e temos o quente temperado, recheado. O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquelas gotinhas de água fria. Todo pobre tem, todo pobre sai, fica isso. Ai, que delícia. Então eu vou vir aqui tomar uma ducha. Não sei se vai ser possível, porque mamãe só tá liberando uso pra homens. Eu quase concordei com você, putinha, mas eu não tô só com os homens, não, porque eventualmente eu pego mulheres. E parou... Agora é essa, tá vendo? Querida, eu só peguei, querida. Quem? Pera mão... Mentira. O quê? Pera mão... que um está com arma de brinquedo para assustar. Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira. Aquela arminha dele não serve para nada, só para assustar. Falar um negócio, esse baile funk está com os dias contados, tá? Galera lá... Está me desafiando? Não sou eu, não, brother. Você está me desafiando? Agora vai virar para mim. Come, macarrão. Estou comendo. Estou comendo. Está risgando. É claro que não. Ela ganha dinheiro com pub. Eu vou usar grip. Essa mulher ganha dinheiro com pobre fitness, vai comer macarrão. Não pode, né? Ela não pode. Ela não pode. Agora vou resolver quem que é. Quem que é essa menina? É a Kelly? Tu viu quem é, Luiz? Ah, tá. Deixa. Olá. Oi. Tudo bem? Você que mora por aqui? Eu moro, mas se quiser eu posso morar na tua casa, que eu achei tão estranho. Como? Aceito ser comida. Não. Eu também fiquei envergonhado. Prazer, José Alexandre. Maria da Grécia. Sousa Miniguel. Olha, faltou sua sacha, hein? Mas tem a fraga. Tem a fraga. Tem a paquita também com os negocinho aqui, ó. E tem a chubacão. Chubacão. Quem quer fão, 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 fão? Quem quer fão, 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 fão? Vão comer aqui na minha chubacão. Diz uma coisa, sua filha, né? Sua cara, linda. Ah, obrigada por me notar. Ah, mas o que é, moço? Tudo bem? É que a Bereza é um karma que persegue a minha família. Ah, eu tô percebendo. No caso dela, ele saiu correndo, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala, pode falar. Eu sou o responsável pelo abaixo-assinado, pelo fim do baile funk. Ah, não. E, inclusive, a gente está levando as assinaturas na Railda daqui a pouco, né? Presidente da Associação de Moradores. Você também é contra a festa, né? Aham. Ah... Não, eu sou contra, eu contra total. Ô, mãe. Ih, que amizinho. Foi só sozinho, querido. Sim, sim. Mãe, como assim tu é contra sendo agora? E eu mesmo estava falando que era a favor da festa? Calou a boca. Oi. Não, não, foi só fazer uma parte com a minha filha. Ah, que bom que você é contra a festa, porque eu ouvi dizer que tem um monte de gente aqui que é a favor, né? Vamos mandar matar? Manda matar. Não. Não, não precisa. Não precisa. Ai, graças a Deus. Ufa, eu preciso só que você... Deu um autógrafo aqui pra mim? É, pra gente poder levar lá na Railda, né? Se você puder assinar também. Assina, mãe. Caiu aqui. Ai, que eu estou sem. O quê? Eu estou sem óculos. Óculos? Mas eu tenho aqui óculos. Mas é chigatismo, né? É chigatismo? Quantos? Dois? Tudo mentira! Ela não usa óculos de nada, porque ela não sabe nem iria nem escrever. Não há vergonha nenhuma nisso, pelo amor de Deus. Você podia ter me dito. Inclusive, vou dizer uma coisa. Eu sou professor e eu alfabetizo pessoas carentes. Ah, você está tão carentinha. Não, eu estou me referindo a pessoas menos favorecidas, por exemplo, classe C e D. Eu sou E, esperando o auxílio. Auxílio do governo? De Deus, que o do governo já desistiu. A gente se ri pra caral, mas tem humor tão parecido, né? Pois é. Tem alguma coisa aqui, né? Uma química. Então, que tal a gente marcar o início dessas aulas pra sábado? Tipo, 18 horas? Posso deixar marcado? Pode deixar marcado. Eu gosto de marcar. Então tá, a assinatura eu já entrego aí e a gente conversa mais depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Prazer, tudo bom? Tranquilidade, né? Estamos aí na paz. 18 horas, hein, gente? Que história é essa, Graça? De marcar encontro com esse aí? Que que é isso, Graça? Moreira, não é boa? Vamos trabalhar com maturidade, cara? Nossa relação tá caída, brother, ó. Não aceito. Você tá querendo dar um tempo? Que tempo? Que tempo, mano? Tu nem tem idade pra dar tempo. Dá tempo porque já que o tempo acabou. Ah, por favor. Pelo amor de Deus. Vai lá, vai lá. Não precisa parar assim com o homem também. Eu vou embora. Vai. Eu vou, mas eu saio daqui com a minha cabeça erguida. Qual? É de cima, né? Que é de baixo, eu vejo cego, eu... Você me machuca. Tá, pena que você não me machuca. Vem, vem, vem. É isso que você quer, né, amor? Era o que eu queria, mas já vi que não vai rolar. Você me machuca sempre, né? Ah, porra. Moreira, já discuti contigo uma vez. Na frente dos vizinhos, eu não quero discutir de novo. Você só faz isso. Moreira, eu não quero mais. Isso era um assunto nosso. Ó, acabou. Era um assunto nosso. Não era pra dizer que eu não vou mais viver nessa relação tóxica. Que isso, amor? Por favor, chega. Eu falei pra aquela pu... Eu falei, olha aqui, ó, essa poxa. Obrigado. E aí, mãe, e aí? Colocou o vizinho no lugar dele? É ruim, Marraia. Pelo contrário, já tá assim, ó. O homem vem até que dá aula pra era o sábado. Que aula é essa, mãe? Tu nunca nem quis pegar na caneta? Ah, que isso que eu não vi o pilote dele. Não, pilotão. Ó, mãe. Fazer isso com o Moreira, bro. Tu não pode ficar trocando esse... Olha lá. Caralho, que isso? Eu tô nova, porra. É, você me ouviu. A única vida que a gente tem pra viver é essa. E pra viver pobre, uma vida já tá de bom tamanho. Mãe, sinceramente, eu tô desistindo de você. Sério, cara. Porra, tá pior do que a chapeira em ovo. E esse que você nunca procurou no Moreira, que é mole. Nossa, que... É... Guaxinim. Ai, sogrinha, mas você tava tão animada. Eu estava no passado, por exemplo, porque a mulher grávida não pode falar de funk, não. Que mulher grávida, mãe? Pelo amor de Deus, você tá viajando. Por acaso tu fez outro filho? Eu vou fazer com o professorzinho. Qual vai ser o nome da criança dessa vez? Zói. Zói? Que lindo. É uma homenagem à filha da Sabrina Sato? É uma homenagem a vocês, todos zoiudos. Porra. Que isso, cunha? Que que é isso? Você tá passando mal, menina? Não, garota, que passando mal. Eu tô aqui treinando o meu quadradinho de quatro. Ai, cunhada, tu podia me ensinar a dançar. Claro, cunha, salta o som lá pra gente dançar. Eu moro. Vem embora, ó. Quadradinho. Rebola mais. Pô, caçapu ainda é fácil, né? Esse mais, Brit, isso é cunha. Eu acho que eu cheguei no meu limite. Nossa, pra fazer essa merda aí também é um corpo estranho desse, né, garota? Ai, não, nem era, rainha da Passarela. Vamos pra caçapu dançar. Claro que eu sei, querida. Eu não sei se eles te comentaram que eu fiz parte da Galatas Popozuda, mãe. Sério? Aham. É fã. Então, santa, como eu te contar? Conta, conta, sogrinha. Em dezembro de 86, eu era residente ali de Quintino Bocaiúva. E aí, quando eu tava correndo uma hora, eu encontrei Valesca. Popozuda? Aham. E aí, a gente se afinizou, tivemos uma relação. E nessa época, eu dava direto o disco de ouro. Mãe! Querida, eu tô falando do disco de ouro do programa do Minical, que era aquela moça cantava e falava, seu Gugu, é hora do disco. Ih, é fechado. Tem graça. Oi. Vamos dançar. Tá bom, eu tava limpando o chão agora. Ah, eu vi que você tava... Eu vi, eu tava loucona. Era o chão, né? Novidades boas. Quais? Quais? Ai, Hilda, presidente da Associação de Moradores, vai lá dar um... O que ele confere pra gente do Bairro Funk? Que barato, né? Que barato. A nossa aula. Tá de pé? Aí depende de você, esse negócio de ficar de pé é mais pro homem. Eu não vou gerar nenhum tipo de problema na sua casa, não, porque eu soube que você é comprometida. Não, na verdade, o que é comprometido é meu dinheiro, né, com as contas. Eu mesmo tô... Então, sábado tá de pé. Ah, eu já te falei que depende se você vai... Tá bom. Então, até sábado. Até sábado, cara. Tchau. Valeu, valeu. Deixa eu dar um... Eu estou enamorada. É, eu tô vendo, tu tá ridícula. Porque tu podia, pelo menos, tentar fazer que nem eu. Dá uma de difícil. Pra quê? Tanta coisa boa pra dar, vou dar de difícil? Ah, mas porra, Brite, vamos pra casa. Não, eu tô dizendo que... Você tá ensaiando. Não, com ela não, tá? Ela se chamou o exemplo. Mãe, que bom exemplo, ela tava ensinando você com o Bairro. Isso, ó. Eu vou ficar aqui dançando. É isso mesmo. Agora, se tu não tem mulher pra tomar conta de você, quer pegar, pega, Luiz. Pode saber porque a vaca tá dentro da minha piscina? Vaca boia? Não sabe que a piscina era tua, não? É, é no meu terreno. Ô, boia, pelo amor de Deus, hein? A gente também nem pensamos, essa quantidade de bolsa era pra gente ter pedido uma carona lá na pista. Não quero que pegue escarona. É, né, mãe? Pegar carona com estranho é perigoso, né? Não, perigoso no teu caso pro motorista, né? Que você que é estranha. Graça, o que que eu vi? O quê? O tanto de compra aí, caiu o caminhão da fábrica, é? Aham, caiu o caminhão... Caiu o caminhão da fábrica de galinha aqui na frente da comunidade, que foi a Sueli sair pra outra galinha dois entrar. Ah, tipo... Olha que graça. Fique sabendo, tá? Que eu sou muito, mas muito fiel ao meu canarinho. Também sou muito fiel, era muito fiel ao Moacir, porque se não adiantou, ele foi embora com a vaca da Geralda. Ah, não, aí eu vou ser obrigada a te demascarar na frente da pessoa. Fiel, tu, mãe? Eu tinha uma fidelidade de mãe, sempre cabe mais um. Que milagre é esse, Graça? Final de mês aí você é cheia de compras. É, eu tô aqui, tô igual Moreira, meu namorado. É só saco. Olha só. Já viu o nu? Tu já viu o nu? Meu querido. Fala. Quero dizer que se for rolar um churrasquinho, eu tô com o tempo livre hoje, tá? Tá. Tá com o tempo livre? Tô. Tá com o tempo livre? Então aproveita e faz o teu churrasco dentro da tua casa. Ih, grossa. Puxa, gente, bora queimar uma carninha aí, chamar a vizinhança, né? Pega a minha caixa de sol e bota o Wesley Safadão e calcinha preta a noite toda. Ih, aí eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu tenho um problema com o Wesley, sabia? O Wesley Safadão aqui da rua de trás, nossa, eu vejo ele, eu dispenso minha calcinha preta na hora, chubaca livre. O que que eu tô fazendo? Gente, o Wesley, eu tô entrezando esse Wesley, que eu vejo ele na nossa, mas a minha chubaca fica igual a revista da tua avó. Hã? Cataratas, ó. A farda o Gocinho. E quando passa o teu namorado, Moreira? Aí seca na hora. Põe, para com isso, pô, eu vou falar besteira também. Vou ralo. Voltar pro assunto, tá que tava falando de churrasco, querida? Agora eu fiz um churrasquinho. A gente não vamos poder fazer churrasco não com esse ano. O que que a gente toma assim, ó, bufufo, assim, dinheiro. Nossa, mas pelo tanto de compras aí, achei que a gente vai ganhar uma grana hoje lá no sinal, né? Olha aqui, eu ganhei um lobo-guará, eu fiquei com tanta alegria que eu cheguei a dividir com a Brit. O lobo-guará? Tá, alegria. Mãe, para. Aqui, ô, quer dizer, deixa eu te explicar. Mamãe tá achando o que a gente temo, o que a gente não temo. Cade, que agora ela virou colecionadora de cero. Menina tá tão viciada, tá mais viciada que a bateria do você lutar com isso. Mas pelo menos as compras do churrasco tá garantida, né? Essa mulher, ela não tem noção das coisas que tô acontecendo. Querida, a gente temo nossas prioridades. Eu, por exemplo, tô com um problema de vista, vou ter que fazer um exame. Sabe que eu não tinha até a área de observação? Que ia ficar bom o óculos em tu, sabia? Oh, mãe, graças a Deus, né? Pelo menos uma coisa tu fará que vai ficar boa na minha cara. Claro, qualquer coisa que vem na barreira, aí já... Oi, graça! Oi, vaca, tudo bom, putinha safada? Oi, Desi! Ela falou comigo, te escutou? Graça? Mas, ei, me fala, como que nasceu o álbum? Tá bem, tá aqui. Aqui, ó. O meu eu vou completar rapidinho. Ah, é? Que bom pra você, eu não tenho inveja de ninguém, tá? Só te desejo muita sorte, Luz, porque não se faz nada rapidinho, porque álbum é igual sexo. Tem que fazer devagarzinho. Eu tô mantendo a coleção da minha tia. Ela disse que ganhava prêmio todo ano. Ah, que bom. Debochada, mãe. Ela é debochada, né? Gota a tia. Engraçado que o meu fogão tem quatro bocas, mas não tem uma que prolifera tanta merda como você ou sua avó. Mandou, agora ela mandou. Vaca. O meu álbum tá quase completo, só tá faltando, ó, sete. Mas se eu fosse você, eu me apressava. Porque a promoção, querida, acaba hoje. Ô, mãe. Hã? Ué, mãe, não te pararam que era hoje? É, viu? Ai, meu Deus, vamos com a promoção. Vamos agora que a gente tem a moça toda, hein, mãe? Tu não pegou nenhuma. Vai, resolvei. Nossa, tava marcado que era pra tu pegar a coisa. Eu vou conseguir completar esse álbum. Ai, cara. Meu feijão, ó. Eu não gosto de ir no peito da casa dos outros, nós tivemos que bater um barro ali. Eita, cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Meu baião de dois. Agora, põe, mostra o feijãozinho tropeiro. Ah, com isso. Ê, graça. Ô, mãe, é, vamos parar, vamos sossegar, porque o namorado é meu, hein? Ah, é, mas... Ah, porra, o susto é meu, cacete. Eu leio de nada, filipira. Eu tava com a saudade do seu, minha gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, dona graça, que nós fez um perfil no Instagram, não foi, bicho? Foi. E as pessoas comentam que nós é uma inspiração para os relacionamentos. Inspiração para o pessoal se manter solteiro, né? Não acredito, vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça, cada um pode ter o seu, sabia? Aí, Maicon, não entende as coisas. Ô, Maicon, e a ciumeira que dá? Querido, quer dizer que é o seguinte, a pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo, tem que dar em cima, dar em cima mesmo. Aí, ele inscrito na minha foto, aí ele vai dar direto pro direct. Ah, direct pro hospital. Boa ideia, viu, Brite? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, né, viu? Olha aqui, Maicon, você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases, tipo assim, eu te amo. E ela quer ouvir, eu te amo, eu quero ouvir, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre, guarde. Você sabe o que que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, Brite? Ah, que? Mas, não tenha essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela, que chegou lá em cima, e eu falo, desce lá embaixo. Nossa, adorei. Eu, hein. Eles ficam maltratando a gente, né? Ele não dá... Olha, se não parar, que a rapaz faria, eu vou tatuar o meu 38 no lombo de vocês. Isso, violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela. Eu posso ser viol... Tô brincando. Eu sou contra violência doméstica. Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo. Vamos lá. Noventa e seis, noventa e oito. Noventa e nove. Ô, mãe, tu tá muito engraçado. Obrigada. Aqui, tu tá contando o quê? Os homens que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Olha que eu peguei. Mas, não, eu tô contando o dinheirinho aqui que eu vou lá, hoje, comprar um leite condensado. Vou fazer a alegria do pobre. Pra fazer um brigadeiro. Opa! Você podia comprar aquele leite condensado, aquele que passa no comercial toda hora. Sim, sim. Eu amo. Aquilo que... Ai, vai. Não quero. Estilete, cara. Eu não quero. Por quê? Ai, eu não quero estilete. Estilete? Estilete, ela quer dizer. Estilete, o perfume daquela marca. Olha aqui, eu não quero estilete aqui dentro dessa casa. Não, não vai entrar. Estilete condensado, não vai entrar. Eu concordo com a mamãe, que ela diz que estilete é muito caro. Não, não é porque é isso. É porque ele não tem selos. Ele não dá selos. Eu quero o leite condensado que dá selos é aquele da marca do mercado. Não. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Não, 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 não. Não, mãe, esse leite é muito ruim. Engraçado, você também é muito ruim e um monte de pessoal usa. Ai, como você é desumana, mulher. Como você ousa falar assim com seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado. Não, isso ele foi mesmo. Olha aqui. Eu senti que ela vai... Então, eu fico do mal de você. Não, o enviado tu foi. Porque, olha, e quando o Michael veio pequeno norte, é que ele foi pedir uma papinha, foi quando eu descobri. Ele falou, agora uma papa. Ah, me dá uma papa de batata. Um batata. Quando eu vi, eu falei, e é enviado. Ai, gente, bora. Bora fazer um churrasco? Não, Casey, não. Churrasco hoje não. Eu vou comer um brigadeiro hoje. O que tem? E você sabe que depois de comer um brigadeiro, eu vou ter que correr pelo menos umas seis horas nessa ciclovia aqui pra emagrecer, né? Mais? Isso. Então, a última vez que eu vi você correndo, você parecia que era um patinete andando sozinha. Ah, 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 ah. Ó, ridícula. Saiba você que eu quero chegar na academia, eu quero ver a galera toda falando, olá, chegou o monstro. Chegou o monstro. Você sabe, é assim que eles falam pros sarados na academia. Aham. Gente, nossa. É isso aí, querido. Tá vendo? Quando eu paro pra todo mundo, que eu sou sarada, ninguém acredita. Mas eu, quando chego no lugar, todo mundo parado, chegou o monstro, chegou o monstro. Errada o monstro não tá. Bem, deixa eu me adiantar, vou lá buscar o leite condensado. Até esquece suas. Oi, gente. O que é isso? Oi, Deise. Deise de Deus, mas você tá gatinha, viu? O que é isso? Ih, deus, pode falar uma coisa. Cuidado, hein, Deise. Pra quem namora a Brit, eu não sei se isso é um elogio não, viu? Ô, patatinha, palhaça, vai onde toda maquiada assim? Vou no mercado, feia. Minha tia Geraldo depositou o dinheiro pra comprar as coisas daqui de casa. Ai, gente, então bora. Bora fazer um churrasco, bora fazer um ratatá do churrasco. Gente, eu não quero saber de churrasco. O que importa é que eu vou completar meu álbum. Ai, você pensa nela mesmo. Maiko, pelo amor de Deus, é agora que a mamãeira oquece de vez, hein? Ai, preciosa. Ih, menina, eu fiquei sabendo que só resta um prêmio. Ai, Maiko, vou no mercado contigo. Mas tô com a dor nas pernas, tu me empurra no carrinho igual tu fazia quando era criança. Tá doida? Você sabe que carrinho de supermercado não tem suspensão. Deve ser... Ai, para de me agradecer isso, a gente é gladiça, deixa a vontade do mercado pra ver ficar... Eu só vou te dar uma suca. Ai, é o que você fala do seu irmão, viu, me escutando o bote. Vamos ver como ficou essa delicinha. Ai, credo, que nojo. Bem, tomara que tenha ficado bom, pelo menos, né? Ai, então, frio. Ai, que nojo, Maiko. É isso? Pera que eu tô com frio, tá raladento, tô com idade. Olha aqui, o que você tá botando na panela, Maiko? Vai fazer no banho. Ah, Maiko, no banheiro tá entupido o jogabalde. Ô, mãe, para de ser rendícola, você sabe que isso aqui é o brigadeiro, tá com essa aparência rendícula, feia, por causa desse leite condensado vagabundo que a senhora mandou eu comprar. Olha ali, ó, sobrou três caixinhas ainda. Ah, vai aproveitar pra levar pro Jurandir, sabia? Eu acho que o Jurandir vai tomar esse leite. Eu não tô preocupada dele tomar leite? Eu, hein, sinceramente. Ô, mãe, sério, já cansou dessa história de selo, né? Acabou, né, esse papo? Acabou, não desisti não. Aqui, ó. O que é isso? Dá um look aqui, ó. Olha, tá ficando bom, viu? Mãe, você não tá falsificando o selo, pelo amor de Deus, isso é crime, mulher. Eu me falsifico desde jovem. Olha, os 30 primeiros homens que me pegaram falavam que era virgem. No 31, eu falei, ah, não, agora não dá mais papo porque eles se conheciam. É verdade, dona Graça. Só de mentir. A senhora não pede auxílio, né? Auxílio é do governo, tá? E o governo não está me dando... É, meu CPF está bloqueado no auxílio. Mãe, aqui, fala sério. Vem, assim não ficou a coisa mais linda desse mundo. Olha, dona Graça. Ficou igualzinho ao auxílio, ó. Mãe? Eu ia desmaiar, mas eu me recuperei na hora. Que bom, né? A sorte que eu tô com o oxímetro bom. Olha aqui, ó. Como é que é assim que você tá causando? O que é isso que você fez? Vocês fizeram... O que é isso? Hein, cão? Não, mãe, mas tava... Não, era você. Era o outro cão. O que vocês fizeram? Aqui, ó. Hein, cão? O silo? Não, não era com você, agora com ela. É foto 3x4 que vocês fizeram de vocês. É isso? Mãe, agora, hein? Desde essa altura já deve ter comprado todos os selos. Isso. Ela só tem que se preocupar com o estômago dela. Com o estômago por quê, mãe? Porque a energia que eu mandei é essa menina tá com uma gastrite. Não, só de leve aqui. Olha, vizinha. Só um negocinho aqui, ó. Tira. Ai. Uma fisgueta. É uma úlcerazinha de leve. Coisa ruim, mãe. Oi, vizinha. Oi, tudo bom, amor? Ih, graça. Tudo bom, vaca? Acho que você se deu mal, hein? Por quê? Aqui, ó. Lá, o da Deise. Todinho, completo. Ah, que legal. É. Parabéns. Ah, eu acho também é um bobeiro esse negócio de álbum, né? Acho que é uma coisa infantil, né? É, bobeiro mesmo. É, tu acha pra mim faz favor um pratinho com uns bolinhos de camarão? Faz favor, catupiry? É graça. Não acho que tu tá assim um pouquinho acima do peso, não? Pra comer bolinho de camarão? Não acho, não. Porque os homens não reclamam. Os homens falam que eu adoro a graça melancia porque ela pode dar pra mais gente. É. Tá bom? Então, não tô lá. Vamos lá fazer o que eu vou fazer. como diz que eu não avisei, tá? Tá bom, fui rainha de bateria, moça, sabia? Ah, é? Aham. É, não foi de escola porque eu ainda tava no grupo de acesso, mas eu fui de um bloco. Qual bloco? Oh, minhoca da virilha. Tá bom? Era a medusa aqui, ó, na chubaca. Tá bom? E aí, já. Mãe, tu pediu bolinho pra Keziane? Mãe, tu vai ter que pagar isso. Onde é que tu guarda dinheiro que tu esconde? É no sutiã? É no colchão? Onde? Aqui, ó, na lembrança. Rapaz, ô, Britney. Mãe, tu vai pagar isso, né? O que eu vou pagar? Tu acha que eu vou pagar alguma coisa? É triste. E eu lá, eu não pago nem imposto, eu vou pagar bolinho. O que você tá fazendo, mãe? Eu vou trocar. Eu vou trocar as duas cartelas. Você observa, a minha cartela tá com as coisas falsas. A dela tá completamente completa. Ela não vai nem perceber. Ô, mãe, isso que coisa feia. Se você olhou no espelho, ela não vai perceber. Ô, mãe, tu deixa de ser tonta. Tu acha que a mulher tá chegando aí que ela não vai perceber o que você fez? A Daisy não vai perceber. É o que você falou, graça. Repete. Eu não falei nada. Eu não sou a graça. Eu sou a entidade da graça. Eu sou o pai escolhido. Você tá doida? Pelo amor de Deus. Não, eu não sou... Eu não sou fêmea. Eu sou o pai escolhido. Eu vou buscar meu prêmio, tá? Pais escolhido o quê? Eu não entendi o que você falou. Ela vai buscar o prêmio dela, mãe. Eu vou buscar meu prêmio, tá? Olha aqui, graça, seus bolinhos. Ih, bolinho. É, eu tô de dieta, segui teu conselho, tá? Não quero bolinho. Ah, mãe. O que eu vou fazer com isso aqui, graça? É... Tá tão cheiroso, eu queria. Entra. Não tem bolo pra você. Você está precisando perder um bocadinho de coisa só. Vai. Ai, Brity. Ai, mamãe, tá animada? Agora é só a mamãe no mercado pra pegar o prêmio dela. Ai, mamãe, deixa eu ir no mercado contigo. Por favor, por favor, eu adoro mercado. O que é que é? O mercado é igual a revista de homem pelado, só vê pra você fazer a vontade. Tem dinheiro pra comprar? Tem dinheiro pra pegar? O que é isso aí? Isso aqui é... A Brity me deu. O que é? Mãe, a Brity não te dá nem figurinha de zap e vai te dar alguma coisa. O que é isso aí? Maiko, ela roubou da deles, tu acredita? Mãe? Maiko, ela pegou a dela cheia de ser o falso e trocou com o da mulher. Que bandida, mãe. Não, isso era outro personagem. Maiko, eu não tive escolha. Eu fui obrigado. Eu estava completamente ensanecida. Gente, segura as pontas, tá? Eu vou só no mercado, eu vou pegar meu brinde. E adivinha o que é? Adivinha o que é? O que é? É um faqueiro. Ai, mas agora... É aquele faqueiro, sabe, que tem aquele cabinho preto? Que se você colocar na frigideira, ele queima e fica aquela valinha. Ai, que mal. Oi, Dani, tudo bom, piranha? Como é que você está? Eu vou fazer um livro, Aprenda com as Graças, Saia da Desgraça. Eu, Maria da Graça. Eu é quem não compro esse livro. Tá. Ai, quer saber? Eu não estou para conversinha hoje, não, tá? Só quero receber o que é meu. Curioso, né? Você sempre gosta mais de dar, mas é dando o que se recebe. E tu dá para o Moreira? Agora recebe, ó. A conta da pendura dele dessa semana. É impressionante, porque no caso do Moreira, eu só recebo a conta, porque dá que é bom, não dou. Diferente do Canário, né? Que ele te dá, mas o que tu dá é chifre para ele. Tá querendo dizer o que com isso, hein, Graça? Posso saber? Pode saber, sim, senhora. Estou querendo te dizer que se não fosse a eixo dele botar chifre na cabeça dele, ele não conheceria você para botar mais chifre ainda. Oi. Oi, tudo bom, querida? Tudo bom? O que é isso aqui? Na hora que eu falava tudo bom, eu vi. O que é isso aqui? Ah, isso daí é uma encomenda da Brit, uns bem casados. Agora eu estou fazendo doce para fora com o meu primo. Ah, doce é para fora, mas o que tu faz com o teu primo é bem aqui dentro, né? Ai, Graça, quer saber? Cuida do que é teu, tá? Agora a Brit anda cheia de desejo. Mas a Brit sempre tem desejo desde pequenininha, né? Qual? Ser bonita. Estou falando do bem casado, Graça. É que ela é bem casada, é uma coisa que nem eu nem tu é, né? O canário é corno manso, e o Moreira tem um negócio que é manso, que não serve para porra nenhuma. Agora o que eu estou preocupada, Pirão, é esse desejo de Brit. Agora tu vê, Pirão, se essa menina está grávida, já imaginou a Brit grávida, Graça, que coisa mais linda de barriga. Não, linda ela não vai ficar, mas não estou nem preocupada com a barriga, estou preocupada com o que vai sair dali com o vilso. Ai, Kezi, olha, eu estou indo, viu? Que Deus te ilumine, viu que te conserve essa mulher guerreira. Depois eu pago tua conta. A conta? Porra, estou te elogiando, Piranha. Quero receber, Graça. É, Piranha, tem mais é que eu vi na cara. É safada. Puta safada! A gente está tentando dar moral, não quer? Me paga o que deve. Eu não te devo, não. Quem deve é Deus. Ele não me dá dinheiro, o que eu posso fazer? Oh, porra. Ah, pá, porra. E tu também, sua Piranha. É, Piranha. E é só essa aqui, porque essa carinha de tudo está fazendo nada. Puta safada também. Eu não vou negar que eu sou louco por você. Sou maruca, vá te ver. Eu não vou negar. Você é o meu pão, tudo o meu faz, tudo o coisa do mel. Você é o meu pedacinho do céu. Do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é o pão de mel. A coisa do céu. Eu não vou negar. Não, ué. Mãe. Pode continuar, putinha. Está ralhando esse mance Maria. Ah, papo. Mãe, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que é isso. Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui... É tesão. Tu sabe muito bem o que é isso. Tu não pode me criticar. É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo. Quando eu encosto no vírgula, é isso que acontece, mãe. Parece que dou o efeito assim desencapado. Ah, é mesmo? Porque a cara deu cor de serpento, né? É, é. Ô, sogrinha. Desculpa que assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo, mas eu sou doido no Sofia. É louco mesmo, porque é louco. Ai, mãe, para de falar assim, que tu me magoa. Eu não quero, filha, te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha. Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother. Não dá pra gente ficar tolerando, porque aqui dentro é uma coisa lá fora. O povo, ó, te está feia. E por causa disso que tu está usando essa fantasia ridícula, filha? Posso satisfazer a fantasia sexual do meu gato. Ai, me arranhou. Cadê o Toicinho que estava aqui? O gato comeu. Ih, cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo. Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo? Gente, sei que... Que isso no animal? Oi, leva do enjoo que eu estava sentindo. Enjoo? Menina, o enjoo passou. Sabe o que eu acho que era? Era a rabada que eu comi que estava passada. Não, Brito, mas eu também comi essa rabada. Estava gostosinha. Eu achei ela até temperada demais. Será? Ah, meu Deus. Ô, filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher. Viu, sim, por favor. Querido dia. Tá? Por favor, querido. Desculpa aí, viu, gente? Licença. Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala. Tá. Beijo, querido. Sogrinha. Oi. Olha quem foi a mim. Pô! Coisa linda. Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho. Cala a boca. Coisa feia. Ah, o que que tu quer, mãe? Olha, eu tô comigo, hein. Depois que eu faço essa faciência comigo. Tô com pressa. Tá, não tá com pressa, não. Só, mãe. Eu não tive braço, fiquei nove meses contigo aqui dentro, me enjoando. Olha, lembre-se. Aqui, a mamãe está preocupada contigo por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso. Essa criança vai chegar na escola. Olha o bullying que essa criança vai sofrer. Isso é certo. Sabe o que eu acho que, ó, é que a senhora acha que a senhora dentro de casa, a senhora tá me protegendo. Mas a senhora não tá me protegendo, não. Porque é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia. Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha. Ah, pro meu bem. Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruelas. São, brilha. As pessoas não sabem falar, eu tenho tato contigo, eu falo. Ô, filha. É muito tato que a senhora tem comigo. Que isso, tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo. Tu vai dar na minha cara, ô putona? Não, eu não. A gente quer tratar com carinho, a porra tá... Pra dar na... Que isso, brilho? Olha, acho que a senhora tem que entender que a gente... Eu não sou mais criança. Tá. A questão da ver, cansei, não tô mais afim de olhar pra cara de vocês. Injoei, tomei ranço. Dá licença. Ai. Meu Deus, mãe, a Britney não tem respeito, né, pela família, pela mãe. Não sei, eu tô preocupada. Como é que, mamãezinha do céu, como é que você vai lidar? Eu não sei se essa menina... Imaginou se esse casal tem um filho, mãe, pelo amor de Deus, você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia. Eu não sei. Mãe, agora, o que que eu faço com essa menina? Eu vou colocar a pílula no dia seguinte? De repente. Eu vou o quê? Colocar anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é, Deus. O que que eu faço, mãe? Você já é saída, mãe. Eu não tenho ideia e você não me ajuda. Eu tenho uma ideia melhor. Eu tô preocupada demais. Querida, tem um site de... Mãe, presta atenção. Tem um site de... Ai, Maxi, bolsa é um problema. Não, é horrível. Bolsa de mulher. Ai, olha, gente, nossa, nada. Achei. Aqui, ó. Querida, é um site de garotos de programa, mãe. Aham. Eu tenho certeza que com um garotinho desses aqui. A Brite, esquece o Wilson em dois tempos. Deixa eu... Deixa eu... Meu Deus. Não é impressionante o catálogo que eles oferecem? Nossa, eu gostei. É, tem como entregar meia dúzia de delivery? Claro, é só pedir, mãe. E tem de todas as espécies, tamanho e modelo. Opa! Ei, ei, ei. Esse daqui é uma chuva. E é explícito. Não, é tudo explícito. Olha aqui, eu vou... Liga. Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó. Só o link, já apertar que já vai. Ligar garotos de programa. Mãe, seja educado. Só um pouquinho que eu tô falando. Alô? Oi, tudo bom? Não, eu queria falar com o menino de programa. Ah, Teobaldo. Tudo bom, Teobaldo? Eu queria... Aham. Te indicar uma cliente. Abriu-se meus pés. Oi, mãe, 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 mãe. O que foi, querida? O que é isso, meu Deus? Ô, mãe. Eu vi o Deus e eu não sei, mas eu acho que ele caiu... Caiu na minha conta, né? Porque pra estar tão alegre assim... Não, mãe, eu tô falando sério. Gente, ele parecia um Deus, Michael. O homem era uma mistura de Brad Pitt com Kwon Hamid. Tinha um Raul Gil ali. Sei, sei. Ah, tinha Raul Gil? Então pega teu banquinho e sai de mansinho. Vai, ó. E, ó. Ai, por amor de Deus, eu tô falando sério. Eu tava na padaria. Aham. Aí chegou o horário e ele virou e falou assim... Oi, garuchinha. Chegou falando assim comigo. Você é muito gata, hein? Tu é muito linda. Tu é charmosa, pintosa. Ah, não. Pintosa? Pintosa eu não vou admitir. Que pintosa aqui na família é só eu, né? Tá, e tu deu uma rabanada pra ele? Não, mãe. Aí o que aconteceu? Ele me pagou dois sonhos. A rabanada eu não dei. Acho que aqui não deu tempo com a padaria. Como é que eu vou dar a rabanada? É verdade. Tá certo. Entendeu? Que bom. Ó, Heli, tu tem gel, sela depilatória? Devo ter, eu devo ter. É, pra eu te dar. Vou procurar. Pra ver se tu tá defiladinha, filha. Porque do outro dia tava mó matagal, né? Pra tu usar. Pra tu não usar se desfraudar ou não, por favor. Isso aqui, Maiko, ó. Por favor. Não, tá limpinha. Acabei de tirar. Acabei de tirar. Ó, gente, mas é sério. Eu tô num dilema que eu não sei o que eu faço pra resolver. De um rato tem um verso que eu amo. Do outro tem esse tel que ele é um espetáculo. Brice, ele é um espetáculo. Aproveita, menina. Sobe nesse palco, agarra esse personagem. Viva essa história, Brice. Cara, no teu caso vai ser teatro de máscara, cabuque. Gente, não, mas peraí. Tem que ter respeito e o Vilso. Que Vilso? Ai, parece que não é minha filha, pô. Vive outra história. É, o Vilso. O que os olhos não veem, o coração não sente, ô, Brice. Vive. É, vive. Vive essa experiência, mulher. Não, cara, vocês são minha família. Se vocês estão parando, vocês querem o meu bem. Brice, algum dia... Eu desejei um mal pra você. Olha, é igual aquela sábia. Qual o nome da Pabllo Vittar? Rainha Pabllo Vittar. Rainha Pabllo Vittar. Que fala aquela frase na canção. É melhor você se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você entenda O meu amor, amor de terra Eu não quero que você se prenda O meu amor, amor de terra Eu sinto, eu sinto, eu sinto Ô, Maico, olha sério, tu acha que eu exagerei? Não, exagerada você já nasceu, né, Brice? Ei, tira essa cinta. Você precisa respirar, vai ficar sufocada. Pelo amor de Deus. Ai, menino, sabe qual era a minha intenção, né? A minha intenção era ficar assim, com um momento de cintura, cintura mais fininha. Querida, tem coisa que a gente deixa pra próxima encarnação, que nessa a gente não vai conseguir. Ô, mãe, eu só queria que o Lucio me achasse linda, entendeu? O que ele vai me levar na roda gigante? Querida, eu já andei de roda gigante, você sabia? Então, você dá pra escutar. Senta também, putinha. Eu andei de roda gigante, uma época, só em Florianópolis, em Baniário de Camboriú. E aí, eu estava correndo, estava passando o Beto Carreiro. Lembra do Beto Carreiro? Sim, era mesmo. Ele era mesmo. Aí, ele foi, a gente falou, eu tenho um parque. Ele falou, ah, que legal, que barato. Ele falou, você quer ir na minha roda gigante? Eu falei, tudo bem. Eu falei, qual o seu nome? Ele falou, Beto Carreiro. Tchau, chubaca, chubá. Chubá, 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 cara. Nossa senhora. Sabe, querida, eu acho que deve ser genético, porque eu piro num chicote, mô. Meu Deus do céu. Se esse homem de roupa já está me dando ataque cardíaco, se ele ficar nu, eu preciso... Me arruma um desfibrilador. Tudo bom? Ô, Graça, se você está sentindo alguma coisa, vai procurar um SUS, querida, porque ele não é médico, não. Mas eu não estou atrás de médico, não. Estou atrás de homem para me dar-lhe um injeçãozão, tá bom? Esse daqui é o Theo. Isso mesmo. Theo Baldo, muito prazer. Ai, que... Theo é para os mais íntimos. Ai, íntimo, você me lembrou daquele... Ai, tem. Ai, não consegui largar. Para de olhar para essa faca. Na verdade, eu me lembro daquele quadro, Intimidade, lembra? Então, Maria da Graça, SUS, o Meneghel. Na verdade, assim, eu te chamei... O que que acontece? A minha filha tem um marido que é muito feio e ela também é muito feia. Então, os filhos deles podem sair muito feios. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu queria que você viesse acompanhasse. Vai ficar prestando atenção em tudo, eu vou ter que falar mais baixo. Ai, por isso que eu te paguei 150 real para que você faça esse serviço de acompanhamento. Mas eu queria já saber se você, para fazer um filho, você parcela que eu queria melhorar um pouco da minha genética. Ah, a gente pode ver isso aí. Pode ver isso. Então, tá. Vem, vem, chupa que é de uva. Vem. Para não, hein? Não. Ô, nossa. Oi, oi. Aleluia. Oi. Tudo bem? Foi aqui que o Judas perdeu as botas? Só pode ser, né? Esse lugar. Ele passou aqui, perdeu as botas dele, eu não sei. Mas, menina, o que eu já quebrei? De salto, subindo essa ladeira, não é Deus? Nossa. Velha, passa. Senhora, passa. Muito cuidado, muito cuidado. Muito, viu? Mais um. Passou. Socorro. Eu não estava preparada para morrer hoje, não, gente. Ih, relaxa. Tiroteio aqui é normal. Tem um das três, tem um das cinco, tem um das sete e meia. É, os bandidos aqui, ó, são pontuais. Pontuais. Agora vai demorar um pouquinho. E a senhora está perdida? Não, eu vim encontrar o meu filho, o Wilson. Ah. É, eu vim conhecer a família e a namorada dele. Se preparem. Bem, eu sou mais... Eu vou comer uma roca. Ô, Wilson, onde é que você está, meu filho? Está pipocando tiro aqui, meu filho. É o quê? Foi parar numa blitz, Wilson? Filho, você nem tem cara de bandido. Agora é assim, é feio, a polícia manda prender. Não, deixa eu contar a minha história, Casey. Outro dia, meninas, eu estava passando na rua, foi abordada numa blitz, aí o seu policial olhou para mim e falou assim, ei, garoto, mostra o documento. Eu falei, não, não seja bobo, mostro, mas depois de você. Aí ele falou, rapa um pé daqui, piranha. Falou assim para mim, eu tive que sair correndo. Mas aí me liberou, né, do ocorrido. Pronto, ó, está entregue. Esse aqui é o irmão da blitz. Michael, Marrone, Jeff. Ai, estou doido, Tintin. Prazer, mãe, me conta, como é que é a sua família? Barulhenta, bem barulhenta. Se não for para gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente. Aquela ali parece que tem um megafone engarrado na goela, sabe, senhora? Minha sua irmã é assim, parecida com você? Assim? Deu bem livre, está amarrado. Não, não me ofenda. Ai, hum, teuzinho, acho que calça isso aqui no meu olho. Vê. Deixa eu ver, Luizinho. Não, não estou vendo nada, não. Ah, já sei o que aconteceu. De vez em quando se escorrega, cai aqui no meu peito. Vê se está assim no meu peito. Não, não estou respeitão, né? Vê se é no bico, porque às vezes eu corre para o bico. Ô, Michael, a sua irmã é feia? Ela tem assim uma cintura de pneu de caminhão, não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, não estou de dente, não. É o que eu estou vendo ali, ó, a sua irmã atracada com um rapaz que não é o meu vilso. Não, mas é... A sua irmã é vagabunda, né? Vagabunda? O que é essa mulher que chamou a minha filha? Ah, vagabunda! Ô, Graça, essa daqui é a mãe... Eu não tivemos de porra nenhuma, tá? Pode deixar, eu não sei quem é essa vagabunda. O que é que essas mulheres estão fazendo aqui na minha casa? Ó, eu estou igual a refrigerante que vem aqui, hein? Sem gás nenhum. Olha, eu estou zerado, hein? Ai, pega leve. Essa aqui é a... Jussara Prazeres. Sem prazer nenhum. Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres. Então mude, cacete, que não combina contigo, tá bom? E teu filho, feio, tá bom? Senhora, nessa são as palavras pra falar do meu filho. Meu Deus, mas é o cão igual, olha aqui. Eu não falo do seu filho, não. Quem colocou defeito dos seus filhos foi Deus. Eu só comento. Vai metendo, que uma hora vai entrar. Menos? Pelo amor de Deus, uma hora dessa da manhã? Querida, eu estou fazendo o passo a passo da costura, que eu gosto de fazer tudo com música. Amor de Deus, o que é o capacete? O capacete esse? Ah, que eu vim de bike e táxi, porque eu não preciso pagar. Ah, não acredito. Eles trouxeram tudo de graça? Não, eu tive que dar uma segurada no guidão. Ai, mãe, aqui, deixa eu te falar, olha lá, pera lá. A Keisiana, nova namorada do Canário. Foi só a Suéry meter o pé, ó, Canário fez a fila andar. Mas é igual fila do auxílio-desemprego, né? Que não adianta de porra nenhuma, porque mudou a galinha pela franga. Olha lá, franga. Tô ouvindo, hein, graça. Que bom, que ela não é surda. Tô ouvindo, tá? Aham, tá bom. Tanto de porra não é esse aí? Meu chupano, e que tanto de silicone é esse aí? Meu silicone? Você é grossa, mãe. Grossa não, tudo que ela tem que saber da minha vida. Sabe o que é, Keisiana? É que a minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça. Agora, tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida, toda remendada. É a Emília com a cara da cuca? Pô, mãe, eu só queria uma calça, uma só. Eu queria fazer uma lace na minha chupaca, eu não posso. Porque um cabelo 100% natural é caríssimo pra você cuidar. Uma cola de lace é caríssimo para você cuidar. Eu quero fazer o quê? Legal, hein, graça. Legal que você tá trabalhando, né? Aham. Também tô. Que bom. Tô de home office. Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans. E não é home office, você é home office. Quer um antes de sair de homem aqui dentro? Mãe. Tá bom? Mãe, falando sério agora, vamos aproveitar que tu tá trabalhando, me dá um dinheiro aí pra eu fazer minha sobra séria. O que é isso no meio da tua cara? É a sobra séria. Então tá pronta. Ai, mãe, falando sério, mãe, agora eu tô namorando. Agora eu preciso estar bonita pra eu poder acompanhar a beleza do visto. Oi, me chamou. Oh! Oh! Delícia cremosa da minha vida. Não fica preocupado com o negócio de beleza, não, que já tá pau a pau vocês dois, tá? Eita, dona graça, a senhora não fica falando desse jeito na frente de minha noiva, não, viu? É desrespeitoso falar de sexo assim, sabia? Desrespeitoso é vocês fazendo sexo, meu Deus do céu. Ai, tu não sabe de nada, tá, mãe? Tá, porque o Zoro, querida, é só a janela da alma. É. Então tua janela tomou um estilhaçado aqui. Olha aqui, Brice, Sininho. Normalmente, a alma. O quê? A gente fica assim. Aqui, ó, tu pede pro teu homem pagar tua sobrancelha. Ih, Brice, não vai dar não, viu? Que eu só recebo dia 5. Ai, nem adianta, que dia 6 já acabou o dinheiro, que pobre é assim, né? Não, a senhora falou uma vez que tal dia. E aí, dia 7, eu às vezes até tenho até 50 reais. Mas você não preocupa, não, Brice, que quando eu estiver nas paradas de sucesso... Ah, mas peraí, Cardi, que agora só te faltam os de sucesso, Cardi, que as paradas tu já achou. Ai, ai. O que foi, mãe? Tá passando mal? Não, o celular tá vibrando aqui no meu peito. É o alarme, pra eu saber que já tá na hora de eu trabalhar, tem que pegar no meu exigente da costura. Pega a sacola aqui pra mamãe. Eu sou desempregada não, tá, mãe? Mas está desempregada, então vai, porque senão não vai comer. Você é malcriada. Vai fazer malcriadinha na frente dos homens, não? Pra mostrar que já é adulta, que não é adultinha, não. Tá? Não vai querer crescer em cima de mim pra mostrar pros homens que se manda que não vai fazer ficar mamacita, não. Tá bom? É ruim, quer me botar no paredão que coloca. Eu tenho uma carreira linda lá fora. Ah, mãe. Olha aqui, não tem nada no fogão, olha lá. Olha aqui, ó. As quatro boca vazia. E o Maicon não faz, porque a boca dele tá cheia, né? Sabe? Ai, mãe, vou desvarar. Também tô morrendo de fome. Eu preciso comer, daqui a pouco minha pressão cai. Se cair, tu pega. Não deixa no chão, não. Porque vocês deixam tudo no chão. Não tem empregada aqui, não. Oi! Oi, Sarah. Falou de fogo, olha quem chega aí, a tocha. Vocês não sabem o que eu ganhei. Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor de Deus, eu me bastei. Pensei que a chubaquera fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas de ométricos e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar. Ganhei um presente carésimo de um boy que eu tô ficando. Ah, ficando. É, tô ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. É. Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver se fica veste, dá licença. Chega com carinho, hein? Meu Deus, gente, que linda. Que bonitinho, tem um corte baixo. Nossa. Olha, ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. Olha, Sarah. É, aqui, ó, jeans feito à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah, só uma vez. Cara, se eu colocar uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach desfilando na passarela. Amor, é só uma calça Disney, é uma lâmpada mágica, não. Ah, é, falou de uma lâmpada mágica, tu não entende, né? Falar da tua irmã, porque, ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos, é gêmeo da lâmpada. Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim, que ele se esfrega no Ricardo Richardson. Aqui, os eletricistas. O quê? Filho da Edilson, da Edilema? Aham. Irmão da coisa, do menino. Com o Ronivaldo? Do Ronivaldo com o Ronivaldo. Ah, né? Não. Aqui, ó. No meu banco de assunto, completamente, que eu não esqueci disso, não. Quero saber qual é o preço dessa calça. Ela é meio artesanal, né? É, papo de mil reais. Quê? Mil reais? Gente, mas mamãe é um médico. Calma. Mirço! Oi, amor. Mirço, vem cá me ajudar, viu? O que que aconteceu? Quem, Sara? Oi, no trem. Um, dois, três, olha aí. Por favor, por favor. Calma, calma. Nossa, assusta dois. Meu Deus. Olha aqui. Agora que eu acordei do sonho. Porque eu, eu tive um sonho, eu não sei se é real, mas eu tive um sonho que a calça era mil real, que eu desmaiava e isso tudo aconteceu. Não, não. Acabou de acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou, eu já, olha, como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando, eu costuro 30 peças pra eles, 30. E eles me pagam nem o valor de metade de uma. Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar umas 37 calças. Eu vou pegar as 7 calças que sobraram. E eu vou faturar em cima disso. Eu não vou dar mole pra eles. Não faça isso. Eu vou faturar. É porque eu sou bom de cálculo. É, só tu for cálculo renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí. Olha o pedregulho que eu pari. Não fica assim não, viu, Brito? Você é uma pedra bruta. Mas eu vou lember você tanto que eu vou te lapidar, você vai virar um diamante. Vai acabar a tua língua, né? Tem que virar diamante, essa porra. Eu vou conseguir. Eu vou fazer tudo numa fábrica. Vai ser passo a passo. Vai ser justinho por tintinho. Isso. Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Wilson, não, amor. Você não é da família, não. Agora que eu me lembrei. É. Bora. Você já me salgou? Olha, tu tem que abrir uma nova obra essa. Ô, Wilson, vai pro banheiro. Quer teu lugar. Mãe? 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 Não, você fala isso com o seu gênero. Caraca, mãe. Não, mas tá bem. Olha aqui. Olha aqui. Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rimar antes. Se você for trazer vir isso aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Só pensa a sacanagem, né? Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra, pegar um sol. Na Praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça. Vai costurar todo mundo costurando comigo. Não, não vou não. Todo mundo... Não vou não. É isso que eu fico irritado quando me malcria. Todo mundo costurando comigo. Quem não costurar vai tomando uma gulhada no ânus. Vai costurar. Fica quieto, sim. Tá? Porque minhas varizas já estão aqui, ó. A variza aqui, ó. Mãe, o correto é varizê. É varizá do bonde da... Pesadão. É o jeans da graça. Desgraça. Ele não tem marca, mas se colocar, marca. Olha o jeans. Oi, fala. Mãe, eu vou lá no campinho, tá? Levar essas encomendas. Eu lá atrás, não é? Olha, hein? Que nesse campinho se perde que não me volta com essa grama chamuscada, hein? Meu amor, a minha grama é a parada, tá? Eu me depilo, ó, com cera quente. Ah, tu é safada, né? Olha, é cera quente mesmo ou é fria? Quente. Nossa, eu me depilo com cerol, sabia? O que é isso? Aham. Não gosto de prestar atenção na conversa de ninguém, não, tá? Mas se quiser, eu tô vendendo cera quente, fria, creme depilatório. Eu não quero nada da tua mão. E quem tá falando com você? Tá falando com quem? Comigo? Não. Não, tá falando comigo. Tava esperando esse creme pra fazer a minha higiene pubiana. Ah, ela é dona da Pubis vendendo quantas suas pubianas, não. Menina, e esse creme dela é babado. Gostou? Porque não marca, né, menina? Fiz o quê? A cavada? Fiz a cavada. Não ficou nem uma bolinha, mãe. Ai, que ótimo. Nossa, é incrível fazer um story aqui da marca da desgraça. Tá, tá bom. Hallelujah, galera. Se liga só nesse jeans babadeiro que eu tô usando, todo personalizado. Se você quiser o seu, só mandar um inbox que a gente garante um desconto. Beijo. Para de estar, fica fazendo coisa barata. Olha o botão. Meu Deus do céu, tá tendo uma loja aqui na porta do prédio. É. Sogrinha de Deus. Eu tô até precisando de uma calça nova. É que a minha rasgou quando eu e Brite, nós foi fazer a posição do cachorrinho. Cachorrinho não, posição do cão, né? Cadê a minha tafioquinha? Ei, cadê o beijinho aí, cá? A tafioquinha assumiu a fa... Ô, a gente vai vender calça com enchimento de pênis. Ai, boa. É que a gente vende um enchimento de bunda pra poder dar uma... Mas tu não sabe de nada, tá? Melhor ter um pequenininho brincarão do que um grande bobarão. É, e eu sou um bobalhão mesmo, né? Não, tu é um brincarão. Mas depois a gente conversa sobre isso que eu morava no negócio da máquina. Ô, sogrinha. Oi. Eu acho assim que a senhora podia me dar um desconto numa calça jeans. Por causa de que eu sou quase da família, né? É, mas eu não dou desconto. Pra mim, família é filho. Porque me rende o Bolsa Família. Poxa, mãe. O Fravio tava querendo uma calça, mas ele disse que tá duro. Pode dar o desconto pra ele. Mas o Fravo não é seu filho. Mas me faz um. Gente, enfim, é a hipocrisia, né? Enfim, pega a hipocrisia e vai lá pra dentro da tua casa. Não tem nada pra fazer, não? Olha dentro. Não, querida, tenho sim, tenho sim muito o que fazer. Que graças ao meu talento artístico no merchandising que a clientela tá lá em cima. Amor, eu sou uma atriz de mil faces. E vai estar aí com uma face só, a gente, ó. Ô, mãe. Ô, Viço. Nossa história é coisa de filme, né? Ah, é mesmo. Allen e o Predador. Ai, mas bobeira aqui, ó. A máquina enterrou de novo. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, sinceramente, nada comigo tá... É impressionante, Doni. Mas tu é... É tu, sua invejosa do cacete. Tu fica a vida inteira lavando roupa aí e tomando conta da minha vida. Fazendo inve... Não vai, tá? Não vai. Ó, beijando o cu dele. É ruim, hein? Ah, como é que... Agora. Agora você vê. É impression... As coisas, na minha casa... Nossa, parece que as energias vêm. Ó, volta a energia, hein? Aqui, ó. Essa máquina, ela só funciona... Ela é igual a mim, cara. Ela só funciona com... Mãe. Porra. Ô, mãe. O que que é? Aqui. Tu não sabe da maior. O que que houve? Tem um homem lá, fora, todo arrumado, dizendo que é representante da roja de roupa que tu trabalha. Ah, não. Corre pra cá. Ai. Ai, meu Deus. O que que a gente fazemos? Ai, porra. O que que a gente fazemos? Ai, porra. Meu Deus. O que eu faço? A gente... Pera, vamos esconder as calças. Escolhe as calças. O que que tu acha? Escolhe as calças. Mãe, aqui nesse saco? Esconde. Isso pode ser nesse saco. E botar tudo. Bota todas elas aqui. Todas, todas. Todas que você conseguiu. Mãe, todos os tempos. O máximo de todas que você conseguiu. Mãe. Isso, tudo. Ah, mãe. Tá tudo bem, gente. Eu te ajudo. Põe aqui. Guarda aqui. Vai. Vai, vai. Põe tudo. Põe você. Ah, não. Você não precisa. Você não precisa. Bom, eu acho que agora a gente tem que ir lá. Mãe, eu farei pra tu. Não inventa esse negócio de abrir loja que isso vai dar problema. Foi a mesma coisa que eu falei com teu pai quando ele falou, ah, vamos trazer assim com a vizinha. Só não coloca a mão. É porcelanato, tá? Isso é muito uma gordurosa. Dona Graça, como é que a senhora vê o seu psicológico no meio desse trabalho? Já te falo. Tá sentinho. Ô, porra. Ô, putão. Sai do meu sofá. Tá bom? Estofar de novo. Tomar um apertão nos ovos. Olha aqui. E não quero bebendo água em copo de vidro, hein? Copo de vidro é pra visita. Quer água, aliás? Se quiser, bebe essa pra não jogar fora. Tá bom? Eu sou estável, viu? Minha emoção é uma emoção muito equilibrada. Eu faço Feng Shui. Ah, tá, tá. E a senhora tem cumprido o seu horário de trabalho direitinho, né? Oito horas diárias com meia hora de almoço. Que adeus. Como é que eu vou cumprir meia hora de almoço se eu tenho que fazer a minha... Desculpa por estar irritada, mas é uma pergunta muito ignorante. Como é que eu... Meia hora eu tenho pra fazer meu almoço, que essas putão não cozinha. Aí ainda tem que comer meia hora. E a senhora ainda inventa de só fazer comida gordurosa, né, mãe? Não respeita a dieta dos outros. Que dieta de pobre? É ovo. Ou você come, ou você passa fome. Bom, mas a senhora pelo menos está cumprindo as oito horas diárias, né? Na verdade, eu estou fazendo um pouco a mais porque o meu marido não é transante, né? Meu marido, ele tem um pé de golpinho. Aquele que dá uma pulada lá em cima, faz uma gracinha e volta lá pra dar, só. Ah, tá, 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 entendi. Bom, eu acho que eu já anotei tudo que eu precisava aqui. Agora eu só preciso de uma foto pra inserir no sistema. Vivi, vai falar, gente. Ah, mas aí o senhor não avisou, me pegou de surpresa. Não dei nenhum jeito no cabelo, um tapa no visual. Mas calma que eu te dou uma ajeitadinha. Qual que é o seu lado melhor? O lado de fora é que não é, né? Olha, na verdade, eu só preciso de uma foto do ambiente de trabalho. Ninguém precisa aparecer, não, tá? Nossa, olha, isso me deu um alívio, porque eu não estou condicionando o dentista. Aí eu estou com essa janelinha aberta aqui, pra ver se é outro passarinho. Ah, eu gosto da minha janelinha, sabe? Vou mexer nela, né? É, tinha que ser o janelão, porque o passarinho... Pronto, pronto, pronto. Ah, que bom, que bom. Bom, dona Graça, já que a senhora não sabe nada sobre essa loja virtual aí... Nada. Eu tenho uma última notícia pra te dar. Ô, mãeê! Oi. Mãe, tudo bem? Me dá uma daquelas calças lá da loja lá, que eu quero fazer uma comparação aqui com a cliente, mostrar que não tem diferença nas calças. Mãe, pô, entregou a loja da mamãe. Cala a boca, cão. Entregou mais ainda. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado aqui. Vocês vão ter que devolver todo o lucro que tiveram com essa loja. Que isso? Ah, você não trabalha com lei trabalhista, não? Você não sabe que é direito de trabalho? Eu não tenho isso em contrato. É isso mesmo, e outra coisa. Eu, ah, não. Não. Você vai esperar a mamãe... Não, eu não ia falar nada, não. Se eu não assinei o contrato, é porque no contrato não está em letras. Não tem letras agarrafais nem miúdas. Capaz de capisloque a minha vida. Matheus vai para o ciclo sete. É, e outra coisa, querido, eu vou falar com o senhor, tá? A minha mãe, ela fez isso, porque o cara ganhou uma miséria para costurar aquelas suas calças carecas. Mas agora vai ganhar menos ainda, porque a gente vai fazer uma redução de 50%. Vocês vão receber só a metade até o final do contrato e depois, rua! Não vai, não vai lá em Maracuãe. Eu vou lá. Eu não vou nem a tia ficar falando. Eu não vou para a rua, não. Eu vou até abaixar meu tom, porque eu não sou de ficar gritando. Isso, minha mãe é chique. Eu não vou para a rua, porque eu estou me demitindo, tá? Eu estou demitida. Portanto, você vai para a rua. Ah, chega. Vai, vai, porra. Isso é de vaca. Eu tenho as fotos aqui, tenho os documentos, tá? Eu vou meter um processo em você. Ele não vai. Právio, vem a chora contigo. Mas ele está limpando tanto esse bar, que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó, a gramurosa chegou. Não, hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido, vai ter contelado aqui. Adoro! Adoro bandido. Ô, mãe, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava para a tua cara e falou, deu perigo. Eu vou botar aqui uma fraca. Perigo, o brito não reside. Tu concorda com isso, Právio? Minha mãe tem razão no que ela está parando. Bonito! Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brito, que história é essa, hein? Que você está gostando de bandido, hein? Fala aqui na minha cara, véi. Para de bobeira. Eu estava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido sim. Tá, que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro para botar na cara de você. Ah, ô, Právio, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos. Menos, tá? Ó, um bocado de tempo que tu não vê uma bora. Ô, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha, que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui, cê sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. Nossa comunidade nunca retornei nenhum. Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita que nunca foi participar, cê é patomba, tom... Ah, tá querendo documentário, é aqui, Patu. Ô, sogrinha. A senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem que não conhece? Eu já trabalhei na Seleção Brasileira de Televisão. Ah, o quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, moe, 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 ô, caô, ô, caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar, sento, que vem a história, tá? Ô, Dani, era a Copa de 94, eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok, e não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tafarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu entendeu? Eu acho... Ô, moe, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula, o Craig Gabi. Não, porque na verdade, ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí, no Modesto, pegou a bola, falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles arrumaram aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora a prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com bandido! Marraia? Aproveita e fala com ela, tá na tua casa. Fala lá com ela. Eu vou lá falar com a Marraia e eu vou tirar a sua história, tintim por tintinha limpo. Ela fala, sabe? Se envolvendo com bandido. Tua, calma, vida dela. Você pode saber? Nossa. Que história é essa, porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso, de golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É a Marta Táxi, que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar. Tudo bem? Oi. Em segundo lugar, não lhe devo satisfação e moro no conjunto habitacional agora. Obrigada. É? Moro no conjunto habitacional? Então coma a comida no conjunto habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Acabou. Tá? Olha, mãe, pô, você sabe muito bem que a Sonara não cozinha, mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Eu vou ficar de putariazinha na minha frente ou na raiazinha? Não vai comer aqui, tá? E pode falar no faváculo da tua mulher que eu não quero ela na piscina. Porque ela tem uma bunda muito grande que tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe, como você se tornou uma mulher egoísta? Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual a internet aqui de casa? Como? Banda larga. E aí? Cadê a minha Gabigol? A Gabigola tá aqui, quer ver? Fala, pai. Fala. Fala, minha mãe tá embaçando de eu participar do torneio. O quê? Uma raia única e a esperança da gente de ganhar. Uma raia é quase um... Alexandre Pato. E o prato? E o prato? Quem é que lava? Hein? É o quê? A torta na cara? É faça ou refaça? É? Ah, palhaço. Não quero. Não quero. Não vai se... Vou refletir uma única vez pra ela, porque ela que é minha filha. Se participar deste campeonatozinho, não comerás e não beberás. Tá vendo? É uma pena, né? Porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente, 20 mil? É 20 mil. Falamos de 20 mil? 20 mil. Você tá esperando o quê, Marraia? Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixa ela participar desse torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai. Diminuir a tua irmã na minha frente só. Credo, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui nesse mundo pra quê? Pra taparar a nossa vida. Meu Deus! Oi, caramba, oi. Oi, mãe. Eu vou me ensinar pra ter terapia. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? E aí, então eu vou fazer o seguinte, se eu ganhar uma parte desse dinheiro aí, eu te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria te falar contigo, um negócio do banco. É. Que eu fui fazer um extrato, ó. Foi antes de ontem mesmo que eu fiz um extrato. E aí também a conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? Olha. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Passar no mês. Ó, vai te parar. Vidícula. Vidícula. Patética. Ah, fica na tua, Marraia. Vem aqui. Não me irrita. Pô, mas tu é muito boa mesmo, menina. Me respeita, hein, brother. Olha, qual foi a tua, Pará? Eu, hein? Tô falando jogando, ó. Pô, tu é muito habilidosa, tu. Eu sou, hein? Deixa eu falar que eu sou habilidosa. Deixa eu me arrachar a cabeçaada. Eu tenho habilidade pra achar o ângulo. Eu vejo o gol aqui, ó. Aí só vou aqui, ó. Gol. Ha! Isso aí, doido. E aí, ela não tá falando mentira, não. Essa menina na minha barriga, ela já jogava futebol. Por Deus do céu. A gente não é obrigado a mentir. Na hora que ela saiu na minha barriga, que o médico deu uma tapa na bunda dela, é falta, porra. Pô, eu pedi até o vá. Médico me puxou aqui, ó. Vá na cara dele, brother. Boa vaca. Ai, mim, gente. O mim, gente, é que eu vou pôr. Vamos amarrar que esse prêmio tá no papo, vai. Ah, falando de prêmio que tá no papo, você não conseguiu dinheiro pra mim, não? Adiantamento, que eu sou empresário agora dela. Como é que é? Chega, não vem querendo atrapalhar o nosso esquema aqui, não, tá? Eu tô aqui na melhor das boas de intenção, tá? Não, o Tinder também aí tá numa boa intenção, mas na hora H, ninguém chega junto, ela tá certa, brother. Ela tá certa, brother, tá? Não tem a história lá do pai Nito, que dirige a carreira da Anitta? Eu sou mãe raia, que dirige a carreira de uma raia, portanto... Qual foi? Tu não dirige nem elevador? Pode deixar que da minha carreira cuido eu, brother. Vamos treinar, policia. É isso mesmo? Ué. Honrai pai e mãe. No teu caso, eu não sei quem é o pai, então honrai sua mãe. Vamos amarrar. Vai, vai, vai. Porque se pensar, diz, bendito é o fruto da vossa amarrada. Vamos, 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 vamos. Agora vai, agora vai. Porque se na lavoura arcaica, Celton Melo for, diz, Ah, cabra da peste, Matheus Nacergada. Chega, brother. Ó, vai. Toma aqui um adiantamento, vai. Tá ok. É 100, é 200, e 20, e 30. Foi muito, foi muito. Vou pegar de volta. Se tu não sair daqui, eu vou pegar de volta. Vamos lá, marraia. Vai, 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 manda aí, manda aí. Ô, viço, tá um carô, né? Assim, o que a gente podia estar fazendo? Pra gente estar se refrescando. Nossa, Brite. Na hora que eu me der esse calorão, na hora que eu me der esse fogo aqui dentro de mim, sabe o que eu gosto de fazer? Lavar os pratos. Não, Brite, não. A gente tamo sozinho. Que que tu sente? Fome. Não tem uma linguiça toscana daquela, daquela retela pra nós fritar. Parou, né? Linguiça toscana me dá você a tua linguiça toscana. Cara, entende as coisas. Eu te quero. Me faça morrer, hombre. Tu periquito e me periquita. Entendeu? Entendi, viu, Brite? Agora eu entendi. Você tá sentindo muita novela da Thalia, viu? E por falar em novela, deixa eu ir embora que eu não posso perder uma novela da Sete. É a sétima vez que passa e eu vou assistir a Sete Viz. Eu não acredito. Viço, vota aqui. Ô, Viço, se tu sair por essa porta agora, você pode esquecer a minha... Ele foi. Mas também deixa o teu problema, não. Cara, do que que eu já entendi? Que nesse mundo eu vim pra ser solteira. Já entendi isso. Eu vi isso na borra. Na borra do café? Não, na tua cara toda borrada. Amanhã, sinceramente, tu não vai me estragar meu dia, não, querida. Tu não vai estragar meu dia. Cara, do que que hoje tem os bandidos que vêm aqui na comunidade pra fazer o campeonato? Tá aí, eu vou me dar é bem. Tu se lembra? No outro campeonato que teve a final, que eu consegui o quê? Eu fiquei com o Juvenal. Eu não sei se ele lembra, né? Que ele tava todo mamado, que ele esqueceu completamente. Que pra te pegar tem que tá, ó. Mãe, uma saudade que eu sinto daquela boca gerada. Menina daquele bafo gostoso de cerveja com os fiapinhos de carne. Que era a única coisa que ele tinha na boca, né? Porque o redente se for, foi na... Na servada. Mãe, você gosta de falar dos outros, né? Vou só te lembrar um negocinho que o teu passado ele te condena. O quê? Tu seremos o que que tu fez com aquele homenzinho horariais? Que tu pagou ele pra te pegar um homenzinho de meio metro de altura, o Zé Nanica. Claro que eu peguei. Esqueceu qual é meu nome? Maria da Graça Xuxa Meneghel. Que então eu sou a rainha do quê? Do rebachinho. Que é que eu sou oitenta? Sou da Xuxa. Então, por favor, queridinha, me respeite enquanto sua mãe tá, que eu peguei o Neniquinho. Ele era da Bahia. Neniquinho. Ó, o tamanho dele era esse. Eu tinha no meu peito, eu ficava no meu mamilinho. Agora, quando ficava nu, aí tu viu o baranão da terra. Ai, mãe, você fala besteira demais. Ai, que ridículo, mãe, essa história. Olha aqui, tá ridícula essa roupa, hein? Isso aí eu vou ter que concordar com ela, mas é que tá feio mesmo. Olha, Brite, eu vou te ouvir, porque nesse quesito da beleza, você tem lugar de fala, né? Mas, poxa, família, vocês não me incentivam a nada, né? Fiquem sabendo que um dia eu vou dar a volta por cima, tá, suas ridículas? E eu vou me tornar uma grande e silicíssima chefe de torcida. É patético ter que falar das minhas experiências de vida pra vocês. Tá? Ah, mamãe aqui, querida. Eu já fui chefe de torcida. Ah, mãe. Eu trabalhei numa ocasião, rodei, cheguei a ficar tonta. Eu trabalhei numa ocasião... É sentar, Paulista. Senta. Senta. Eu fui chefe de torcida, sim, porque eu trabalhei numa lavanda e eu rio. Eu e a Judite, mas quem era chefe, eu. Então, fala, Judite, torcida pingava as águas no amaciante. Ai, mãe, olha... Dorme com essa, eu joguei no teu colo, agora rebate. Não, eu vou dormir mesmo. Fica você falando com a minha nuca, porque minha cara cansou dessa história ridícula. Passa, eu vou fazer meu nome, dá licença. Chega o grande dia, pessoal. É o nosso campeonato Winter Bandoleiros Feminino. Então, vamos começar! Oi, 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 pera lá, pera lá, ô. Falta o morro campeão. O morro do Adão. Ainda bem que tu chegou, velho, mas esse ano tu não leva não, tá? Porque a gente tem a melhor jogadora. Pera aí que a gente tem uma jogadora boa pra caramba ali, pará. Que abundância, hein? Fica tranquila aí que essa bufofa já é tua. É minha? Posso pegar da bufofa? Peraí, Marraia. Não tem o foco. Ô, Marraia, esquece isso, cara. Tá maluco? Lembra que eu tô molhando a sonar, hein? Por favor, cavalo amarrado também tem sede, bro. Ai, as éguas também. Nossa, tudo bom? Eu me senti agora a Luísa Sonza, minha Chewbacca. Luísa Sonza. Como? Modo turbo. Nem começa, graça. Tá, isso aqui é o dono do outro morro. É o Adão. Tudo bom, Adão? Eu sou Eva? Não, eu sou graça. Eu posso ver a serpente? Você quer cair de boca na minha maçã? Então, vamos começar, pessoal. A grande vencedora leva 20 mil pra casa. Vamos, time. É, time. Olha aqui o meu pique. A chave dele é Chewbacca feroz. Coloca-se. Nem precisa, porque o prêmio vai ser em dinheiro vivo. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Vamos começar. Vamos começar. 5 e 6 e 7 e 8. 5 e 6 e 7 e 8. 5 e 6 e 7 e 8. É magia. Magia. O povo tá chocado com tanta magia. 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 O povo querido, as meninas más chegarão. Mas não, né? Terríveis. Que palhaçada é essa, Maiko? Pará, nós viemos para quebrar com todos os padrões, queira você ou não. Vamos, meninas. Bicha, economiza. Mãe, não, por favor. Neste momento, não. Não estraga meu momento, que a minha autoestima está lá no céu. É, daqui a pouco vai pro céu, Maiko. Vai morrer. Tá, 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 tá. Me dá um M. Me dá um A. Me dá um R. Me dá outro R. Me dá um A. Ninguém tá te dando nada. Minha mãe, não tão gostando da minha coreografia? Olha a cara dele. É o nome de Deus, Maiko. Você que não tá com visão, dá licença. Tá, desculpa. Mahaya. Ei. Me dá Mahaya. Tio, meu tio. Peraí, peraí, peraí. Vamos começar, pessoal. Vamos começar o jogo. Vamos começar. Vamos começar o jogo. Ei. Não, menina, não. Ainda não é hora de começar. Estão marucos. Vai começar o campeonato sem a mascote do time? É. Gostosa. 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 Quem é essa? Oi. Oi, tudo bom? Aqui. Essa aqui é minha filha. Desculpa, seu Adão. Seu Adão. Essa é minha filha. Ela não é feia assim. Na verdade, é filtro do Instagram. Essa aqui é a Violeta, nossa mascote do time, em homenagem ao animal típico aqui da nossa comunidade, o nosso querido, o roedor. Amarraia. 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 Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Eu quero dar um depoimento aqui, ele até emocionado. Amarraia. Ela tá com�ida. Põe, põe, põe. Então, vamos começar, pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Me dá uma raya. Quê é minha RAMSAY? Marraia. Tá sentindo. Todo mundo pronto? Valendo. Valendo. villagerslasman! Vai, larraia. Vai, machia. Vai, machia. Vai, machia. Vai, machia. Vai, machia. Ai, vai passar. Vai, machia. Vai, vai, machia. Renato, schokedeen. Vai. Vai, machia. Vai, machia. Vai, machia. Ai, ai, ah. Ai, 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 ai. Na graça, esse excesso de estresse pode causar perda de peso, hein. Ah, é? Então era pra tá com o corpo da Thaís Araújo. Ficar de estresse. Aí, vai? Um sacolézinho aí? Não, um sacolé que eu quero chupar não se vende. Isso aí, Britt. Vai um sacolé? Querida, agora estou namorando, preciso manter meu corpo, preciso manter minha forma. Forma de círculo? Que já está. O namorado tá na tua casa ali atrás de tu, hein? Novidade, querido. Eu acho que o vício vive atrás de mim. Claro que se ficar de frente é um impacto. Porra! Aí, Brite. E se quiser, eu também dei um sacolete que é a tua opa aí pra você esquentar a relação, hein? Querido, não preciso disso. Eu acho que hoje eu sou quente, querido. Eu fervo por dentro. Ô, calmozinho da mãe. Amanhã. Cadê o calmozinho? Aqui. Seja com o chinelo da Adriana Lessa. Olha o calmozinho da mãe. Vai. Moinha, eu vou fingir que não tô nem ouvindo isso, que eu tenho coisa mais importante pra fazer. Não dá graça só. Oi. Só não pode tratar a sua filha se não, hein? Fala que ela é bonita, fala que ela é legal, pô. Ou eu vou falar que ela é bonita ou vou ser sincera. Aí a gente não vai concatenar as coisas. Olha só, esse bullying todo vai causar problema psicológico na sua filha, hein? Ah, é? Deve ter sofrido muito bullying, né? Não. Eu tô com a armania feia pra cacete. Ah, pra porra, ô, Frávio. Gostoso pra cacete, ó. E ele faz até meia hora fazendo coisa. Ah, pra porra, a mania de querer fazer as coisas. Eu, hein? Ah, pra porra. Essas manias, essas mulheres dessa comunidade, elas acham que tá coisando. Oi, Brite. Oi, Vilso. Oi, Maicon. Oi, querida. Eu, hein? Agora você... O que você tá fazendo, Maicon? Artes plásticas. Converso? Então vai ser arte. Agora a prática passou longe dali, né? A prática? Mãe, é pro meu trabalho final do meu curso de pintura. Eu aproveitei que o Vilso tava aí e resolvi me inspirar nele. O tema é natureza. Desastres da natureza. Mãe, não fala assim. Mãe, você tá exagerando. Maicon, qual vai ser o nome da obra? Natureza Morta. Tá liberado, Vilso. Agora é só retoque. Nossa senhora, segurei até o peito. Olha, aqui chegou. Por que você desligou na minha cara, hein, dona Brite? Eu fiquei preocupado com você, amor. Com medo de me perder. É lógico. Vai perder os dentes se continuar aqui dentro da casa, porra. Mãe. Tá? Vai cantar o que tu fazer. Vai pra falar daqui. Ô, mãe, não tô entendendo. Qual é o problema? Nós somos duas pessoas que se amamos. Nós somos duas pessoas adultas, duas pessoas normais. Onde tá o erro? Nós somos duas pessoas normais. Com essa cara, é duas pessoas normais. Eu devolvo a pergunta pra você. Se é pra ver um bizarrista, eu ligo o horário eleitoral. Mas, mãe, meu Deus, você não pode falar assim, mulher. Brite, Brite, gostaria de te convidar pra ser modelo pra minha próxima obra. Sim. Que dialoga exatamente com o tema da beleza. Ai. Vai, 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 vai. Maico, qual o nome dessa obra? Beleza Oculta. Eu gostei também. Eu não sei o que quer dizer, mas eu gosto. Oculta. Toma. Toma. Tá vendo o que a putinha faz contigo? Olha aqui. Vai fazer a comida pra mamãe, que mamãe quer comer bolonhesa ou macarrão carne no boleto. Querida, não vai dar, não. Me desculpa. Cara de que vir sua, me inscrevi na prova no campeonato de matemática aqui da comunidade. Fiz uma prova hoje com o resultado dessa manhã. Se eu passar, amanhã mesmo eu faço outra prova que depois da morrer no seu... Eu te pergunto pra que que você se inscreveu nessa... Mãe, eu quero dar uma vida melhor, mais digna para virso. Eu quero poder sair dessa comunidade e morar num conjunto habitacional. Eu tenho o direito, eu posso, ninguém vai me impedir. Pode. É uma falta de um adeus, adeus. Primeiro eu preciso de um diploma, pra depois ter dinheiro. Pra que que tu quer diploma, Britney? No Brasil, diploma é igual feriado no domingo. Não serve para absolutamente nada. Eu não concordo contigo, virso. Vamos estudar no meu quarto? Quer dizer que a gente vai ter paz. É, eu acho que lá vai ser melhor pra nós, né, Britney? Matemática ou anatomia? Nós vamos estudar as plantas e nós vamos começar pelas trepadeiras. Se não, fizer comida, não vai comer. Olha aqui, mãe, eu também não ligo. Quer dizer que eu não preciso de comida, querida, quer dizer que eu estou me alimentando de amor. Eu vejo pela forma... Tu tava comendo amor com batata, amor com sorvete, amor com churro e decilente. Vem, amor. Vem comigo, quer dizer que a gente hoje vamos fazer? É, um sopadinho de linguiça gostoso. Nossa, velho. A Britney tá impossível, tá vivendo. Olha aqui, sua vaca, se roubar meu gás eu vou pegar na tua casa, sua puta. Ela roubou meu gás, essa vaca. Ô, Britney, presta atenção que essa matéria, ela é muito difícil, viu? Você tem um coração batendo dentro dos seus peitos. Aí você perde esse coração, Silvio. Com quantos corações que você fica? Ai, com nenhum, tadinha. Errado. Você fica com um coração. Carte que o coração do seu namorado ainda tá aí dentro. Ah, eu sou mais bonita. Ó, mas tem outras coisas que eu tô querendo botar aí dentro, só se eu deixar. Ah, eu sou mais... Você que é mais... Você que é mais que eu. Você que é mais que eu, muito mais... Vamos, parou? Com a hora do pesadelo versão pornô. Ah, pra porra. Eu, hein. Ô, Britney, tá estudando o que aí? Não te interessa não, viu, Fraga? Eu queria saber dela, cara, calma. Amor, não precisa só me falar assim com o garoto. Ah. Se controla. Carte que queria só um amigo. Ele já deu em cima de mim, ele deu. Mas eu dei um toco nele, carte que ele não faz meu tipo. Entendeu? O frase pra mim é igual, assim, cerveja sem álcool. Não entendi essa conta sua, não, hein? Não tem graça nenhuma. É tipo assim, comida de hospital, que é sem sal. Ah, agora eu entendi. É que eu sou salgadinho, né, Britney? Tu é meu gorinho de bacarau, gostou? Pra ver se pode, dona Graça, o vício com ciúme de mim com a Britney, olha só. O vício tá com ciúme da Britney com você. Olha aqui. O vício vai pegar roupa na corda. Que isso, mãe? O vício é visita, tá maruca? É visita mesmo. Ele não entra na piscina, não entra na minha filha, então não custa pegar uma calcinha. Vai lá pegar. É a calcinha sua? É minha. Eu vou, quer, quero. É uma bem pequenininha, quer só um fio que passa aqui, essa é minha. Ô, Britney, vem cá. Não, quer parar comigo, fara daí. Não. Quer o quê? Porque eu não vou gritar, ô porra! Ai, nossa, mãe, a coisa que tu mais faz na vida é parar gritando. Quem que tá gritando? Eu grito por causa de vocês, que eu grito. E tu quer ver meu chinelo? Tá, eu vou. O chinelo grito? Tá, ô. Eu vou aí. O cal? Eu, hein. Para logo, o que tu quer? Falar o quê? Você fará o quê, mãe? Tu que me chamou aqui? O que que tu tá afastado, Ana Fravia? Eu tô o quê? Afastado, menino, gente, boa, bacana. Do Fravia? É. Do Fravia. Ah, por que que é isso, Dona Graça? Uma barata! Ui! Barata! Ui! Uma barata! Tá subindo na tua perna! Ui! Ui! Ô, mãe, cadê a era, por amor de Deus? Ela já foi? Ah, foi embora, a barata foi embora. Gente, gente, gente! Foi embora a barata! Ai, o que que aconteceu? Ai, você já morra! Uma barata! Eu vi o mais rápido que eu pude. Não aconteceu nada com você, não é, Britney? Não, tá tudo certo! O Fravia não... Ai, pegou a roupa, tá seca! Vou pastel, por favor? Queria pastel de carne seca e caldo de cana. Tá, o pastel tem. Caldo de cana eu vou ficar devendo um pouquinho. Tá bom, depois eu falo aqui. Obrigada. Ô, memória tá ruimzinha, né? Não quer apagar? Pô apagando, minha memória tá muito boa, vem? O quê? Você achou que eu não ia apagar? Ah, eu achei, né? Não vou mesmo, tá? Fica com Deus, seu palhaça. Aí foi na hora, o figurante. Olha aqui. Na hora que eu tava coisando, eu tô completamente louca. Eu não... Eu ia falar um negócio com o verso, mas eu esqueci que eu tava falando... Não vai roubar mais meu gás, não! Puta sóça! Gente, por que eu quero parar? Tava apertada pra urinar. Para! Para, mãe. Acabei de ter uma inspiração pro novo quadro. Qual quadro? O Pantanal. Por causa da Juma Marroá? Não, por causa da destruição e da degradração. Olha aqui, ó. Para! Acabei de ter uma ideia pro novo quadro. É? E qual? A última ceia. Ih, que bobeira, porque seria a última. Porque essa vai ser a tua última! Ah, seu... Você porra! Tu goste, porra! Porra, porra! Para, mãe. Vai querer me matar. Pô, Juveno, eu sou teu jovenzinha. Eu tenho que vender tanta pinta pra dar. Ah, é só pinta mesmo, né? É que eu pinto a natureza morta. Brite, eu já tava esquecendo. Que eu comprei um bombom pro seu, hein? É 70% que eu acho que aqui eu tô de dieta. Não é 70% não, é 100%. É? Meu amor por você. O que é isso? O que significa isso aqui, hein, dona Brite Sprite da Silva Sauro? Nada disso que eu tava pensando, viu? Tanto pensando não, véi. Eu tô vindo. Não, 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 aqui eu já tava me protegendo da barata, eu juro. E pra proteger da barata, cê pula em cima da cobra do frágil. Não, eu tô se parando, eu fiz isso em mim. A gente não temo nada, eu juro. Por mim mesma, por Deus, por meus pais, eu vou te amar. Ó, golpe baixo e o Brite. Jogar essa música de Leandro Leonardo aqui no meu espeto, aqui agora, você sabendo que eu sou fã de Leandro Leonardo. A gente não temo nada, eu juro pra tu. Eu vou falar o melhor pra você. Quem não tem mais nada, cê é o nosso. Não. Ó, velha, eu tô revoltada de com isso. Não, não, não. Eu vou te falar, viu? Brite, meu Deus, Brite, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, Brite? O vício terminou tudo comigo. Ele era um cara tão prestativo, gente. Qual foi o rolê do término, mana? Essa foto aí, ó, alguém bateu, eu tava me escondendo na barata, batendo a foto, colocaram na... Você pegou o frávio, sua traíra? Claro que não, né, Maico? E outra traíra, cara de que o homem é hétero, tu esqueceu? Não, por isso meu crush também é. Ô, Maico, eu juro pra tu, eu só tava me protegendo da barata. Que sacanagem. Não, e eu fico chateada porque assim, é tanta gente ruim no mundo, né? Pois é. Nossa, ai, esse mundo, né, de Deus? Ô, Brite, mas eu vou te falar uma coisa. Se eu pego quem foi que fez isso, mas eu pego a cara da pessoa e eu arrasto a cara dela no chavinho. Ai, tava precisando até de um filho, hein, sabia? É, olha aqui, o Brite, nem... O quê? Não faça violência com o trem, porque se o trem far contigo, aí toma, filhota. Será que essa pessoa, hein, não tirou essa foto de um celular, imprimiu caseiramente em casa na impressora conectada no cabo e depois, de propósito, colocou na mochila do Wilson? Será? Será? Maico, tem muita coerência isso aí que tu tá farando, hein, Maico? Mas quem é que faria um negócio desse? Ah, Brite, às vezes o inimigo mora na mesma casa que a gente. Ele tá achando errado, né? Uhum. Atende, vai que é compreensão. Oi. Quem é? Era mesmo. Quem é? Ah, não, querida, pode tirar meu nome daí. Isso, que eu não vou fazer mais a prova, não. Quem é? Gente, que prova, Brê? Mas prova, Maico. O concurso que eu fiz de matemática aqui da comunidade, eu passei na primeira fase. Aí amanhã é a segunda prova, mas eu não vou fazer. Porque aqui sem o vírus nada mais faz sentido. Ah, não. Não, gente, gente, uma coisa. E senta aí. As futinhas, senta aí, as futinhas. Ah, mãe. Senta aqui, eu falo um negócio e leva a vida de vocês, hein? Ah, lá vem. Não tem necessidade de fazer concurso e nem namorar com pobres. Pobres é como se fosse bolso de pijama. Não serve para nada. Ah, mãe, não. Não serve, mãe. Não, não. Levanta uma consulta, hein? Tá demais. Ô, Brite. Ah. Pega a culpa pra mamãe, como é que você? Mãe, por favor, respeita, respeita. Eu só te peço respeito. Brite, mamãe quer uma água. Só respeita, mãe, só respeita. Ô, Brite, tá falando que eu quero uma água, tá? Ai, meu Deus, ele... Mãe, quebrou toda a nossa casa. Agora quebrou toda a nossa casa. Quebrar a casa pra quê, gente? Que agressiva. Não sei onde é que estavam as coisas. É uma pena que a Brite não vai fazer essa prova, porque eu li qualquer coisa que quem participasse dessas Olimpíadas levava uma grana forte. Levava o quê? Grana forte, uma bolada. Vale dinheiro, mãe, o prêmio das Olimpíadas da Matemática. Essa prova da Brite? Claro. Dinheiro? Por que você pensou que... Olha lá. Por que tu não falou antes? Interesseiro é repensor, né? O que que eu falava, Brite? Leva carinho, mãe. Educação, respeito, amor, afeto. Eu sabia. Mas eu sabia, gente. Mas eu tinha certeza. Eu sabia. Eu sabia, mãe, que você tinha feito de tudo pra destruir o namoro da Brite Covilso. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Eu não sabia. Ô, Maico, como é que tu sabe que foi a mãe? Intuição, Brite. Coisa de mulher, sexto sentido. Eu sabia, desconfiada do jeito que sou. Pé ante pé, fui até a impressora. Chegando lá, encontrei uma cópia da foto que mamãe fez. Segui. Tô daqui. Traíra, né? O quê? Traíra. Traíra, querida. É, traíra. Que será que eu puxei, hein? Filho de peixe, sereia sou. Não, piranha é isso. Ah, por favor, mãe. Por favor, você digo eu. Sacanagem com a menina. Ah, sacanagem. Eu quero proteger essa garota. Proteger do quê, mãe? Nossa, você é casa com o verço. Imagina o filho de vocês. Pelo amor de Deus. Vai ter que ter incubadora fumeia. Um porto de sanidade e lucidez. Meu Deus. Vamos fazer a prova. Não. Por quê? Não vou fazer a prova. Mãe, você vai pegar o teu telefoninho agora. Tu vai ligar pro Vito e vai desfazer essa cagada que tu fez. Vai. Eu não vou. Vai. Eu não vou fazer a prova. Isso. Me fresta o seu telefone que eu tô sem crédito. Eu tô com créditos ilimitados na nova companhia. Tem que fazer a portabilidade. Liga para Vilso. Tem ele salvo. E com você eu faço tudo, tudo, menos te esquecer. Mãe, você acha que ele vem? É possível. Mãe, você acha que eu tô bonita? Impossível. Que caralho. Vito! Ô, meu amor! Ai, que bom que tu veio. Olha aqui, dona Brite. Eu só vim pro cara que minha ex-sogra pediu pra eu vir, viu? Que nela, pelo menos, eu ainda confio, né, dona Graça? Tá vendo? Tá vendo o sol que a senhora fez? Agora me diz o que eu faço pra ele voltar pra mim. Você quer calmar? Tem que resolver. E, Vito, quer alguma coisa? Quero. Eu quero enfiar essa mão no meio de sua cara. Ô, Fralo, vamos conversar aqui agora, velho. De homem pra homem, vamos botar as cartas na mesa aqui, ó. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vocês quem, irmão? Vai fazer de besta agora? Ai, não quero confusão, pelo amor. É um refrigerante, uma água tônica sem gás? Tá. Vê, sou. Volta lá, fala com a Brite. Ela não tem nada com o Flávio, não tem. Jamais, sogrinha, ninguém vai me fazer pensar o contrário. Eu não quero voltar pra Brite. Se eu te falar que o Flávio é gay. É que é? O Flávio é gay. O Flávio é bicha? É. Meu Jesus sacramental. Por isso, então, que ele fica me olhando meio assim, sabe? Anuviado. Meio assim, desejando meu corpo. Eita, Flávio! Tem alguma coisa aqui? Tem um quibe aí, tá quentinho. Sai fora, não quero quibe, não. Assim, ó, sem preconceito e o Flávio. Mas você só traz uma água pra mim e sem o canuto. Olha aqui, ó. Ele teve problema com a família. A família não aceita. A família é conservadora, caretíssima. Falei, cara, não, enfrenta isso. Seja você. Não, não, não. É, não. Vamos lá dentro da Brite. Eu não vou voltar com o Brite. Tá. Cara, de que eu não posso voltar com ela, entendeu? Que eu tô cansado das mulheres pisarem em cima da minha cara. Aí fizeram, mas foi de salto, né? Que tá todo destruído, né? Pois é, dona Graça. Aí, ó. Eita! Fráquia de gelse. Um homem desse chega assim do nada e ele se sente até um repique na coluna. Ó, eu tô inessa, viu? Tá. É, vamos lá dentro. Vamos lá dentro que eu vou ter essa colher. A receita aí eu vi. Tá. Dona Graça, tá maluca? Mas essa colher não é fit, não. É, não interessa, tá? Porque ele tem que chupar essa colher antes da Brite fazer a prova. Mas que prova, que prova? Não interessa, me dá essa colher aqui dentro. Tá bom. Oi, criança. Tá com algum problema? Tô. Quer um docinho? Eu te dou um saco. Não, eu não quero não. Vá tipo a porra. Pega teu saco e põe na... Olha, Sam. Ainda bem que eu já ganhei meu saco. Ah, é, tá igual minha geladeira. Só uns ovinhos. É ruim, hein, mãe? Tá muito enganada, Cátia, que eu já vi um docinho dele. Ô, dona Graça. A hora que não me conheceu estigamente, ó. Eu capinava os lotes lá no interior de Minas. Meu saco é coradinho, né, bicho? É, é coradinho mesmo. Aqui, Dani. É coradinho. É igual a doce de abóbora que fica dentro do saco que ninguém come. Ninguém quer comer. Enganada, viu? Vem cá, alguém viu a Deise por aí? Quer achar aqui dentro? Ah, pra porra, eu, hein? Viu, já que tu veio? Pega aqui as combas pra... Pode deixar que eu pego, viu? Eu vou carregar isso aqui pra não abusar de você, tá? Tá, eu pego com a senhora aqui, viu? Foca, eu trouxe bolinha. Ah, pra tu não abusar, né, abusada? Vai reclamar agora? Eu já não paguei. Te busco carregar. Porra, sabe que eu tenho variz? Ah, e eu não quero ninguém ariando as coisinhas na minha panela, coisa não, hein? Se não é lugar de ficar ariando panela, não, hein? O maria panela, ela tá no enxupé. Ah, porra. Que povo não quer fazer dentro de casa, não. É, com um saco de doce na piscina. Depois que molha o saco, não tem jeito. Ah, mãe, tá vendo o doce dela, deixa eu ir. Uma sede, porque a gente vem na rua. Oi, sobrinha. Ai, que saudade. Que saudade, guarda pra você. Tu não tem casa, não? Gente de Deus! Mas eu, como ia dessa, eu construí uma pilastra, assim, ó. Eu faço a casa pra ela da noite pro dia. É? E eu derrubo as vigas na tua cabeça, palhaço. Tô ciuminha agora. Olha, eu não queria causar tumulto. Eu só vim fazer uma visitinha. Tava com saudade, barraia, tá fazendo hora extra. Claro, pra ser tua mulher, ou é hora extra ou é a dona da carro do ovo. Porque eu nunca vim pra gastar. Caraca, mãe. Cacete. A ver, essa casa tá parecendo oceano, só tem água e sal. Ah, é a carranca do oceano aqui, ó. Rátimo. Ô, mas eu tô falando sério aqui, não tem uma comida pra se comer. Ô, dona graça, eu também tô com fome, viu? Se a senhora puder me dar um qualquer coisa aí, porque assim, eu não tô me alimentando bem, né? Claro. Nós é o que a gente come, né, Brite? Olha aqui, tem arroz e feijão ali, ó. Olha lá, tem um pouquinho de arroz e feijão. Acabou a carne seca também. Isso aqui eu tô vendo que tem arroz e feijão, né, mãe? E a carne que eu mascaro, ó isso? Tá no açougue, exatamente por esse motivo. Tá bom? Fica do preço. Na época que eu namorei um açougueiro, na verdade foram dois que eles eram gêmeos. O Creighton e o Credi. E aí a gente... Me conta. Não, vou te contar. Foi dezembro de 87, o açougue, ele é uma doureira ali verde campinhos e ali no Riachuelo. E aí a gente escozava, né, na coisa do açougue e eu tinha um facão afiado, né? É. Fatiava minha chuleta toda. Aleluia, My Family! Aleluia! Good morning! Que maravilha! Gente, eu tenho muito orgulho em anunciar o meu novo empreendimento, a My Cosmeticos. Obrigada, amor, eu tô me sentindo assim, regojijada. Porque vocês sabem, né? Eu sempre quis abrir o meu negócio. Mas, já não acha que tá uma flor de lótus? Não é. Ah, tá duas vezes. Ele não toma aqui. Nossa, estragaram o mercado. Que alegria! Maico, tá vendendo o quê? Menina, eu estou vendendo esses lindos mini sabonetes artesanais. Dá uma olhadinha. Lindo! Tem cheirinho de bala. Gente, é uma delícia. Cinco reais o kit. Quem vai querer? Que delícia! Não vou querer. Eu não vou querer porque é muito pequeno. Eu não me dou porque ele entra na chubaca. Depois ela fica esfumando igual o cachorro. Nossa, mãe! Ai, eu achei uma delícia. Eu quero, amiga. Maravilhoso. Pega mais um aqui. É cinco cada um, tá? Eu não vou querer, tá? Porque eu tenho sabonete artesanal. Acredo, mãe. Já está favorecendo a concorrência, né? Que saco. Querida, olha aqui. Sabe concorrência nenhuma, tá? Eu vou de banheiro em banheiro e eu pego o sabonete. O senhor estava peludo, hein? Estava com o sabonete bastante pelo. Tudo bem. Eu usei para esfoliar a pele. Que lindo. Tu não entende nada de arte. Claro que é uma arte abstrata. Eu que fiz. Ai, que dor na minha coluna. Ai, minha coluna. Dona Graça, que isso? Que tanta sacola é essa? Ai, desculpa. A senhora vai dar doce também? É, eu estou dando doce, mas para todo salgato, sobremesa, que é o quindão. Meu Deus, até que empenho. Eu já estava ficando preocupada. Conseguiu comprar o doce? Peraí, peraí. O que vai ter no pacote de vocês, hein? Nossa, eu não sei. No seu tem um pirulitão. Mamãe, vou só te lembrar do conselho que a senhora me deu. Claro. Está no mercado. A maminha, ela parece maior quando ela está dentro do pacote. Querida. Que história é essa de maminha, hein, dona Brite? Olha a cara. Eu acho melhor voltar para o trabalho, né? E você passa daqui, Fraule. Oi, Graça. Oi. Menina, um passarinho me contou que tu também vai dar doce? É o passarinho do que, do Frávio? Que era o passarinho que estava se escondendo aí na tua casa, né? Olha que isso está me cheirando a inveja, hein? E tua cara no mente, a cara de invejosa. Inveja? Eu com inveja? Querida, eu dou doce desde 97 que essa comunidade já está... Não é, ô Dani? Que desde 97 que você fala... Ih, cadê o sacolão da graça? Por causa do meu doce. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu estou mentindo que eu não tenho... Ela está certa, tá, ô, enjoada. Pior é que tu abre o teu olho. Está muito folgada, tu acabou de chegar, hein? Ô, intrometida, eu só estou mantendo a tradição da minha tia. Ah, a tradição da fofoca, né? Ô, intrometida. A fofoqueirinha. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você vê se pelo menos põe um doce decente nesse saco, hein? Eu vou botar um doce em sua homenagem à língua da cobra. Língua de sogra, né? É da cobra mesmo, porra. O saco é meu, eu vou colocar o... Ah, tipo a porra! Eu vou orar com a minha mãe. Vai nada, Bride, volta aqui. Quê? Nossa, precisa ter uma conversa séria, viu? Ai, viu? Ih, tá grude demais. Me dá um espaço, me deixa viver. Ah, não, mãe. Eu gosto dele. Ai, que homem babaca, né? Acho que eu esqueci aqui a porra do doce. Ei, meu Deus do céu. Ah, homem babaca, tem mais a que ficar? Eu estou te avisando, viu, Bride? Ah, me dá um tempo. Dá um tempo? Pela saco do cacete. Você vai ver, Deus. Ah, homenzinho babaquinha. Ah, os babaquinha corra. O que você disse aqui? Ah, o babaquinha. Dá um cachaco e só. A homem tem que correr atrás da gente mesmo. Ah, pelo amor de Deus, aqui, ô... Oi, eu, hein. Ô, vaca. Aqui, ajuda aqui. Vamos fazer aqui, ó. Até que enfim, né? Que eu estava quase desistindo de ajudar, gente. Demora. Aham, e está me lembrando muito... Estou vendo... Agora estou vendo aqui. Estou me lembrando muito de você, nos ários-tempo. O quê, sogrinha? Quando eu estava aqui, alegrando sua casa? Não, quando você estava aqui enchendo meu saco, tá? Não! 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 Ah, morri! Caraca! Poxa, é um docinho só. Deixa eu comer. Quer docinho aqui, ó? Peitinho de moça. Isso aí não é peitinho de moça, é peitinho de velha. O quê? É só grana. Aí já caiu tudo mesmo, né? Claro. Eu tive 14 filhos que andavam que nem pobre nos trem, pendurado aqui, ó. Chegando, meu mamilo. Vou te falar que eu não sei nem como é que eu paguei esse doce. Olha, mãe, eu vou te falar também, hein? Como é? Olha só, final do mês, tu já está sem dinheiro, o banco não está te dando crédito, como é que tu pagou isso? Como foi? Depósito. Ai, a Dalton adora quando eu deposito. O que é um doce que eu tenho que te contar? O quê? É ela dando doce. A Deise está dando doce. Vamos embora. Vai, pega tudo que a gente tem. Espera aí, mãe. A Deise não pode dar mais doce que eu. A Deise não pode. A Deise não pode. Vou levar um. Vamos, vamos. Eu vou dar. Esse aí vai ser o doce da grá. A grá que eu digo agrá, não a grá, tá? Vamos lá, mãe. Vai, 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 vai. Na ordem, na ordem que tinha combinado. Querido, obrigada pela confiança, viu? Então são dois kits, né? Tá certo. Eu vou preparar aqui e já saio para te entregar, tá bom? Beijinho, 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 beijinho. Tchau, fofo. Ai, cabeça minha, esqueci de comprar mais saquinhos. Bem, vou pegar dois aqui das meninas. Acho que não vai fazer falta, não. Você entrega bonitinho os produtos da Mai Cosméticos para os clientes. É a minha bolsa. Pega a minha bolsa e sair para a entrega. Só fazer um story, porque eu não sou boba nem nada. Aleluia, comunidade! Tem promoção hoje na Mai Cosméticos. Vem correndo, aproveite esta promoção. Aleluia! Pega mais doce agora! Pega mais doce. Pega mais doce! Pega mais doce! Vamos levar todos esses. Vamos levar todos esses, todos que a gente tiver. Todos aqui, o material. Vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo que a gente tiver. Não deixar essa deise danada. Mãe, para de gracinha também, tá? Vamos acalmar os ânimos. Carte, o que é que isso daqui é uma festividade? Isso daqui não é uma competição. O que não é competição? Corre-me da minha, sempre competição. Porque eu sempre disputava com as meninas aqui. Quem vai pegar mais saco? Eu pegava do Júlio, do Craudio, Alex, o Edivaldo. Ai, ó, aqui já tem bastante, acho que tá bom. Vamos correndo. Vamos, vamos, vamos. Boa, leva esse aqui também, ó. O quê? Leva, ok? Leva tudo. Ah, faltou a gente te dar. O doce da graça. O que é isso? Não, não. Nada aonde. Doce da graça. Falta a gente te dar. O doce da graça. Olha o doce da graça. O melhor doce, ó. A graça, que eu digo é a graça, não a graça. Olha o doce, olha o melhor doce. Também temos o doce de leite materno. Oi? Oi, tudo bom? É que eu gosto de trabalhar com o doce de leite caseiro. Ah, tá aí, vaca. Tá aqui, ó. O saco de doce bom. Pega, vaca. Saco de doce bom. Que gracidade. Tá, depois eu pego, depois eu abro. Vamos ver se realmente eu vou pagar com a minha língua, né, graça? O que você pagar com a sua língua vai ser muito bom, né? Porque com a sua língua trabalha tanto que ela deve ter um FGTSzão, FFASEP. Pô, Sonaira, na moral, né, arruma um docinho pra mim. Pô. Tá, viu? Vamos lá de pós-treino. Tá, viu? Oi? Deixa eu parar contigo aqui, Rafi. Durantos. Dá licença, né, Sonaira? Também quer tudo? Aqui, deixa eu te falar. Se tu quiser, eu faço um saquinho pra tu. Ah, eu quero. Eu aproveito que o Wilson não tá aí, aí eu tô soltinho, soltinho, parito. O parito do teu namorado, né? Sério, que isso daí é pegar parita. Se mete. Bom, eu também. Tá gostando do saco, do doce? Tu. Olha só, se você quiser, eu posso fazer um pra você. É pra criança, mas eu posso fazer um pra você. Opa, faz mais um saquinho pra mim, dona Graça. Não, pra você, é um saquinho não, é uma criança. É o Hotz que tá descendo toda hora. Ah, eu tô doida pra fazer assim. Olha, eu vou lá distribuir todo o resto desses docinhos no conjunto, tá? Tá, tá bom. Vai, tá junto. Eu vou... Vai com teu conjunto. Eu vou fechar as contas do bar que quero ir à praia amanhã, tá? Ah, eu tô doida pra um lugar paradisíaco, sabia? Fazer o combo Canadá. Combo Canadá? É. Eu peço o cano, você dá. Ai, meu Deus. Brity, mana, você não viu uns saquinhos que eu deixei aqui em cima da mesa? Saquinho? Não deixei aqui uns saquinhos. Não, eu não vi saquinho, não. Gente. Abre a porta, minha Britinha. Viu, senhor? Tá demais já, cara. Dá meu tempo, dá meu espaço, me deixa respirar. O amor não pode ser uma prisão. Por favor, você se retire daqui. Ó, véi, eu vou sair porque eu te amo, viu? Porque se eu não te amasse, eu ia ficar aqui. Cara, ele tá demais hoje. Ele aparece do nada, falou, me machucou, tá apaixonado. Olha, eu vou te falar que às vezes é muito ruim ser gostosa e bonita. Ai, eu imagino. Crise na relação, né? Brity, você não viu saco? Saco, saco. Menina, não vi saco. Eu vou lá no banheiro que eu vou retocar minha maquiagem. Que maquiagem? Não tô vendo maquiagem nenhuma nessa cara. Porque a minha beleza é natural. Ai, tá. Eu posso estar maquiada ou não estar maquiada. Ai, mãe, que eu vou tomar conta, tá vindo? Sente, não. Parando em saco, não. Vai descontar o teu mal-humor em cima de mim, não, viu, Brity? Pelo amor de Deus. Mãe! Vai ficar me gritando? Você vai ficar me gritando, porra! Mãe, querida, você não viu, por acaso, nos saquinhos que eu deixei aqui por cima? Tá trocando suspiro com frasso. Mãe, te controla. Você já tem bofe, mãe. Que bofe? Ué, moreira. Deixa eu falar um negócio de levar a tua vida. Homem é igual vassoura. Sem cabo não serve pra nada. Tá bom? É, isso é verdade. Eu fico batendo bolo. Tu comeu as doces do saco, Brity? Br... Brity, um... Meu Deus. 2,4... Sua anta, Brity, você comeu os meus sabonetes. Foi isso. Não vai falar assim com a minha filha, sua putinha. Credo, mãe. Sua anta, tu comeu os sabonetes, o anta é do caceta. Mãe, você controla. Oi, ia saber que era sabonete dentro do saquinho de doce. Aí eu vi um negocinho bonitinho assim, rosinha, fui lá no banheiro, menina, mas enguri três de uma vez só. Olha aqui, você não vai... Não me vá pra rua, que se tu começa a esfumar, vou falar, estão gravando o Exorcista na comunidade. Pelo amor de Deus. Gente, alguém vai ajudar a Brity a ambulância? Brity, meu Deus do céu, não consegue ver o negócio antes. Eu vou salvar a minha mulher. Calma, calma, sogrinha. Eu já fui enfermeiro lá na minha terra. Ah, graças a Deus, já salvou muita gente? Não, por isso que eu vim pra cá fugido. Tá, vamos no que tem. Gente, vocês entregaram então esses sabonetes pras crianças? A gente precisa recolher antes que elas passem mal, gente. Deus do que elas passem mal, as crianças. Perigo, que perigo. Vamos correr. Eu faço alguma coisa? A ambulância. Gente, chega a mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que demônio. Gente, tira a boca das crianças. Recolha, recolha os doces de seus filhos. Gente, pelo amor de Deus. Tá todo mundo falando que tem sabon no saco de doce. Tem, tem. O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca. Velha tua mãe. Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Meu filho quase comeu sabão. Isso. É normal também. Também vai dar piti agora, Dani. Porque eu comia sabão, eu comia sabão. Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão. Se falar palavrão, começava sabão. É falar pra porra. Dani, minha querida, me desculpa. Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos. A gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje. E aí aconteceu isso. Eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida. Desculpa. É, desculpas. Em nome da toda a família, viu? Eu vou te, inclusive, ó, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação, gente. Olha que pere. É maravilhosa. O que a senhora passa? Linda. Faça raiva morando no lugar onde mora Sonaira e a vaca da beija. Mãe, eu ajudei. Ei, eu tô aqui, né? Justamente. Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente. Vocês são muito irresponsáveis, mas até que o sabonete é bem cheirosinho. Eu vou levar, tá? Ela queria era amostra grátis, né, putona? Porque tem um chão que ela queria. Ela confundiu. Gente, calma aí. Não resolvemos o problema. Porque Brit comeu um. Dani levou outro. Dani levou outro. Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Vem o saco nesse tempo do meu saco? Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, ter um treco no estômago? E ela tá me titulando. Ela tá me desafiando. Ah, tá... Ah, tá... Eu quero te pedir desculpas em nome da Michael's Medicus pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa bo... Gente, ela não quis nem saber a minha explicação. Ela não quis nem saber. Ela tá revoltadinha. Taca de novo nela, mano. Olha que loucura do nada que eu falei. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Eu trabalho sempre com imitação e eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Eu tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Numa ocasião, a gente ficou... Não, vou até sentar pra... Senta na raia, senta na raia. Adoro essas histórias. Não, é maravilhosa essa. A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabava de chegar aqui, Franzinho. Não conhecia. E aí eu falava o quê? O Lu, chama o rádio Lu. Eu falava, Lu, doce aqui. Doce lá. Doce lá. E ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor. Lá, doce lá. Em homenagem a você, sogrinha. Não tem como, né, Brent? A gente quer um cafezinho. Não tem, porra. Sara! O quê? Sara! O quê? Me conta como é que... Me conta um pouquinho desse bof. É... Fala do bof, porque o Angul já tem. Quero saber do bof. Vamos parar de olho grande, hein, mulher? Mulher o quê? Desculpa. Eu vou largar meu caputino pra falar... Quem? Tá falando que eu tava com as amiguinhas? Falei, mãe. Ah, tá? Fala. Ele é um cantor sertanejo. Eu conheci ele numa balada. Lá na balada? Tu chegou a ver o... Tu chegou a ver o chitãozinho dele? Foi chororó? Meu amor, a raiz profunda. Ai, que delícia. Trepou no touro mecânico? Trepei em todos os animais zoológicos. Meu Deus. Pessoa dessas. Ai, ai, alelu, família. Ah, falou de trepar, entra a alelu, né? Ai, mãe, olha, na boa, viu? Hoje não, tá? Sem piedezinha. Hoje que eu tô, ó, bala murcha. O que que houve? Ai, tô chateada mesmo. Ô, Maicon, mas eu vou ser sincera. Tua cara tá muito ruim, hein? Gente, falou a rainha da beleza. E só mesmo, querido? Porque eu sou assim 365 dias no ano. Você foi só hoje. Quem venceu essa batalha? Você, você. Parabéns, campeã. Parabéns. Obrigada. Chega de tristeza? O problema do Maicon é macho, sabia? O que que foi que aconteceu? Esse é o problema, Amanda. Nada acontece nessa vida, gente. Poxa, aqui nessa comunidade, só esse tiroteio que tá pipocando o dia todo. Maicon, quer uma notícia alegre? Sarah tá namorando. Aí tu não falou o que não podia falar. Nossa, meu coração chegou a bater um pouquinho mais forte. De alegria, né? Não, jamais. Invesa. Cruz que ela tá arrepreendido. Maicon, eu tô falando contigo, mas quem tá à refresalha, ó, é a Cal. Porque ela gosta de ficar... Ai! Ô, Maicon! 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 Quase, seu maio! Ele falou... Tu botou o pé na frente? Não, eu só não. Botou, mãe. Mas eu tô rindo pra tu. O que é isso, mãe? Ela tá espumando de raio. Nossa, meu coração. Olha aqui. Tu para de ficar implicando com mais. Só trago verdades. Maicon, essa info procede. Confirma a veracidade dos fatos, tá? Ele é um cantor sertanejo. Grande bosta mesmo. O que que você falou? Grande bosta. Mãinha! Olha aqui, ô. Tu quer ver o que é? 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 Nisso daí que não tá coisando? Para, mãe! Que absurdo. Falando assim, a tua irmã pelo menos está namorando um cantor. Verdade. Para você que não namora, nem cantor de churrascaria, para trazer uma marmita, uma coisa... Vai, humilha mesmo. Olha aqui, ele quer gravar um clipe na comunidade, tá? O quê? É isso mesmo. Aí eu convidei ele para vir até aqui e ele vai vir aqui em casa. Que legal. Tem foto dele aí, Sara? Cadê que eu tô achando que tu pode estar super valorizando. Eu quero ver. Eu quero ver. Quer ver? Quer ver que não é nada disso? Eu quero ver. Quer ver que não é nada disso? É o seu namorado que é bonito. Olha só. Eu quero ver. Sara, que tesão. Que isso? É isso mesmo, né? Porque também, para o padrão de beleza da Brit, qualquer um é Caio Castro, né? É isso aí. Quer ver? Eu quero ver. Eu vou querer ver, sim. Com bons olhos. Com bons olhos. Porra! Porra! Que homem é esse? Porra! Cré, é isso que eu deixo ver então, duvido. Deixa eu ver isso. Meu Deus, mana! Que boi sertanejo é esse? Menina com um homem desse eu passo a noite inteira. É no galope! Uma lágrima. Senhor, parabéns. Obrigada. Sol, sol, olha o teste do sol. É a voz do bicho. Que que é isso? A voz do bicho. Você ouviu? Falou de Caio Castro? Pera aí, amor, que a tua graça e massa fera tá chegando. Não, aí é mais pra fera, né? Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá lá. Que que é isso? Meu Deus! Porra! Corre! Para, mãe! Porra, que é isso? Meu Deus do céu. É a sustaneja isso aqui? É live? Pera aí, graça. Ele pediu pra cantar aqui no meu bar, aí eu deixei, porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes. Pelo visto, não adiantou, que a outra tá lá ralando o pé, o outro tá cortando cenoura. Oh, bitch, eu preparei pra você essa música, viu, minha princesa? Deixa eu só dar o tom aqui, ó. Deixa eu dar o tom. Quero beber o mel de sua boca. Quero beber o mel de sua boca. Tocar um beijo na sua camba xia. Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha. Estou apaixonada. Gostou, bitch? Gostou? Eu mais que gostei, eu amei. E aqui, eu me arrepiei toda aqui, ó. De bel forró, chacurici. Ixi! Amei a surpresa. Até que ele canta bonitinho. A Deide tá se assanhando com os homens dos outros, vaca. Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão. Ó, mãe! Alô? Quem é? Oi, amor. Tava falando com você agora. Mas é mentirosa, hein? Como assim? Você tá perdido na comunidade? O quê? Não, eu não sei explicar, amor. Que que é? Peraí, tá perdido. Quem que é? Como que que é? Meu amor. Alô, eu sou Juliette. A garota do GPS. Sim. Mantenha-se à esquerda e entra no beco da Alzira. Mande a Alzira e a merda. Sim. Venha, 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 venha. Venha, venha. Venha, venha. Ai, meu Deus do céu. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tirou aqui essa calça. Meu Deus, amor. Ai, que bom que você conseguiu chegar. Gente, deixa eu apresentar. Esse aqui é o Caio Mariano. Caio Mariano. Solteiro é um cobiçado. Tudo bom, Caio? Eu sou a garota do GPS, mas também sou a garota do tempo. Porque é um tempo que eu não vejo nada na minha mata. Nossa senhora das pernas bambas. Eu não tô acreditando. Caio Mariano, eu sou seu fã demais. Eu tô até tremendo aqui. Parou. 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 É você mesmo? Gente do céu. Eu também canto umas modas, viu? Você canta? Eu canto. Ele canta. Parou. É humilde. Esse garoto é de uma humildade só. Ele não só canta como ele encanta. Sabe quem é esse? É Wilson. Isso aqui é o meu amor, o meu amor. Isso aqui é a minha razão da minha cistite. Deixa eu falar. Se vocês me permitem. Não é pra me gambar, não. Mas assim, se eu puder cantar uma musquinha pra você aqui. É que eu só preciso ponta-pé pra deslanchar minha carreira. Não brinca. É, me dá aqui um negócio pra eu servir de apoio. Opa, tá na altura errado isso aqui. É quatro... Um foto da fé. Agora que eu vou um foto da fé. Ah, eu também adoro você. Eu posso... Posso tirar uma foto? Claro. Não, não pode, não. Vamos lá pra casa. Vamos? Vem. Não demora pra voltar. Foto minha você nunca quis, não. Ó, não fica fazendo isso pro macho dos outros não, tá? Os outros não, tá? Sou abusada. Abusada. Tá botando a mesma sombra que eu, por quê? Por quê? Eu te pego, hein. Tá o maior problema, sua puta. Ele não vai voltar, não. Eu te tiro essa foto. É de São Gonçalo, morra. Gente, não vamos brigar. Você pode ficar à vontade, tá? Opa, com licença. Você pode fazer suas coisas. Fica à vontade mesmo. Tira a roupa. Tira. Põe esse sertão pra fora. Eu vou ficar à vontade mesmo, então. A casa é sua. Olha aqui. Vamos tirar uma foto pra registrar esse momento. Vem, amor. Vem registrar. O senhor não vai postar essa daí, tá? Amor, gente. Amor, gente. Coisa fofa, né? Amor, gente. Ele não é fofo. Mãe. Eu achei ele fofo. Eu preferia bota. Me lembro muito da época que eu era apresentadora de programa infantil. Essa bota? Aham. Eu usava. Eu fiz um programa chamado Graça Maravilha. Agora, deixa eu te falar, o cabeludo. Você me fala, o teu violão, ele é selo ou sete cordas? Dona Graça, Dona Graça. É, meu Deus, não postar essa foto. Já vi que a senhora é a graça desse lugar, né? Graça no nome. Meu nome é Maria da Graça e eu sou meio legal. Mas eu nem sou tão engraçada, não. Ô, mãe, cadê a Michael? Cadê a Michael? Michael, porra! Quero apresentar. Tem visita aqui, eu trabalho a projeção. Sabia? Você é o solteirão sertanejo, então, né? Sou eu, o solteirão sertanejo. E eu preciso continuar sendo, Dona Graça. Então, o negócio aqui tem que ser na moita. A senhora me entende, então. Isso aqui é uma água. Uma água, um chá, um café. Aceito. Ai, meu Deus do céu. Por que eu postei essa foto? Deixa eu deletar. Já compartilharam. Bebe aqui, porque não tem copo limpo. Não tem problema. Quer? Mãe, cadê o Michael? Michael! Porra, mãe! Caceta! Gente, calma, calma. Tô aqui. Que que é isso? Que? Tá estranhando, gente? Meu jeito sertanejo é de ser, dia a dia, cotidiano. O que que é? Opa! Nossa! Tamo com visita, não tinha nem notado. Não tava esperando. Mago, segura aí que a Maraísa tá de fora, hein? Parabéns. Tudo bem? Tudo bom. Muito prazer. Prazer é o que eu mais quero. Tô pronta. É, Muzão, o senhor não tinha me falado que tem um irmão que curte sertanejo? Ah, curto. É, esse meu irmão aí, ele, em relação ao homem, é bem eclético. É, é verdade. É, aqui na comunidade eclético, a gente chama piranha. É. Abre o seu olho. Ah, tá bem aberto. O Maiko, ele curte sertanejo desde pequeno, porque ele sempre gosta de colocar a viola no saco. Não, é verdade, é verdade. Não, é verdade, é verdade. Você sabe, eu gosto de sertanejo. Nossa, eu amo desde cabritinho, assim. Olha. É. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de você, por favor. Vamos falar de mim, mas que isso? Falar de mim, todo mundo fala de mim. É, todo mundo fala de mim, né? Gênero, fala aí, coisas. Eu, então, esse mês novo, vou sair em torneio agora e que mais? Eu vou gravar o clipe da minha música nova de trabalho, solteiro cobiçado. Solteiro cobiçado, é verdade. Que mais? Meu assessor brigou comigo, não estou mais nos entendendo, seja um novo. Ai, gente, pisou na bola, foi. Foi. Mas como é Deus, né? Você veja, problema resolvido, tá? Olha que lindo. Eu posso trabalhar como seu agente, inclusive. Fique despreocupado que eu não vou pisar na bola porque eu sei que isso machuca. Maicon, vem cá, mas desde quando você entende de assessoria, hein? Desde sempre esqueceu. Esqueci. Gente, eu tenho a coisa de agenciar sertanejos locais. Verdade. Ai, 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 hein? Falando nele, está aí a aposta do momento. Sai de retro e sai canaz. Que graçadinho, né, Maicon? O que está saindo são tuas coisas dentro dessa calça ridícula. Que isso? Simária. Não dá, né? Ô, 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 seu cantor sertanejo espia. Deixa eu falar com você aqui, ó. Eu sei cantar chitalzinho, eu sei cantar um choraró, eu sei cantar uma amarilha, eu sei cantar uma mendonça. Isso aí. Canta, viu? Canta pra subir. Para, está perturbando. Ai, mozão. Não tem problema. As pessoas estão sempre querendo me mostrar os talentos. É, minha. Deixa eu mostrar aqui o meu talento aqui pra ele aqui. Deixa eu te dar aqui essa fita. Você escuta no seu carro, viu? É a minha fita demo. É a fita do demo, né? Aliás, tá moderno. Você não quer ver com o diskey man também, não? É, muito atual. Eu vou ouvir, eu vou escutar sim. Você vai ouvir? Eu tô até emocionada que agora chegou a dar um nó na minha tripa. Não vá, sério. Pô, eu vou embora sim. Não tenho a maior condição de eu continuar sendo solteiro, cobiçado, se ela posta foto de namoradinho, pô. Não vá embora, pelo amor da virgem. Que mané virgem? Que nossa casa é difícil. Cala a boca, ô Daisy, não se mete. O que que tá acontecendo? Mãe... O que que tá acontecendo? Peraí, Graça, tá precisando de uma mão? Até tô, mas eu prefiro a mão do Robertão, que é pedreiro, tem uma mão grossa diferente da tua, que é mais... O que que tá acontecendo? Ô mozzi, por favor, esse... Ô, dona Graça, a senhora me desculpa, não tem nenhuma condição de eu ficar aqui, não, tá? Vocês querem acabar com a minha carreira? Meu Deus! Neto, corre e volta! Baixa, meu Deus! Eu não me conformo! Mais volta! Pelo amor de Deus! Que isso? Ainda tá tranquilo, foi só os pipocos. Lá em casa tem pipoca, aqui tem doce, achocolatado. Quer um café? Acabei de passar. Vai passar a trouxa de roupa, tua vaca! Ô tua vaca da porra! Rindicula, sabe? Desculpa, a Sara, minha irmã, ela foi inconsequente, ela foi irresponsável, ela foi uma rindicula. É uma gostosa, mas é isso. Ela é uma piranha, uma vaca, uma caté... Piranha não, tá? Porque o terra inteiro de piranha, as traíras não se criam. Eu tô indo, tá? Desculpa aí o seu estudo, eu não devia nem ter vindo aqui. Não, ele foi! Você tá além do a tudo! Meu Deus, que saco! Eu vou atrás desse homem, mãe! Vai, Maraísa! Calma, eu vou lá! Vai, vai, Simária! Traz a Simaria! Ai, já! Morte de... Gente, tá tudo acontecendo, você não vê nada, porra! Ai! Ai! Fecha o fogo, graça! Ai! Tá passando mal? Não, gente, uma pontada só, uma pontada. Corre pro banheiro! Vai correr ver da tua vida! Sua vida tá saindo correndo ali, tá? Não é aquele do banheiro, não. É algum pressentimento. Olha, eu tô sentindo... Ah! Vai dar merda, hein! Droga, cadê o meu moço? Que desgrama, viu? Logo agora que eu achei que minha carreira ia deslanchar, sabe? Eu devo estar todo cagado de bosta mesmo! Calma! Para com isso, periquitão! Cadê o meu cavarote? Aqui a cadeira, ó! Aqui a minha cadeira do devócio, quer dizer assim, ó! Minha cadeira do devócio tá virada pra você! Cadê? Ó, quanto tempo tu faz parte do time Brit! Porra, que... Logo agora que tava dando tudo certo! É... Agora que tava dando tudo certo, né? Cadê meu moço? É... Agora que tava... Só um pouquinho... Agora que tava dando tudo certo, aí vem a... Faz merda e... E faz a merda, né, Sarah Jane? Mas eu não achei que fosse alguma coisa demais ter postado a foto! Nada demais! É, nada demais é o pênis do Moreira, meu namorado atual. Porque não tá fazendo nada... Demais! Sarah é muito burra! É burra! B-A-C-O! Se olha no espelho, Brit! Olha aqui, não fala isso pra ela, não! Vai dizer que eu já moro essa menina não, tá? De botar ela pro espelho! Noi, gente! Situação triste, né? Burra! Cacê... Olha aqui, ô... Calma! Tu avisa quando for fazer as coisas feias! Pra gente não se assustar! Porque um cão já é demais! Agora, uma alcatéia... Agora eu vou ter que falar pra senhora... Que burra essa cena senhora! Que aqui não é alcatéia, é matíria! Tá achando que tá falando com quem? Com as amigas? Você tá achando que tá falando... Quer ver eu fazer o menino do sinal? Quer ver? Na frente do vírus! Se eu vou pagar esse mica aí! Olha aqui! Não é alcatéia! Vou falar uma coisa, uma vez, pra você! Matilha! Matilha! É... Pega, mamãe, uma água com açúcar! Tu tá nervosa! Devarei, pega a sua água! Nossa! Ô, mãe! É que eu fico boa de mira! Quando eu ando coisa! Ô, ô, ô... Vai pegar o chinelo, Cal! Vai pegar! Não fique estressado assim, não! Calma! Vai acalmando seus ânimos! Sogrinha! Oi! Tô te ouvindo! Tá de boa agora? Tô! Vai acalmando! Fica estressado assim, né? Eu tinha uma tia lá em Minas Gerais que ela era muito estressada até o dia que ela foi num forró, conheceu um cabra... E aí? E aí que tá presa até hoje, você acredita? É mesmo, né? É! Ele fezou ela e ela foi... Pô! O galinheiro lá da casa dele! Ih, fala... Não chora não, ô... Meu Deus do céu! Ela é muito feia! Eu era... Nossa, se essa manga fosse de verdade que eu ia chupar ela! Que sofrem! Chupa! Chupa essa manga! Mas eu tenho uma manga aqui pra tu chupar! Eita! Não precisa, né? Aqui tu falou os galinheiros... Coisa feia! Eu até pedi pra botar aquele programa dos animais... Oiê! Pra me distrair! Não, não, não! Fora de hora, né? A gente vê num momento, dessa hora vai querer ver televisão! Ainda mais esse canal horroroso aí que mostra os predadores! Um monte de leão com menos pobre, coitado dos viados, tudo! Não gosto! Ai, você falou dos viadinhos! Eu lembrei do Michael! Hoje eu não tô bem não, hein? Porque Deus não te escolhe pra ser pobre num dia só, não! Deus quer que a gente... Pobre! Michael! Você já pobre nos 365 dias, sinceramente, entendeu? Porra! Tô cansada! Pegou a saia dentadura! Tu não vem falando aí que a gente temo que ser positiva? Como se minha conta tá no negativo? Hein? Eu não tenho como! Nossa, ainda mais agora que eu tô tendo que comprar um monte de cano pra casa, os canos tá pra hora da morte, aí cê vai comprar tá mais caro que minhas calcinhas de renda! Ah, graça! Graça! Eu não te avisei que a tubulação tava velha? Que precisava trocar antes de colocar o porcelanato? Essa mulher, ela coloca uma meia rastão como brusa, ela acha que pode te falar as coisas! Tu tá achando até o quê? Tu chegou agora e já quer sentar na janelinha, Kezioni? É isso mesmo? Eu não, graça! Eu só tô querendo te dar um conselho! Se não quer ouvir, tudo bem! Fazer o quê? Ah, tá! Porque conselho se fosse bom, meu amorzinho! A gente não dava, a gente vendia! E se vai vender pra pobre, vende no parcelado, porque senão eles não pagaram! Mas eu não dou nada de graça não, meu amor! Eu sei o canário também! Né, ô corno! Ô, canário não tá aí não! Mas é corno! Onde quer que ele esteja é corno! Tá bom? Porque o que se dá de graça é o silêncio! Bebê, meu Deus! Que situação, bebê! Não, realmente! Mas ó, eu vou falar com a minha família sobre isso, depois aí eu te mando um zap, passando todos os maiores detalhes, tá bom, querido? Um beijinho! Beijo, amor! Beijo! Ai, mãe! Tudo ralelu! Tudo! Nossa, que rolê, mãe, que a gente tá... Gente, o que aconteceu aqui? É isso mesmo! É isso mesmo, sua putinha! Tô cheia de problema de alagamento dentro da casa e você querendo ver pegar homem, mãe! É isso, mãe! Tô tentando resolver, agilizar o processo! Que processo, mãe! Pelo amor de Deus! Casey, por favor, um martini duplo! Mãe, o que tem martini? O que que tem aí? Cachaça! Ah, não! Uma cachaça! Quem é esse peguete que tá pegando? Já eu, sua mãe, o eletricista! Menina, a hora que estourou os canos ali de casa, eu não pensei duas vezes, já mandei um zap pra ele e pedi um orçamento, sabe? Ô, mãe, tô ignorante mesmo, né? Eletricista não sabe mexer com encanamento não, ô, mãe! Tem que chamar um pedreiro! Jura! Jura que todos os homens do Maicon sabem mexer com cano? Conheci o Jair Wilson, sabe, minha querida? Ah, tá! Obrigada! Num app de pegação daqueles que já encontrei! Uhum! Aí eu já imprimi aqui pra você, tá aqui o orçamento que ele mandou, mãe! Ai, meu Deus! O que é isso? O que é? Tá caro pra cacete, Maicon? Isso aqui tem cano pra botar até no Maracanã! O que é isso? Menina, ele vai passar dias e dias colocando e tirando o cano, sabe? Normal que seja caro, né, mãe? Ô, Maicon! Pô! De que tipo de cano que tu tava parando, cardíquico? Agora eu maldei! Qual é o cano que ele sabe falar, né, Brit? Ele só sabe falar de putaria, né, Maicon? Que isso, mãe? Não é isso, né? Não! Quem tá entrando no cano sou eu! Vamos pra dentro de casa! Bora! Olha, preparem-se, tá tudo alagado! Não vou secar nada! Eu já fiz o robo! Não, Brit, cuidado! Só um instante! Passa! Já vou avisando, cardíquico, não vou secar nada! Cardíquico, que eu tô cansada que eu cheguei pro sinal agora! Brigueçosa, Brit! Ó, tá pingando! Aqui, esse aqui! Caraca, você é cachoeira, hein? Meu Deus! Aqui! Eu não tô acreditando, não! Meu Deus! Meu Deus, mãe! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que eu sentei meu dinheiro todo porcelanato? Eu me urinei toda! Pra que tanto drama, credo? Nem ficou tão caro assim, mãe! Para de exagerar! Tá aqui, agotei! Nossa, fiquei com a boca seca demais! Deixei o drama todo! Nossa, com certeza! Como é que é assim pra não economizar? O que que você falou? Desculpa, Camila! Não ficou tão caro o orçamento, gata! Ah, é? Eu vou cortar todos os benefícios e regalias! Que poderias, mãe! Você tá rindo porque sabe que não existe regalia nenhuma aqui nessa casa pra gente! Ô, mãe! Agora, papo sério! Já que eu vi na televisão outro dia, que elas estão fazendo agora as casas sustentáveis! Menino, eles fazem maior economia! Que é que eles trocam os canos de prático pro bambu! Sabe onde que a gente vai colocar o bambu? Hã? Na parte do teu corpo que faz a rima! Mãe! Mãe! Ô, ô... Ô, ô... Ô, Brite! Eu só quero... Porra! Que susto, porra! Eu só quero saber com quem que você aprende essas putarias! Com quem? Com a senhora, né, mãe? Aí! Para! 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 Cuidado! Para! Para! Olha o meu periquital ali! Gente, a campainha! Ah, então vai atendendo! Eu vou atender que eu tenho a dinâmica do atendimento mesmo, tá? Gente, com licença! Opa! Viu, gente? Pra que campainha? Já falei que podia entrar sem bater, delícia! Právio! Aí! É tu, Márvio? Eu mesmo! Oi, Právio! O que te faz aqui, Brice? Você é que não foi, né, Brice? Olha! Você respeita sua irmã! Credo! Você não tá vendo que ela tá sendo simpática com o Právio, não? É! Aprendeu com a mãe! Ó, dona Graça pediu pra eu vir aqui fazer um servicinho pra ela. Vou arrumar um encanamento aí que deu problema, né, dona Graça? Nossa, só por desencargo de consciência, Frávio, desde quando você entende de encanamento? Quem entende é o eletricista, né, mãe? Muito coerente tudo! Mas eu ainda vou sentar a mão na casa da Brice! Gente, vamos parar de brigar! Vamos, vamos, parou! Na verdade, eu fiz um teste com o Frávio. Ele está preparado pra servir como atributos do eletricismo. Eu tô vendo um potencial enorme, mano! É, o que que cê falou aí, ô, friquitita? Parei que o Frávio tem que usar o uniforme! Cadê o uniforme, minha? Ô, Brice, chega aqui, vem cá, deixa eu falar um negócio com você aqui. Para, para, para! Será que nós não vamos poder ir no bate-coxa, lá no forró? Eu não vou poder! Eu queria te convidar pra ir lá no meu cafofo, hein? Que que cê acha? Sabe o que que é, periquitão? Esse negócio aqui me deixou tão cansado, esse negócio! Não tinha como a gente marcar isso no outro dia, não? É, Brice, vai me desdenhando, viu? Você me trata igual celular pré-pago! Como? Só tá comigo! Enquanto eu tenho crédito! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Brice, para! Você conhece, você sabe, quando a cachaça acabar, ele volta! A gente tem que focar aqui no martelão do Frávio, que tá aqui trabalhando. Vamos parar? É, com licença, Frávio. Opa! Você tinha condição de nós ir lá em cima, pra nós poder começar a trabalhar com cano? Lá em cima, o buraco? Aham, tá com um buracão. Eu vou tapar com você. Eu só ia pedir pra você não olhar pro meu gruxo. Brice! A gente batalha, batalha, vem a mãe e leva a facinho. Mas a mãe... Claro, ela tem dinheiro! E ela não pode compartilhar com os próprios filhos, Brice! Eu também não quero migalha não, ó, pô! Não quero ficar com escura de migalha, mãe! Ah, não, eu também não! Meu Deus! Tu vê aí, o vício tá caído em mim! Ah, Brice, eu também tenho que... Ai, graças a Deus, parou! Ai, graças a Deus, parou! Ah, graças a Deus, parou! Porque o Flávio, olha com essa batedeira toda aí, deve ter quebrado metade da nossa casa! Mas também, né, deve ter um ferramentão, né? Tem, menina? Tu me viu? Quando botou na... Ai, olha! Gente, o que foi? Nossa, que canseira! Uhum! Essa garrafa, sei que eu tô achando que o Moreira guardou essa garrafa aqui pra beber cachaça. É cachaceira igual ao teu pai, o Moreira. Na graça, isso aqui tá com cara demais de sendo, na graça. Quem botou isso aqui botou há muito tempo. Gente, o que vocês estão falando aí que eu não tô entendendo? Absolutamente sem nada! Deixa eu dar uma olhadinha nessa garrafa aí. Gente, olha só! Essa garrafa é misteriosa. É misteriosa? Ela parece uma garrafa de pirata. Aqui tem até um canudinho dentro, Marco! Meu Deus! Olha isso! Cara, agora fechou todas as conexões tubo. Meu Deus! Se tem uma garrafa de pirata com canudo dentro, então pirata fez Enem. E ele botou o diploma dentro da garrafa. Meu Deus do céu! A assessora tá tão confusa! Então também trabalhava com eletrônica da Cefete. Deixa eu dar uma olhadinha, mãe. Meu Deus do céu! Tá assinado aqui por Ramiro. Ramiro? Já transei com algum Ramiro. Já? Eu já escutei esse nome. Não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boa Azul Olha só quem chegou aqui, gente! Tá na hora de eu vazar, né? Por causa de quê? Não faz isso não, periquitão. Eu tava morrendo de saudade de tudo. Cê faz isso tudo comigo? Dá sete facadas nas minhas costas? E aí agora cê vem falar que tá com saudade de mim? Ó, Brid, se eu tivesse que te dar uma nota musical, Eu te dar, já sabe qual que era? Dó! Ô, Catilane! Bota na conta aí, viu? Eu preferi a ré... Pariasso! Queziane! Serve uma dose da cachaça mais forte que tu tiver cachaça... Eita! Ana, vai devagar. Vocês sabem que você é bem fraquinha pra bebida. Maico, eu preciso afogar minhas mágoas. Cê viu aí o vício? O vício não olha na minha cara. Parou que tem dó de mim. Olha aqui. Fechei com o Jailson, vou encontrar com ele. Pronto. Quê? Jailson. Mas tu vai me deixar sozinha aqui nessa situação, cara? Tu é meu irmão. Querida, me desculpe. Cada um afoga as mágoas com a serpente que encontra, né? Vamos mudar um áudio aqui. Jailson, amor. Tô indo pra tua casa. Me pega lá no ponto de ônibus. Tchau, meninas. Queziane! Serve outra aqui. Quer que tu venha com esses copinhos furados? Menina do céu, Brite. Furada. Tá minha caixa d'água com o tiroteio de ontem. Caguei pra tua caixa d'água, quer dizer? Não quero saber tua caixa d'água. Vou aqui pra mim, vai lá e pega outra garrafa. Olha aqui, olha aqui, Brite. Eu só vou te servir alguma coisa depois que você me servir a grana. Pega outra bebida aí pra menina que essa eu pago. Vou pegar. Eu não quero problema com a minha outra caixa d'água. Nossa. Mas tu é um anjo que apareceu aqui na minha vida, hein? Anjo, eu não sou, não. Mas já mandei muita gente pra conhecer eles. Aqui, Brite, perguntei uma coisa. Perguntei, perguntei. Como é que tá o encanamento lá na tua casa? Tá estourado, né? Tá estourado igual a paciência da minha mãe. Tô estourado. A graça tá estranhona mesmo, hein? Mas vem cá. Chegaram umas encomendas aí pra tua casa ontem. O que que era aquilo, hein? Chegou umas pará, umas ferramentas. Era potente lá pra gente fazer a cavação lá do negócio do tesouro. Lá que apareceu um tesouro, um caninho de pôr. Dentro da garrafa lá na parede. Que tesouro é esse, Brite? Ah, o tesouro lá aparece com um tal do Ramiro, um pai do Pará, que apareceu aí, pegou, rolou um caninho lá com o mapa, enfiou dentro de uma garrafa com o mapa que tem um tesouro, aí colocou lá dentro da parede. Mas aí a gente vamo cavar pra ficar com o tesouro. Agora eu queria só pedir a gentileza pra tu, pra tu não contar pro Pará. Isso aqui é um Pará. O Pará é o dono do bolso. Se ele ficar sabendo, ele manda cortar a minha... Pente! Pará! Quem? Quer o Pará? Acho que eu falei bobeira, hein? Vocês tão mexendo com coisa séria, viu? E com coisa perigosa. Porque, ó, além de bandido, o meu avô era médio, era vidente, ele sabia de tudo. Mas eu chego a mim arrepio todo por isso. Pará, pelo amor de Deus. Ó, desde criança, eu já tive oportunidade de ver, com meus próprios olhos, nunca mais esqueci, eu tô toda arrupiada. Para com isso, Pará. Por amor de Deus, tu para com isso, porque com essas coisas não se brinca, Pará. Deixa teu avô descansar aí em parte, tu não vem brincar com essas coisas do ar aí, não, porque eu não gosto desse negócio do ar aí. Nossa, tá muito difícil, realmente. Olha, eu não sabia, não, cavar buraco no Indiana Jones era muito mais fácil lá no Indiana Jones do Templo da Perdição, né? É, mas aqui é bem diferente do Indiana Jones, né? Mas tem o Templo da Perdição. É, olha só, a gente tá cavando também no lugar errado, na graça aqui, ó. Errado? Tá de cabeça pra baixo, ó. Então onde é que é esse buraco? A gente buraqueou a casa... Onde é que é? Tá aqui onde os canos quebraram, pelo mapa. Então se os canos quebraram aqui, tem um ponto aqui, um ponto lá dentro. A gente fez um queijo suíço na casa, foi bom porque há tempos que eu não vejo queijo, eu só vejo o grunher. Ou o brinco. Mãe, o que é isso? Mãe, você perdeu completamente acesso do... O quê? Mãe, o que você faz aqui dentro de casa? Com essa porta aberta aqui entra qualquer uma, qualquer instante, deselegante. Não, eu não tava fazendo nada, não. Não, eu não quisesse. Na verdade, eu tava aqui tentando achar um tesouro. Tá preocupada com isso? Devia ter tapado a boca da sua filha Brice. O que Brice fez? Tava lá no bar da Keyziana, enchendo a cara, com a boca, soltando o verbo sabe com quem? Com seu bonito, do seu pá... Aê, Graça! Ah, não. Quero saber aqui do tesouro onde é que tá, tá? Fala logo que é melhor pra tu. Oi, tudo bom? Sou Aurora. Tô com problema senil. Ó, que tesouro, que tesouro. Não adianta ficar mentindo pra mim, não, tá? Eu tô sabendo que o tesouro do meu avô tá escondido aqui na tua casa. É melhor me entregar por bem ou por mal. Tu acha mesmo parar? Que se eu tô com um homem gostoso desse aqui nessa casa que eu ia tá cavando coisas se tivesse um tesouro? Exatamente. O único tesouro que eu carrego é a Alice. Alice? No País das Maravilhas. Quer ver o coelhinho? Não, não. Quer ver aqui, ó. Peraí, Graça. Para, Graça. Para, Graça. Gente, por favor. Para, Graça. Graça. Graça, não balança essa... Ah, vai ver seu monstro quebrou as minhas unhas. Ó, Graça, essa tesouro é meu, tá? Ramiro, meu avô, era meu avô de sangue mesmo. Eu quero que teu avô vá... vá... porra! Porque se essa... Você manda nesse morro, o seu cretino. É da porta pra fora. Aqui quem manda sou eu. Ó, tu tá procurando problema pra tua vida. O problema sou eu, tá? Encarneou-se cutícula que eu não tô tempo de ir na podóloga. Ó, olha aqui. Eu falei, eu te avisei e você não quis me escutar. Agora eu vou ser obrigado a usar de violência. Gente... Porra! Porra! Porra essa, meu irmão! Periquitita? Meu Deus! Periquitita é o escambau. Pra quem não me conhece... Fazer, Ramiro. Vovô! Vovô! O bravo! Vovô! Vovô é o cacete, meu irmão. Como eu, o bravo não parece nem que é meu neto me chamando de vovô, porra. Jesus, Maria José, desconjuro! Ele é bravo mesmo, né? É isso? Se a gente for incorporar, incorporou no cão. Pois é. Ah, nossa. Oi, eu sou a entidade da Graça. Eu sou o Quasqualino. Quasquasquasquasquasquasquandu. Quasquandu. Que palhaçada é essa? Vovô, por que você tá aqui? Você tem alguma coisa importante pra me falar? Claro que eu não sou otário, eu não vim à toa. Presta atenção. Vamos parar com esse negócio. Esquece esse tesouro que só... faz desgraça com a nossa família. O que o senhor disse é uma ordem. Eu não quero nem chegar perto desse tesouro, não. Oi, fala... É que a gente fala por telepatia. Oi, Ramiro. Tá maluca? Aham. Ele pediu pra você não usar nada da... Desconsiderar. A multa. Você tem que me cobrar da graça. Hallelujah, mother. Hallelujah, brother. Posso saber por que a princesa está na torre? Não, não, amor. Não foi nada. Não é só minha velha aqui que tá falando. Velha é sua mãe, hein? O que que é? Não, não. Não recebi nada ainda. Que estranho. Bem, eu vou averiguar isso. Ô, Michael. Michael. Se liga. Chegou o negócio pra tu aqui. Ah, chegou? Ah, que ótimo. Mas tira a mão que isso é meu. Eu já vou mostrar. Ah, que ó... Ai, tô doida pra receber umas coisinhas também, fazer um recebidinho. Pra poder portar no story. Pra poder fazer engajamento. E aí, dona Graça, não tem nada pra senhora aqui não, hein? Ah, não? Não. A gente pode fazer ali atrás do complexo. Uma coisa na hora da complexo. Cuidado com o seu celular, porra, que eu te dei. É verdade. Quer ava, bora ali? Já, já? Não, não, nunca não. Obrigado. Gente, que flores mais lindas, hein, mãe? Ai, tem cartão. Ali é pra mãe, que a mamãe tá aqui sem óculos. Ah, sim, sim. Maico, bateu forte, bateu rango. Tô doido pra comer o teu frango. Aê, Maico, destruindo corações, hein? Ai, eu queria que você me destruísse, hein, ô Delícia? Mas é vagabundinha mesmo, hein? Tá falando com o homem, tá querendo... Pelo amor de Deus. Fala, mãe, criança. Que legal. E aí, Maico? Sabe quem me deu? Quem? Pois foi um crush que eu conheci no aplicativo. Ele tá arreado por mim. Arreado tá meus peitos. Nossa. Sério, mãe? Que história nada a ver. Me poupa dessa imagem. Vamos embora, vamos? Ô, Maico, cuidado aí com esse pessoal da internet, tá? Tu pode se meter em muita roubada. Roubada é nóis, né? É? Tu cobra a taxa de tudo, dia desse eu estava depilando. Ah, a minha chubaca, você queria me cobrar a taxa? Não, tá um absurdo, né, mãe? Porra, tudo ele quer cobrar? Ah, ele me mandou uma toalha de banho. Ai, sim. É, encontro ela é inesa, querida. É, ela é inesa da minha, amor. Ah, caiu na toalha de banho, amor. Aí, ó. Ai, ai, ai. Gente, já é Natal, é? A Renna já trouxe o presente, já. Ai, pois é. Uma pena que não entregaram o comedouro das galinhas. Nossa, que bicha rancorosa. Eu estava brincando, tá? Eu também, piranha. Olha só, não me chama de piranha, não. O que é? Ah, não é. Vamos parar. Agora vai chegar. Não é. Vamos parar, porra. É isso, sincero, já de manhã. Ah, né, o que que tu tá fazendo? Agora que eu vim comendo minha maçã, que ela é orgânica, não quero, tá bom? Que é a mascara. Tá fazendo o que aqui, ó? Tu não tá habitando o conjunto habitacional, resolveu vir pra cá? Agora vai ser isso a temporada toda, né? Jogando na minha cama, mas aqui, ó. Aham. Tô me sentindo sozinha pra caramba. Lacionária foi no dentista, tá fazendo canal. Eu sei qual canal que ela tá coisando. Vai magoar, bro. Se aquele maluco fizer alguma coisa, tu vai ver a obturação que eu faço na cara daquele dentista. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho um dentista maravilhoso de obturação, sabia? Aham. Ele é uma delícia, né? Tá. Tá. Ô, Michael, quem foi que te deu isso aí, hein? Querida, foi o meu crush and futuro marido, tá? Ai, nem me coloque inveja. Porque eu tenho um homem que eu quiser os meus pés. Tá. Nem os pés, não, que eles tão afim de ter, né? E qual é o problema, Marraia? Que machismo é esse, hein? Eu tô em desconstrução. Procura o teu patrocínio, amor. Tá. Nossa! Olha só! Ele fica me chamando. Eu ia até sem ar. Para que vocês não piraram com a Jade, hein? Mas é bom também ficar com pano na cara dele. Ai, mãe, para de palhaçada. Meu Deus. Ô! Nossa, devolou. Reagia, velho. Caraca, eu tive de eleia, porque hoje de manhã, ó... Aí, ó... Vem pra chamar, mano. Ai, eu tava louca, muito agitada. Fui, ó... Olha isso. Maná, por que você tava vestindo isso aí? Então, Maica, eu tô gravando um vídeo pra eu postar. Isso é ótimo, porque aí tu já tem teu filtro, né? Mas isso não é filtro, isso é pano. Mas o melhor filtro pra você é o pano na cara. Gente, eu estou fazendo um vídeo para divulgar a Brit Esfirra. Queridos, estou vendendo agora salgados árabes na internet. Ai, chupa que é de frango. Ah, chupa mesmo. Como é que tá vendo? Tá bosta, né, Marraia? Fazer o quê? Ô, Maico, o que é isso aí? É teu aniversário hoje? Olha, ainda não, mas eu tô doido pra soprar uma vela. Ganhei do meu boy. Ah, mentira, Maico, tem foto. Ai, eu quero ver. Você quer ver? Eu adoro ver as fotos dos boy do Maico. Deve ser um canhão. Você vai amar. Ele é muito gato. Eu quero ver, eu sou exigente. Não, ele é gato. Deve ser, ó. Maico, que tesão. Aham. Ô, Maico, o que que é isso? Esse homem te viu direito? Claro. Se o Fran não for culpa com direito nem esquerdo, não. Ele vai lá, ó. Só me dá bela. Deixa eu ver. Eu vou analisar. Dá licença. Vai gostar. O cara vai gostar. É maneiro, Maico. Credo? O que é isso? Acho que ela viu teu stories aí de... Gente! Olha aqui. É o Torneirinha. Aquele bandido lá da favela rival. O dono do morro. Não, mas não. O que é isso? Meu Deus. Olha o que você fez. Mãe! 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 Eu não fiz nada. Não, parabéns. Não, mas tá bem? Não, mas tá bem? Não, mas tá bem? Não, mas tá bem? Não, não. Não, não. Nada, amor. Vou buscar uma aguinha com açúcar pra tu, tá? Gente... Vitorpa do Santos, filha. Gente, mas este é o Antônio. Então? Eu tô em um Torneirinha. Eu vou te falar, eu abriria, tá? Abriria a porta dos fundos do meu conjugado pra ele. Porque é uma delinha. É, querida, mas ele está mais interessado no meu hall de entrada, tá? Sai fora, ô vagaba. Olha aqui, ô vagaba. Vamos parar, tá? Vamos parar, tá? Porque olha aqui, o que importa é ele abrir esse registro aí pra ele poder botar uns presentes aqui no meu tanque. Qual foi agora? Virou mulher de bandido. Epa, mulher de bandido aqui sou eu, querida. Não tô falando contigo, não. Ficou maluca, mãe? Fiquei maluca assim, quando eu pego a fatura do cartão e vejo que tá na 1 de 10 parcelas que tá essa geladeira. Mas eu sou a única que é a gente. Gente, eu tô cagando. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Meu Deus do céu. Ele tá dizendo que tá vindo pra cá. Gente, esse Tonerinha é maluco. Se o pai ficar sabendo, isso vai dar uma merda. Vai dar merda. Deixa eu dar merda. Deixa eu dar merda. Vai dar merda. Michael, fala pra ele, eu quero presente. Fala pra ele trazer uma coisa. Fala, a mamãe é vaidosa, recataram do lar. Quem? Tá falando de quem, brother? Da mamãe aqui. Ah, valeu. Valeu mesmo. Valeu. Gente! Que que é? Caraca, mas depois eu me imputeço? Gente, não. Pô, eu preciso gravar. Que isso? Boa, tá só, Brit. Já fez o seu pedido hoje? Então faz logo, porra, que eu tenho mais o que fazer. Nossa, muito agressiva. Assim você não vai vender nada, querida. Deixa, se eu não vender espirra, querida. Eu vendo meu corpo. Ah, tá bom. Tô doida pra fazer uma Black Friday. Vai ser Black Fraude. É, quero ver. Quero ver se teu namoradinho viu, sei lá, o predador. Vai curtir essa parada aí. Marraia, vou só... Deixa eu assistir aqui que eu vou te explicar uma coisa muito importante. A gente precisamos saber dividir o lado profissional do lado sentimental. Parabéns. Tem uma pedancinha aqui, ó. Eu acho que são. Vocês são presentes com a beleza de vocês. Toda vez que eu olho pra vocês, meu estômago fala... Embrulhadinho. Olha só, Marraia. Gente... Eu não fico... Gente... Eu gostaria de não ser ofendida porque eu acho que... Eu não fico... Para! 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 Mãe, me apresenta! Cuidado! Gente, vamos focar em mim, por favor. O meu look tá bom pra esse meu encontro. Tá? Ué, 80, né? Tá merda! Ai, querido! Porra! Com fogo na... Na rabetota! A rabetota! A porra! Bem, com licença. Vai, vai, vai! Viva uma vida de vocês que vão viver a minha! Vai, vai, vai! Vai, vai! Quer ir? Vai! Vai! Beijos, querida! Pará! Pará! O que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar aqui agora, não! Como assim? Não tô te entendendo. O... Onde é essa, mãe? Nino, você acredita que estão vendendo botijão de gás lá atrás na Vila Olímpica? Que putaria é essa? Nossa! Eu vou lá, mas vai ser agora! Eu sabia que você não ia gostar! Ai, meu Deus do céu! Maiko! Maiko! Tá meio tenso, irmão! Eu tô! Quer uma massagenzinha aí, não, pra relaxar? Eu sou frávio! Tanto episódio pra você me oferecer uma massagem, logo esse que eu tô com o meu boy, tá chegando, você reserva! Tá reserva, vamos agendar, depois eu vou querer! Pra você ser gentil! Agora não, Thiago! Eu, hein? Maiko? Meu Deus! Ele é muito mais bonito ao vivo! É... Coloca na conta aí, garçom! Tudo bem? Nossa, achei que você não fosse servir! Tudo bem! É... Vamos lá em casa! Vamos lá em casa! Vamos lá em casa! Vamos lá! Teve um momento que eu achei que talvez você nem viesse, sabe? Por quê? Eu não sei, segura! É? Ai! Me atrapalhou um pouquinho aqui! Olha, não repara, a casa é simples, mas é tudo muito limpinho, de coração! Entra, por favor! É muito limpinho! Esse sorte é aqui, ó! Malhei a antiota que eu tô malhando aqui! Ai! Tudo bom? É... Chuveirinho, né? Torneirinha, mãe! Torneirinha! Ah, não! Chuveirinho é o que eu uso pra poder... É... Isso, mamãe! Qual foi? O quê? Eles me conhecem? Não, não, não! Aqui todo mundo é de família, a gente não tem segredo, viu, gato? Essa é minha mãe! Graça! Gra... Gra Rainha das Águas Sassa de Lisboa! É... Ah! Ah, não! Ah, ele trouxe presente! Ah! Ah, não! Ai... Querido, desculpa! Que vencione! Desculpa, minha família! Não repara, tá? Não, tudo bem! Precisava mesmo! Você é irmã, né? Tá falando comigo, brother? Parece bastante com o Maicon! Parece mesmo! Não tem nada a ver com essa lagartixa, brother! Sou uma raia! Satisfação! Porque prazer é só paz, madame, brother! Beleza? O que que foi? Ei! Aqui! British Prix! Tá? Por seu bel prazer! Prazer! Porra, tu é bonito pra caceta! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! É, eu sou a Sara Jane. Se você ficar dodói, vem aqui, Sara! Ah, não! Ah, não! Mãe! Mãe! Você tá vendo isso? O que que a Sara tá fazendo, mãe? Eu vou me meter na torneira dos outros! A torneira dá na Cuba? Então, tu encaixa? Não! Sai do que, ô piranha! Vamos lá pra cima, no meu quarto? Pra gente conversar? Tem um pouquinho mais de... Sem neurose, sem neurose, gato! Na moral! Tá! Minha torneirinha é de pressão! Tem pra todo mundo! Meu Deus! Tá maluco, irmão? É! Falar isso aqui com a minha família aqui, brother! Respeita aqui minha mãe aqui! Tu... Pô! Marraia! 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 Você é louca! Eu não tô acreditando nessa situação toda, gente! Quer um esfirra? Pô, quero! Então, come essa daqui! Que essa aqui é pesquinha, essa daqui tá... Olha, Visa! Chega, derrete o queijo! É, gorgonzola com grana caidona! Xerilheta! 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 Dividir! Nossa, que isso! Mandou benzão, hein! Prepara 100! Que eu vou mandar pro meu pessoal! Jura? Tô te falando, pô! Tem muito dinheiro? Olha aqui, ó! Pagamento antecipado! Fica com o troco! Eu sou o caixa! Mãe! Pode parar a caixa que tu não é o caixa! Não! Mãe, para! Para de show! Calma! Ainda bem que tu não botou no bolso! Eu só não te dou um beijo na boca, porque aí vai ser trisal! Não, é tristal! Se tu dar um beijo nele é tristal! Ô, Broly! Eu acho que eu errei feio! Errou! Errei rude! Verdade, desculpa! Mas aí eu ofereço meu serviço de mototáxi pra te levar pra onde é que tu quiser! Respeitando meu espaço, tá? Que bacana, né? Que bacana! Precisa tomar disposição! Já é! Será que eu posso usar o teu banheiro? Ah, leva só o balde que tá entupindo! E não dá a descarga que tá vazando! Mãe, não grito! Eu posso te secar! Desculpa, velho! Isso, deixa ali assim! Quase que a gente ficou aqui na frente da família! Vamos lá! Eu vou mostrar! Opa, deixa a portinha aqui! Abre ela! Esse vestidinho de vestuário que ele me deu! Ô, Sarazone, sua galinha! Você para de bater as asinhas pra cima do meu baixo? Senão, querida! Senão o quê? Senão o quê? Ele é bivolt! Tá bom? E eu vou deixar assim! Ele enfiar o negócio dele lá na minha tomada! Querida, eu vou enfiar a minha mão no meio da tua cara! E agora? Não vai! Eu vou experimentar o meu vestido em paz! Ai, gente! Ai, eu nem acredito! Tô conseguindo fazer direitinho todas as minhas entregas! Olha, o Cuiadão tá comprando direto! Como é que tá escondendo isso do Pará? Tá botando aonde? No mototáxi aí ou atrás dos dentes? Ah, palhaça! Não! Eu e a mamãe estamos levando as esfirras aqui, ó! Embaixo dos peitos! Ih, querida! A gente chegamos e saímos uma senhorinda da comunidade, né, mãe? Não? E é ótimo que elas venham aqui debaixo e saem quentinhas! Se for queijo, derrete! É! Ô, mãe, mas não cai, não? Que cair! Nossa, isso aqui é vácuo que eu coloco as veganas desse lado e as de doce de leite aqui! Ah, que orgulho dessa família! Uma mulher de peito, né, não? Com certeza! Pressão, né? Cadê Maicon aí? Maicon, meu amor, foi encontrar a torneirinha, tá? Porque hoje é dia dele! Ah, mãe, estão agora igual churrascaria, querida! Tô no sistema de rodízio! Homem rodízio que é bom, sabia? Porque ele vai e pegou lá aquele lombo seco, mas também deve patiar uma chuleta que é uma coisa! Mãe! Meu Deus do céu! Liga! 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 Liga, liga, liga! Porra! Porra! Está me dando susto por causa do quê? Que tá aparecendo lá o bandido que ficou correndo atrás de mim hoje de tarde! Que isso? Mãe, o que que aconteceu? Eu não sabia, o bandido correu atrás de você, senhora, tá bem? Não, ele só queria voto, já voltou pra Brasília! Ô, Maicon, que roupa é essa de dobra? Liga a TV! 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 Calma! Calma! Ligar a TV pra quê? Pire! Calma! Vou pegar... Controle! Pire, ligar a TV! Pire! Ô, Maia, para de show! A única pire que a gente tem aqui é a Sara, pire e gueto! Ah, verdade, né, minha pequena mutante! É! Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle? Controle da TV! Cadê o controle? Estarra no meu peito! Pra que tu guarda o controle da TV no peito? Por autocontrole! E o traficante Torneirinha foi preso esta manhã no motel na Avenida Boca do Mato! Não! Gente, eu não acredito! Olha, aquilo ali é um ninho de pulga! Eu conheço quase todos os motéis ali, sabia? Eu já fui em todos! Ah, já joguei muito naquele mato ali! Fiz muito aquele meio de campo aí, Sonara, todo final do mês ali! Só gol, brother! A gente tem cartão, fidelidade e tudo! Graças a Deus! Agradece, filho! Agradece que não é você que tá com o mato na boca! Mais ou menos, mãe! Porque tava um matagal! Tava assim, ó! Filque! Sabe? Nossa! Precisava dar uma parada! Gente, mas foi horrível! Eu tive que sair, assim, ó! No impelo pela Avenida, assim! Foi um horror! A sorte que eu lembrei que eu tava com uma camiseta dele dentro da minha bolsa! Nossa! Graças a Deus que eu não era salva, não sabia! Que é o Carnaval! Eu ia muito pra rua, pro rebróco de Carnaval! Eu, mais Alzira! E Alzira, assim, não dá nada! Já eu, ó! Dou tudo! Isso aí... Adoro! Ai, Sara! Como é que eu vou fazer agora com a minha agenda? Minha torneirinha secou, Sara! Não fica assim! Gente, e eu que fiquei viúva antes mesmo de subir no altar! Eu não vou querer que minha filha fica chorando por causa de homem! Essa aqui eu sei que não chora! Por favor! Vem cá, irmã, mãe! Ah, tá! Vai lá! Mãe, por favor! Empatia, mãe! Com a dor dela! Vem aqui, olha aqui! Isso aí tá difícil pra gente! A gente vai ter que suar muito o dedinho pra arranjar um outro bofe daquele mundo! Começou tudo de boa! Gente, para! Já falei! Não vou ficar repetindo-me! Chega de ficar correndo atrás de homem! É uma outra geração, porra! Eu tenho que aprender isso! Eu tenho que aprender! A gente ama o que quer, porra! É! Que animação tudo é essa, dona Graça? Acertou no bicho? Acertei na cobra na cabeça! O que é isso? Mãe! Que que é? Ô, mãe! Porra! Manda zap falando! Vou entrar! Pra eu não me assustar! Ô, mãe! Sim! Tu não vai acreditar no que eu sonhei! Ah, já sei! Sonhou que encontrou Marlene e falou que era o seu pai aqui! Então ela falou, vai pro Praga! Não, mãe! Vai, Juveira! Eu sonhei! Eu tava grávida! Ai, eu vou desmaiar! Por que a cadeira vai te desmaiar? Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar pra fazer... Ai, cara da cobra! Mãe! Para! Olha eu! Por favor! É... Eu não sei se tu escutou, eu vou te repetir! Eu escutei! Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho! Não fala alto, pelo amor de Deus! Se o universo me escuta e realiza isso, tu nem brinca com ela! Eu brinco! Eu brinco, mãe! Eu quero brincar, te fazer filho! Eu vou ligar pro Vilso! Não faz isso não! Não faz isso não! Pelo amor de Deus! Alelu, comunidade! Alelu, putinha! Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro, dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto! Ah, eles já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima! Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, ai, ai! Porque eu abri meu pulso! Nossa! Abre o pulso? Ai, do nada! Não tem problema, não tem que fazer um conjuntinho no teu corpo! Aqui, ô cara! Ai! Mãe, é isso? É violência doméstica! Desculpa, eu errei! A mira! Vai pra dentro! Vai! Oi! Oi, vida! Aparece aqui na janela! Oi! Oi, Viti! Oi! Aqui, Deris! Ah! Se eu não faço a surpresa dessa comigo, não! Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau? Que pica-pau saiu uma rolinha, ó! Agora minha pombinha vai cantar pra subir! Tchau, Viti! Não, não! Vem cá, amor! Deixa eu te contar! Eu tive um sonho rindo! Ah, espera aí! Eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau! Te amo! Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando! Eu tive um sonho! Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos para dentro! Vamos, vamos! Desia! Por favor! Desia! Desia que mora lá, cacete! Deixa eu te varar! Tu vai ser madrinha! Vou te chamar! Mentira que eu não quero piranha ser madrinha! Mãe! É piranha! Ela tava lá em cima do Moreira! Não! Que heranha! Vai ser tu e o Luiz! Vagabona! Vai ser tu e o Luiz! Vai ser isso, mãe! Valeu, hein? Tá falando o quê que vai? Sacrinha! Eu não vou atacar meu vestido hoje não, pô! Tá, mamãe, fica com a roupa que diz, liga a TV. Ela tá completamente louca com essa TV. Eu não tenho como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá, porque é todo dia aqui em casa. E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar pra preservar. Preservamento de uma espécie. Tá em extinção? Olha, mas eu devia estar gravando isso tudo que você tá falando. E eu devia processar. Então liga pra sentado do Ibrama e denuncia. Fala, ah, tem uma bichona solta lá, a chuba bicho. Ah, por favor, tá fazendo o que aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha? Cadê a alegria, mulher? Be happy. Não gosto happy, prefiro o pagode. Mel. Tua boca, tenho mel. A Marra tá trabalhando e eu tô sem luz. Ah, é? Uma tá sem luz e a outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo, quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê bilso que não vem? Ah, nem fala que chama. Daqui a pouco... Ah, você pode encontrar muitos amores, Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Bença, minha sogra. Votem até te dar algum prazer. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá, Bolsonaro. E ninguém vai te amar como eu te amei. Acabou a pitaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você e ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sogrinha? A Brit me chamou e eu vim correndo. Foi, amor? Como é que cê tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. Que foi? Eu sonhei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... Ser pai. Piri, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor. Liga não. Amor, eu tava pensando assim. Eu só penso nisso. Que foi. Eles dois correndo. Porque será gêmeo. Eles vão correndo aqui, só fica imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó. Enfileirados os Morph. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia ser a primeira a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano. Eu não quero apoiar, não apoio. Eu não preciso da senhora, que acho que eu sou dona do meu nariz. O Luciano também. Ai, chega. Chega. Quer saber? Eu vou embora daqui. Se nem a minha mãe me apoia. Vou desconfortar. Vamos ali. Vamos ali fora. Vão? Vão mesmo. Eu vou mesmo. Vai atrás de homem, Brit. Os homens vai, a mãe que fica, hein, porra. Tu vai mandar ela pro deserto, sogrinha? Vou, eu vou mandar tu tomar no Cusco. Ai, que honra. Vai embora. E é isso, né, galera? E se você curte, compartilha. E se você tem desejo de entrar no meu canal, manda o inbox, a gente desenrola. Vai lá, me cutuca. Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe. Gratidão, mãe. Que barato. Ai, você virou blogueiro, Maicon. Blogueira, tá? Respeita o cunhado. Gente, blogueire, tá? Blogueire. Melhor. Senta, mãe, senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai gritar. Gritou. 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 Família. Gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio, pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Ihhh. Chupa. Não tô podendo chupar que eu tô com afta. Ai, Sabrina. Que horror. Por que, querida? Tô falando de sacolé. Eu não tô podendo chupar sacolé de manga que é cítrico, tem pelos. Mas fala, Maicon. E aí, dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, 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 sim. E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brit? Queria falar com ela? Ai, Maicon. Saiu chorando com o vício lá pra fora. Chorando, tadinha. Por quê? Ai, dona Cristi. Ai, Maicon, uma situação muito agradável pra mim. Eu me sinto até mal. Oh, mãe. Porra, ela tá querendo ter filho do vício. Porra. Porra. O que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra. Ah, não, gente. Não. Eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem... Mãe, um filho do Vilso com a Brit ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro, hein? Uhum. Ó. O providencial em choval. Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado. Tá sabendo? Mãe? Onde a senhora está indo? Ai, eu vou falar pra eles o nome. Escolhi um nome pro filho deles. Ai, qual seria? Richana. A filha nem é dela, seu nada. Filha, vamos meter o nome pra vocês. Ei, ei. Por que minha florzinha tá murcha, chorando? Ai, tô murcha. Ei, você quer que eu rega essa plantinha aí pra ver se ela fica... Rega, rega, rega. Poxa, Brit. Rega. Rega, rega, meu filho, por favor. Rega pra nascer meu netinho. Ah, tô dando furonetinho. Hã? Como assim, dona Graça? Ai, também não tô entendendo. Tu não queria que a gente tivesse filho? A mamãe errou pra caceta, sabe? Ai, eu coloquei a mão na minha confiança. Tá, mãe, eu te perdoo, mas eu continuo achando estranho. Olha, sogrinha, vou falar uma coisa pra senhora aqui. Eu te prometo, perante a Jesus Cristo, que eu mais, Brit, nós vai te dar o neto mais lindo de todos os tempos. É, se vier com saúde, ó, já agradeci. Brinde ao futuro, papai, uai. Eita, vai com calma, Frave, que eu ainda nem plantei a mandioca na horta. Mas se não plantar, baixão, não coi. Oi. Eita. Isso? Margarete? Mas que diabo você tá fazendo aqui, mulher? Ô, compadre, quem é essa daí? Eu sou a ex dele, minha Vilso. Que ex? Que ex? Foi só um caso, uma trans e nada mais. Olha pra você ver, você pega as mulheres e já fica doida com a gente. Você tá vendo essa barriga aqui? Você. Agora você vai ter que assumir. Puta Lelê, mas vem cá, moça. Senta aqui, vai. Senta aqui. Se quiser uma aguinha, só pedir por conta da casa. Posso pedir uma aguinha? Ah, Frave, Frave, Frave. Muito obrigada. Tu não perde tempo, né, mureque? Quem é essa? Boa tarde. Boa tarde. Vem cá, deixa eu conversar com o seu negócio aqui, amor. Conversa, conversa, conversa. Ô, Brit, é o seguinte, aquela ali, o nome dela é Margarete. Ela é filha de... Fala, meu Deus. Ela é filha de Bernadette, uma vizinha minha que eu tinha lá em Montes Claros. Olha, é a tua colega. Não, eu nem conheço ela direito. E aí, hein? Transou, né? Já embuchou logo. Parabéns. Embuchei mesmo. Eu tô grávida e é do Vilso. Quê? Eu sou ex dele. Né, Vilso? Muito prazer. Deve ter tido muito prazer mesmo, né, Vilso? Eu não tô acreditando nisso. Calma, minha vida. Volta aqui, minha vida. Calma, calma. Calma. A tua vida acabou de morrer. E eu tô indo lá dentro enterrar. É hora tá tudo acabando e te dói, Vilso. Eu conheço a mulher da fisioterapia, porra. Que que é, mamãe? Mãe, ela quer fazer fisioterapia. Pelo amor de Deus, mamãe. Eu vou cortar essa câmera interna do quarto dela? Não. Desligar a TV. Desligar a TV. Gente, minhas postagens entram um sucesso. Vou te falar. Sou boa? Não. Sou ótima. Humilde, né? Sou humilde. Acima de tudo, eu sou humilde. Mãe, tá fazendo o que aí? Sapatinho de crochê. Ah, por bebê de rosa e brite. Credo, mãe. Fala uma coisa verta. Não, eu tô doida pra receber, sabia? Esse bebezinho aqui. Nossa, o serzinho. Ah, o serzinho de luz. De luz. Ai, filha, eu tô com a agulha, ela ainda tá chorando. Eu acho que eu tô chorando na cadeira azul. O que que aconteceu? 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 Ai, a gente não viu se apareceu. Foram que tá grávida dele. Passada soca. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô misturando. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, brite? Ela tá lá no bar, mãe. Eu vou lá. Eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no muro de shopping. Nossa, eu vou junto porque isso é brite, porrada e bomba. Bora. 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 Bora quentinho. Não, eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que que eu não escutei? Que tava um pisoteio ou não escutei o que cê falou? Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade do Viço. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ô, cê me respeita que eu tô grávida, viu, pira? Então a galinha está choca, hein? Ô, sogrinha, vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete, cê fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Cê tá prenha, mulher. Cê não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota. Garota não, amor. Eu sou a mãe do pisoteio da minha irmã. Olha aqui, mano. A garota que tu não pode apanhar a barriga mais na cama do porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, e na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, dona Graça. Quero vir armar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Quentinho e tu, porra. Para o almoço. Vamos lá pra terra. Vamos levar. Vira aqui, ó. Quero vir aqui. Vambora, porra. Calma. Faz aqui pra eu ver como é que é. Não sei mais batizar. Quero ver como é que vai ser. Espera, cara. Me agredindo. Grit, para. Quero que anda. Quero que anda. Quero que nervoso. Para, para. Não, gente. Não, gente. Não, não. Não, não. Brit. Brit. Para, Cardi Kenny. Vocês não vão me impedir. Não se joga, pelo amor de Deus, que é trocante de ontem o porcelanato só. Oh, boy. Isso é muito injusto comigo. Cardi Kenny. Eu estou a cinco temporadas, Michael, tentando achar o amor da minha vida. Mano, o que eu já peguei de homem nessa cinco temporadas, eu teria que assistir tudo para relembrar. Piranha. Piranha. Brit, permanece que o ângulo está perfeito. Brit. Você vai fazer isso por causa de homem, menina. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo que está tudo despenado aqui de tanto que eu já peguei. Eu vou apurar. Não, não, não. Brit. Não, Brit. Brit, não faz isso. Desce daí. Você tem que se valorizar primeiro, mulher. Ela está mais desvalorizada que o real. Não adianta. Olha só. Se o vício não te quer, não tem problema. Você vai achar alguém que queira. Ai, Frávio. Isso é uma indireza para mim, não é? Tenho certeza. Estou descendo aí para a gente conversar. Eu só não vou apurar. Cardufrável. Estou descendo. Estou descendo. Ah, não, mãe. Se a Brit viu, se não acasalarem, a gente vai perder um dinheirão nisso, né? Eu não falo isso, não. Eu vou ter que... Eu vou ter que resolver essa situação. Eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Tá? Eu vou resolver esse problema. Mas eu não vou falar agora não, porque eu quero manter o mistério para o pessoal não sair da TV. Entendi. Porque, na verdade, eu vou lá resolver esse negócio. Porque se Maomé não vai à montanha, é porque lá não tem mototáxi, mas aqui tem. Reboladinha, essas minas são fera, mas que maravilha, que tá bom a beça. Chamou as amigas, chamou as colegas, fumou o combate. Hoje não tem trigo na Reboladinha. Essas minas são fera, mas que maravilha, que tá bom a beça. Chamou as amigas... Pô, pai, que filha é isso da Viagrot? Jamais. Tira isso da mão, não. Aqui, filha. Deixa eu ver a mamãe aqui para caber. Mamãe não vai mais costurar coisa não, sabia? Vai costurar agora biquinizinho? Eu vou fazer o novo crepe. Grand Von Rio. Que linda. Mãe, eu amo o verão. Faça um biquini para mim, por favor. Ah, pra você vai ser ótimo, que é só um fio que fica, né, aí sustenta. Isso, só. Eu tô achando bonito. Cês tão veriz? Tamo. Que bom que cês tão veriz. Quer dizer que vocês tão vendo o sofrimento dos outros e não tem simpatia. É empatia que se diz, amor. Não, no caso dela foi simpatia mesmo. Que a gente teve que botar o santo virado da cabeça pra baixo. Sonara que me ajudou, que eu não coloco ela em cima. E o santo... Se tem labirinchete. Hein? Se tem labirinchete. Tá aberta! Pinha. Ah, eu não vou fazer com você. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu sinto de saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora a oitava. Eu não vou negar. Acabou? Você? Acabou o Teus Filhos Francisco? Acabou. Que é isso, Wilson? As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Você me perdoa, meu amor? Ai, claro que eu te perdoo, amor. Tom, comprei pra você esse buquê de fru. Mas, Wilson, e seu filho, gente? Oi? É. Teu filho? Oi? Como é que é isso? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança. Mas, meu amor, meu coração é de brite. Ai, que lindo. Eu vou até voltar a fazer o sapatinho, sabe? Só que eu vou fazer um rosa e um azul. Aí a criança mesmo decide o que vai querer. Maravilhoso. Livre, né? Liberdade. Sem querer ser intrometido. Mas que que é isso aí que você tá carregando no bando do braço? Isso aqui? Isso aqui é a máquina de leite vegano da mamãe. Leite vegano? Uai, sogrinha. Eu não sabia que você era esse estranho de vegano, não, ei? É, é. Eu tô cansada de coordenar no mandioca pra extrair leite. Meu braço tá cansado de dente de nítio. Ordenhando mandioca? Ô moção, deixa eu te explicar. É que a gente quer que o vegano não come nada que é de origem animal. Uai, mas por que que bestais? Ah, porra, porque ele protege os animais, né? Mas são os animais que dá vontade de extinguir mesmo. Você e o Moreira é um. Ai, mãe, precisa? Meu Deus, o garoto tem uma dúvida sobre te esclarecer. Tu tem que fazer uma grosseria. Trata melhor o bicho que ela diz que ele tem um bom coração. É uma boa pessoa. Tá, o coração é bom mesmo, porque o zóio é ruim pra cacete. Porque pra... Porra. Gatinha, depois a gente conversa, entendeu? Pega o cineminha, só nós dois. E pá e pum, que agora o clima ficou pesado. Olha, não é só o clima que tá pesado aqui, não. O cheiro, o cheiro tá podre também. Ai, gente, nem fez barulho. Não sabia que ia feder. Vai ver o cheiro ruim é do óleo velho que você fica usando pra fritar a batata fria. É isso mesmo, porque o canário tem uma mania de fritar rabanada com óleo de peixe. Ih, eu adoro uma rabanada, viu, case onion? Ah, tu gosta de rabanada? Então toma a minha que é sequinha. Isso é engrote. Tá. Gente, eu tô me referindo ao cheiro podre que tá vindo de dentro. Tá afastando todos os meus clientes. Mas aí esse cheiro podre tá vindo de dentro? Vem cá, filho. É um problema de sabonete íntimo, né? Eu tô sem usar também, fico com odores e PH sem estar neutro. Ai, Graça, eu tô me referindo ao cheiro podre que tá vindo lá do vazamento do teu banheiro. Por conta disso, meus clientes não querem mais comer aqui. O problema daí da comida, né? Que é só galinha todo dia e os pessoal enjoa. Peraí, Graça. Tu tá falando que eu sou infiel no meu casamento, é isso? Não, infiel sou eu. Tô safada. Não gostou? Como é que é? Você quer fazer na mão então? Eu sou safada? Galinha, pironha. Por que que eu fiz, mãe? Não, não é você, é a outra. Ah, porra. Bora pra casa, Brice. Porra. Antes que eu me aborreça. Ah, porra. Tava aqui, tranquila, tomando banho. Ah, essa mulher acha que tudo tá... Olha, tu não vai botar nas minhas costas não, porra. Pironha. Ah, porra. Ah, eu acho um absurdo isso, mãe. Porra. Mãe, é pelo amor de Deus. Ainda bem que você chegou. Mulher, o cheiro desse banheiro tá tão forte que tá parecendo o meu ex. É por causa do que ele fingia? Não, me sufocava. Meninas, eu chego tá com ruga de expressão de tanta cara feia que eu faço por causa do cheiro, sabe? Ah, mas isso daí é uma verdade, hein, mãe? Eu também tô ficando com a cara feia por causa desse cheiro. Eu aviso, tu avisa. Ignora, querida mãezinha. Eu preciso muito de um dinheiro pra hoje. Ah, é? Que bom, agradece a Deus que eu preciso de um dinheiro pra todo dia e ninguém me dá. Tu trabalha pra quê, ô, porra? Ué, mãe, pra botar meu dinheiro na poupança e um dia ficar rico. Mas pra que você recebe tanto depósito? Pensei que já era pra estar milionário. Isso. Ó, deixa eu te falar também. Eu também preciso de dinheiro, tá? Porque eu combinei com o vício de ir no cinema hoje. Tá bom, vou te dar. O quê? Por quê? Essa menina é a única distração que ela pode fazer sem sofrer bullying. É o cinema que é escuto, ninguém enxerga. Eu escutei bullying. Não, 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 não. Ai, tá chata. Nossa, não mesmo. Eu não acho justo você dar esse dinheiro pra ela, mãe. Eu acho engraçado que tu dá tanta coisa pra todo mundo e eu nunca te fiquei descobrando. E tu fica madadeira da porra. Graça, me respeita. Tá, desculpa. Perdão, eu me exaltei. Olha aqui. Quer dizer, eu não vou dar pra ninguém, tá? Que eu não sou santa. Nossa, que cheiro. Olha. Mas esse cheiro tá bravo mesmo, tá? A melhor forma é entrar dentro da piscina e, ó, mergulhar, ficar com a cabeça embaixo d'água. Ué, mas isso pra tu é fácil. Porque piranha era respira em barra d'água, né? Como é que é? Como é que é? Que que você chamou tua irmã? Não, foi brincadeira. Você chamou tua irmã de quê? Piranha. Levanta, Sara. Ah, a Sara, sei que era eu. Olha pra cara dessa garota. Ela tem moto de piranha. Ela se veste como tal. Essa menina é da igreja, porra. Vai a cu. Mãe, a gente tem que resolver esse problema do vazamento, mãe, pelo amor de Deus. É um perigo, mulher. Porque além do fudor que a gente tem que aguentar, alguém pode escorregar lá na lajota, arrebentar a cabeça, mãe, sair sangue, as vísceras todas pelo banheiro, imaginou? Olha, mulher, na boa, sinceramente, nada vai cair nesse banheiro, porque a única coisa que vai cair nesse banheiro é o pênis do Moreira. Também pênis do Moreira cai em qualquer lugar desta casa. É a sala de estar, a sala de escrever, a sala do hall e o cooktop. Cai no cooktop. Querida, faz a tua parte e deixa que os outros fazem a dela. Eu vou no banheiro, tá? Cuidado. Eu tô com cuidado. Eu preciso de cuidado. Banheiro pequeno desse, se acontecer nada. Eu, hein, sinceramente, tudo também é... Ah, tudo ele reclama. Tem um lavabo quebrado. Ai, ai, ai! Meu Deus, tem uma vez, tem. Filhinha do céu! Oiê! Abre, mãe! Tira a chave, mãe! Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu não queria crescer em paz. Eu não queria crescer em paz. Vai, né, mãe? Ela está morta, não? Não. Ai, ela estava de hora aberta. Ela morreu de hora aberta. Ela morreu de hora aberta. Ela morreu de hora aberta. Me ajuda a te ajudar, a mulher. Ela vem buscar alguém. Ai, meu Deus, como ela está pesada. Ai, mãe. Coisinha do céu, calma. Calma, querida. Ai, eu me joalei aqui. Senta aqui, vou sozinha, por favor. Meu Deus do céu. Ai, esse foi tiro? Que tiro foi esse? Viado. Querida, você acabou de sair da prisão e já está devendo? É isso? Não, pô. Só estou curioso mesmo. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Minha mãe... A mamãe, não, Pabllo. O que houve com a mamãe? Olha aí que eu vou falar com você. Não. Estou muito confusa. A mamãe, ela foi no banheiro, tem um vazamento. Ela escorregou, caiu, bateu a cabeça. Mamãe bateu a cabeça? Bateu. Pensei que fosse alguma coisa séria, cara. Que isso, Pabllo? Pabllo? A nossa mãe está desmaiada e você fala um negócio. Quem vai ser insensível? Pelo amor de Deus, Pabllo, se essa mulher morre, hein? Quem é que vai lavar minha roupa? Quem é que vai fazer minha comida? Quem é que vai pagar meu cartão de crédito? Eu preciso... Mãe... Volta mais pela mamãe de Deus, ó. Ah, para, Maico. Para que eu vou ir. Faz alguma coisa. Não, não. Acabaram algo com isso. Um tempo, dois. Ai! Ah, ela estava aqui hoje, tribochando. Jogaram água nela, jogaram... Mãe? Que isso, mãe? Mas é? Ah, mãe. O que que é? Não está sentindo nada? Nada. Graças a Deus. Meu Deus. Não, foi tão bem de nada, mas foi até bom. Ai. Quando eu era jovem, eu fiz redução de bunda. Mãe, tu fez redução de bunda? De bunda. Não tenho necessidade de mentir, não, filho. Bem, já vimos que a senhora já está boa, né? Só porque... É, tá boa. Tá boa, né, mãe? Ai, meu Deus. Tá bom. Então vamos lá, vai? Vamos lá dar um jeitinho no vazamento lá do banheiro. Vamos resolver esse probleminha, né? Vamos lá. Isso. Do vazamento? Do banheiro. Vazamento? Mãe, esqueceu que tem um vazamento aí dentro? Ah, não. Falei com o gineco. Graças a Deus, não deu nada. Graças a Deus. Mas a gente está falando do vazamento do banheiro, não do vazamento aí dentro da senhora. Ô, mãe, a senhora está bem mesmo? Gente, eu estou bem, pelo amor de Deus. Eu não estou entendendo o que vocês estão querendo. Eu não me lembro dessa. Deixa eu ver. A senhora não lembra mesmo? A cor do vazamento do banheiro. Porque foi por isso que a senhora escorregou, bateu com a cabeça. E aí depois desse tombo ficou assim esquisita. Exatamente. Nossa, então se fosse um tombo que me deixasse esquisita, o quê? Acidente aéreo? Ficou bom. A senhora não esquece de ofender a filha. Desculpa, filha. Eu não queria te ofender, não. Eu só queria estabelecer um paralelo. Não precisa mesmo ir ao médico, mãe. Eu estou muito preocupada com a minha fatura. Com a sua saúde, mãe, eu estou muito preocupado. Gente, eu estou bem, porra. Vocês estão querendo... O que é esse mexe-mexe nesse... Pai, que pacote é esse aí? Esse pacote aqui? É farinha de trigo. Só se for farinha de trigo cristã. Como assim? Já vem batizada. Pera de ficar com essa coisa de mexe-mexe-mexe com as mãos, ô chiquitita. Porra, o que é? Isso aqui. Não, não, não. Isso aqui não pode tocar, não. Isso é... É que é uma farinha de trigo muito cara, muito importada, coisa fina, vegana, entendeu? E é de um amigo do Pará. Pior ainda. Então eu não posso perder, tá bom? Tem que guardar ela num lugar muito importante. Me dá aqui, eu vou guardar. Mas, mamãe... Me dá aqui, porra! Eu vou guardar isso aqui no lugar... Ninguém vai achar, no lugar onde eu perdi a virgindade. Tá. Mas, por favor... Ô, pessoal! E aí, gente? Ô, meu gerro abençoado! Ô, minha benção! Cadê o peixe daqui da... É! Ei, ei, ei! Tá tudo bem com a senhora, sogrinha? Eu acho que você andou bebendo as cachaça do Moreira, não? Se beber, beberia. Se não beberais. Ixi, o negócio não tá bem, não, viu? A coisa tá feia. Olha quem vem vindo! Oi, pessoa! Oi! Oi! Oi, minha filha linda! Mais parecida comigo, não precisa falar nada, advogada. Tá muito louca, hein? Tá bem louca. Gente! A graça tá tão boazinha. Deve tá fazendo sexo todo dia. Eu não faço sexo, eu faço amor, porque só me deito com quem amo. Meu Deus, que coisa linda! Eu te amo, amor, te amo demais! Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Não conheço, não sei quem é você. Não te dei confiança. A senhora não tá lembrando... Não. Nem do dinheiro que a senhora tá me devendo, a senhora não lembra? Eu tô te... Ah, uma coisa que eu não gosto de fazer é dever. E está me devendo com toda absoluta certeza. Mal, eu tô te devendo quanto? Tá me devendo cem... cem reais. Cem reais? Não. Faço questão de pagar. Aqui, ó. Cem reais. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Gente, muito esquisita, graça. O que houve? Bateu com a cabeça na parede? Não, no chão mesmo. Ô, mamãe! Ô, emo! Espero que a senhora não tenha esquecido onde deixou meu pacote, né? Da farinha? É, esse pacote da farinha, exatamente. Que pacote? A senhora acabou de falar. Pacote de farinha. Eu guardar pacote de farinha? Tá fazendo o, maluco? A senhora aguardou, mamãe. Aonde? É isso que eu quero saber, pelo amor de Deus. Nossa Senhora dos... Gente, um dia abençoado, viu? Marquei, não é? Nossa, senhora. Mas tá ganhando tanto presente, né? Papai Noel deve ter um sacão enorme, né? É, eu tô achando um absurdo você cheio de presentinho aí e não trazer nenhuma lembrancinha pra mim, né? Eu trouxe, tá? Mentira. Eu trouxe. Ai, deixa eu ver. Agradece. Obrigada, irmã. Você me ama? Eu te amo, você é minha irmã preferida. Viu? Olha aqui, querida, que linda embalagem. Ué, mas tá vazia. É pra guardar sua inveja. Ai, não, olha, querida. Eu só não vou avançar em você e arrancar esse teu cabelo porque eu não quero amarrotar meu look, tá, sua cretina? Fui. Vai. Tu vai sair assim? Assim como? Com essa roupa horrorosa. Ai, meu Deus. Você tem essa cara horrorosa e sai todo dia na rua com ela? Você vai pra onde, Maicon? Não posso falar. Vou ao cinema com meu bai. O quê? Com o que dinheiro? Com o dinheiro que a mamãe me deu. O que a cara te deu? Porque eu mereci! Que isso? Essa ridícula. Maicon, o que que tu fez pra convencer ela? Eu não fiz nada. Quem fez foi ela, que escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ai, mãe. Meu Deus, quem bateu na cabeça? O que que foi? Meu Deus, chama o Samu. Quem é essa é a que bateu com a cabeça? Chama o Samu. Meu Jesus, Jesus do céu. Agora eu vou morrer. O Betinho, porcas ideias, vai me arregaçar, mamãe. O que que foi, filho? Eu preciso saber onde a senhora deixou o pacote, mãe. Da farinha. Isso! A senhora lembrou. Que senhora? Agora, gracinha, gracinha, meu amor. Meu amorzinho, linda, linda, linda. Me diga alguma coisa aqui. Você esqueceu de mim mesmo? Tu tava de sacanagem pra cima de mim. Tava de sacanagem. Quero fazer lá dentro sacanagem, vamos. Como assim fazer, amor? Sacanagem. Tem tanto tempo que a gente não faz uma sacanagenzinha. Você sempre tá reclamando do meu desempenho. Agora tu tá querendo dar sacanagem. Não, mas a falta... Claro, a falta de desempenho. Pô, querida, pra dentro. Vamos, tô sarasado. Tô com dente nítida. Vambora agora! Vambora agora! Vambora agora! Eu sabia que um dia eu ia se declarar na frente de você. Água mole, empredadura, tanto bate até que fura! Nossa, então tô um rochedo que não fura nada a tua cara. Vambora! Vambora agora! Vamo lá, meu amor! Vambora! É hoje! É hoje! Vamos, meu amor! Ó, Betinho! Sai aqui, ó! É que o Betinho pega ele! Gente, põe! Então tu tava aí, né? Tá preso, marginal! Devagar, amor! Não, não. Isso que ele falou me remeteu muita coisa no passado. Porque eu já fiquei preso na marginal, Tietê. Para, mãe! Para! Cara, a gente não toma em São Paulo. Tu nunca morou lá! Morei sempre. Eu morei lá em dezembro de 88. Eu morei lá. Inclusive, eu corri ali na Paulista, no Ibirapuera. Eu falei, vambora no Ibirapuera. E aí eu tomava banho nua no Rio Tietê. Que nojo, pô! Aquele Rio Tietê é todo poluído. Então, foi isso que eu peguei uma bicheira na bichona. E aí eu tive uma marca... Eu passei a ter uma marca de Jonas Celso. Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui? Que que tá rolando? Quem é? Quem é? Bom, gente. Eu vou ter que levar o meliante, tá? Passar bem. Não, calma. Gente, calma aí. O que é isso de levar o meliante? Isso aqui é propriedade privada. Propriedade privada? Minha senhora, a senhora tá numa favela, pô. Isso aqui é tudo invasão. Como é que é a propriedade privada? Tá dodói. É privada, sim. É privada de dignidade, privada de luz, privada de saneamento básico. Exatamente. E eu estou privada de sexo que meu marido não está funcionando. Quer? Faça meu favor. Eita! A gente vai fazer alguma coisa na boca. Espera! São policiais! Não tem desenrolo, não! Não tem desenrolo, não! Aqui é polícia, mãe! Uma chuleta! Faz alguma coisa, gente! Uma chuleta grelhada. Sinceramente, vocês também, Sarah. Ai, o que, mãe? Eu tentei. Vocês estão igual a agenda de 2020, não serve para... Não! Que inútil! Tô pra tomar um banho, hein? Mói, cuidado pra não escorregar a ficar do azamento, hein? É... Que vazamento, hein? Ai, Brite, eu sei usar... Ah, é abrir mão. Sem tempo mais pra explicar, sabe? Ah, não. Tô cheio de calor. Gente, puxa os acerditos. Tem que tomar conta de mim e olhar mais pra mim. Ela tá tomando um remédio maravilhoso que tá deixando ela, assim, no estral... Ai! Ai, meu Deus! Mãe do céu! Mãe, calma! Calma! A porta pra dentro, mãe! Mãezinha! Mãe, a porta é pra dentro! Mãe, a porta é pra dentro, mãe! Vem, mãe! Pega ela! Ai, meu Deus! Tudo se repete! Venha, mãezinha! Mãe, você esqueceu? Ai, eu! Ai, que pesada! Ai, mãe! Calma! Senta ali, querida! Senta ali! Calma! Ai, meu Deus! Ai, gente, que nervoso! A senhora tá bem? Tá tudo bem? Mãe? Nada ótimo! Mãe, você não me parece bem, hein? Você já está olhando no espelho? Nossa! O que é que hoje, Gracinho? O que é que hoje? Ah, não! Pelo amor de Deus! Não, não! Eu tomei um tom, mas é tudo bem! Se você quiser, eu tenho um remedinho lá dentro do quarto. A gente pode repetir a dose de hoje de manhã. Ah, Moreira! Porra, que velho bobo! Ai! Ah, sinceramente, Moreira, eu que repeti o quê? O teu negócio parece até salário de pobre. Até entra na conta, mas não serve pra nada. Presta atenção no que eu vou te falar. Tu ainda vai se arrepender do jeito que tu fala comigo, do jeito que tu me trata, viu, Maiquinha? Ela vai me tratar mais. Ela é mais. É, que mundo acostume-se. Ai, uns... Porra, babão da porra. Ai, você também escolhe os homens? Nossa, ele veja babando. Ai, que louco. Eu acho que a memória dela voltou agora, né, Mami? Com esses acidentes. Voltou, graças a Deus. Ih, voltou tudo. Graças a Deus. Nossa, veio como um filme. Parecia rebominando videocassete. Mãe, eu fiquei com tanto medo, sabia da senhora esquecer de mim. Não, tua cara é muito marcante, filha. Eu ainda preciso de mais cinco encarnação pra eu esquecer da tua cara. Tá bom? Eu vou só lá dentro pegar um negócio que eu tava pensando aqui. Ô, Brity, eu acho que ela melhorou, né? Melhorou. Ai, hoje... Agora eu quero saber de mim. Vou esquecer um pouco a mamãe. Para sério. Eu sou feia. Eu pulo. Maico. Eu sou feia. Imagina, amor. Imagina. Eu mudaria apenas duas coisinhas em você. Quais? A cara e o resto. Ah, é pouco. Tá bom. O outro encravava tudo na piscina. Meu... Nossa, que desculpa. Sacrinha! Mãe, ainda bem que você chegou. Olha, a vavó não para de reclamar aqui na babá eletrônica. Só fala com ela. Oi, mamãe. Cadê a minha comida? Eu tô com fome. Só sabe falar isso. Não, ela não teve a ciência, não. Depois tem que levar a comida pra mamãe. Seriamente. Aliás, a gente vai fazer carne. Eu não sei o que a galinha tá fazendo aqui. Vai fazer empadão de frango? Ah... Uma raiva vai fazer um frila, né? Obrigada. E aí eu vim pra cá porque eu fiquei sozinha. Tava muito tédio lá em casa. Tá tédio? Aqui, ó. Pega um paninho. Faz agachamento, ó. Limpando o chão aqui, ó. Danielson. Ai, Cunha, eu te amo. Minha mãe tá certa. Tem razão. Olha aqui, ó. Não se mete não, cara de Cunha. Ai, que te ajudamos. Ah, paciência hoje. Tá cheio de coisa pra resolver que o almirante tá vindo aqui. Estão sabendo, putinhas? Eu tô falando uma coisa importante. Hum? Senta. Não faz o olhinho da Valéria Bandida pra mim, não. Olha aqui, ó. O almirante tá vindo pra casa, tá? E a gente vai conseguir retirar dele dinheiros. É isso mesmo. Eu sou usurpadora. E eu vou usurpar o dinheiro desse... Ele tá pra morrer. Entendendo? Ah, não, mãe. Hóspede aqui em casa, não. Onde que ele vai dormir? Acabei de falar que ele é rico. É onde ele quiser. Nossa. Olha aqui, ó. Hoje eu tô azeda em que eu estou fazendo a dieta do limão. Funciona essa game? Me conta. Depende. Se o limonheiro for distante, 20 metros, até você chegar lá, você emagrece. Mais uma dieta que não vai dar em nada. Só vai servir pra ela ficar mais mal humorada ainda. Quem que tá mal humorado, cão? Quem, ô, ô? Meu Deus do céu. E olha aqui. Eu não quero ver nenhum comentáriozinho, não. A gente vai tratar esse homem pão de loja, tá? Ué? Tu não ia oferecer costera pra ele? Trocou? Troquei. Eu devia ter de trocar aniversário. É só dizer que eu te amo pra caceta, que eu sou muito mãe, tá? Eu sou... Não faz carinha de... Ah, agora eu vou devochar dela na frente da Sonaira, não. Eu sou mãe pra caceta. Ela tem coração. Se eu fosse ruim, eu pegasse e eu levava pro pet. A gente vai nem falar isso na frente dela. Olha aqui, de agora em diante, gente, o colmirante de pedido é uma ordem, tá? Ele já chegou, né? Só parar o nome do homem. Ai! 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 Ai, por favor, bate o pé que eu acabei de passar pano. Com licença, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Graça, minha querida. Vamos ver se você não esqueceu. Não. Isso mesmo. Gesto, atitude e duração. Gracinha, você tá mesmo, tá igualzinha. Olha, você não mudou nada. A cara continua mesmo, mas a Chewbacca... É que já esteve aqui, passou muita gente, né? Uma Revolução Francesa. Como assim Revolução Francesa? Um batalhão, um batalhão. Eu também tô montando o meu exército, sabe? Com todas as patentes. É um jardim que eu vou falar com a putinha que é minha filha. Olha aqui, mas só recebe cabo, né? É verdade. Você tá igualzinha quando trabalhava lá em casa, não é, pessoal? Aumentou um pouco de circunferência, coisa e tal. Já tentou a dieta do limão? Psst! Olha! Esse almirante é sensitivo? Não. Isso passou na Fátima hoje de manhã. Ah, perdi. Não encontro com o fato. Perdi. É... Uma água, uma água, uma água, uma água. Ah, água, água. Babica? Tá maluco? Eu guardo debaixo do colchão uma garrafa de água mineral pra ocasião especial. Porque esse homem não pode pegar vermelho. Se pega vermelho, tá fragilizado. Tá cheio de vermelho. Exatamente. Vamos ver. Opa! Opa! Permita-me me apresentar. Triste espírito. Satisfação. Eu posso dar um jeitinho aqui na sua maravilha? Não precisa pegar. Nessa mala ninguém toca. Ninguém pega nessa mala. Opa! Prazer! Prazer, tudo bem? Nessa mala ninguém toca, mas e essa moça? Opa! Que nessa mala aqui também ninguém toca. Tem dor. Olha, Guilherme, eu vou dizer uma coisa, Gatinha, que esse meu irmão tá aqui, a Marraia já via de voadora nos peitos dele, abusado. É, na boca. Graça, eu tô com uma doença terminal. Sabe, os médicos me desenganaram. Ah, que puxado. Mas eu ouvi dizer que se eu passasse, assim, necessidade, como os pobres, talvez acontecesse um milagre. Fé. Não, tem fé. Tem... Fé que se eu morra mais rápido. Fé, bem. É. O que? A mãe falou, acabou de falar. Falou. Falou. Morre logo pra pegar o dinheiro. É. Eu vou explicar. Não, não, não. Eu quero que você viva muito, muito. Ah, não. Viva com a gente, viva com a gente. Muito obrigado, gracinha. Não, senta aí. Eu quero ser feliz. Eu vou te dizer uma coisa. Mãe, será que a gente não fazemos uma oração? Uma oração, é bom. Vou orar. Eu não vou orar, é sempre bom. Uma corrente de positividade. Puxa num, puxa num, puxa num. Não, 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 não me abandone. Não me desespere. Que eu não posso ficar sem você. Tchá, tchá. Que eu não posso ficar. Não, 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 não me abandone. Ai. Ai, eu gosto de fazer atividade física, sabe? Pelo menos uma vez no dia eu faço uma atividade física. Que cheiro é esse, hein, canário? Tu não queimou minha costela, não, né? Ih, calma, graça. Calma. Esse perfume são os temperos que eu coloquei aqui no assado. Ó, tudo coisa fina. Tá, então tu cuidado, tá? Porque nós não estamos acostumados no meu intestino, no meu estômago. Não tá acostumado com coisa fina. Fica feio porque eu sou um excelente cozinheiro. Ué, cadê? É isso aqui que você está procurando? É, é. A tua sorte, ô canário, porque eu não tô com óculos, eu não consigo ler. Mas eu sei ver número. Tu botou o quê? Os pendura do Moreira aqui, ô, seu puto? Não, ô, graça, calma, calma. Tá tudo especificado aí. Sabe o que acontece? É que eu precisei gastar temperos caríssimos. Muita cúrcuma, páprica, então. Tá, e no teu cominho a gente não coloca nem um pouquinho de nada. É de uma páprica. Ah, toma. Deixa o cominho do canário em paz. É, pois é. Olha essa dessa, Pabro. Ah, agora deixou de... Ah, esse cabelo tá me irritando. Tu deixou de ser bandido pra virar advogado agora? Não, pô. O cara fez o serviço que a senhora pediu, pô. Deixa ele. Deixa, deixa. Deixa que eu pago isso aí, canário. Tá aqui, ó. Que eu não sei ver a coisa ou você ver número? Ah, não, mãe, deixa comigo. Deixa que eu pago isso aí. Tô com dinheiro, papai do céu tá abençoando. Porra? Aí, aí, canário. Vou deixar até mais, porque hoje eu tô acordado desde as seis e muito generoso. Não vai sair de coisa boa disso, não. Tu não fala assim do meu filho, não, seu filho. Da onde tá saindo esse dinheiro? Relaxa, mamãe. Isso é delivery, entendeu? Tô fazendo um delivery. Essa é a chave. A chave da cadeia, né? Que tu se envolve da merda. Tem certeza que não tem nada, Pabro? Nada, mamãe. Relaxa. Ué, vamos lá que eu quero conhecer esse tal do almirante aí, que Maiko e Brit já me mandaram mensagem, já fofocando tudo. Cadê? Deixa que eu levo, deixa que eu levo, parceira. Leva pra mamãe. Levo, claro. Leva. Vem. Vamos correndo aqui um pouquinho, vai. Vai, correndo aqui, né? Fazendo atletismo com a mamãe. Vem. Vem com a mamãe, vem. Corre, filho. Tô tentando, mamãe. Filho, fazer uma volta, vamos. Aqui, você tá aqui? Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Olha aqui, depois vai nadar um pouquinho. Vai, vai lá. Não, mamãe, não faz isso comigo, não. Não, véi, véi, preguiçosa. Ele não quer fazer atividades físicas, ele tá preguiçosíssimo. Tá vendo, filha? Pô, minha graça, cadê a minha comida? Eu tô com fome. Mamãe, pelo amor de Deus, o dia inteiro falando de comida, mamãe. Só fala isso. A comida tá morada. Mas vou tirar esse vídeo daí. Não, vou tirar a câmera escondida que eu tenho lá dentro do quarto. Ô, e aí, cadê o famoso? O Almirante? É. Tarado? Graças a Deus já foi descansar. Que isso, brilhante. Que isso, mãe? Que isso digo eu. Aquele homem tem duas mãos boas, mamãe. Até a minha aquele homem chegou. Que isso? Se ele chegou, então não é mão boa, é mão louca. Ah, pra aproveitar o quê, mãe? Eu tenho namorado, eu sou fiel, viu, senhor? Ah, o que os olhos não vê, o passarinho não come, não é não, mamãe? Ô, mãe! Mãe, o Almirante tinha que dormir justo na minha cama, poxa. A cama tá toda babada. E ele fala dormindo, sabia? Ó, então fica ligado pra ver se ele não passa a senha do cofre, hein? Nossa, como é bom ser mãe de bandido, né? Porra, olha aí, você nunca teria essa sacação, não teria mesmo. Também não. Olha, a mamãe tá muito iludida com essa história aí de herança do Almirante, sabe? Gente, isso pra mim é golpe. Não, golpe foi teu nascimento, amor. De resto... Vocês querem falar de golpe mesmo? Adivinha onde mandaram eu buscar uma mercadoria? Onde? No endereço de mamãe. Tem coisa aí. É claro que tem coisa estranha aí. Olha só o retrato falado do sujeito. É a cara do cara que tá hospedado lá, olha isso. Tá igualzinho. Olha aqui rapidinho. Eu vou só ver aqui que não sou Thiago Leifert, mas vou dar umas piadinhas que eu não tô de bobeira. Olha, igual o despertador lá do meu quarto. Cheio de eletrônico. Caramba. Olha, last tab. Graça. Oi, oi. Graça, mas o que que é isso? É... O que que você tá fazendo? Escuta aqui. Agora a gente tá com um problema. Eu vou ter que te apagar. Não vai conseguir. Eu bebi duas doses de espresso. É do mais forte intenso. Cadê aquela tosse, hein? Aquela coisinha, aquela coisa, o pé na cova, aquela arma. Cadê o pé na cova? Quem tá com o pé na cova é você, Graça. Eu acho que você não deve conhecer, né? Que eu sou uma mulher que não deixa os homens me dominar não, ô porra. Eu quero ver quem vai nascer o homem que vai me dominar. Aí eu quero ver. Olha bem pra isso aqui. Isso aqui é um artefato militar. Se eu apertar esse botão aqui, essa casa vai pelos ares. Essa favela inteira vai pelos ares. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ai, que foi tão carinhoso. Agora tu entende. É, não aperta o botão, não. Vai pro banheiro. Fofo! E fica lá dentro! Eu vou ficar lá dentro! Enquanto eu penso, o que eu faço? Pensa no que tu faz! Anda, passa pra dentro! Ferme agora, meu Deus. Ó o Fablito chegando. Ô, ho, ho! Senhor Almirante, um prazer encontrar o senhor aqui. Finalmente, um prazer. Prazer nenhum. Que isso, irmão? Que amanhã o almoço desceu ao quadrado? O que que tá acontecendo? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Fábio Escobar. Vim buscar mercadoria com esse senhor aí. Por que que você demorou tanto? Tá tomando uma cervejinha ali no canário. Qual o problema, poxa? Cadê minha mãe? Sua mãe saiu. Saiu, não. Tô sentindo o cheiro de desodorante dela vencido. Eu tô aqui! Opa! Tem alguma coisa de pôde no reino da Dinamarca. É, Dinamarca, não. É, Dinamarca, não. Eu não faço ver. Ah, me caguei. Olha aqui esse moleque. É aí, meu Deus! Isso é um artefato militar. Se eu apertar esse botão, a favela toda some do mapa. Você entendeu? Entra, pai. Entra, pai. Vai junto da sua mãe. Entra no banheiro. Mamãe? Meu Deus, mamãe. Filha bruxada. Meu Deus do céu. Que lugar é esse? Oi. Cadê todo mundo? Sua mãe viajou, sua desenchabida? Ela foi pra Xerém visitar uma prima dela. Aí não é viagem, né? É castigo, malandro. Quer dizer, almirante. Que que é? Pera aí. Tô escutando. Não vai dar de valente agora comigo, não. Eu não vou dar de valente, não. Eu sei quem vai. Sou Naira! Corra aqui! Oi, Cunha! Oi, Cunha! Aí! Tu não queria vingança? Aproveita e se vinga. Pera aí! Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. É, chama de gasta, tato. Não deixa a marca não para... Oi! Chame de gasta! Sai de cima! Sai de cima! Não deixa a marca não para não ter corpeteria! Fica quietinho. Fica quietinho. Oi! Oi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sou horrível! Cadê? 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 Cadê essa merdinha aqui, porra? Ai, meu Deus! 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 Olha, escuta isso! Ô, mãe, eu tive uma premonição que tava acontecendo alguma coisa errada. Calma! Calma! Calma que a polícia já tá vindo! Que, ó, denunciei! Graças a Deus! Vai cobrar polícia também? Porque tudo tu cobra? Nossa! Marcos, tá ouvindo? Tá comandando na sala, né? Não é da gente aqui, não, Cati? Que eu não conheço esse toque! De quem será? Ih, aqui, ó! É o telefone do almirante! Eu vou atender, Michael! Vai! Eu deixo um recado! É verdade! É educada! Aroã! Não, não abre o x-pim! De despeço! Não, mas o telefone é do almirante! Almirante! Buscar o carregamento! Carregamento! Mas eu poderia saber... O que que é isso? Ah! Quem mandou pegar meu telefone? Eu nem fiz uma gentileza, eu só atendi! Isso é educação! Mas não devia! Me dá aqui! Ai, meu Deus! Você sabe o que que a gente faz? Com marinheiros que se metem aonde não são chamados! Senhor, senhor, senhor! A gente bota na prancha e manda pular o jacaré comer! Ih, o jacaré não vai querer comer a Brits! Olha aqui! O senhor mece as suas palavras e retira o que o senhor disse! Como retira o que eu disse? Você está mexendo o telefone dos outros? Está invadindo a minha privacidade? Eu não esqueci o senhor mirante fechado! Como é? Olha aqui! Esse senhor mirante aí está me ofendendo, me destratando! Oh, graça! Entendi! É porque eu estou fazendo uma alteração no meu testamento e eu gostaria muito de colocar você como minha beneficiária. Agora, tem uma condição. A condição que o senhor desejar, filho? A condição é que você deu um jeito na Brits! Ah! Ai, meu Deus! Brits! Só um minutinho para falar aqui! Nossa! Ele vai mandar me matar! Gente! Ele é tão firme de ronda! Que isso! Jamais farei isso com você! Olha, a mamãe vai ter que te mandar passar uma semana em Nilópolis, na casa da Suellen! Oh, não! Aí você vem com a calarinha, tá bom? Você está no touch de maquiagem com ela! Oh, mãe! Você está me mandando para fora de casa! Mãe! Não, que isso! Você vai fazer isso com a pobre! Querido, se você não quiser ir junto... Tchau, Brits! Bom final de semana! Beijo para a larinha! Maico! Você está reclamando agora quando a gente estiver no cuntuprex? Cuntuprex no Lebron? Você não vai morrer logo, porra! Ele é o cão, mas ele vai morrer! Eu vou descansar um pouquinho antes do almoço! Vai descansar um pouquinho? Vai, antes do almoço? Vamos fazer uma festa! Qualquer coisinha que você precisar, seu mirante! Vá para ele babar na minha cama! Ele vai babar na minha cara, se ele quiser! Vai! E outra coisa! As putinhas podem pegar os pratos, por favor! E eu quero as louças de Natal! O quê? Você vai querer usar louça fina com esse almirante, mãe? Vou! Eu quero ficar rica! Eu estou preocupada na herança que eu vou conseguir desse homem! Que hora que eu estiver rica, eu vou estar lá no aviãozinho, na primeira classe, fazendo assim... Ah, manda mensagem para o Brasil, os pobres! Como estão? Que horas têm? Oh, mãe! Oh, mãe! Esse almirante é um abusado! Mãe, quando a Marraia descobrir que ele está dando em cima da Sonaira, Mãe, ela mata ele! Querida! Dama de ouros! Dama de ouros, seu homem está para morrer, querida! Tá bom? É... Não é bem assim, não! Porque para ficar esbarrando no meu glúte, ele está bem vivinho! Com um grúte desse tamanho, uma rabo exagerada, o lugar que a gente está contigo, a gente esbarrando a bunda... Mãe, o que é isso? Vai defender um canalha? Se esse canalha for rico, pode ser que sim, porque eu me envolvi de canalha pobre, eles só me deixavam a dívida e filho, que de certa forma é uma dívida! Meu Deus do céu, mãe! A escolha que tu está fazendo, tu está escolhendo defender! Uma pessoa estranha, outra que defender a tua família! Eu sempre te defendi, tu é estranha, filha! Pelo amor de Deus! A Sonaira é a mamãe da família! Credo, sogrinha! E come demais! Lambe a tampa do vinho orgulho! Isso daí, mamãe está certa, cunhada! Ora, no outro dia eu apareci de surpresa no puxadinho, minha filha, mas era uma arambeção, araringo de araringo de cá, que eu não sabia de quem que era araringo! Verdade! Qual é o problema? Elas estão usando o artefício delas? Estão roubando! Isso aí, canário? O que é, canário? Graça! Você veio me cobrar de novo, canário? Me poupa! Não, 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 Graça! Eu não vim cobrar nada, não! Estão procurando um bandidão aqui na nossa comunidade! Pabro! Não! Não é o Pabro, não, Graça! É uma quadrilha nova! Parece que o chefão é um senhor de idade! Eu com isso! É! E você com isso? Que parece que esse senhor de idade é o cara, olha aqui, ó! Que você está hospedando na sua casa! Por favor, canário! Vai cair teu rumo! Vai aí! Graça! Olha mais uma vez, por favor! Eu já olhei! Eu tenho uma boa visão! Eu comi a formiga! Então, por favor! Está na boa! Canário, obrigado pela tentativa! Tentei! Não! Muito obrigado mesmo, mãe! Será que você não está sendo enganada, mulher? Eu fui enganada a minha vida inteira! Espera aí! Isso aqui está aqui o tempo todo! A gente não vai ter curiosidade de olhar aqui dentro? Eu acho que eu não sou boba! Brite, não é melhor não! Olha, Brite! Brite! A mala! Eu posso saber o que está acontecendo? Meu Deus do céu! Eu estava matando uma barata! Agora, sonora! Cascuda aberta! Enorme! Oh, Graça! Seus filhos são muito abusados! Eu vou mudar o meu testamento, dona Graça! É... Na verdade, a gente não pode mudar o testamento, porque... Vai arrumar! Mal que tu fazia! É... Porque eu já planejei umas coisas... Eu nunca tive nada planejado na minha vida! Eu queria planejar minha cozinha! Ele que vai pagar! É... Ai, Cássio! Que isso? Meu Deus do céu! Que isso? Gente, o que está acontecendo? Ele está muito mal! Pega a minha bombinha, Graça, por favor! Ah, você ficou pelinhando a depois? Eu posso ficar com ela também, para dar para o Moreira? Mãe, para! Tu não está vendo que ele está fingindo? Mãe! Ai, Mãe! Aí, chegou a coisa! Oi, tudo bom, Coisa? O quê? Fere, 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 gente! Ah, não! Quando aparece essa coisa... Eu tenho que fazer uma serenata para ela! Fere aí, meu amor! Na sua boca! Eu viro fruta! Fruta que é de uva! Chupa! Chupa! Chupa que é de uva! Eu chupo! Coisinha mais linda que coisou minha vida! É essa coisa doida da minha vida! Ai, amor! Meu príncipe! Príncipe das trevas, né? É! Oh, Graça! Senhor! Tu estás me devendo oito contas d'água, tá? Aham! Tem até o fim do mês para me pagar! Oh, mãe! Tu é uma maruca, mãe! Tu tá devendo tudo isso de água? O que que tu fez em piscina aqui no quintal? Mas eu tô endividada refrescando! Qual a problema? Fala em piscina! Eu tô doido pra dar um tibum aí, Brit, nessa piscina! Nossa! Pensando aos dois, peladinha! E aí? Quando você assustar, eu vou, ó... Só no crawl! Para, seu louco! Aqui, seu louco! Vem de borboleta voando até aqui! Ah, pra porra! Pera com isso! Pai sinal, Derissa! Olha aqui, ó! Eu acabei de mexer num sistema de tratamento, tá? O preço da água vai ter um pequeno reajuste, tá? Tá! Quando fala que é reajuste, é roubo, né? Que é assim que o governo faz! E tu faz igual! Eu vou te pagar até dia 28! Olha, mãe! Tu tá prometendo os troços, ó! Tu fura tantas promessas que tu já deve tá devendo até os santos! Quem tá devendo foi os santos comigo! Que eu fiz uma promessa pra ser rico e estou aqui! Eu fiz uma promessa pra casar com o marido por ereção, Casei com o Moreira! Fiz uma promessa pra minha filha ser bonita! Pra casa! Eu não mesmo! Eu pego o meu estômio, tá? Eu não volto! Filão, viu? Ô, Vício! Tô indo aí pra tratar de um probleminha de taxa contigo, tá? Chega aí, pará! Chega aí, véi! Para, mãe! Ai, eu tô fazendo que não ia faltar umas crianças! Meu Deus! Mãe, quem tava esperando você chegar já? Tava ali de estreitinho! E aí, tudo bom? Não! Olha aqui! É chegar lá e botar um detergente neutro lá na piscina! Mãe, na piscina é cloro! Não é detergente neutro não, tá? Mas como é que eu vou manter o pH neutro? Ai, tá, tá, tá! Por favor, eu te pedi um pouco de delicadeza! Esse é o Jaqueline, mãe! Nossa visita! Tá aqui! Tudo bom, Jaqueline? Já comeu? Já bebeu? Já pra fora! Vai! Que isso, mãe! Desculpa, viu? A indelicadeza da minha mãe! Pode, vai, tá! Eu vou fazer assim, até sete dias úteis eu te retorno, tá? Mas não se preocupe que eu achei muito interessante o seu currículo! Eu achei um currículo cuzão mesmo! Tchau, querido! Beijo! Tá bom? Tu tá sempre querendo preencher, né, tua vaga, né? Tá sempre, né? Tô mesmo, querida! Mãe, vou te falar, mudei, sabe? Agora eu tô fazendo assim, uma pré-seleção dos candidatos e aí eu tô usando um de cada mês! Ah! Tá funcionando! Que bom! Nossa senhora, até que fim, né, seu Maico? Saiu do chuveiro! Esse chuveiro tá queimado? Vocês não cansam, né? De tentar sabotar meu dia de bereza! Teu dia já vem sabotado no dia do teu nascimento, né? Olha aqui, querida, vou falar uma coisa pro teu conhecimento! Eu agora sou uma pessoa comprometida, eu cuido da minha bereza! Eu já tirei até meu busto! Eu tirei meu busto antes de ontem! Que tudo é uma coisa da cera, tá? Eu tirei do busto e vou botar na busto! Mãe! Ai, que nojo! Igual problema, um monte de gente faz implantação de cabelo na cabeça ou faz na chubaca? Ah, tá botando na porta! Com licença, família querida, quem é minha família? Todo dia aqui! É a família querida que Deus que me deu! Família querida que Deus prometeu! Que letra linda! Olha isso! Ai, meu Brad Pitt! Tu chega assim de repente sem avisar, me dá um arrepio! Nossa, me dá um arrepio aqui, ó! Na chubaca, porque... Vou fazer aqui no milco leão dourado! Para, Mãe! Te falar assim com meu pintacilbo! Nossa! Ei! Eu fiz só essa Brite! É! Eu vou pegar! Essa broinha, Brite! Fiz agora cedo! Falei assim, deixa eu lá! Pra levar um broinha de fubá pra adoçar um pouco a vida da minha gatinha! Ai, meu Deus! Tá, chamo desagredicido, pode sair! Ai, que horror, hein, Mãe! Não liga não, tá, meu amor? Depois a gente vê que a gente bate um papo gostoso, tesão! Cê não fala desse jeito comigo, não, que cê sabe que cê me tira do prumo! Caraca! Vai sair do prumo lá fora! 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 Nossa senhora! Nossa senhora! Que isso? Que isso? Que isso? Olha só, a senhora é muito engraçada, né? Não tá preocupada, não? Cátia, que a gente vamos ficar sem água? Porque seu Maico resolveu ficar mais de duas horas no banho! Ih, querida, nem vem, nem pira, que o meu foi bem rapidinho! Quem tá no banho agora é a sua Naira! Como é que é? Como é que é? Ué! A Sonaira tá tomando banho no meu chuveiro, essa vaca? Tá! Sonaira! Sonaira! O Sonaira, sua vaca! Ih, a sogrinha chamou? Claro, porra! Tava tomando banho no meu chuveiro, porra! Ai, é que deu ruim na água lá de casa! Desde a hora que amarrar essa pra trabalhar, entupiu a vala! Vá lá então reclamar com a síndica da porra desse condomínio habitacional! Que você vai dar 5 litros pra esses peitos, é 7 litros pra sarbunda e 8 litros pra chuvaca! Mãe, que isso? Respeita a minha amiga, não tá respeitando ninguém hoje! Não, não tô respeitando! Obrigada, amiga! Senta aqui! Todo mundo aqui! As fruta todas senta aqui! Lá vem! Senta aí! Lá vem a palestrinha da graça! Muga? Tô com palestrinha? É, não é? Eu tô cheio de conto pra pagar, gente! Eu liguei pra empresa da água porque não estava chegando água aqui em cima, porque eu tinha ligado a bomba mais cedo, a bomba hidráulica, e não tava subindo! Não tá! Queimou! Porra! Eu estou tendo que economizar até na coisa, porra! Porque você vê que o chuveirinho eu usava um jato forte, estou usando um jato médio, que faz só uma cosquinha porque economia! Deixa eu aproveitar! Que horror! Onde você tá indo, Britney? Ah, mãe, eu não tomei banho ainda hoje, não! Não tomou hoje? Então você vai esperar até 11h59 do dia de hoje, entra no banho. Quando for meia-noite e três, você sai do banho e toma banho dois dias direto. Tá bom? Que graça, né, mãe? Que graça por quê? Dá licença, eu vou tomar meu banho. Ah, não, senhora! Porque se eu não posso tomar banho hoje, a senhora também não pode, não! Exatamente. Eu ouvi uma... O que que é? O que que é? Tu quer que eu desentupa a tua boca pra tirar a quantidade de merda que tem aí dentro? Você não tá falando com quem, hein? É com aquele que arranca? É com a Alessandra Olho do Cão? Ou é com qualquer coisa lá, coisa de Deus? Que coisa de Deus, mãe? Vira evangélica? Não, porque ela é tão feia que só Deus. É, só Deus mesmo, mãe. Eu vou pedir a Deus um milagre pra fazer a gente conseguir pagar essas contas de água. Tem que ser um milagre mesmo, né? Vai ter que ser um milagre mesmo, porque vocês... É desperdício, a trota direito, a cavalona lá, três anos de idade, a chubaquira. É bebendo água doidada. Como é? Ela foi ver a televisão dessa menina, a Fátima, que tem o quadro dos médicos, ele falando dicas. E aí ela falou... Ah, o médico falou, bem, abri três litros d'água. Tô, eu um dia entrando no quarto da chubaquira. Aí ela me... Ela fez uma madeira aqui, ó. Água. Bebendo água? Eu falei, tu tá maluco, chubaquira? Gente... A bomba tá pifada! Como é que... Não, porra! Tem que ter... Bom dia, família! Bom dia, mamãe! Tá lá! Bom dia, pai! Bem-vindo! Que que é isso? Eu tô fazendo uns favores aí pro amigo meu, Chico Galinha, sabe como é que é, né? Ei, esse não era aquele que tinha lá sido preso por tráfico, não? Não, esse é irmão dele. Esse daí é o Popó. Chico Galinha é outro que tô tomando conta aí da empresa dele. Presa de quê? E galinha, porra! Incredo, é? Grosso! Não, grosso não é mesmo que a mamãe viu usar. Ô, mamãe, me economiza, tá bom? Ô, Chico Galinha saiu voado aí do morro e tava tomando conta das galinhas dele, entendeu? Ah, é? É. A gente tá todo endividado que tava falando do negócio da chubaquira mamando água e você vai querer pagar galinha da rua, porra, paga galinha de dentro de casa. Ô, mãe, isso daí é igual meu pai quando te tava com a Geralda, né? Não me tocou em conta nenhum, não. Eu sou mulher madura pra cacete, que quando o Moacir fez um gol, amor, já tinha fazendo sete, é igual Brasil e Alemanha. Ele meteu um, eu tava... Ô, mamãe, não tem exemplo melhor não? Sempre falando de sete a um, esquece isso. Claro, tô com sete a um na minha frente. Ai, ai, nossa. Olha o ovo! Olha o ovo! Olha o ovo! Que que houve, sagrinha? O ovo que a galinha chorou. É isso aí, olha o ovo, ovo pra tudo, ovo para tudo, ovo pra aniversário, ovo pra bolão aniversário, ovo pra botar na cabeça do aniversariante, ovo para os cachos da tua chubaca. Eita, mas tu entende mais de ovo que a Graciana Barbosa, né? Craca, eu conheço. Eu trabalhei na Ana Maria Braga. Ah, para, sagrinha, eu não acredito que você trabalhou na Ana Maria Braga. Sim, na época chamava ovo e você. E aí foi maravilhoso. Eu saí de lá, fui desempregada em 97, dezembro de 97, que eles me mandaram embora, que me pegaram atrás daquela bancada. Na hora que ela foi chamar os cachorros, ela me viu com o cachorro, o RBBB, que me pegou e coisou em mim. Não, foi o maior barato. Que horror! Não, horrível, 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 horrível. Esse carrinho aqui, esse carrinho, olha o carrinho do ovo! Esse carrinho do ovo me lembra muito do meu marido Moreira. Moreira? Por quê? Tá enferrujado? Não, só tem ovo. Que incrédulo! Bruna Graçá! Opa! Será que tá vendendo ovo aí? Tô sim, tá vendo aqui? Epa! É, tem ovos de todos os tamanhos. Os grandes, os sem agrotáxicos. Ah, é? É, ovos de Páscoa. Só tem ovo de Páscoa? Claro! Cadê? Esse menorzinho aqui, ó. Porque é a galinha da Páscoa. Ela é um galinha... Galinha da Páscoa que trazes pra mim. Ela é essa mais humildezinha, que é um ovo pequenininho, tá bom? Não, me dá só o normal mesmo, pô. Normal? Você quer que gema? Não? Não? Vou levar mais uma, tá? Sogrinha? Ai, o que que tem de vendura da gema, porra? Tu tem que se meter, porra! Leva mais um, pode levar. Depois tu me mostra o ovo, que eu disse pro seu ovo. Bom dia, sogrinha! Ah, assustador! A Brite me falou que a senhora tá vendendo ovo agora, né? Aham. Eu vim aqui pra ajudar a senhora, viu? Não sei se eu já te falei, mas eu já trabalhei numa granja, lá na cidadezinha que eu morava, e o povo lá eles me conheciam como o galo do Zal de Ouro. E aí tu... Coisa esse pintinho de ouro aí? Ah, por favor, ô... Versô, vamos lá pra casa? Deixa eu ajudar a senhora aqui, pera aí. Que ele tá rendendo. Vamos, vamos, ajuda aqui. Deixa eu ajudar a senhora aqui, viu? Ah, pega aqui! Tu não vai me quebrar a porra do ovo que secarem! Ovo é frágil! Ei, não quebra não desse! Cadê o Luiz? Luiz, seu ovo frágilzinho. Machuquei ele um dia desse. Êêêê! Chegou os ovos! Olha o ovo! Pá! Vamos cá, aqui, velho! Cadê? Cadê minha tapioquinha de banana? Ah, meu acarajé! Nossa, acarajé é ruim mesmo, mãe. Não liga o seu tamanho, viu? Eu sei que quando você olha pra mim, você enxerga Reinaldo Janequini. Mãe, querida, segundo a contabilidade que eu tô fazendo aqui, a gente consegue quitar as dívidas tudo hoje, viu? Não, vai ser ótimo pra gente quitar as dívidas hoje, viu? Porque eu tô querendo fazer umas coisas, mudar um pouco do planejamento, tá? Quer fazer o quê? Não, eu não vou pegar o lucro, não vou gastar agora, não vou investir, tá? E aí tu vai fazer depois uma divulgação no campinho, que hoje eu tenho um jogo importante, as molas vão rolar. Alô, alô, mamãe! Olha só, tem mais ovos chegando, hein? Que ótimo. Fala, viu? Eita, beleza? Pará! Bota os ovos aqui, hein? Aêê! E aí, mamãe, cadê a minha parte? Quantos? Que parte? É só isso de ovo dessa vez? Essas galinhas o quê? Tão usando preservativo? O que eu tô fazendo? É planejamento familiar, tô evitando de parir. Ó, mamãe, só a graninha aí. Não, eu vou te dar uma graninha. É uma graninha mesmo, ó. Ó, 10 reais? 10. Ó, ralando pra caramba lá, tô aqui só lucrando e 10 reais pra mim? Ah, Pabro, fica feliz que acho que eu rarrei pra caramba, só ganhei 5. É? É, e a galinha está chorando, botou ovo porque a galinha chorou e não ganhou nada. Tu não começaria a dar valor às pequenas coisas? E se eu for dar valor às pequenas coisas, eu estaria com o meu ex ainda. Tá certíssimo. Vamos parar de falar de homens com portadores de pênis pequenos. É. Tá vendo teu irmão aí? Ai, desculpa. Por favor? Pelo amor de Deus. Se Davi vê-se o seu Golias, por que o Golias não é Davi? Hein? Vamos pensar nisso? Eu vou anotar pra repensar. Tá bom? Gente do céu! Mas que tanto de ovo! Olha, dona Graça! Se a senhora me permitir, queria até tirar uma selfie aqui, que o povo lá da Roça, eles gostam de ver essa avestão de ovo. Agora eu vou botar um versículo que eles gostam de ver ciclo, né? Ah, bota o... Mateus, versículo 7. Será? Não, Isaías. Essa é boa. Não, o escritório da gerência é uma coisa maravilhosa, viu? A gente não vai servir cafezinho agora que eu tô economizando no café. Mas a gente sempre que pode, traz um café, um bolinho... O que é isso, hein? Café do que ainda aí? Já deve estar com a chubaca esturricada do sol, né? Ué, já não podia usar água. Agora não pode usar nem a laje. Querida, a laje não. Isso aqui é o escritório da gerência. Ah, e como é que fica a minha marquinha? Quer uma marquinha? 37, 38. Você quer? Não. Ah, então a porra. Ah, que chata. Ah, pelo amor de Deus, eu sempre passei... Ah, não. Ô graça! Que palhaçada é essa? Eu soube que tu anda vendendo ovo estragado aí, tirando a paz da comunidade. Tirando paz? É. De um lugar que não tem paz? Como é que eu vou tirar a paz desse porra que não tem paz? Eu vou entrar porque isso aqui já foi longe demais, tá? Eu te disse que ninguém fica me devendo, não te disse? Te disse. Te disse sim. Mas também disse que ia fazer um dentista aqui na comunidade e a única boca que toma conta é da boca de fumo. Ah, tá porra. É, isso é verdade, porque eu gasto a maior grana com dentista. Ah, e tu segue todas as instruções no dentista, né? Porque tu vai no consultório e só vai com fio dentalzinho. Ah, toio. Tá indo onde? E a minha indenização? A tendenização é... A gente vai ver depois uma situação, uma maneira de organizar isso. Tá bom? Tá do teu agrado? É o combo Canadá que eu vou te dar. Canadá? É, tira a brusa, a bermuda, Canadá. Vai lá. Ai, queria eu uma horinha extra aí pra me refrescar na piscina. Ah, mas porra. Só na irá. Não vou dar nada pra você, não. Vem, ó. Me deixa. Ô, minha gatinha. Tava pensando a gente dar uma chavegada aqui. O que você acha, hein? Acho que eu vou lá em casa fazer um chazinho afrodisico. Pra nós tomar e ficar no grau. Ai, Charles. Me dá um chá que eu te dou outra coisa, delícia. Eita, que assim eu fico doido. Melzinho no beijo. Ei, sogrinha. Que bonito, hein? Eu sei disso, obrigada. Mas não sou mais pro teu bico. Quando eu te quis, tu me quis, querida. Agora a fila andou. Eu estou comprometida, chupa. Querida, isso pra ele é livramento, tá? Se você... Ô, pra teu governo, eu vim aqui e foi confiscado. Ô, 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 ô. Lava tudo que você quer. Ai, Marcos! Para! Marcos, pelo amor de Deus. Fim do dia. Ô, Pará, quer parar com isso? O que você vai fazer? Tava seduzindo. Tu vai fechar o negócio da minha mãe? Era até melhor que fizesse. Porque depois que o Pablo saiu, ele foi com um gombo tóxico, tudo esticado. Me dá isso aqui. Ah, pensasse nisso antes de vender ovo podre na comunidade. Né, Graça? Esses ovos tá podre? Pra que que tá querendo levar os ovos? Pra colocar tuas coisinhas dentro? Pra virar o quê? O ovo da páscoa do cachimbo? Ah, agora eu... Agora eu sei porque o coelhinho anda de olho vermelhinho, soltando o pivo. Ai, nossa, gente. Me deu uma tontura lá em cima. O que que é isso? Ai, acho que eu tô passando mal. Tá gravando mais. Olha lá. Até a tua nora. O que que tá sentindo, Sonaira, nessa hora? Ai, tontura, cansaço, moleza, uma vontade de fazer nada. Será que é doença? Não, preguiça. Oi. Oi. Mãe. Oi. Aqui. Tu viu? O quê? A nova namorada do canário? Menina, mas ele trocou muito rápido de namorada. Não, mas essa daí é do recorde também, né? O quê? Porque ela já traiu o canário em um mês mais do que a outra traiu em um ano. Tô ouvindo, hein, graça. Que bom que a galinha que escuta. Tô ouvindo, tá? O que é isso aí? O quê? A empacada aí por causa do quê? Por causa da arinha que tá tudo apagada. Que linha? A arinha do chão. Menina, tu não soube? Deixa eu chorar. Minha mãe tá com problema. Acho que ela foi traída pelo meu pai, né? Que meu pai era voeiro e foi embora com o Geraldo. Aí ela foi e arrumou o Moreira. O Moreira foi lá e fez o quê? Traiu ela de novo. Aí ela ficou com problema de toque, entendeu? Acho que foi por causa do susto. Que susto. Nossa, esse susto desse toque, eu tava mais tocada que a Anitta em baile gay. O quê? Eu vejo meu boleto. Pá! Eita! Vermelho. Ô, mãe, olha só. Tô falando sério. Eu acho que a senhora devia procurar um psicólogo. Que ps... Ah! Psicólogo Farmery. Psicólogo de pobre motel que eu prefiro chorar por baixo que por cima. Cara, tu não quer acreditar, mas eu tenho certeza que isso é trauma. Que trauma? Trauma, Brito? Olha, isso acontece mesmo. É, uma vez eu traí um namorado meu, ele ficou sem falar maior tempão por causa do trauma. Nossa, mas era pra essa comunidade estar num silêncio. Porque o que tu já traiu de homem é aqui nesse morro. Ah, só eu, né, Graça? Ai, mas isso é verdade, né? Não, mas chegou na hora certinha, né? Que tua tia, aquela vaca foi embora fofoqueira, mas deixou a fofoca no lugar. Tu deveria arrumar a porra de um homem pra ver se tu ficava com a porra dessa boca calada. Como, mãe? Se essa mulher não sai, né? Quer dizer, eu só vivo enfiada ali pra arrumar homem. Como? Ah, mas é aí que vocês estão enganadas, queridas. Que eu estou namorando e é um cara mais velho. Olha! Cara de que... Olha, menina, te juro, ontem e ontem eu tava conversando com a minha mãe. Falei, gente, Deise tá mais bonita. Agora eu já sei que eu acho que ele tá namorando. Mas isso é comum, você via? É, gosto. A gente não aconteceu comigo, comecei a namorar, fiquei mais gata. Nossa, eu só queria ter 2%, viu? Da minha beleza. Não, da tua autoestima. Seriamente. Conta aí, Deise. Tá namorando quem? Da onde é que ele é? Ih, Kezi, não é daqui não. Ele é mineiro. Ah, impossível. Mineiro é impossível. Ué, por quê? Porque ele come quieto. E daí? E daí que tu não cala a boca, porra. Como é que eu vou comer quieto? Você, a porra, entende? Ai, pelo amor de Deus, chegou, né? Já deu. Chega. Chega. Já escurachou demais os outros. Vambora pra casa, Kezi, que eu tô com fome. Kezi, teu pobre é minha de toque aí. Demoramos mais de uma hora pra chegar em casa. Quem tá com o toque? Você toca, me toque. Ah, tá. Não tá querendo admitir, né, mãe? O quê? O quê, o quê, mãe? Quer admitir o quê? Ah, é? Então vambora pra casa. Eu não quero. Vambora agora, mãe. Se eu quiser, amor. Mãe, vamos. Brito, eu tô indo. Então vamo. Daqui a pouco. Vai, graça. Vai pra porra. Pelo amor de Deus. Essa mulher tá lixando a porra da unha que se meter na minha vida? Porra, eu vou. Passa. Eu vou. Pisa na arinha. É. Pisa na arinha. Pai. Eu vou. Pisa. Olha, sinceramente, Kezi, eu não vou aguentar isso, não. Muito maluca, cara. Tchau. Mãe. Parou. Chega disso, mãe. Meu Deus do céu. O quê que tá acontecendo, gente? Ai, meu Deus do céu. É tiro. Pior, Maiko. Pior. Pior que tiro, gente. Ah, não. É o carteiro com os boletos. Não faz carteiro de boleto, não, tá? Porque eu fui transar com o carteiro. Nossa, igual o telegrama. Ué, por quê, mãezinha? Por ti. Ué, que ué. Ô, Maiko. Na verdade, vocês são os toques da mãe. Estão cada vez maiores. Tá mesmo? Os homens que eu pego não tá funcionando tudo, bróis? Tô me tocando direto. Mãezinha, ela tá falando de outro tipo de toque. É uma parada mais interna. Não, mas meus toques são bem internos. Porque o meu dedo anelar, ele é muito grande hoje. Tá, senhora. Já entendi. Vamos me poupar, porque senão meu refluxo já volta todo aqui. Tá. Fala aí, dona Graça. Ai, fala. O que você tá fazendo? Agora que eu me toquei. Tá fazendo o quê aqui? Eu fiz a tua internet, bróis. Minha internet? Aí é moleza, né? Não. Tua internet é dureza. Tá na hora de mudar de plano, aliás. Muito ruim. Eu vou mudar. Eu vou mudar de plano, tá? Um plano pra eu sumir na vida de vocês. Ah, tá. Até parece, mãe. Tu não aguenta dois dias. Eu não aguento dois dias? Só faço assim aqui que eu vou. Que isso? Vou me embora. Hum... Que que é isso? Vamos lá na amarelinha? Cuidado pra não cair de cabeça, que vai direto pro céu. É isso? Eu entendi. Não é isso, não é? Que isso? Ela tá com esses problemas dela aí, desses toques, agora não pisa em linha e tá o inferno só. Vem direto o sinal até aqui fazendo isso. Você tá falando de céu, de inferno. Aqui tá o buraco negro. Quer ver? Ah, vamos pra porra você. Me pô. Mamãe não está bem, ela está muito estranha. E não, por isso, Brit, você também tá sempre super estranha e tá saudável. Tá, vai. Me pô. Gente, eu tô sem cabeça pra isso, viu? Amanhã eu vou participar de um concurso de drag e tenho muita coisa pra fazer, tá? Por mim, mamãe, Dona Graça pode se encher de toque. Desde que ela não toque nas minhas coisas, né? Ô, gente. Né? Gente, gente. Alguém viu minhas roupas? Eu abri meu armário e tá vazio. Eu tenho que trabalhar. Arraia! Quê? Ajuda aqui a mamãe, por favor, a pegar a cadeira que você é o homem da casa. Cadeira? Ai, vai sobrar pra quem? Vocês estão aí fazendo as coisas de vocês. Você é forte, mãe. O que é? É porque a mamãe não tá podendo pisar no chão, não. Pra que tu vai usar isso, bro? Acabei de falar, filha. Porra! Arraia! Não, arraia! Vem cá! Vai, 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 vai! Vem cá! Arraia! O que você quer, Dom Lázaro? Quer comer o quê, Dom Lázaro? Camelão, camelão. Vem arraia! Mãe! Oi, oi. Por que a senhora tá usando a cadeira de rodas da vovó? Minha casa é minha. Se eu quiser, eu ando aqui de bicicleta ergométrica completamente nua com um negócio... Deus me livre, me avisa antes pra eu poder vazar do país. Olha aqui, ó. Ó, tá a roupa, ó. Minhas roupas? Querida, você tá vendo roupas? As suas roupas. Não, minhas não são, porque essas roupas aqui são todas... Tá tudo num tom de marrom, né? E quem gosta de marrom é o Roberto ali, o nosso vizinho. Eu tingi. Eu tingi. Repete. Eu tingi. Não ouvi. Eu tingi, porra! Por quê, mãe? Por quê? Porque tava tudo colorido no teu armário, parecia um quadro do Romero Brito. Ah, pirou. Agora ela pirou. Caramba, mãe, por que você não fez isso? A senhora não foi fazer isso com as minhas roupas também, né, mãe? Não, com essas roupas não. Ai, graças a Deus. Eu fui só com as suas perucas. O quê? Cadê... Não. Cadê minhas perucas? Tá aqui, porra. Tá tudo no sofá, cês sabem disso. Tá aqui escondidinho? Aqui? É isso? Eu vou ver e ver, querida. Eu vou ver o que que... Mamãe... Ah, não. Mãe, o que foi que a senhora fez? Meu Deus, mãe, você cortou todas no mesmo corrimê. Por que que você fez isso, mãe? Queria fazer uma homenagem aos índices, que é muito pouco valorizado na nossa sociedade. Aí cortei assim. Gente, como é que eu vou fazer meu show agora? Ai, não dá. Gente, eu tenho uma imagem a zelar, mãe. Mas a zelar? Que tua imagem tá mais borrada do que o político lá que foi pego na raça da raça da raça. Ficou boa, né? Eu vou pegar minhas roupas, tá, mamãe? E eu vou lá atender um cliente. E eu vou aproveitar e vou perguntar sobre o seu caso. Porque ele é psicólogo. Eu não preciso de psicólogo, porra. Eu não preciso de psicólogo, porra. Precisa sim. Precisa sim. Eu não tô maluca, hein, porra. Bem, gente, eu vou lá no lixeiro pra ver se eu consigo aproveitar alguma coisa. Tá todo mundo surtando. Ai, gente. Ai, não parece que é aquela piscita que usou? Eu tô indignado! Eu tô indignado! Meu Deus do céu! Como é que ela pode ter coragem de fazer alguma coisa? Achei, mano. Eu acho que vai dar pra improvisar um negocinho aqui. Olha aqui, eu tô indo trabalhar. Cadê a mamãe? Tá lá dentro. O que que foi? O quê? O quê? Você tá ridícula, Sara? Ai, que engraçado. Você já se olhou no espelho? Tá parecendo a Índia Potira com a bunda seca. Ah, não. Agora... Não, o quê? Você tá fazendo a mão pra ocorrer um negócio aqui? A gente tem que inventar alguma coisa pra ajudar a mãe. Meu Deus do céu, ela tá demais, Sara. Tô muito preocupada, assim. Eu tô preocupada... Ah, me perdi a minha votação. Não, amor. Enquanto isso, não precisa ficar preocupada, não. Sério mesmo. Tu jura? Não, sério. A gente não perde o que a gente não tem. E lá tem. Lá tem. Lá tem. Pronto. Jack Nicholson, o melhor é impossível. Lá vem. O que que ela tá pedindo? Dez minutos depois. Tudo higienizadinha. É graça. Pelo visto, essa sequência de traições te deixou com sequelas gravíssimas, né? Isso aí é toque. É mesmo, né? Então, tu deve ficar com toque, né, putinha? Porque tu tá cheia de maneira de ficar tomando na conta na vida dos outros, né? É. Eu falei com o meu cliente, né, que é psicólogo, e ele falou que a senhora precisa, assim, fazer alguma coisa pra liberar essa tensão, sabe? Aqui, ó. Concordo com a Sara, tá? Concordo, você tá precisando disso mesmo. Aliás, Deize, se você quiser liberar a tensão, atenção, eu posso te ajudar, porque eu... Pode ser nozenta, Marraia. Mas é. Você devia era se exercitar mesmo, sabia que... Para! Lá embaixo, na praça, eles construíram uma pista maior que essa aqui. A senhora devia correr. Porque eu sou pombo. Eu sou. Fica correndo em praça. Se for correr atrás de alguma coisa, eu corro atrás da rolinha. Ah, eu também. É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonada... Ai, Deus! Obrigada, senhor! Nossa, Sara! Quantos presentes! Quem te deu? Aposto que foi macho. É ruim, hein, meu amor? Trabalhei muito duro pra comprar isso aqui. Eu sei o duro que você deu, mana. Te invejo. Alegria! 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 Ríssimo! Ríssimo! Olha! Que maravilhosa! Vocês viram? Ela entrou sem furar o marinho do chão. Sério? Parabéns. Gente, que roupas lindas, Sara. Ah, um corpete. Comprei não, acho da Sueli. Que coisa linda. Ai, que blusinha bonitinha. Eu não tô entendendo nada, hein? Ó, mãe! Sim. Esses exercícios que o psicólogo te mandou fazer estão dando efeito, hein? Acho que tu perdeu todos os estoques. Eu não fiz exercício nenhum, filha. Na verdade, é que eu encontrei um ex meu. O Samu Wellington. Samu Wellington? Que nome é esse, gente? Samu Wellington é essa coisa de pobre que tem medo de chipar dois nomes. Tá. Mas sua mãe, como? Samuel e Wellington? É, sim. Qual o problema? Eles são um casal homo afetivo. Até quando que o Brasil vai ter esse tipo de reação quando for dois homens que têm filhos? Tá certo. Tá certo. Vem cá, eu encontro uma coisa aqui. Vocês estão namorando, é? Na verdade, estamos, mas ele ainda não sabe, brother. Ô mãe, o que foi que esse homem te fez pra tu ficar tão apaixonado assim, gente? Me rejeitou. O quê? Ô mãe, o que o senhor não vai fazer agora pra ele olhar com outros olhos? Me depilar, né? Pra ele poder olhar com os olhos e ver, porque não tá dando pra enxergar. O quê? Tô parecendo o mar vermelho. Tá esperando o cajado pra poder abrir. Enrolada aqui lá rapidinho pra correr essa cena. Ai, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Aqui, ó. Esse reencontro aí fez ela perder todos os toques, né? Eu preciso encontrar esse homem de qualquer jeito. Ele não pode sumir. Eu preciso da minha vida de volta. Eu também. Mas o que a gente faz? É o celular dela? É. É, é. Me dá o celular dela. Vamos pegar o celular dela e ver o número do Samuel. Me dá. Ah, que ideia genial, né, Sara? Como é que tu vai saber quem é ele? Ó, Brite, se tiver dois Samuelenton nesse planeta, eu viro hétero. Mentira! Nossa, que medo da boca pra fora. Não tá certo isso, não. Mexer no celular da mãe aí, hein, cara? Eu também tô com a marraia, tá, gente? Porque aqui eu não aturo esse tipo de coisa, não. Isso tá errado. Ai, tu também é toda errada e a gente te atura, Brite. Ai, crento, só que me desculpa. Pelo que eu entendi, esse cara não quer falar com a mãe, não, hein? Você quer o quê, então? Se eu quiser, eu posso oferecer meu cofrinho pra ele. Ai, que legal, né, Sara? Furar olho da própria mãe, hein? Tô falando do cofrinho de verdade. O meu cofrinho que tá dentro do armário, cheio de coisas que pobre ama. Dinheiro, hein? Ah, agora tu falou a verdade, Brora. É, gente, olha só. Mas se a mamãe descobrir isso, ela vai surtar, hein? Samuelenton. Liga, liga, liga. Não, mas eu acho que eu não vou ligar do telefone dela. Ele não vai querer atender. É verdade. Eu vou ligar do meu. Meu Deus, que sacada. Não, eu sou muito inteligente. Eu tenho essa coisa comigo. Peraí, aqui. Aí passa o número. Aqui. Foi. Já passei, já passei, já passei. Não, tecnologia amava. Já passei. Achei, toma, segura aqui. Liga lá. Faz silêncio, faz silêncio. Dá licença. Tá chamando? Tá chamando. Alô? Samuelenton? Samuelenton. Oi, é a Sara, filha da graça que você levou na praça. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tá. Não, prazer falar com... Peraí, peraí, fala com o Mike. Sara, Sara. Calma. Gente, eu vou desenvolver o botão. Samuelenton. Hallelujah. Aqui é Michael Mahoney Jackson. Seguinte, querido, olha só. Quanto que você cobraria pra poder sair com a minha mãe? Isso. Fechado. Isso, fechado. Nossa, ele tava com o orçamento pronto, gente. É? Aham. Vamos fazer o seguinte, então assim, o plano é o seguinte. Você liga pra ela e marca o almoço com ela hoje, aqui em casa. Aí a gente já aproveita e faz o pagamento, tá? Pix, vamos fazer um... Tá bom, um beijo. Tchau, querido. Ele é muito simpático. Nossa, ela é uma bicha objetiva, né? É. Nossa, não. Ela não perde tempo, Mahai. Hallelujah. Gente. O que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora. Como, seu Marco ficou o tempo todo aqui dentro? Não, não. Eu tô falando de uma situação muito delicada. Eu não sabia que a Gracia Deise era vizinha. Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual o problema? Sei, sei. Ih, tu conhece a gostosa Deise também? Não, eu não só conheço, como eu namoro ela. Ah, pronto. E eu achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo. Bom gosto, hein? Bom gosto. Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo. Ah, mas a Mari diz que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Eu tô me arriscando demais. Eu quero o pagamento adiantado. É, o dinheiro. Tudo bem? Vem cá, que eu vou te explicar. O dinheiro. Assim, o dinheiro a Brit vai pegar. Quê? A Brit vai pegar. Vai pegar lá dentro o dinheiro. Só um minutinho, tá? Não, não, não. Não, não, não. Samuel, então, Sara. Vou ficar nervoso. Você controla também, né? É, eu acho que estou nervoso. Tá? Aqui, ó. Tá aqui. Ela é maravilhosa, menina. Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro. Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser. Ninguém tá de sacanagem aqui, não. Tu vai acertar essa praia aí, porra. Senão eu vou fritar tua cara. Não vai ser com ar, bro. Não, mas o quê? Eu vou... Pera, filha. Olha que linda. Tá linda. Que grossa. Ih, caramba, eu tenho uma airfryer também. Que loucura. Tudo bom, Sara? Tudo. Oh, tudo bom mesmo? Tá sentindo alguma coisa? Eu tô tesão. Mãe. Até dela abriu, tio. Eu vou lá. Pera aí. Ai, tá agitado hoje aqui. Quem é? É Deise. É Deise, mãe. É Deise. Que que houve? Tem um sumidicido do lado do vaso. O que que tu quer, hein, Deise? Cadê sua mãe? Ah, tá aí. O que que você tá fazendo aqui? Ô, graça. Vai embora, porra. Que que é? Me pedi um pouquinho de óleo pra fritar meu bife. Óleo? Ah, que pena. Frita na tua testa. Não, não, que é Deus. Eu tenho óleo de coco aqui. É só tu trepar no coquê. Obrigada, eu sou alérgica. Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou. Ah, chegou. Tá no banheiro. É, ficou com dor de barriga. É. Agora... Gata, vaza. Tá? Gata, vaza. Ai, cruz creda, hein? Cadê a educação de vocês? Beijinho. Tá aqui, ó. Na chuvação. Tá aqui, ó. Beijinho, tchau, tchau. Tá aqui, ó. Me liguei. Na chuva filha. Chupa filha. O que que foi que você tá olhando pra gente? Não, desculpa, pessoal. Não. Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã. Dá uma desandada. Sim. Porra, pensei que fosse ter negócio, não tem, né? É, não. Desculpa, eu posso esperar fazer o mistério. Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein? É. Se vocês não me deram meu dinheiro agora, eu vou embora. Calma. Eu vou embora. Tá lindo. Nada. Que nada, mãe. A gente vai resolver. Ah, um bate-papo. Ai, olha, infelizmente, eu ia até fazer um... Que eu tenho essa chapa aqui, mas tá sem pão. Vamos comer no Barro do Canário? Não! Não! Lá a comida é intragável. É horrorosa. Você também é intragável e todo mundo coisa. Então, por favor. Não, eu tenho que ser sincera. Vamos pro Barro do Canário, tá? Vamos lá. Você não é ela, então... Vai, mãe. Eu nem tô confondo. Vamos comer, ô porra! Vamos, bater força mais tarde. Bota na cabeça, não adianta. Vai dar uma confusão, gente. Vai lá. O que que você tá fechando aqui na coberta, Vafa? Ah, Graça! Cala a boca. Cala a boca. Cala a porra. Gato fofoqueira da porra do correscado. Cala, o que que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz. O que que tu tá fazendo aqui? Ué, você se conhece? Graça, deixa de ser sonsa. Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né? Graça. Cala a porra, tá? Eu não tô entendendo nada. Tu não falou que teu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, tá. Mineiro de Bangu, né? Acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro. O meu ele já pegou. Uai, eu posso explicar? E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado. Ainda bem que a gente não comeu. Nossa, tá desesperado. Imagina, comer a brusqueta de tabela. E eu faço o quê agora? Tá passando mal. Ah, é? Tá passando mal? Chama o Samu. Samu, ó. Eu vou falar a verdade. Cara. Foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro. Gente, o que que tá acontecendo? O que que foi? É. O que que você falou? Você não gritaria aqui? Quem falou isso? Meu Deus, tô falando. Ninguém falou nada disso. O nosso acordo financeiro. Ah, como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei. Eles ficaram de me pagar. Se for pagar, me recura aqui. Eles não tem onde cair morto. Me tira fora dessa. Ô, mãe. Eu prometi dar o cofrinho. É. Mas... Ô, mãe. A gente tá falando do cofrinho de dinheiro, tá? Só pra você não confundir as coisas. A gente queria que a senhora ficasse bem, mãe. Sabe? Se livrasse desses toques. Aí a gente inventou isso. E eu laçou um moleque preciso de homem pra resolver meu estoque, ô, porra. Eu vou botar esse estoque pra fora. Vambora. Vambora. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. E aí, Graça. Tá toda feliz, né? Uhum. Acertou no jogo do bicho? Não. Se eu tivesse acertado no jogo do bicho, eu tava com a chubaca no espátuo, mano. Coisa na chubacona. Mas é impressionante, hein, Graça. Você não se dá o respeito mesmo, né? Tanta coisa gostosa pra dar. Vou dar respeito. E tu tá se metendo com o quê? A tua tia foi embora. Tua tia Geralda deixou você no lugar pra tazanar mesmo. Olha. Olha. Ih, Graça. Pelo jeito tu vai ficar devendo a proteção, né? Se não é dinheiro, o que motiva ia ser tanta felicidade? Não é que eu tava passando ali na obra agora há pouco? E aí um profissional da construção civil falou gostosa. Essa é boa, até parece. Eles devem ter falado da comida da marmita. A marmitona gostosa pra eles comer. Ela vem com a espirra vegana. Quer ver, a veganona? Mãe! É! Ai, gente! Eu não sei o que é de quê, mas hoje o dia tá tão lindo. Não tá? Parado. Porra! Porra! Ai, mãe! Chega na maciota, filha! Cara! Mãe! Por acaso, tá? Assim como quem não quer nada. Tu não tá se lembrando que dia é hoje, não? Pera aí, vou te dar uma dica. É dar um negócio de aniversário. Aniversário do mercado! Corre, Kelly! A promoção da carta! Semana da verdura! Caraca, mãe! Tu leva do aniversário do mercado? Tu não é capaz de levar do aniversário da tua própria filha! Gente, ela esqueceu o dia que eu nasci! Foi um dia marcante pra cacete, pra mim e pro médico. Ninguém esquece. Meu Deus! Que absurdo! Esqueceu o aniversário da própria filha! É, só não esqueço que a tia Nascença foi embora, aí deixou o rabicó. Mas tu quer ver? Essa bugosa da cuca! Parabéns, Brite! Estás pensando em fazer o que pra comemorar teu aniversário? Ai, Pará, tu sabe que eu vim com maroquinha com esse teu jeito rude? Grosseiro, rústico mesmo de chorar comigo e me excita. Será, Pará? Acho que a gente pediu fazer alguma coisa já que o verso não tá aí. Será, Rorão? Parabéns! Parabéns! Felicidade pra você, amor da minha vida! Só de te ouvir já me deu uma doce pra... Ai, Maria! Ai, Maria! Para que você tem graça! Ai, amor! Eu não acredito tu lembrou! Você acha que eu ia esquecer do dia que Deus colocou no meu jardim a frô mais linda desse mundo? Mandacaru! Quem que é a estrela mais bonita da minha galáxia? Quem? Só eu! Essa aí é o buraco negro. Eu vou me embora, na verdade, que daqui a pouco eu faço cometa o Arley. É, é Harley, viu, sogrinha? Não, o Arley é meu vizinho aqui. Que tem ali um cometão... Ah, deixa eu falar... Cacau! 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 As coisas... Me avisa! Ah, porra, tá da hora! Já é de manhã! Agora é que os dois cão resolveram coisar! Tô cheia de fome! Eu tenho árvore que nem uma vaca pra comer! Ai, não tem nada na cozinha! Michael! Ô, Michael, porra! Meu Deus! Meu Deus! Que que tá acontecendo, mãe? Meu Deus, o que é isso? Tá pegando fogo na casa? Não, tá com fogo no rabo! Devia ter um fogo no fogão! Cheio de fome! Eita! Você estragou a minha gravação! Sabia? Essa gritaria! É, só que eu não estrago tua cara! Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, Maikinho! Bom dia! Que dia lindo! Bom dia, amor! Te amo de paixão! Tá! Tá bom! Tô morto de fome! Com comida? Não, não tem! Tá morto! Enterra e... E vai! Desculpa, amor! Desculpa! Ele tem uma mania de se esparramar, porra! Desculpa, amor! Desculpa! Velho! Vai pro fogão! Não posso, mãe! Estou trabalhando! E trabalha numa paciência, né, Maik? Amor! Eu consegui um job num site gay e fiquei responsável em produzir umas fotos com as bis aqui da comunidade! Ah! Por isso que não tem almoço! Porque tá cheio de pão com ovo por aí! Que isso, mãe! Não... Olha! Não vai olhar minha comunidade! Desculpa! Desculpa! Você e tua comunidade! Eu estou errada e reconheço meu erro! Tá certo, sim! O trabalho dignifica o homem! Eu te amo de paixão, tá? Já a falta dele mumifica, né? Aqui, a munha! Para tudo, Brittany Mills! Boa noite! Eu mesma vou organizar uma festa para mim mesma, comigo mesma! Que a gente quer que eu sou ousada! E não me convidaram, hein? Para esta festa pobre? Bem, parabéns, Brittany! Parabéns! Parabéns, Brittany! Eu te amo, anjinho lindo de paixão! Demais você! Falso! Sua falsa! Que a gente quer que ninguém lembre o cara do meu aniversário! Mas tudo bem, estou aberta a presentes! Eu não espero o meu aniversário para ele estar presente, não! Porque se... Ah, senão a chuvaca estava aqui, ó! Dei fremida, né? Deixa eu falar uma coisa! Fala, fala! Agora tem uma condição! Todos os membros da família vão ter que ajudar o vício a organizar a carteira que ele não vai dar conta sozinho! É... Desto, né? Claro que eu vou dar conta de fazer sozinho! Você esqueceu que eu sou touro bravo! Pronto! Começou o rodeio, né? Claro! Queridas! Não vão poder contar com a rainha do gado! Desculpa! Galopê! Olha aqui, a putinha da rainha do gado! Tu vai a terra do teu Jequitibá? Tu não me zenga não, ô palhaça! E tu não desconversa não, tá, mãe? Que eu acho que é que tu também vai ajudar! Mãe, eu posso ajudar também! Eu só não posso pegar peso que eu tenho hérnia! A hérnia dele aparece quando ele tá nu! Que é um carocinho! Para! Que a terra dela não tá! Esqueceu que tu existe só se lembra de serta! Quem que é meu friquitinho que tá fazendo aniversário hoje, hein? Para! Meu baixinho do mato! Razão da minha sustituição! O tesão! Oi, ô tesãos! Ô tesãos cãos! Tem condição de vocês parar com esse negócio de querer acasalar em público? Que tá sendo um atentado à vista do pudor? Ei, sogra! Ó, te falar um negócio pra senhora aqui! Eu não vou aceitar pé-neta no aniversário de Britney, não, hein? Então vai fazer lá dentro, porque já tem uns pé-neta, né ô, Desi? Até que eu ia gostar de uma festa mesmo! Tá bom! Eu vou te convidar pra minha festa, mas ó! Tem que levar um prato de salgado ou doce é a bebida que tu beber, hein? E de presente pode me dar, sabe o quê? Um crédito pro meu celular! Amor, vamo? Vamo que a gente tem muita coisa pra fazer! Vamos brindar! Tem, tem muita coisa pra fazer! Oi! Você não tem um trocadinho aí não, que eu quero comprar um presentinho pra Britney! Pra Britney, amor! Eu tenho, trocado de marido, então tome teu olho, que eu já troquei um pra trocar o segundo, não tá me custando! Fala assim comigo não! Ah, porra! Sua grossa é o que você é! Tá de graça comigo, amor? Tô, tô de graça! Você não fala assim comigo não, tá? Ah, porra, moreira! Ô, Maiquinho! Que? Essas suas fotos aí vão ficar esquisitinhas, hein? Esse pau de selfie não tá muito comprido, não? Ô, minha querida, fique sabendo que eu tenho habilidade com pau de selfie, tá? Pra mim isso aqui é pinto, querido! Deixa ela segurar! Deixa, Maico, segurar! Para, mãe! Como é que eu vou deixar você segurar? Tá louca! Olha, eu tô passada, viu? Cadê essa drag queen que não chega? Eu odeio marcar o horário pra gente chegar pra... Oi! Oi! Graças a Deus cheguei! Uh! 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 Meu Deus do céu! Gente! Mulher, onde que você tava? Menina, nem te conto! E aí, como é que tá a gira? Como é que vocês tão? Impressionada! E olha que eu tô acostumada com a brecha, hein? Maravilhosa! Arrasou! Obrigada, linda! Obrigada! E olha que eu saí corrida de casa, nem me ajeitei! Tô assim, super natural! Sobrenatural! Mó! Por que que você atrasou tanto, hein? Me explica! Ai, desculpa, irmão! O que que aconteceu? Não, desculpa! É que eu tava sem crédito no meu cartão de passagem, né? Ai, que merda! Ai, tentei dar um truque no ônibus, mas o motorista me escorraçou! Tá, irmã! Eu sei que que é isso, irmã! Porque eu também, uma ocasião, fui, sentei no colo do motorista, aí ele tava assim, ó, fala, o motorista é o indispensável! Eu falei, ah, tá, sentei! Que eu sentei, sai daqui, não sei o que vai, tá! Mãe, para! Que isso! Desculpe, viu? É que minha mãe é muito espirituosa! Cardecista! Mas voltando aqui no ônibus, né? A sorte é que um boy pagou a passagem pra mim! Ai, que bom! Inclusive, eu vou precisar de um boy pra pagar minha passagem da volta! Dá a volta pro inferno, né, quer dizer, lá que tu foi! E aí, garoto! Vem sempre aqui! Vamo trocar zap! Tá me estranhando, é? Eu sou o dono disso aqui tudo! Ué, se você é dono disso aqui tudo e eu tô aqui, então toma isso toda sua! Ai, a minha festa vai ser muito rinda! Vai ser a mais linda do mundo, vai ser seu aniversário! Vilso! Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel! Que vem de Mato Grosso passando com a Pinacrana pegando um atalho pro Botucatu! Eu mesma! Em carne, osso e longo seco! Jesus! Mulher de Deus! Tava morrendo só da você! Dá cá um abraço, viada! Gente! Garoto! Você não mudou nada! Que pena dela! Desculpa! Desculpe interromper, mas assim... Se conhece da onde? Prit de Deus! Essa aqui é a Suzy Brasil! Eu trabalhei de faxineiro muito usando a boate que ela fazia! Show não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia juntudo! Aqui, aqui, aqui! Trabalhei muito em boate também! Muito boate! Holiday, Bolero, Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice, Tempo Bom, saudade daquele cheiro de... Saudade! Hum! Moreira! Muito obrigada! Só tenho que te agradecer, Cardiga! Você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha! Por quê? Gente, eu tô soltado! Quem viria? Viu-se trabalhando numa boate gay? Manda, me coloca no cabide que eu tô passada só! Suzy do céu! Mas que saudade! Eu amava, viu, gente? Pertinho! Ai, meu Deus! Tu gostou? Tu falou que saudade! Que isso? Tu não tem vergonha no meio da tua cara! Onde tu tá cantando a tua mulher? No meio da minha casa! Pera aí, gatinha! Quer dizer, garota... sei lá o que que é! Tu tá entendendo tudo errado, tá? Brity, desce da van! Não viaja! Quem vai descer da van é ele! Pode descer da van! Vaza! Ô, Brity! Mas e seu aniversário que eu tô preparando pra você, Brity? O que tu vai preparar agora é o Verório! Pra comemorar a morte do nosso relacionamento, Cardiga! Acabou, morreu! Vaza daqui! Ai, licencinha que eu vou ao banheiro! Onde é o banheiro? Vai! Vai no banheiro aposenta! Puxa, descarga e desce junto! Oxitara! Desempera! Vaza! Vai! Fala comigo! Tô nervosa! Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar E eu parei em você Eu fiz só me arrepender Ai, ó! Aqui é a chave do banheiro! Vai, rápido! Vem, vem! O que que houve quando pira? O que que houve? Toma pernada ou sacia? Ô, sogra! Essa vida é injusta demais! Abrite, entendeu? Tudo errado! Ah, gente! Tadinho! Certeza que deu merda! Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorar? Toma jeito! É frouxo, hein, velho? Frouxo é sua rodela! Deixa eu te falar! Tá precisando tomar um banho que tá... Quando você fez aqui, ó! Sentiu ardido aqui no meu... A coisa da asa! Tá? Esse escaba de hoje em dia... É tudo frouxo! Fica chorando por mulher! Ó pra mim! Nunca corri atrás de ninguém! Claro! Quem corre atrás de tu é a polícia! Pra levar em cana! Tá? Vou falar em cana! Vou pegar uma caninha ali especial que tem lá dentro! Ótima! Cana era boa! Catuapa que era bom pra tu saber aqui! Levanta qualquer um! Só levanta a moreira! Opa! Pera aí! Eu ouvi! Opa! Eu ouvi! Eu ouvi! Eu sou pica-pau! Eu sou casca-grossa! Como cê fica fazendo propaganda enganosa aí! É! Não fique não! Deus! Faz mal pras pessoas! Que isso! Porra! Eu, hein! A Maria cheia de graça! Prepara o figo! Que lá vem cachaça! Ei, graça! Pelo visto a filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda? Agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra! Agora tu vai ter merda! Muita porra! Ô porra! Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar! Desculpe, mas eu vou chorar! Porra! Tu me chuta meu pilhão também não, ô porra! O quê? Poxa, graça! Cadê o Chitãozinho Chororói? Foi chorar! Desculpa, ele foi chorar! Olha aqui, me dá um pouco também! Esse negócio aí de querer... Dando uma coisa forte mesmo! Que amor! Pra você, servidaça! Ah, pra porra! Tá! Ó mãe! Ó mãe! Ó mãe! Ah filha, mas é um atrás do outro! Hoje tá um coisa... Eu não vou poder dar, filha! Meu Deus do céu! Ó mãe! Eu descobri que isso tá me sacateando com aquela draga! Vim, ó! A merda aí! Falei? Filha, você é bobeira! Isso daqui é coisa de passado! Ué! Por que você vai se importar com isso? É... Ele tem coisa com mulher feia, ué! Não é coisa do passado, mãe! O que eu escutei? Ele falando lá no cantinho do sofá, combinando um negocinho pra depois! Depois? É! Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso! Vem! Vamos! Vambora! Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ela não... Eu vou falar com a draga... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein! Ué! Ela tem mãe... Cadê o cão? Cadê o cão? Ô mãe, como assim? Tá marroma, tô aqui! Não, não é você, é o outro! Quem? Suzy? Tá no banheiro! Eu não quero ninguém... Falei que eu não quero ninguém... Não é coisa não! Não é pra usar meu chuveirinho não, ô pô! Gracinha, meu amor! Ui, perdão... Já vi que o barraco baixou... Vou tomar uma lá... Dá licença... Vai, vai, que teu barraco não se baixa! Desculpa, tá? Desculpa! Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, seu pôrto! Gente, que isso? Cruzes! Parece até segurança de shopping! Quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim! É o homem! Claro que você não sabe fazer as coisas, tem cola com segurança... Faz amizade... Eu já entrei vários no banheiro feminino com segurança em cima de mim! Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no direct! Dá licença! Vai falar com ela! Tu deixa de ser cínica, cara, que admite que tu tá dando em cima do homem dos outros! Isso aí é só de que a mamãe fala! Tu deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros! Vai lá! Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, você tinha chamado Cheilão, meu advogado! Vai lá! Cheilão não, Cheilão não trabalha na vara! Ai, é o trabalho! E olha que nem fiz curso! É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha! Não, não tô falando contigo, é com essa! Isso! Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você! Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem, isso não foi mole! Porque o senhor tava trabalhando, tava tirando... É hora extra! Aqui, ó! Tão tudo deitado, ele cansado! Ô, mãe! Pô, para com isso, que aí tu me quebra também, cara! Eu tenho meus atributos! Tá engraçado! Gente! Elas são muito engraçadas! Só rindo! Tô quase furinando aqui! Elas são mesmo! Tá falando o quê? Tá falando o quê? Pronto! Tu tá de deboche, viado? Não, mas... Que isso? Imagina, graça! Que isso? Cara, é só porque vocês tão vendo coisa onde não tem! Eu tenho uma entidade que vê coisa! Do nada! Tá aparecendo! É, eu sou de mesa branca, sobe! Dá licença aqui, mãe! Vai lá! Olha aqui, tu deixa de ser dissimurada! Tá de quê? Que eu vi você cochichando, com o vissarinho no cantinho do sofá! Eu vi! Gente, para de pirar, menina! Isso não pode ser verdade! Aí, como que não pode ser verdade? Não pode ser verdade! Minha própria irmã! Minha própria irmã! Ela já me chamou de mentirosa puta! Agora... Para com ela! Olha aqui, ó! Mãe, eu não ia te ofender! Olha aqui, ó! A tua irmã não é mentirosa não, hein! A minha filha pode ser tudo, é cão! Mas mentirosa ela não é! Então tu vai brigar com ela não! Que isso, hein, tóia! Eu arranco o seu cabelo todo, hein! Que isso, mãe? Isso é maneira de tratar uma artista de renome nacional, mãe, que vem na sua casa? Você vai ficar a favor da artista de renome nacional? Eu quero que você... Para! 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 Que isso daqui, que esse corpo vai estar para o mundo da malhação? Nem para papel de professor da malhação ele está fazendo! Verão chegando, todo mundo querendo ficar com o corpo sarado! Eu estou querendo ficar com o meu corpo é sarado! Aqui, Gracinha! A parada é a seguinte, tem uma novidade para te contar! Projeto saúde! Parei de beber! Não bebo mais, Canário! Agora é só exercício, meu irmão! Muito bonito, né? Parou de beber e nem começou a me pagar. Tá devendo tudo que tá pendurado aqui. No pendurado dele, ó, só fica pendurado mesmo, porque não funciona. Gracinha, Gracinha, olha aqui. Presta atenção, atenção. Exame médico. Exame de sangue, o nível tá tudo lá em cima. Tá tudo lá em cima, o médico falou. O teu sangue tá alto, as coisas tão todas lá pra cima. O nível tá tudo alto. Ai, Doni! Tu acha mesmo que essa porra desse homem tá com tudo em cima? Tá tudo lá embaixo? Eu duvido este médico, hein? Esse médico tem dor. É de graça. Que é isso, Moreira? Quer dizer que o gigante não tá trabalhando mais? Presta atenção, pai, é casca grossa. Tu pica-pau. Que pica-pau? Desculpa aí, viu, gente? Que pica-pau? Eu, hein? Não, senta aí, porra. Que se pica-pau, tu tá mais pra frajola e não tem de um perna longa pra botar no Mickey. Então, ah, porra. Para com isso. Vamos ver, versículo 7. Beleza, gente? Beleza. Desculpa aí, acho que eu entrei no meio da briga suas aí, né? Não, mas não tem problema, não. Não, ô, canário, serve um não aí pra mim. Ô, Moreira, escutei assim sem querer, mas querendo, você tá com problema no sangue? Merda! É, sangue suga. É isso que ele é, porra. Não posso nem falar que mora ali em casa de favor, porque nem fazer o favor de coisar aqui a minha chubacona, ele tá coisando. Aliás, vem, vem. É isso, né? É, porra, é marido da minha filha, porra. Tu acha que eu vou ter alguma coisa com o marido? Porra! Eu espero que não, eu espero que não. Tu acha que eu vou fazer um negócio com o marido da minha filha, porra? Para aí, gracinha. Da minha filha. Não faça isso, cara. Não faça na minha frente, pelo amor de Deus. Ô, gente, o negócio é o seguinte, ó. Eu tô vendendo um chá, entendeu? Que eu trouxe lá da minha terra. Todo mundo aqui no conjunto já comprou, não é, canário? É, canário. É, canário. É, canário. É, canário. O chá funciona, mas só não pode tomar muito, hein? Que deixa a pessoa arriada. Eu quero. Eu quero esse saco. Esse é meu, eu quero. Pra quê? Uma coisa que te deixa arriada. Tu já tá todo broxa, tu quer a paixão. Com que dinheiro que tu vai comprar, porra? Porra, gracinha. Porra, digo eu, porra. Não adianta abrir braço de faminão, Cristo Redentor. Faço minhas atividades lá dentro. Você me paga, você me faz dinheiro, você sustenta o teu macho. Ah, vai te papo, amoreira. Porra, não tô com paciência. Porra. Parou! Parou! Eu não aguento mais isso, gracinha. Parou! Eu não aguento mais ser humilhado. Eu vou malhar, vou ficar fininho, vou ficar um gatão pra você, tesouro! É meu! Tô malhando! Um, dois, três, quatro, um, dois... Pô, só queria, vamos no cantinho aqui, deixa eu conversar com a senhora. Eu tô te reparando assim, já tô te vendo. Negócio é o seguinte, eu acho que a senhora tem que fazer uns exames também, sabe? Chega uma certa idade, assim, ainda mais que os peitos mais ou menos batendo no joelho, a pessoa, né, tem que fazer uns exames, se cuidar. É, eu vou pegar a tua opinião, vou botar no meu potinho do exame de fezes, porque você vai falar merda, né? Vou pedir um pouco de curiosidade. Por que você tá vendendo esse chá de abaixar tudo e tudo mais? É porque Brite agora cismou de fazer greve de sexo. Então, eu tô querendo levantar um dinheiro, porque ela falou que ela só volta a fazer as coisas comigo, quando eu levar ela nesse motelzinho que abriu aqui atrás, sabe? Só que a pernoite deles tá muito caro, ué. Eu só cobro 20 reais. Você é besta. Tem que agradecer, né? Eles têm que mandar mais caro pra vocês não irem lá, porque, pelo amor de Deus, os filhos no teto, os filhos... Imagina ver vocês com a de picado? Então tá, que Deus te abençoe também, viu, sogra? A ti também, porque tem que te abençoar, porque quando tu nasceu, ele falou, meu Deus, a merda que eu morro... Sinceramente. Não era pra lavar as tuas calcinhazinhas e não adianta dar em cima do meu homem, porque ele é broxa. Ai, chega, né, professor? Chega. Nossa, eu já tô suadinha. Depois você me passa toda essa série por e-mail, tá? Seguinte, eu vou precisar muito da sua ajuda pra gente repetir aquele exercício. do agachamento. Tá bom? Eu vou te levar até a porta pra você poder voltar mais vezes. Tchau, tchau, prof. Tchau, lindo. Nossa, esse homem me deixou suadinho, né? Acabou, putinha? Cada dia um homem diferente amarrou tá nesse sofá, putinha? Mãe, o Beatriz é meu crush e também ele é meu personal trainer, sabe? Ele tá me ajudando a levar uma vida mais atlética. Eu já fui atleta. Ah, não, mas não vem com essa. Querido... Diogo Hipólito? Fazia... Cavalo de... De barra. Mentira. Por favor, querido. Eu fazia sete cordas, pulava. Eu, Diogo Hipólito, Danilo de Santos. E eu... Eu amo. Brasil. Oi, tu lá vem. Oi, assustadora. Novidades. Querida, estou fazendo dieta. Não, eu resolvi, mamãe. Eu vi num blog que a gente chama o que a gente come, ó. Então, tu come mal. Querida, só churicar uma coisa. Minha autoestima era estar aqui, ó. Nada vai me abarar. A sua beleza é sua mamãe, tá? Agora fala aqui com a mamãe. Posso falar com a minha filha? Fique em vantasma, querida. Sentado, mas... Falando em putaria, por que você está fazendo greve de sexo com um cãozinho lá, o Xuxo? Como aí, ó? Como é que você sabe da greve de sexo? Ele me contou. Ele dá chagia, Silma. O que ele está fazendo lá? Não, estava desesperado. O negócio de vendendo um chá, um negócio de um chá que a Ria. Então é isso. Então ele vai me levar num motel novo. Sinti, meu periquitão, é demais. Ele me ama mesmo, Maico. Parabéns. Ei, querida, senta aí. Senta onde você quiser. E espera sentada. Por escolher homem pobre, vai ficar sentada. E ele não faz nada, não. Eu save carteirinha própria. O que foi, Maico? Ô, mãe, é. Sabe que eu já estou cansada de ver essa pia aqui lotada de louça, sabe? Eu queria fazer um shake e eu não consigo, mãe. Você pega a tua mãozinha e vai lá lavar a porra da puta da louça? Ou então você vai pagar a porra do entupirpitor e não ver a porra da louça? Ô, posso falar agora? Eu te sigo o negócio. Fala. Mãe, tem um tempão também que tu não lavar a louça, tá? Tu carrega uma preguiça impressionante. Eu não tenho feito minha unha, tá? Qual o nome da menininha, aquela minhote que faz a unha da gente? Qual o nome dela, Jordana? Juleide. Juleide. Ela faz uma unha, uma francesinha maravilhosa, tá? Não vou ficar gastando dinheiro que nem uma palhaça pra chegar aqui e botar a porra da louça na... Acabar com a minha unha. Ah, como vocês falam besteira, né? Vocês chegam a cansar a minha beleza. Eu vou tomar uma ducha, que eu tô toda suazinha, tá? E vou aproveitar que hoje é dia de depilar a Inês, tá? Inês, Maicon? Ué, mamãe, não tem a chubaca? Eu tenho a Inês. No caso dele é Inês-sistente. Mãe, me poupe. Eu diria que é a Inês-quecível. Brinda, depois me traga a toalha, por favor. Só tô empregada, não. Tá bom, palhaça. Bracinha, meu amor. Ai, que susto. Isso me assusta. Ah? O que é que é, Moreira? Eu tenho uma coisa pra te contar. Ah, não? O que é? Eu tenho uma notícia. Qual é? Maravilhosa pra você. Te prepara. Não, ganhou no bicho ou é herança? Não é nada disso. O que é que é, Moreira? Eu tava treinando na quadra, de repente... Começou a formigar aqui embaixo, e tá formigando, e tá formigando. Isso é um infarto. Não é nada disso. Não é nada disso, amorzinho. O negócio é o seguinte, aqui embaixo, tá pegando fogo. O torrone do teu mojinho, tá pegando fogo. O gigante! Voltou. Que ciúme, que ciúme, Moreira. A Graça hoje resolveu malhar com a gente, aí. É malhar pra manter o corpo, querido, que o meu corpo já tá ótimo. Bom, então bora alongar, pra melhorar a flexibilidade. Bora alongar. Bora alongar. Ah, esse alongamento eu não vou fazer, porque eu tenho 14 filhos, eu não tenho estrutura vaginal pra comportar. Ah, mas não tem problema não. A senhora pode começar pelo polichinelo. Olha aqui, se você continuar te chamando de senhora, vai voar um polichinelo na tua cara. Calma, Graça. Calma. Tô calmíssima. Começa com vocês, que eu vou pelo final. Tá alongando? Não, descansando. Descansando. Moreira, me ajuda aqui. Ah, claro, amor. Eu te ajudo. Aqui, ó. Isso. Aproveita, hein. Aproveita que esse músculo tá levantando aqui, ó. Tá um tempo, ó. Isso, Moreira. Isso, Moreira. Embaixa. Vai. Vai que eu vou na flexão aqui. Vai. O que você fazer, querida? É isso? A malhação é essa? O que você fazer? Alonga atrás, Garcia. Alonga bem atrás. Tô bem alongado, querido. Alonga a panturrilha. Isso. Não, continua um pouquinho mais. Ah, meu. Vai pra Manu. Quer malhar? Quer malhar, quer malhar. Alonga a perna bem atrás. Isso. E solta e desce. Pronto, pronto. E sobe e desce. Pronto, Moreira. Tá bom. Saiba que tu não tem idade pra isso. Esqueci minha garrafa d'água. Eu preciso hidratar. Eu começo a suar, já me dá um negócio de... Eu tô sem mim aqui, ó. Aqui vai passar. Que bom. Não, não, Moreira, não. Não, eu preciso hidratar, Gracinha. Eu preciso hidratar. A gente tem que estar sempre hidratando quando estiver fazendo exercício. Não, Moreira, não. Não bebe. Tu sabe que tem problema de Moreira. Que isso? Hum... Meu Deus do céu. Mas foi rápido. Ai, meu Deus. Eu tô bem, não. O quê? Não, não. Nada. Tem um teto preto aqui. Tem plano, pelo amor de Deus. Tem plano, garoto. Tem plano, plano A e plano B. Plano A, não passar mal. Plano B leva pra casa e espera Deus ajudar. Tá dando teto preto. Vem, vem, vem. Tá dando teto preto. Vem, vem, Moreira. Tô ficando... Traz, traz. Tá dando teto preto. Traz. Vem, vem, Moreira. Eu tô vago. Tá dando teto preto. Vem, sabe? Vem, move, Moreira. Que pena, sabe? Tô... Meu Deus do céu, Moreira. O que que aconteceu? Não, não, não. Agora que eu me dei conta. Calma... Gente, calma, Moreira. Tem idade, deve ser virosa. Oh, não. Porque daqui a pouco eu deixo de... Ai, mãe, coitada do céu! Só um minutinho aqui. Ei! É... Aqui é a casa dele. Não, essa aqui é a casa minha. Mas qual é a parte dele? A parte de fora. Não, mas peraí. Ele me falou que vivia de renda. Que engraçado isso. Ele vive da minha. Não. Não, para, para. Para tudo. Morera, você não é rico. Você mentiu pra mim. Mas ele falou que sim, que era o homem de posses. Que tinha posses nesse morro, que tinha casas, que tinha piscinas. Que palhaça. Calma aí, gente. Eu tô rindo, mas eu tô te reconhecendo. Você é muito famosa. Mãe, eu já vi essa mulher no Instagram. Ela é a Maurinha Cata Velho, não é? Ela é conhecida, a mãe, na cidade inteira. Que ela sai rodando, catando velho, velho pra bancar ela. Tá muito louca, né? Tu é muita da burra. Cata velho e burra. Porque vai rodar na comunidade, vai achar o Morera? Porra, rodar na comunidade. Mas que ódio, eu não fico mais um segundo nessas peluncas de casa? O quê? Espelunca? Falasse da nossa residência. Não, me segura aqui pra não pegar a cara dessa vaca e espregar dois chapinhos. Mãe, eu te peço pra que não faça nada antes de eu preparar a minha câmera. Que eu vou mandar isso aqui pro Fantástico, no Tadeu Schmidt. Vai alavancar a minha carreira de digital influência. O que é digital influência, mãe? Do jeito que passa homem no teu perfil, é genital influência esse negócio? Queridas, eu já fui genital influência. Ah, mãe. Queridas, eu posei Noah, década de 90. Era eu, a Lombardi, a Bruna e a Carla Pérez. Cinderela baiana. Enquanto a senhora fica de devanê e a outra tá fugindo. Corre, mãe. Gente, é puta. Vai, mãe. Eu vou mear esse conteúdo. Você nunca olha, você dobre a sua língua, sua faca, pra falar da minha casa como espelunca, tá? Eu trabalhei muito duro pra ter tudo que eu tenho na minha casa. Eu, mas a Rose é a empregada das bichas. Ei, graça, tá boa, moça? Oi, Rose, como é que você tá, piranha? Daqui a pouco eu vou lá na sua casa, viu, filha? Tá bom, só não vou te dar café, puta. Olha aqui, puta, não era ela, era você. Eu tenho intimidade capoeira, tá? Por isso que eu luto capoeira. Toca o birimbau. Vem. Vem. Vem, piranha. Vem, piranha. Mas vocês são tudo maluco. Eu vou. Vai mesmo. Vai. Não volta mesmo. Ah, não volta mesmo. Tu não volta mesmo, sonho. Ah, mas eu não volto. Gente, que confusão danada. Nossa, filha. Meu fôlego. Eu não tô conseguindo falar. Tinha coisa. Então respira. Gente, notícia fortíssima aqui no nosso canal. A Maurinha Cata Velho foi escorraçada pela velha aqui da comunidade aos berros. Foi uma coisa impressionante. Por favor, sigam meu arroba. Eu deixo com vocês o susto do dia. Beijinhos de luz. Beijo. Mãe, queria te dar parabéns. Que trabalho lindo. Ah, eu vi que você falou velha, mas eu tô tão cansada que eu não consegui varejar o chinelo. Eu tive que dar um pouco de, né, de verdade na matéria. Mas eu não me cansei à toa, não. Porque essa vaca... Tu vai descer a pé, puta! Ela vai... Eu vou ligar pro Crebinho, que eu tenho contato com todos os motociclistos aqui da comunidade motoboys. Ligar Crebinho. Alô, Erlen? Tá fazendo o que com o celular do Crebinho? Ah, tá dando requete. Avisa pra ele, por favor, Erlen, que eu... Vai descer uma puta. Ela é loura, ela fez balaiagem, vai jogar a parte da frente. Tu vê, ela tá de macacãozinho. Um macacãozinho estilo folha de jornal. Tá. E aí não pega. Não vai pegar. Mãe, a mulher vai fugir. Agiliza! Ela já esqueceu do que ela queria. Não, mas ele pegou ele pra pegar. Ele tá com o banho acumulado, o ar e o Crebinho. Isso é o que eu falo. Mãe, eu tô preocupado com outra coisa. O Moreira, vamos levá-lo ao hospital? Pra quê? Isso era chá. Eu dei um chá, o chá do virso. Só que o que eu queria era dar uma mansada na puta. Só que aí o Moreira, idiota, bebeu a água dela. E aí fez o efeito nele. Gente, foi um grande equívoco. Ai, que bonitinho. Você tá com o chiúme do Moreira. Moreira é o que tu tinha na cabeça quando era neném, tá bom? Moreira é o homem que eu tenho e é o homem que eu não vou deixar ficar me defamando na comunidade. Não vou. É bom porque esse chá, ele dá uma baixada no sangue do Moreira. Afinal. É, sogrinha, eu avisei, eu avisei esse chá, gente. Não pode tomar ele em excesso. Porque ele é forte, igual coisa de mula. Oi, sogrinha. Oi, Brite. Oi. Tudo bem? Ué, foi morar hoje não? Não fui hoje não, sabe? Eu tô com uma dorzinha aqui na perna e eu resolvi tirar o dia de descanso. Aproveitei pra vir matar a saudade aqui do caixão de mola da sogrinha. Ah, que ótimo, né? Se nem tuas pernas tá aguentando a tua raba, que dirá meu colchão, ser bunda grande. E tu em Marraia fica numa putaria no colchão d'água. É. Ô, mãe, por amor de Deus, deixa as pessoas ser veriz, deixa as pessoas se amar. Eu mesmo me amarro numa luxúria. É. Dos sete pecados do capital, tu me faz a ira. Porque tu tem a preguiça de coisar um pano numa porra do chão. Ah, sogrinha, pelo amor de Deus. Agora vem cá, Derícia. O que aconteceu contigo? Pô, briguei feião na saída do pagode, Brite. É por isso que eu falo, vocês têm que ter um gosto refinado. Lá em casa, só o açúcar refinado, mãe. Querida, nem o açúcar. Porque lá de casa o açúcar é mais cavo. Aqui agora nessa comunidade, a partir de hoje a gente não vai ter mais pagode, a gente não vai ter samba e não vai ter funk. Como assim, Dona Graça? Como assim que não... Você não entendeu aí no movimento da sociedade? Que não é chique ser pobre, é chique ser pop. Tá? Portanto, nós faremos o primeiro evento com ritmos musicais fora do popular. Um evento favela pop na comunidade da Graça. Vamos então? Porque nós temos que chegar até o nosso escritório e falar do Grand Stars. Eu quero entender qual é o budget do cliente para que a gente possa falar o job. Vem com o budget do cliente jovem. Ai, que delícia poder ser uma nova empresária no Rumo na Música. Tudo bom, vaca? Oi, sogrinha. Tudo bom, graças a Deus. Aqui, mamãe, eu vou tirar essa câmera lá de dentro, escondida. O que tem pra comer hoje, porra? É frango, porra. Coisa. Ah, ó, tirei o vídeo. Sai. Ah, não. Que eu tenho controle falando de voz. Tadinha, vovó. O que você tá fazendo aqui? Tô comendo. Eu tô vendo, comer nirgurte? Quer? Hein? Não, não quero mesmo. Gostoso. Tem proteína. Não, não quero proteína, tá bom? Porque eu sou intolerante à lactose. Ah, onde? Alelu, family. Sete ou oito. Ih, gente. Posso saber que a tia que a pipoca tá saltitante? Deixa a felicidade, que a felicidade é igual homem, se tu encontrar a pedra. Meu amor, nada disso, eu tô sem tempo pra isso, eu tô sete ou oito, vamos lá. Ah, vai, co, sem tempo, tu? Tu não faz nada pra ninguém mais, que a única coisa que tu faz é correr atrás do garoto na comunidade. Ah, pronto, falou santa. Eu não sou santa não, querida, eu fico inhaco, inhaco, eu faço com o vilso. Querida, só o fato de você tá namorando, você já fez um milagre, né, querida? Me veja, recalca esse sussica aqui que eu tô amando. Ah, querida, você está amando o docão, só se for... Speramente, hein. Perceberam o aplauso da plateia, putinhas? Então vamos paru, ô porra, seus cão. Ô, vamos paru, ô porra, seus cão. Tá maluca, querendo me remedar? Desculpa, sogrinha. Tá querendo fazer brincadeirinha comigo? Deixa ela tá feliz, tá? Não ela, ela, a outra putinha. Olha aqui, ela deve ter... O que que foi, Marco? Já sei, ganhou calcinha de ônibus. Não, querida, foi contatada pra produzir um videoclipe de um funkeiro muito famoso aqui na comunitá, tá? Bom dia, família, alegria, alegria, alegria! Ritmo, ritmo, ritmo! Olha, e foi isso mesmo que eu escutei? Maikinho vai fazer um clipe? Pô, se precisar, te ajuda, vamos apagotar uma parada no cenário, os objetos, deixa comigo. Ô, ô, Maiko, assim, esquece tudo que foi dito aqui. Eu falei assim da boca pra fora, deixa eu participar. Querida, o videoclipe, a ideia é fazer sucesso. Falando em sucesso, é importante no show business, o bagulho é complicado, você precisa de um empresário de peso. Não, pronto, me convenceu, tá contatado. Ué, o peso eu já tô vendo agora, o empresário, cadê? Ó, mãe, ó, Prit, mãe. Como é que é? De novo. Que tipo de piada você tá tendo a trazer? Como? Vamos evoluir. Até quando vai esses fins, quando você aponta um dedo pra uma pessoa, tem três dedos apontando pra você, tá bom? Vamos parar com isso. E outra coisa, está, eu vou separar a sílaba, está proibido, funk. Por que que não pode ouvir funk aqui? Eu tenho um evento que está proibitivo, esse ritmo musical aqui dentro, funk, fora, ok? É o evento do Favela Pop. Favela Pop, tinha que ser Favela Pobre, combina mais. Ela ouviu essa, Marquinha? E o meu chinelo combina mais com a tua bunda, que esse rabão, tu quer ver? Ai, gente, eu lembrei que tá na hora do meu shake. Tchau, fui. Querido, eu achei o seu projeto muito interessante, mas eu vou ver se eu perco, tá bom? Beijãozão, eu tô indo pra trabalhar. Alô, Pablo? Pessoal, eu no meu caso, como eu sou facinha, facinha Maria, vai com as outras, eu também tô fora, beijo. Ô, mamãe, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu tenho que ajudar mais que provavelmente eu vou ser preso a qualquer momento. É sempre assim. Fui. Embora. Deixa eu me deixar sozinha aqui na casa, que eu tô falando maluca. Deixa eu me fazer um papel de maluca nessa casa. quando vocês forem procurar o frango com batata, o seu escoto. Não tem. Ah, o frango acabou. Ah, não tive condição de passar na sogue, não. Não tem comida. Evento musical que dá muito dinheiro. Gostei dessa parada, Graça. É? Que bom que você gostou. Tá feliz? É isso que importa. Vem cobrar mais alguma coisa? Não, não, não. Só pra te lembrar. Tudo que se fizer aqui na comunidade, tem que me pedir primeiro. E pagar uma taxa extra pela proteção. Eu não sou um moleque que precisa de proteção. O tanto de taxa que a gente paga aqui, a gente vai receber é open bar. E eu não preciso de proteção porque eu sou um moleque que faço lutas defensivas. Croft Magado, não é, Graça? Não, calma, sou. Tu tá de deboche, não é, Graça? Ó, mas eu tô de olho em tu, tá? E vou te avisando. Não adianta tu fazer nada aqui porque tu não vai se livrar da taxa. Tô te avisando. Ah, é que você não vai me... Gente, toca meu celular aqui. Silêncio. Não quero me gambar. MC Marcinho ligando pra Maicon Morrone. Maicon, deixa eu falar com ele. Silêncio, silêncio. Alelu. Oi, MC Marcinho. Sim, é Maicon Morrone Jackson. Não, querido, pode vir tranquilo que tá tudo resolvido. Já fechamos a locação aqui. É um lugar perfeito. Tá bom, vem com tudo. Beijo na boca, delícia. Ele vai gravar o clipe aqui, gente. Boa, Maicon. Pableta, liga lá pra galera do cenário e depois almoço. Pra já. Tantinho. Vocês estão esquecendo o que eu falei? O quê? Não vai ter creepy de funk aqui. Não vai. No Rio de Janeiro tem baile de favela e os menos preparados tudo pra dançar com ela vai dar a banchada, é baile de favela. Ai, sogrinha. Às vezes não se leste na noite. Sogrinha. Ai, não tô brincando. Eu fico imaginando Mardão. Que linda. O antes, o agora e o depois. Ai. Sogrinha, eu tô emocionada. Eu fico vendo você tocando aí. Me dá uma saudade. Eu lembro tanto da Marraia. Cara da Edilhada, né? Também, né? Mas aquela música que ela canta pra mim, sabe? Aquela? Qual, qual? Ah, não, calma aqui. Vamos só pegar o tom, sei. Vamos só pegar o tom certinho. Tá bom? Vem, vem. Simbala o rei Quando vê Estaneja no mar Meu Deus do Simbala o rei Vem aqui Vambora trantar Nossa senhora, sogrinha. Mas tá desafinada demais, so. Parecendo um trem Descarreando pra trás. É, sogrinha. Você precisa fazer umas aulinhas de voz e violão. E tem que fazer uma aula de bateria, né? Pra ver se a tarbalzinha funciona com a minha filha Pra dar prazer pra ela, com tanta dano. Ah, e por falar na sua filha, cadê ela, hein? Cadê ela? Que eu tô morrendo de saudade. Olha como é que meu coração fica o peitinho, ó Palpitando aqui, ó Que não cabe aqui dentro. Tanto saudade que eu pico. Que vício. Eu fico. A Bride tá fazendo exatamente isso, dando banheiro. Tá sufocada. Ela comeu um negocinho, tá passando. Ah, graças a Deus. Saiu. Passa o leão sumidicido, filha. Hoje eu tava com saudade demais Dessa cacatua do cerrado. Tô aqui, meu povo do cerrado, tudo bom? Tudo. Mas é que tu chegou num momento importante, hein? Pra ajudar nós, que eu acho que a mamãe tá organizando um evento de música. Ah, então é comigo mesmo. Porque lá na minha terra eu já participei de muito festival de música sertaneja. Viu, Sogrinha? Cantava minhas músicas e tudo. Pega as violões que você vê. Ai, não. Quando ele canta eu fico doida. Não. Faz aqui, faz. Ó, Sonário, pra você que entende friquito, Eu cantava uma música, muito boa ganhar a música, assim, ó. Ela chorou... De amor... Isso eu fazia no periquito da... No periquito. É. Dizia que ela chorou... Dizia que ela... Chorou... Ela chorou de amor... E aí vai. E aí, Sogrinha, gostou? Então vocês podiam me dar aí uma ajuda, qualquer um? Qualquer coisa? Tive a ser um festival de desespero, né, isso, né? Por favor, né, viu? Só... Só mãe desmotiva a carreira de qualquer um, filho. Não, mas cara não. E esse MC Marcinho que não chega? Meu Deus! Calma, calma. Ó, câmbio, Maikinho. Câmbio, o Pablo, eu tô na área. Ó, se liga, as paradas chegaram, eu tô indo lá buscar, hein? Mara, Mara, corre lá, corre lá buscar. Nossa, é impressionante. A gente marca um horário, eu acho que a pessoa tem que ser profissional. Gente, Maikinho. Meu Deus do céu. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tô procurando pelo Maikinho. Alelu, sou eu, Maikinho Marrone Jackson, seu produtor, MC Marcinho. Tudo bem? Dá licença aqui. Ai! Meu Deus! Oi, prazer. Cartifico, eu sou irmã dele. Ah, tudo bem? Desordem, Cartifico, eu adoro que me mande. Ei, 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 ei. Dona mocinha, você não tinha me falado isso, não, ué? Que história que é essa? Olha que depende do tom, do tom que se usa. Sim, sim. Sabe que eu fui... Desculpa eu estar interrompendo o silêncio da sua viagem. Eu fui expulsa de um evento por conta do tom. Ah, a senhora desafinava muito, né, sogrinha? Não, não, Nina, não. Tom era o produtor do evento. Fomos pegos atrás da caixa de som. Eu esqueço. Ok, Marcinho, pode deixar que eu vou controlar o assédio aqui. Pra trás? Marcinho, igual a você, eu sei que não tem. De zero a dez, te dou nota sem. Nossa, eu estanquei, quer parar pela rabiola? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou graça, te dou de graça. Pega leve, mãe. Ok. Tá? Ok. Cara, adorei esse lugar. Tô querendo gravar meu clipe aqui. Clipe aqui, aí você tá de sacanagem. Sacanagem a gente faz dentro do quarto, quer falar alto sem calcinha. Mãe, o MC Marcinho vai gravar um videoclipe de funk aqui, sim. Não, isso aí vocês não vão, porque aqui não vai poder fazer esse clipe, porque eu estou fazendo um evento próprio. Eu te comerei hoje, sim. Ih, mãe, eu esqueci de te falar. A Jaqueline ligou, parou que tá vindo. Mais um motivo pra não ter gravação de clipe. O homem chega e não quer falar. Eu fui simpática com ele, então não tem porra, acabou. Tá bom? É barraco, o que que é? Que coisa, mãe, você não vai estragar esse job, não. Sabe, quando você vai estragar esse trabalho, é nunca. Nunca diga nunca, porque se falas nunca, quando será o nunca, tu sabes? Não saberias, cara. Eu tô cansada. Eu tô de saco cheio, porque tudo é do jeitinho que as putinhas têm. Você me desculpa. Não vai ter. Hoje é a favela pop na comunidade. Não, desculpa, ela faz esse escândalo, mas vai ter, tá, mãe? Agora você vê, Senayra. Agora você vê, ó. Agora que a coisa tá aí, essa lacraia tá aí, aí ó, tá toda animadinha. Pois é, eu vou cortar a rabeta dela, vou cortar as asinhas dela. Ué, gente, mas a lacraia não tem nem asa. Então corta só a rabeta. Sogrinha, não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que o MC Marcinho tá aqui na comunidade? Tá. Meu Deus, eu sou apaixonada por ele. Espera a marraia saber. É, tá bom? Venha, Marcinho, venha. Venha, por favor. Fique à vontade, viu? Posso saber? Porque as duas brotaram no meu bailão? Ai, mãe, menos, menos. Bem menos, hein? Não, menos filho que eu queria ter, mas não conseguia. Tive todos vocês. Mãezinha, viemos pra repensar tudo. O MC Marcinho gostaria de trocar uma palavrinha com a senhora. Tá, então vamos trocar. Não, não, não precisa nem vir aqui. Troca palavrinha por zap, tá bom? E não me mande altos longos que não têm paciência. E também não escreva textos longos que têm miopia. Engraçado, que o Brito falou que a senhora não sabe ler miopia. Eu vou ler direitinho a tua cartilha daqui a pouquinho. Oi, fala, Marcinho. Nossa, senhora é uma graça. Não, senhora não. Senhora é Madonna. Eu estou com a idade de parelho, era com a Anitta. Prepara. Nossa, adorei esse lugar. Queria pedir permissão a você pra usar a sua casa pra poder gravar o meu clipe. Olha, o único clipe que nós temos aqui é aquele clipe que prende arroz. Eu não gosto que dá mofo dando coisa que não dá pra abrir. Ai, com licença, com licença. Com licença, com licença. Muito prazer, Marcinho, eu sou a Sonaira. Eu sou muito sua fã. Prazer é todo meu. Você é perfeita. Ela é perfeita. Faço questão que você participe do meu clipe. Ai, meu sonho. É claro que eu aceito. Sonaira no videoclipe. Quer dizer, eu não sei se eu posso. Não, não pode. Não, não pode. Se você é mulher, então cancela. Se minha mãe falou que ela não pode, ela não pode. Cancelada. Mas, ó, se ela não pode, que ela não pode, que ela não quer, eu estou aqui à disposição se tu quiser. É, Marcinho, bota nós no clipe. Nós é chamada pra fazer os casal galão dos clipe. Olha aqui, ninguém vai adquirir o pneu, não, tá bom? Estou disposto a pagar pelo aluguel da casa e pagar bem. Vai pagar? Calma aí, só pegar a porcentagem aqui da produção. Nossa. Não, aí você realmente tocou no meu ponto G, né? Isso, o que é isso? G de grana. Você só não vende a alma. Não, só não vende porque não dá pra embrulhar. Então, tá resolvido, né? Vamos fazer a gravação do videoclipe aqui em casa. Fimbado, gravação do videoclipe aqui na casa da minha mãe, na gra... Tudo bom, né? Alô? Jacqueline? Tá subindo a comunidade? Ela também subiu uma pressão, mas tá tudo certo. Beijo, Jacqueline. Tá bom, beijo, beijo. Jacqueline tá subindo. Eu já aviso o roga, se essa mulher chegar aqui e encontrar um banqueiro vai dar merda, hein? Não, já deu, porque eu vou daqui no banheiro. Maicon. Maicon, vem cá. Segura o garcinho, tá? Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu vou segurar. Não, prende ele no banheiro. Se qualquer coisa, prende ele no banheiro. Prender no banheiro? Ninguém vai me prender no banheiro, não. Que isso? Não, não é prender, é hora de dizer, é conhecer a casa. Exatamente. Eu vou te mostrar os cômodos e as cômodas, gavita por gavita. Gente, pelo amor de Deus. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém veio, é, tá me procurando? Alguém apareceu me procurando? Dona Graça, até agora não, hein? Vou aparecer, hein, Graça. Tá esquecendo de nada, não? Eu tô com a lasanha lá no fogo que eu botei, é, queijo de preso. Não, 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 vem cá. Eu tô falando é da taxa desse teu evento aí. Eu tô com vontade de cobrar uma taxa extra pela gravação do clipe aqui que vocês querem fazer na comunidade, que eu também já tô sabendo. Depois passa ela em casa, então, tá? Porque você vai me pagar. Não, vou te dar um pedaço de lasanha. Tá de deboche, né? Ri, Graça. Ri, agora anota uma coisinha aí na tua cabeça. Esse evento não vai acontecer. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ui, graça, meu amor. Demorei, mas cheguei. Ô, Jacqueline, tudo bom, Jacqueline? Sente-se aqui, vamos conversar. Como é que foi? Vem no mototáxi? Ah, olha, até que foi tranquilo. Os rapazes são bem educados, né? Ah, isso que você não conheceu o Genilso, viu? Porque quando ele engata a ré, ah, ele vem na primeira. Que nossa, mãe. Eu adorei. Olha, eu tô achando que isso aqui vai ser maravilhoso pro Favela Pop. Ô, mãe. Oi, querida. O fanqueiro já chegou, já? Fanqueiro? Faqueiro. É o quê? Faqueiro. Eu te comentei que a gente tá fazendo uma rifa de facas. Não, não. Aquelas facas que quando gruda na panela fica aquele valão. Então, é aquela faca. Essa mesmo, eu te gosto. É, vai render dinheiro. Graça, deixa eu te falar. Tá aqui. É tu? É. Ah, que maravilhosa. Mas, menina, eu tenho umas coisas pra te ensinar. Umas máscaras pra fazer, que é tiro e queda. É mais queda no teu caso, né? Fica na tua. Não entra na dela, não. Ô, Graça, deixa eu te falar. Eu tô meio apertada. Eu preciso ir ao banheiro. Eu apertada, eu não apertada. Realmente, eu vou no banheiro, eu continuo. Você viu me apertada, né? Mamãe, mamãe, pelo amor de Deus, não enrola essa moça, não. A moça daqui a pouco tá se mijando todo dia. Oi, tudo bem? Como vai, Sarah, eu aceito uma água? Eu até aceito a água, mas realmente, agora eu preciso ir ao banheiro. Vamos lá, no banheiro. Por aqui. Aqui, vai. Aqui, vai. Aqui, ó. Gente, a mulher tá seguindo em frente. Mentira, é essa porta aqui. Olha a sada, o bricho. Isso aqui, ó. Você lembra, Dinho? Aqui, você pode entrar. De graça. Esse daqui é o nosso rá. Você vê que, ó, é um coisinho modesto. Tudo muito simples. O primário tá tudo quitado. Que graça. É, agora mesmo que tá quitado, eu vou até botar, esse daqui é meu gelo, eu vou até botar um carninha no nome dele, que eu quero comprar um babyliss pra fazer, definir os cachos da chubaca. Ô, mamãe, cadê o Maico? Fala tua boca, porra. Graça, meu anjo, eu realmente preciso ir ao banheiro, a subida foi puxada. Vai poder ir no banheiro. Oi? Tem uma loura lá dentro. Que loura do banheiro o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, para com isso. Quem dera se tivesse uma loura lá dentro? Fica à vontade, pode usar o urinório, Mademoiselle. Uai, não tem loura aí? Será que ela saiu a loura? Deve ter ido retocar a raiz, provavelmente. Ah, retocou a raiz. Entendi. Ai, ai, essa mulher não é módulo. Oi. Ô, mãe, pelo amor de Deus, né? A mureza devia estar como? Com a chimbica caôlia. Caôlia? Fica caôlia aí, filhinho. Olha, mas é bonita demais. Ai, que linda. Cadê Marcinho? Não estou pra brincadeira mais. Gente, gente, gente. Marcinho está lá dentro no celular falando com o empresário imóvel. Pox, pelo amor de Deus, segura ele. Ai, não, mãe, o que eu mais queria era segurar esse homem, né? Não é hora de ser vagabundinha? Se a Jacqueline descobre que ele está aqui, já era. A Jacqueline, ela não pode descobrir. Pronto, agora sim, estou renovada. Aleluia. Olá, eu sou o Michael Marrone Jackson. Muito, muito pra... Tchim, tchim. É seu filho? É filha. É como queira, opcional. É prazer, viu, moça? Eu sou Wilson. Filho também, seu filho? Não, encosto. Olha, eu estou encantada. Não tem lugar melhor pra fazer o Favela Pop do que aqui. Olha, mas aqui a gente gostou de uma coisa já mais pra um MPB. Entendeu? Uma coisa mais levinha, sabe? Aquela coisinha, você toma um vinho, você escuta uma MPB. É, eu estou... E aí, assim, Caetano e Veloso é toque do nosso celular. É, toque. É verdade. O que houve, porra? Nossa, você está até tocando aqui, meu Deus. Maxi Bolsa é um inferno. Na verdade, essa música aqui é o novo trabalho do Caetano. Mas já mandei uma mensagem pra Paula Lavigne e falei, querida... É, você é um toque. Eu quero um banco, um vídeo na bobeira. Oi, oi, oi. Eu não posso esperar mais. Eu preciso gravar o meu clipe. Eu preciso aproveitar essa luz natural. Vai superar. Gente, a casa caiu. Vamos ser honestas. Não tem uns que fazer mais teatrinho aqui pra ninguém. Não é, né? Mas eu não consigo realmente abrir mão do pagode, entende? Do funk, do samba na comunidade. Isso aqui é minha raiz. Eu adoro. É funk, pagode, essas coisas. Tudo isso é MPB. É o ritmo do Brasil. É o quê? É, eu não acredito. Como é que é? É o MPB. Então, peraí, senhora. A gente fizemos essa trama toda pra te enrorar. Por causa de quê? Que a senhora parou que precisava de um ambiente tranquilo, sem poluição sonora pra fazer um gosto da dúvida. Calma aí, eu estava me referindo a uma comunidade pacificada, sem tiro. Ah, meu Deus. O que é que vocês fizeram? Jesus. Ah, isso é bem que é rápido. Olha aqui. Realmente, não é forte, não. Calma. Calma, calma. Segura a Jack. A senhora tá bem? Ela se jogou assim, sem medo. E o joelho não vai ter mais. Não tem mais joelho. Olha aqui, querida. Cuidado, viu? A gente não vai... Isso, a coisa da comunidade é só... Já foi embora. O tiro já foi embora. Ai! Eu acho melhor a gente fazer o Favela Pop. Ah? Numa outra oportunidade. Claro, eu sou super de acordo. Gente, olha, ô, MC Marcinho. Chega, gente. Chega de enrolação, tá? Aperta o meu botão e solta o pancadão. Bora lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Tomou, né? Qual que é o bom? Vamos tentar. Olha de diamante. Vamos tentar. 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 Gostoso, porra. Rainha do fã, poderosa. Olha de diamante. Nos envolve e nos faz sim. Não ensina. Agir no salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Porra, não sei por que eu troquei de marido. Não serve pra porra nenhuma. Eu troquei o Moacir, que era um brocha, pelo Moreira, que é outro brocha. Gracinha, Gracinha, tu és divina, graciosa, Gracinha, minha dengosa, flor mais linda do meu jardim. Gracinha, eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Arranjei um emprego temporário lá no lixeiro. Que tal, amor? Te amo. Que ótimo, né, Moreira? Que agora você vai poder pegar a vassoura e fazer aquela coisa do molejo, porque tá com o molejão aí já, ô? Ela fala aqui, ela fala na lata, amor, não é nessa área que eu trabalho. Claro que tua área não trabalha. Anjinho, eu trabalho lá na separação do lixo, tá entendendo? Na área de coleta. Aliás, isso aqui tá uma bagunça, esse lixo tá todo aí, porque o caminhão não sobe mais o morro, porque diz que aqui virou área de risco. A área de risco tá a minha perna, tá toda arriscada de variz aqui, ó. Tudo, tudo. Ai, porra! Cabeça baixa! A tua já tá, a tua já tá. Cabeça baixa! Eu ia na sala! Ai, meu Deus! Eu não sei o que eles fizeram, acho que eles anteciparam hoje o tiroteio das 11h30, né? Minha flor, tô indo pro trabalho. Vai com Deus. Te amo, hein? Também te amo. Pense em mim sempre, tá? Tá, tá, tá. Paixão! Beijos, beijos! Ah, pra porra! Lá me chato! Que isso a porra é que tu tá batendo a cenoura assim, ô? Ê, porra! Eu não tô fazendo nada em casa. Tá maluca? Tu tá maluca, ô? Porra, jogando lixo aqui na minha área de lazer, porra! Eu tenho que deixar a casa limpa pra quando minha tia Geralda voltar. O lixeiro não tá passando. É! É! Verdade, ô, Graça! O que a gente pode fazer? Tem que botar o lixo pra fora, né? Aqui, ó! Foi isso que a Sueli fez, né? Botou o lixo pra fora quando você parou de tudo. Ô, Graça, não é nada disso. É... É só uma questão de maturidade. Porque a banana tava muito madura, já tava podre, né? Tava caída já. Tá fora! Tá fora você! Ó aí, pessoal, ó! Pode ficar tranquilo que o tiroteio aí não foi nada, né? Só vim cobrar a mensalidade do gás e da TV, Graça. Por favor. Ah, foi ótimo você ter chegado, né? Que eu queria reclamar, inclusive, desse lixeiro aqui todo. Olha aqui a quanta lixeira aí, ó! Cadê? Mas isso é com a prefeitura aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso fazer nada, Graça. Ah, que ótimo, né? Pará! Porque a gente paga o dinheiro da porra do teu gás, aí se a gente não pode te comprar lá fora. A gente vai pagar a coisa do gato da TV, tem que ser contigo porque não pode te comprar lá fora, que inclusive não tá vindo o canal pornô que eu assisto. Agora a porra daqui do lixo aí é prefeitura. Ih, Graça, ó, cuidado, hein? Cuidado como você fala com ele que ele é o dono do morro, hein? Querida, era pra eu ser a dona do pedaço. Sabe quem é Denis Carvalho? Ele me queria. Eu falei, não vou fazer, Denis. Ó, tô vivendo minha vida, tá? Eu vou ver o que é que eu posso fazer, tá, Graça? Agora a mensalidade, por favor, vai. Eu vou ver se eu te pago, tá? Eu vou ver se eu te pago. Eu vou voltar. Me aguarde. Reza muito pra tu voltar. Que a energia que eu te mandei, tu já estourou-lhe o furúnculo aqui e aqui, ó. Me dá aí uma cenoura, Luiz, que eu não sei se meu marido vai funcionar, já tem um consolo. Ah, tá porra. A Globo me ligou, eu falei, queria que você fizesse a dona do pedaço, que a Juliana tava... Nossa, que forte. Falei, não deixa que a Juliana tá sumida. Obrigada, eu não sabia que você era tão forte. Falei que me pediu, vinha falar. Oi. Oi. Posso saber quem é? Sim, mãe, vou te apresentar formalmente. Este é meu crush, Marilho. Marilho Mendonço. Cuidado, tá? Infiel. Mãe? Quem é esse? Querido, né? Tem alguma coisa pra falar? Não pode, que é figuração. Mãe. Então, vamos lá. Vai, vai lá. Respeita meu crush. Tá bom? Já com Deus. Tchau, amor. Depois eu te passo um zap, viu? Obrigado pela força. Ele é muito gracinha. É, muito gracinha. Nossa senhora, olha mãe, é inacreditável, viu? Inacreditável essa quantidade de louça, tá, Maicon? Que você nem encheu a forminha de água pra mamãe. Sabe que a mamãe gosta de água congelada. Olha aqui, ó. Agora, não vai descascar o legume, vai descascar. Porque eu mando jaca. Olha, sogrinha. Eu provei o arroz que a senhora fez e, ó, tava papo, viu? Papo. Ah, é? Não deixa de papo, faz outro. Faz um arbóreo. Faz um risoto arbóreo. Tá bom? Nossa. Ah, por favor. Aliás, o que tu tá fazendo aqui, vaca? Ah, eu fico muito sozinha lá. A Marraia tá trabalhando demais. Tem que trabalhar pra você a quantidade de ovo que tu come, né? Eu tenho pra mim que se tu tomasse um copo de farinha e botasse uma colher de manteiga, tu cagava um bolo de fumar. Então, desculpa, mas... Olha, a gente tá juntando dinheiro porque eu vou fazer um piercing no septo. Ai, que duro. Eu tenho um piercing no septo. Mentira. Sério, sogrinha? No septo, a gente tem um pelo pubiano. Porque encravou o pelo e aí eu... Virou um piercing. Ah, creio. Ah, que bonitinha, né, Maicon? Sei que o que tu tá fazendo, tu vai fazer sair todo o gás do Efe de Herói. Ai, querida, eu não ligo porque sou eu que vou ficar cheia de gás a hora que eu vencer a promoção da tampinha premiada. Que promoção? Que eu tava fazendo aqui a camisinha pro meu dedo pra eu não me engravidar. Que promoção? Menina, aquele que achar a tampinha premiada vai levar um prêmio de 20 mil reais. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, calma. É, ela tinha necessidade disso. Ai, não, eu tinha tropeçado mesmo de manhã e não. Ah, não? Não. E não machucou. Ai, mas vai machucar agora porque além dos 20 mil reais, tem um prêmio que é uma viagem pra Cusco. Ai, que maravilha. Nossa, grande novidade, né, Maicon? O que é? Porque a comunidade inteira já visitou teu Cusco. Ah, me poupe. Não, eu não gostei, não. Eu também não. Pensando bem? Eu também não. Eu não gostei de você ter falado do Cusco do teu irmão. Ninguém fala do meu Cusco aqui. Olha aqui, vem cá. Senta aqui, putinha. Senta aqui, putinha do Cusco usado. Eu posso sentar também? Senta também. Palestrinha? É, palestrinha. Querido, eu conheço Machu Picchu. Tá bom? Você conhece quando? Dezembro de 87. Ai, que que eu pergunto? Eu trabalhava no carrinho do aeroporto. Carregando. Aham, no Galeão. E eu tava na fândega. Pra coisar, o Alex foi e carimbou o peru no meu passaporte. Que isso? Que isso? Gente, o peru. O peru é o país, que tem o Cusco, o Machu Picchu. Ai, mas olha, 20 mil reais é mó dinheirão, né? Sabe se eu ganho um dinheirão desse que eu faço? O quê? Primeira coisa é dar um tapa no meu visual, querido. E acabar o dinheiro inteiro, que contigo não é tapa, voadora. Gente, mas comigo, a hora que eu ganhar esses 20 mil reais, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa na praia, sabe? Ai, que demais. De frente pra um mar na zona sul. Eu vou? Vou mesmo. Ainda bobear, eu vou colocar um aplique. Não, aplique eu não vou colocar não, porque eu vou ficar muito parecida com a Luísa Sonza. Tá bom, pai. Ai, me desculpa, mas eu não aguentei. Não entendi. Na boa, eu não entendi. É, porque tu nunca me viu nua. Deus querido. Porque eu nua, eu fui com a cara do Vitão. Que horror, mãe, creia. Boa, palhaço. Boa, mãe. Não precisa ser sócio. Ganhar dinheiro nenhum. Que pop, quando ganha dinheiro, é dinheiro no bicho. Eu, por exemplo, em uma ocasião, fui filmar uma besteira. Porque eu ia fazer amor com o Moacir, e aí eu fui cair na arneira de pegar o dinheiro que ia comprar a preservativa, e aí joguei no bicho. Mas ganhou no jogo do bicho? Não, ganhei o bicho. Não ganhei. Ai, que forte. Mentira, é a coisa mais linda. Ai, a senhora tá irritadinha hoje, hein, sogrinha. Logo a mãe que queria ver os filhos independentes, né? Isso aí é verdade mesmo, tá? Mas tu cansou de clara isso. Eu, por exemplo, quando eu fui 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, tirei minha habilitação. A e B. A de a pé e B de bicicleta. B de besta. Bem, a verdade verdadeira é que a senhora da Ana Maria da... Maria da Graça. Eu vou repetir meu nome uma única vez, hein. Maria da Graça, Xuxa Menegel. Xuxa Menegel está se lixando pra gente. Essa que é a verdade, né, mãe? O que está se lixando pra gente é a prefeitura. Tu viu lá fora, vaca? Tá cheio de lixo lá fora. Ah, não. Eu vou ligar pra Juliette, que eu conheço ela. Quem é a Juliette, meu Deus? A Juliette, menina... Tu não conhece quem trabalha na prefeitura, porra, Juliette? Ah, tá. Porra, sabe que sempre quando ela vem aqui em casa... Eu falei, é, Juliette, entra aí, vamos beber. Bora beber. Liga e reclama, mãe. Juliette. Oi, Ju. Eu espero. Alô, Juliette. Caiu. Na hora que a Juliette voltou pra linha, caiu. Merda. Nossa, operadora, sinceramente, tá igual eu mais nova, sabia? Ué, como assim, sagrinha? Cheia de plano, só dava merda. Ah, não. Meu Deus, amor. Ah, não, amor. Olha, vontade de socar. Quem que fez isso? Ah, tu sabe. Quem foi? Isso é coisa de Maiko, morre. Maiko tá ficando maruco e tá enroquecendo todo mundo com esse negócio de promoção de chapinha aí. Sabe onde ele tá agora? Tarando, puxadinho, mexendo com a cor do rito de herói, hein? Não ia fazer fofoquinha de estar teu irmão. Não é porque ele fez merda que ficou... Ah, tá lá. Olha, mora na comunidade. A gente sabe que aqui, ó, X9 é pra vala, hein? Ai, mãe, que horror. É isso mesmo. Tem que aprender onde que mora na porra. Eu tô dizendo noção de mãe que se tua mãe te ensinasse me ver. Tá? Cadê ele? Vai lá, atrás do puxadinho, atrás dele. Vai ver, sobe, tá? Tá na puxadinho? Por que que tu não falou antes, ô porra? Cala lá, hein? Se você tiver premiado, eu prometo que eu te levo na viagem comigo, tá? Que? Que que tu... Que que tu falou? Tá boa, palhaça. Vamos ver. Vamos ver se tá. Hum... Puta que... Acabou a palhaçada? Ai, mãe, credo, que susto! Não, eu tava esperando. Gente, parece... Uma assombração. Parece do nada. Ai, menina, tô cheio do gás. Já tava aqui falando com as minhas amigas. Mãe, não achei nenhuma tampinha marcada até agora. Você quer que eu marque a tua bunda? Porque eu fui pegar a coisa da geladeira que eu tava com sede pra beber um pouquinho de água. Aqui toda desarrumada. Eu tinha arrumado essa geladeira antes de ontem pra chegar as compras. O que compra, mãe? Faz tempo que você não compra nada aqui em casa? Por isso mesmo, que é final do mês, tô vendo se o universo me traz. Já deixa arrumada. Eu queria arrotar. Eu vou te fazer arrotar. Pode pra dentro. Vai pra baixo. Porra! Só pra merda? Ai, mãe, sério mesmo. Nossa, eu dou inchada. Tá, inchada. Vou te mostrar uma coisa que tá inchadona aqui, ó. Ai, essa escada eu vou deixar toda... Juntada. Gente, Maico, tá imenso. Ah, não, mãe. O que você fez com as minhas amiguinhas, hein, credo? Olha aqui, tu não vai ser palhaçada, não, hein. Que eu tô cheio de problema lá no negócio do lixo pra resolver. Pra tu ficar com essa palhaçada. Não vai fazer a louca, não, hein. Ai, Maico. Mamãe, tá certa. Pelo amor de Deus, para com essa fissura de negócio de promoção. Vai viver a vida. Tanta coisa bonita pra se viver. É como se chama Britney, né? Porque se não... Britney, te falar um negócio pra você. Você deveria servir pra campanha de... Antes tava germo. Vem a tua foto na coisa de cigarro? Parava de fumar na hora. Eu achei desnecessário isso. É verdade, Britney. Como é que você tá pagando pelo refrigerante, hein? Não posso falar, senhora. Ô, Maico. Ô, Maico. Vem aqui agora. Quero falar contigo. Ih... Tá, meu Deus. Você tá arrumando problema na comunidade? Com certeza. O que funciona? Como é que é comigo? Não deixa isso. Vamos embora pra ver. Ai, mãe. Tu não vem, não, Britney? Não, eu fico aqui. Tá. Canário? Canário? Que surpresa, você em nossa casa. Nossa casa? Tá bom. Que desejas? Deseja, hein? Nossa, Maico. Que que é isso, gente? Tu tá fazendo barriga de aluguel, é? Sonara, não seja ridícula, tá? É que eu tô naqueles dias. É... Dias de prisão de ventre. Ô, Maico, o seguinte. Você comprou 175 refrigerantes aqui no meu estabelecimento. Você me disse que ia pagar hoje. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus do céu, Maico. Com quem que você aprendeu a ser desonesto, Maico? Pelo amor de Deus, eu sempre fui uma moleque, eu sempre fiz umas coisas na íntegra. Eu sempre tive uma idoneidade, eu sempre fui... Quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Ó, Canário, ó, Deus é misericordioso, né? Canário, pelo amor de Deus, seja razoável, meu amigo. Olha só, eu só te imploro. Por favor, espera mais uns dias. Eu tô muito perto de me tornar uma pessoa muito rica e famosa. Não, famosa já era. A piranha é famosa, né, Guilherme? Ô, Maico... Eu não posso esperar mais. Eu tento te cobrar de alguma forma. Por favor, cobre mesmo. Porque lá em casa não tem essa coisa de... Ninguém faz dívida. Tem dívida do Moreira aí também, hein? Ele bebeu e deixou pendurado. Ah, tudo dele pendurado realmente não funciona. Já tá te falando, tá? Não, mas assim, o Moreira, ele conseguiu, Canário, um emprego temporário. Então já já ele chega aí, ele paga tudo, a conta dele, a minha... Vai pagar tudo. Dá um tempinho pra gente. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pra você começar a me pagar, pode começar varrendo aqui. Gente, é muita humilhação mesmo. É muita humilhação mesmo. Uma estrela como eu. Que que é isso? Volta e pega. Que isso? Botando lixo na minha porta da titia aqui da mamacita? Vá pra porra. Tá? Vá pra homem porco. Ah, meu Deus do céu. E a gente não sai dessa situação. Eu vou lá pra casa resolver isso tudo. Eu não vou deixar barato essa história de lixo, não. Tá bom? Não adianta me olhar não. Ô, sangrinho. Ô, putinho. Tu se acha, né? Tu se acha gostosinha da comunidade, né? Querido, aqui, ó. Aqui, ó. Posso fazer filme pornô aqui na minha unha, amor? Ai, que delícia. Vem, vem. Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Britinha. Britinha. Para de assistir TV. Vambora. Parar de assistir TV. Eu tenho que ficar te explicando tudo passo a passo? Parar de quê? Parar de assistir TV. Pega isso daqui e vambora lá. Ah, não. Mas eu acabei de sentar. Quando acabar aqui eu pego. Brit 1. Caralto. Brit 2. 78. Pega. É saco mesmo que você vai pegar. Tá bom? Vambora. Pega todos. Só deixe aqui pra mamãe que a mamãe tá cansada. Tá. Vambora. Vambora que eu vou arrumar confusão com esse pessoal desse condomínio. Eu vou arrumar confusão com esse estúdio desse condomínio. Tu gosta de uma confusão. Para com isso, mãe. Já pensou em reciclar teu lixo? Eu vou reciclar teu papel de trouxa. É isso que tu faz. Não, não. Eu tô falando pra tu reciclar as garrafas pet do Michael. Querida, eu já sei como reciclar as garrafas pet do Michael, tá? Que eu aprendi com o Daniel Azulay que você faz uma ducha pra Chewbacca. Você aperta aqui. Depois eu explico isso passo a passo. Tá, mãe. Eu não quero nem saber. Vamos, vamos. Então vou deixar as pet aqui. Tá. Pode deixar as pet aí. Vem, vem, Brit. Vem, vem. Vem, que agora eu tô... Eu tô virada no... Olha, porra! Eu não falo mais. Que que é isso? Que que é isso o quê? Que que é isso o quê? Que que tu tá fazendo, sogrinha? Eu tô... Ai! Vai! Meu Deus, mãe! Eu tô... Para! Que que é isso, graça? Você tá maluca? Tô, tô maluca. Tô maluca. Quer plantou semente? Vai correr linguiça. Pega o lixo agora. Prantou lixo, vai comer carminha. Você vai pegar esse lixo agora, senão eu vou te processar. Que processar? Que pobre processa a sua vaca? Que pobre o máximo que faz é bloquear na zap? Para, porra! Gente, para com esse escândalo. Olha, eu queria achar essa tampinha premiada, sabe? E sumir dessa vida ingrata, desse barraco aqui de vocês. Espera aí. Tá tendo promoção do refrigerante? Ah, foi pra porra, né? Corne... O Corne é sempre último a saber, né, canário? Ah, agora que eu tô entendendo. Mas cedo veio aqui um cliente, achou uma tampinha diferente. Aí ele não entendia pra que servia. E acabou jogando fora, ó. Eu acho que ele jogou aí nesse lixão. Como é que... Não, canário! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Mãe! Ô, mãe! Mãe, esse momento é meu, mãe. Eu quero só essa tampinha. E eu quero sumir desse país, mãe! Ai, que noso, pelo amor de Deus! Eu pensei numa alface, que horror! Olha aqui, querida. Eu perdi minhas unhas todas no lixo. Nada na minha vida foi planejado. Mas a minha cozinha foi planejar! Gente, gente! Tá chutando! Ó! O barulho do caminhão do lixeiro! Não! 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 Eu vim do lixão! Pelo amor de Deus! Não! 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 Todos vão pagar aluguel nessa casa. Tá beleza, Marraia? Já não bastou estragar as minhas unhas? Quer saber? Vou pegar meus energéticos e vou-me embora, brother. Olha que energéticos são esses. Você está fazendo receita de energéticos obscuras? Que receita de energéticos obscuros? Isso aí é pra uso próprio, brother! Eu quero ficar igual a minha pepecota. Já tá até aparecendo um gominho aqui. Não vou mostrar porque não passei óleo. Tinha que passar óleo pro cirurgião tirar o gominho. É uma amaraçada ou é Marraia, né? Aqui, gente! A mamãe agora parou em cirurgião. Eu me lembrei. O que vocês acham? Eu queria a opinião da família. Vocês acham que eu deveria investir assim na minha estética? Pra jogar dinheiro no lixo? E tu não fica pegando porquinho não, hein? Só xixi, Marraia. Tu não fica pegando porquinho não, hein? Respeita! E ô tacu! Não faz carinha de soça, não! Que quando tu faz muxoxinho eu sei que vem merda. O que que tu fez com a formeira Marraia? Querida, tá queim no lixo. Mãe, aquilo tava podre, com cheiro de vala. Cheiro de vala eu sinto quando chego atrás de você! Vem o cheiro, velho! Vem aqui! É muito quente! Marraia! Chega aqui, professor! Marraia! Nossa, até eu senti, Marraia! Tá limpinho! Acabou? Eu quero os dois... Acabou! Eu quero os dois... Os dois! No canchinho do pensamento. Ah, tá! Mãe, eu não tô brincando. Caiu a porra da pedra que botaram na minha orelha. Olha aqui! Que saco! Leandro! Tu também! Tu também! Tão satisfeitos? Não! Ô gente! Cara, que bicho mordeu ela aí, brother? O da insatisfação. Pois é, é isso que eu ia parar. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, que a cara tá passando por meio difícil. Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo. O quê? Meu Deus! Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Não, não. Ah, gente, eu juro, eu vou repor sua grinha. Eu estou falando do óvulo! Aqui, meus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho! Mãe, isso deveria ser um motivo de comemoração e não de tristeza. Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados, né? Ah, mas olha quem fala! O coelhinho da Páscoa, que adora esconder o isóvulo e comer a cenoura. Gente, o que é isso? O que é isso? Gente... Ô, filho, você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso, queria. Quer conversar contigo. Fala. Mas tudo tem um jeito na vida. Eu acho que está muito nervosa. Ô, mãe, outra coisa também. Gente, a gente tem que respeitar isso. Ela está ficando velha. É verdade. Entendeu? Os óvulos estão esfraquecidos. Quem é que está velha? A quê? Quem é que está velha aqui, ô, porra? Tem um da torre aqui, ó, porra. Tá madura. Aqui, ó. Aqui, ó. Velha faz isso? Velha faz isso? Até 100%. Calma! 100%. 100%. Ai, que ferra. Pouqueira. Parou, mãe. Parou. Parou. Vou te levar numa clínica de fertilização. Você vai lá, você congela seus óvulos, toda mulher madura... Madura? Madura está fazendo isso hoje em dia. Ah, então tá. Então vamos lá. Tirei do castigo. Ó. Tá? Ô, Britt, Michael... Eu tinha tirado o castigo? Não, mas eu não parei nada, mãe. Eu só vim pra ver o dilema aqui da família. Não te autorizei? Então bota pra lá. Caval? E eu, fagrinha? Faz grude, faz qualquer porra. Vai, vai, vai. Já chegou, meu Deus. Tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo. Fala isso, que foi de graça, né? Eu fiquei chocada. Como que... Não foi, filha? O quê? Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É mesmo? É, hoje em dia até bisavó pode voltar a ser mãe. Saí do cachorro que tá de quê? Então, mãe, tu deixa eu sair do cachorro que eu preciso muito do banheiro que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Vai, dá descarga com balde que saiba que tá entupido. Que é uma massa bonita. Mas vou falar um negócio pra vocês, eu tô pensando em congelar os meus também, sabia? Não. Ah, Maral, eu também tô querendo ser mamãe. Então eu tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dois meus ovos cuido eu e você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos. É daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheia de forno, aliás. Vamos lá comer, tá? Vai lá. Ih, homens. Olha, homens. Sinceramente. Pra que tê-los? Devê-los? Sei lá que se tê-los. Oi. Oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada, né? Não, mas esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te olhei assim e tu sabe que você ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? É. Nossa. Não, você dá amor, você dá... É. Dá mais do que amor também. Mas enfim, olha, Maiko, você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro, então... Ô mãe, é muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei... A menina, eu não me lembro o nome dela, que era a Alessandra, a recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento, eu cheguei até passar no meu banco, falei com a minha gerente, a Juliette. E aí... Isso que é? Aham. E aí ela falou, ah, não sei, graças, vamos ver os seus debentures. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui só um instantinho, tá bom? Não, é WhatsApp. Aham. Tá. Tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer, o que que é? O que é isso? Ai... Meu Deus! Mãe, meu amor de Deus, mexe! Cadê você? Eu vou ter que resolver essa situação sozinha, não vai... Mãe, olha pra mim. Ai, eu não consegui levantar de susto, Michael. É muita beleza, né mãe? Não, é muito só levantar pra andar com a história. E aí? O que que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Michael, tu acha que eu queria? Mas calma aí, mãe, sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra foder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas onde tem dinheiro? Eu não sei, onde tem dinheiro? Eu não sei. Tá quente, hein? Vou te dar uma dica, tá? Olha que... Mãe! Ai, que viado sujo! Gostou? Adorei. Ai, será que é uma boa ideia, Michael? É, a senhora tá com outra ideia, melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Michael? Dá uma... uma cesárea nesse porco aí, mãe. Dá uma cesárea nesse porco. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O que foi, Michael? Menino, acabei de ouvir uma barata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui na cruaca do porco. Que cheiroso! Ele usa até o queijo? Ai, se eu trazer o porco comigo, tinha sido marcado. Quanto? Gente, agora esse dinheiro tá aqui comigo, Michael. Será que a gente tá fazendo a coisa certa, hein? Tadinha da Brity, hein? Tamo roubando ela, né? Mas ela me rouba também. Ai, olha! Mas já voltou já? Que rápido, Bruno! Não, tô sendo leve, sabia? Ai, foi maravilhoso. Nossa, que experiência barato, sabe? É mesmo? Não, rapidinho, gente. Como é que foi o procedimento, mami? Então... Tiraram com a pinça? Não, não. Você abre as pernas, aí ele já... Tum! Aí foi, acabou. Agora, o mais legal... Isso foi especial na clínica. Que eles deram que a gente tá fazendo o jejum por causa do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório. Aham. E aí eles falaram, ah, dona, aqui tá um jejum, tá? Um biscoito. Só que eu não tava de bobeira, né? Eu não tava de bobeira, não. Não, fiquei até... Eu tô rindo que eu me lembrei da situação. Que a Alessandra, ela tava atendendo o telefone e falando comigo. Ela falou assim... É clínica antes da certificação? Boa tarde. Nisso... Peguei... Oito biscoitos. Dá um biscoito pra mim, por favor. Gratidão. Acabou com o chão. Ah, que delícia. Olha, é coisa chique, querida. Eu nunca acordei assim. Ah, então toma, que cê dá. Tá chorando por quê, filha? É emocionada. Ah, que bobeira. Não. Tá boa, não vai comer isso. Aliás, agora depois que eu fiz esse negócio, eu vou fazer minha dieta da fé. Ih, mãe, que dieta é essa? Que cê come, 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 rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi. Mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Porque vai ter o da Sonaira e não sei mesmo. Aliás, esse grúcio... Eu fiquei com uma curiosidade que todo mundo me pergunta aqui na comunidade. O grúcio é de verdade? É de Deus? É. Ele é muito de Deus. Ele é tão de Deus que é um grúcio ecumênico, que é um abrange. Aliás, eu vou fazer um investimento, porque tem que botar no seguro, né? Foi muito dinheiro a ti. Tava querendo colocar meu bumbum no seguro também. Ei, vamos fazer um plano família? Tá quer uma bunda magra dessa? Ai, mãe, não precisa melhar também. Mas me conta, como é que foi lá o procedimento? Os óvulos congelou? Não, eles ficam ali no freezer. É um freezer bem bonitinho, assim, com gavetas e tal. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eles estão congelados, será que lá tem microna? Meu Deus do céu. Ai, mas sinceramente, eu não tô nem um pouco preocupada com isso, porque eu tenho outras questões de mais importância. O que eu vou fazer é pegar meu porquinho, que a tia tem que pegar dinheiro pra pagar a prestação do espelho no teto que eu mandei colocar pra mim, viu? Olha, vai ficar ótima essa obra. Tá com tosse. Pega ladrão! Meu Deus, que perigo. Gente! Meu Deus. Olha! Foi! Ai, meu Deus, tadinho. Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não tá vendo que pra poder fazer uma crochê... coisa? Ô, gente, vocês não escutaram eu gritando, não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada. Olha aqui, gente! Roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho! Nossa, tadinho. Não, mas doideira. É, eu vou... Deixa eu falar pra uma raia. Ô, uma raia. Sabe aquele menino, o Tuninho, da porta que faz biometria? Pra gente botar a fechadura de biometria aqui na porta. Por que que tu ia trocar a fechadura? Não roubaram porta nenhuma? A gente tava aqui. Cala a boca. Porque, pra tu ver como essa fechadura é tão ruim... E tá com... Aqui, Blit! Ah, não chora não, filha. Isso acontece mesmo. No Brasil todo dia alguém é roubado. Pra saber que tão roubando coisa aqui na comunidade... O quê? Roubaram as galinhas tudo da alzira. Será que o ladrão de galinha veio aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe. Cátia, eu tô um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco. Agora vieram e pegaram. Sacanagem. Mas não tem nada, não. Cátia, que eu não vou descansar enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou descobrir com você. Uma raia? É. Cadê minha mãe? Sei lá, entrou aí com o Maicon, falou lá pra dentro. Acho que foi pra não descansar. Tô zozinha, menina. Parece que me deram boa noite cinderela. Não, no teu caso não é boa noite cinderela, não. Não, no teu caso. É boa noite, corre dela. Vai te catar, ma raia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de água com gelo. Não mexe nas forminhas que tão aí. Ai, ma raia, você parou agora e me deu um susto. Forminhas até caíram. Forminha, ma raia. Como é que tá fazendo? Forminha que tá aí. Olha aqui, querido. Eu tô dentro da minha casa, dentro da minha geladeira, da casa da minha mãe, querida. Quem não pode mexer nas coisas aqui é você. Que tu não mora mais aqui, a geladeira não é mais tua. Tá lá aquela forminha minha, botei lá dentro. Feriga. Fica você. Tá na minha casa sim. O que que tá acontecendo aqui, gente? Caralho, a Brit quer mexer nas coisas que nem é dela. Tá mexendo nas minhas forminhas. De novo? Ah. Misericórdia de Deus, mãe. Por que as forminhas que estavam aqui? O que eles fizeram aqui? Aqui, ó. Que isso? Ai, confesso, sogrinha. Fui eu. Tava morrendo de fome à noite. Foi fome elétrico? Com meus ovos? Não. Meus ovos são de granja. Eu nem mexi nas forminhas. Ô, mãe. Aquelas forminhas que estavam no freezer, era o teu bebê? Ah, tá de fato. Pelo amor de Deus. Tava muito caro deixar na clínica e eu trouxe pra cá pro freezer. Pelo amor de Deus. Atende, Marraia. Eu tô sem a dinâmica e isso me pegou de jeito. Eu tô pensando nisso. Oi, com licença. Posso falar com a Dona Graça? Ela está? Ela está? Quer falar comigo, não? Não. É com a Dona Graça mesmo, tá? Que eu precise. Marraia? O que é isso, Marraia? Educação. O que é isso, Marraia? Educação. Na frente da tua mulher? Ah, só machistona. Eu tô em desconstrução, cabrô. Ele tá desconstruindo que eu te construí com a minha mão. Desculpa, viu, moço? Desculpa. Não vou pagar, tá? Você não. Não, mas eu não vim cobrar, não. Na verdade, eu vim trazer uma má notícia. O que acontece? A má notícia é que entraram na clínica e roubaram um carregamento de ovos, tá? Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas no Brasil se rouba tudo. Olha até os ovos. Pois é. Pois é. O pior de tudo é que foram justamente os seus, tá? Não, querida. Não, querida. Ei. Não, aquela... Ela fala. Atrapalha. Muita medicação, sabe, moça? Tadinha. Além disso, ainda tem mais coisa. Então, as câmeras de segurança estavam desligadas, então a gente não conseguiu ver quem foi, quem foi o ladrão, quem foi o que levou. Eu tô rindo, mas eu fiquei bem chateada por dentro. E eu queria só te falar uma coisinha. Só quero saber quem é que vai pagar esse prejuízo. Não, assim, quanto a isso, a senhora pode ficar tranquila, tá? Que a clínica vai se responsabilizar por tudo. Nós iremos devolver o seu dinheiro. Por todas as noites de sono que eu vou perder pensando nesta putaria que essa clínica de merda fez. Vocês querem ir pra rede social pra eu botar a porra da minha boca no trambone? Uhum. Tem uma boa notícia, tá? Qual que é? A senhora vai poder fazer outro procedimento de graça. Não quero. Estou cansada, querida. Estou pensando o quê? Que minha parede do meu útero é o quê? Prolifera? Quer gremlin? Não, não tem. É isso, tá, dona Graça? Então, muito obrigado. Fica com Deus, tá? Passar bem também. Eu acompanho. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Mãe? Vem lá. Fica... Entrou o dinheiro em casa. Ai, que bom. Vou te falar, viu? Gente, pronto. Aqui, ó. Toma teu dinheiro, tá bom? Mínimo. Vou botar aqui o do porquinho da Brice. Tá bom. Paguei minhas dívidas. Mãe! Eu não acredito. Foi a senhora que roubou o meu porquinho. Empréstimo consignado. Gente, olha o meu teorel. Eu estou cercada de cobras. Bonito o seu trabalho de honestidade e devolver o dinheiro. A senhora não quer realmente mais congelar nenhum óvulo, né? Claro que não. Pra quê? Pra ter uma coisa pra me dar despesa igual vocês? Ah, pra porra. Eu lá quero. Foi uma filha. Ah, mãe. Chegamos. Que foi? Era quase eu correr atrás dela, cara. Nossa, que eu ouvi falar de ET. Eu falei, nossa, será que é o ET do dedinho? Que se for falar, ó o Chubacasa. Não brinca, mãe. Gente, agora é sério. Eu quero me arrumar, eu quero me ajeitar pra poder receber esses ET. Ô, Maiko, me dá uma opinião. Tu acha assim que eles vão preferir um shortinho ou uma saia? Um capacete, no teu caso. Ah, mãe, eu vou agora me ajeitar. A palhaçada. Acho que eu vou cair nessa de ET. Ah, pra porra de ET. Não, graça. Não sei mais. Graça. Não é palhaçada, não. Parece que é verdade. É verdade. Eu juro. Eu juro que eu vi, ó. E deu um rasante aqui. E o tamanho da nave é bom? Porque se não for do tamanho da do Gil, eu não saio nem de casa. Que o Gil tinha uma nave. Assim? Assim. Assim. Tá bom? Assim eu tô acostumada. Tá bom, tá bom. É verdade. Vem beber um negocinho, mãe. Você me traz uma catuaba, uma cerveja? Catuaba. Qualquer porra que vem com álcool que eu bebo. É... Eu queria saber porque, assim, fala do que eu entendo. Do tamanho de geladeira, do tamanho de micro-ânion, faz freio. Hein? Fala logo, ô porra. Olha aqui, olha aqui, graça. Tô cansada de ser insultada pelos membros aí da tua família. Ai, qual que é o membro que ela gosta? Vai falar pro Brasil inteiro qual que é o membro? Não é? Isso, graça. Por que que tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu expresso é merda? É putaria? Por que será? Por que será? Eu vou pra minha casa, que eu não tô aqui, vai ficar sendo insultada por membros do barco. Vai mesmo. Eu quero saber que se o ET chegar, é lá na minha casa que ele vai gostar. É lá que ele vai usufruir da nova mãe, tá bom? Lá, querida, tem laje ponto. Tô doido pra receber o ET na minha laje. Qual? Nessa laje seca? Essa bunda... Ah, bunda... Cristiane, me diga se isso aqui é bunda seca. Ah, pelo amor de Deus. Pouquinho, um pouquinho, amiga. Pouquinho, você tá sem visão. Faça pra dentro, Cristiane. Vamos ligar. Se liga. Já não baixa o tanto de brasileiro que tu dá, tu quer dar pros ex-terrestres também? Ah, puta, puta coisa. Ai, mãe, precisa que dedinho. Ah, precisa. Ah, essa é sua mamãe. Ah, tem que ser o lúdico. Ah, brincar com o lúdico das crianças. Ah, porra, Britt. O que é, mãe? Você é criança brincando de arminha? Vai! Só que eu gosto de metal, de brincar de ex-terrestre. Nossa, não entendi nada. Isso é coisa de inscrição péssima. Britt. O quê? Tira o capacete que tá rindiculando. Tá mais? É. Britt, coloca o capacete que tá pior. Ai, barulha bonitinha. A barata descascada se achando borboleta. Se enxerga. Vamos lá. Olha o que ela falou. Ah, parece ridícula. Olha aqui. Quer ver uma borboleta que voa? Ou tu prefere a mariposa? Ou tu quer a morcegona? Gente. A Batman? Eu não quero nada, mãe. Eu parei que um dia esse capacete ia servir pra alguma missão. Ah, fala de missão, não. Nossa, me veio um... O quê? Me passou um filme na cabeça. No teu parto, né? O Max, o Dr. Aurélio Miguel, ele chegou e falou... Olha, a gente tem uma missão aqui pra tu. A gente tá achando que ela é de outra galáxia. Ela é ET. Aí eu falei assim, não. Saiu de mim? Eu vou aguentar. Não, coitada ainda de Pedigree, veio filha do Moacir, né? Agora eu vou aí. Não, agora eu vou. Agora é assim. Vai, vai, vai. Olha aqui. Isso eu não sei se é do Moacir, porque na época eu fui fazer um... Era dezembro de 87, eu fiz uma suruba em Noronha. Vocês querem parar de palhaçada? Olha aqui, eu não sou filha de ET e meu pai não é um cachorro, tá? Ah, tá. Ah, tá bom que ele não é cachorro, tá bom. Quando ele foi embora, ele chegou aqui e não conseguia nem levantar a patinha. Ai. Ah, que decepção. Ainda bem que a Geralda levou decepção. Não, uma decepção mesmo, mãe. Olha só, gente, eu muito empolgada com essa coisa das vidas dos eixos terrestres. Dá pra ver. Tá bom, mas por quê? Porque vai que esses eixos terrestres, eles são aqueles... Não dizia que vem assim de muito longe, de outra caráxia, entendeu? E são os seres solitários assim que nem eu. Querida, eu vou falar um negócio pra levar a sua vida. Solitária é verme. Solitária coça, junto com a Giardia. Verme, eu não quero não. Eu queria mesmo, era um amigo de verdade. Ô, Brita, tu já não tem o teu bof, o Vilso? Ai, vai, você é tonta. Tu acha que o que eu faço com o Vilso, eu não posso fazer com o ET? E não pode mesmo, viu? Porque o ZT é muito diferente do Vilso, que dizem que ele é bem dotado. Mãe. É dotado de inteligência. Vamos ouvir com exclusividade o depoimento de Keziane, a dona da birosca da comunidade. Reporte! Reporte! Ai, meu Deus. Ela é muito conhecida pela generosidade dela com os homens solteiros. Graças a mim e respeita que eu sou casada, tá? É casada, mas a gente sabe que pega um monte de homens, os casos dela duram igual em iogurte. Que isso? 24 horas, senão azeda. A senhora pode contar como foi esse ataque? Então, olha, eles atacaram novamente, tá? Primeiro, eles pegaram e beberam a cerveja todinha. Aí depois eu fritei uns enroladinhos de linguiça e deixei tudo aqui, ó. Aí, ó. Tava azia, eles comeram tudinho. Reclamaram da azia! Que azia? Porque eles comeram o rebolinho... Ah, vai me dizer o quê? Dá licença. Ele comeu o rebolinho como? Hein? Cortar a boca? É. Ele tem duas cabeças, que eu prefiro o ZT de duas cabeças. Ah, eu não sei se tem duas cabeças. A senhora tem algum furo, dona Graça? Eu tenho vários. Você pensa que o ET caiu em Varginha, né? Eu também tenho uma Varginha aqui dentro da calcinha. Uma Varginhona. E dessa vez eles escolheram a comunidade. Não escolheram comunidade nenhuma. Os ET caíram lá na minha casa. Eu posso provar. Eu vou lá dentro, eu vou arrecadar provas, eu vou fazer um dossiê pelicono e eu vou conseguir fazer tchim-tchim por tchim-tchim. Quero ver. Tá bom. Eu só me meto em roubada mesmo. Eu tô ridículo. Ô, Maiko, o que aconteceu contigo? Ai, não. Nada, 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 Brity. Olha, tô só usando um figurino pra uma peça de teatro. Ah, é? Tu tá trabalhando de teatro agora, Maiko? Tá. Ele tá trabalhando de teatro, sim. Tá? Ele tá fazendo um grilo da sorte, apesar de estar azarado. Ô, Maiko! E eu? Eu faço o quê? O que eu posso fazer? Eu vou de quê? Vai de você, que tá ótima. Tua roupa, tua cara, tuas coisas. Tudo certo contigo? Vem cá. Olha, eu escutei uma vibração esquisita, aranaraje. O que é isso, Brity? Tô falando sério. Sabe o que eu tô achando? Não. Eu tô achando que os ET, eles podem ter ido lá pra pegar os álcool do Moreira. Cate, que pra abastecer a nave deles. Porque tu já pensou a distância que não é do planeta que eles estão até aqui? É longe. E se o álcool do Moreira não serve nem de combustível pro carrinho dele, tu acha que vai ser... Ah, pra porra, né, Brity? Vai arrumar o que fazer? Nem que seja arrumar o quarto. E tu não bate na perna... Me dá uma raiva quando criança bate na... Não adianta bater na perninha, não, titia. Na raiva. Quando criança vai... Cara, mãe, você cobrou um pouco. Tô muito nervosa. Conseguiu despedir? Conseguiu? Tá aqui, ó. Ainda bem que eu tenho uma câmera, né? Ainda bem que eu tenho... Quem te deu essa câmera? A senhora. Então quem tem? A gente. Ai, que bom que você foi conclusiva. É, não vem laciar minha vida não, tá? Ai, gostou? Porque... Ah, tu médio. Médio? É, tu não faz nada direito. Meu Deus, mãe. Ah, pra porra? Eu não tô sofrendo, se sincera. Olha aqui, Maipo. Ah, tu tá tão bonitinha, filho. Ah, agora que eu vou precisar em um saco, né? Ah, tô parecendo uma vagizinha. Ai, tá bom, babrinha. Olha, você sabe que eu te namorava se eu fosse gay? Que... Mãe. Para, não pode nem pensar numa coisa dessa. Claro que eu não ia fazer isso, tá? Eu não sou laciadora, não, tá? Jocasta ou não jocasta? O que você tirou isso? Do Conselho de Édipo. Do Conselho de Édipo? Querido, se é Grécia. Ah, tá. Depois você me ensina melhor nisso. Tá bom, amor? Tá? É ex-dito antigo. Ah, é sabedoria. Ai... Reporte! Reporte! Olha aqui, ó. Ó, as provas que eu te falei, tá vendo? Aí, a cocorada, tá vendo a cocorada? Mais ou menos. Deixa eu ver. Não, mais ou menos não. Porque eles estavam fazendo a necessidade, que eles também fazem a necessidade. Não dá pra ver nada isso aqui. Não dá pra ver nada. Ele só tá vendo moita. Ele tava atrás da moita. Ele tem o ânus tímido. Ele não... Tem gente que tem, ué! Eu não consigo fazer em qualquer lugar. Eu já sabia. É sem graça. Gente, mas vem cá. Quem foi que tirou suas fotos? Fui eu. Eu sou... Eu sou informante, trabalho fantástico pra... Ó, Tadeu... Fantástico, querida. Eu faço, é... Tadeu Schmidt e a... Mãe! Poliana Rocha. Mãe! Oi. Ô, mãe. Que isso? Tu vai fazer o quê? Tu tá fazendo luzes? Que isso na tua cabeça? Não, mãe. Isso daqui é pra, ó... Evitar das radiação, o cérebro não fritar. Então, o teu já fritou, né? Então... Tô falando sério, mãe. E eu também. Eu não quero que use isso, porque você sabe que eu faço. Isso daqui vai fazer o frango assado com creme de cebola e batatas couradas. Eu não quero. É uma pena que ele não pôde aparecer, né? Ele não pôde aparecer, mas ele deixou um che... Tu sentiu o cheirinho? É o cheirinho dele. Cês não querem levar as souvenirs? Ah, tem copos. Olha aqui o papai higiênico, o cocôzinho. Não quer não? Não quer não, né? Pobre. É... Não tem condição. Não com Deus. Ei, mas nem um rola de papai higiênico com antena? Não tá querendo? O bunda frio. O bunda frio. Nossa. Merda. Olha, se depender desse povo... Meu Deus do céu! A gente tem que passar de mundo. De planeta, né? Não, tô falando de mundo mesmo, que é mundo espiritual. Porque nós morre de fome. Para, mãe. Que os pessoal não compa nada. Para de reclamar de barriga cheia, mulher. Eita de barriga cheia, Maico! A única vez que eu fico de barriga cheia quando deixam um filho na minha barriga. Pelo amor de Deus! Mãe! A mãe é... O que é, Briti? Mãe, eu preciso de dois minutinhos da tua atenção. Um, dois. Foi, pode ir embora. Não, mãe. Estou falando sério. O que eu tenho que falar contigo é importante. O quê? Só que ninguém pode saber. Me desculpe de uma coisa que é importante, que ninguém pode saber. Eu tenho uma coisa importante para te falar. O quê? Você foi abduzida. O quê? Eu tenho necessidade de mentir. Ai, mãe, eu adoro. Decemos, 87. Eu estava no Campinho. Não era o Campinho Bairro. Era um Campinho do Campinho de São Pedro da Aldeia. E aí veio um ET que veio na Lagoa da Água. E aí veio... Ai, água na minha cara. E aí, nisso, ele foi e abduziu. Você, queridinha. É a chupacava de Araruama. Meu Deus! Parabéns, querido. Mãe, eu estou falando sério. Fala. Gente, é bomba, hein? É bomba. Ai, não. Onde será que ela prepara? Eu achei a nave que trouxe o ZT para cá. Como assim? Onde é que ela está? Não estava. Adivinha? Eu não faço ideia. Na mochira do Pablo! Ai, não! Meu Deus, é nanopartícula. Sim, que se compacta. Sim, elas se compactaram e elas ficam... Meu Deus, é igual o pênis do teu pai. Mãe, eu pensei a mesma coisa que tu está pensando. Falei, será que o ZT tem o poder de cinco ore para caber dentro da mochira do Pablo? Mas, por outro lado, o que eu pensei? Será que isso não é um truque do Pablo? E se esse truque do Pablo estiver envolvendo uma mãe de família com 14 filhos? Agora, ai, 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 ai. Simulada até fojou. Por que ela desmaiou, gente? Mãe, levanta. Para de gracinha, mãe. Ai, já melhorei. Parou. Ai, gente. Ai, que pasquinha. Ai, que pasquinha. Ô, mãe, fora sério. Tu lembra de tudo que a gente parou? Tudo que aconteceu contigo? Eu vou ouvir uma coisa do Pablo, não sei o certo. Ele encarou o Pablo. Ele está vivo? Tá, mãe. Pabrou? Mãe, calma. Está vivinho, tá? E cadê ele que não está aqui? Pode esquecer. Pablo, um. Mãe, ele não vai entrar porque ele está com medo de ti. Sim. Pablo, um. Inventou essa história. Pablo, repeat. Pablo! Olha ele aí. Ô, mamãe, mamãe, me perdoa. Não, calma. Vem cá. Desculpa, eu vacilei, mamãe. Vacilou? Cadê o drone? Está aqui contigo? É um drone maneiro. Está aqui na minha mochila. Será que quer ver? Eu mostro para você. É muito legal. E aí você faz merda, aí depois o que a mãe faz? Perdoa. Eu vou perdoar? Eu já tinha que te encher a bunda de bolachas. Pode bater, pode bater, mãe. Eu mereço mesmo. Que desculpa que eu te bato, Pablo? Fica até rouca. Desde quando que eu te bato? Algum dia... Eu sempre fui da... Eu sempre segui a Nani. Não. A criança zelada no castigo. O canto do castigo. Porra! Checa, Pablo. Foi mal, mãe. Foi mal. Perdão, perdão. Tati, perdoa. Ô, mãe, e o nosso investimento, hein? O que eu faço com esse monte de papel higiênico? O que eu faço agora com esse monte de papel higiênico? Limpa as merda que tá dando. Eu tô falando dos nossos negócios, mãe. Eu não sei. Você acha que eu também não tô sendo prejudicada com os nossos negócios? Você acha que eu investi isso tudo e foi por água abaixo, como uma cachoeirinha? O que eu quero saber... Esse cabelo tá me irritando hoje. É do nosso ganha-pão honesto. Honesto? Honesto também não era, né, mãe? Vamos? E quem... E quem que é honesto nesse Brasil? Agora, não. Quem que é honesto? Quem que é a cambada de putão que rouba, 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 rouba? Aí os outros putão que votam nos que rouba, 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 que tem mais a que ser roubado porque é um monte de putão burro e depois volta lá pra Brasília esses putão tudo junto. É verdade. Não é isso, não. Isso aí é coerente. É coerente. Muito obrigada. Eu sei que é coerente. Mãe! Mãe é... Mãe, eu preciso de dois minutinhos da tua atenção. Um, dois. Foi, pode ir embora. Não, mãe. Eu tô falando sério. O que eu tenho que falar contigo é importante. O que é? Só que ninguém pode saber. É uma coisa importante que ninguém pode saber. Eu tenho uma coisa importante pra te falar. O quê? Você foi abduzida. O quê? Eu tenho necessidade de mentir. Ai, mãe, eu adoro. Dezembro de 87, eu estava no Campinho. Não era o Campinho Bairro. Era um Campinho do Campinho de São Pedro da Aldeia. E aí veio um E.T. que veio na Lagoa da Água. E aí veio... Ai, água na minha cara. E aí, nisso, ele foi e abduziu você, queridinha. É a chupacava de Araruama. Meu Deus! Parabéns, querido. Mãe, eu tô falando sério. Fala. Gente, é bomba, hein? É bomba. Rainha. Onde será que ela prepara? Eu achei a nave que trouxe o ZT pra cá. Como assim? Onde é que ela tá? Não tava. Adivinha? Eu não faço ideia. Na mochila do Pablo. Ai, não. Meu Deus, a nono partícula. Sim, que se compacta. Sim, elas se compactaram e elas... Meu Deus, é igual pênis do teu pai. Mãe, eu pensei a mesma coisa que tu tá pensando. Falei, será que os ZT tem o poder de se encolher pra caber dentro da mochila do Pablo? Mas, por outro lado, o que eu pensei? Será que isso não é um truque do Pablo? Ai, também pode ser. E se esse truque do Pablo estiver envolvendo uma mãe de família com 14 filhos? Agora... Ai, ai. Vai, ai. Ai. Simulado até... Mas por que ela desmaiou, gente? Mãe, levanta. Para de gracinha, vai. Mãe... Ai, já melhorei. Parou. Ai, gente. Ai, que pasquinha. Ai, que pasquinha. Viu? Ô, mãe, fala sério. Tu lembra de tudo que a gente falou? Tudo que aconteceu contigo? Eu vou ouvir uma coisa do Pablo, não sei ao certo. Então... Aliás, cadê o Pablo? Ele tá vivo? Tá, mãe. Tá, tá, tá. Mãe, calma. Tá vivinho, tá? E cadê ele que não tá aqui? Pode esquecer. Pablo, um. Mãe, ele não vai entrar porque ele tá com medo de ti. Sim. Pablo, um. Inventou essa história. Pablo, repeat. Pablo! Ai, ele aí. Ó lá. Ô, mamãe. Mamãe, me perdoa. Não, calma. Vem cá. Desculpa. Eu... Eu vacilei, mamãe. Vacilou? Cadê o drone? Tá aqui contigo? É um drone maneiro. Tá aqui na minha mochila, sabe? Quer ver? Eu mostro pra você. É muito legal. Tá, e aí você faz merda. Aí depois o que a mãe faz? Perdoa. Eu vou perdoar? Eu já tinha que te encher a bunda de bolachas. Pode bater. Pode bater, mãe. Eu mereço mesmo. Desde quando que eu te bato, Pablo? Fica até rouca. Desde quando que eu te bato? Algum dia... Eu sempre fui... Eu sempre segui a Nani. Não. A criança zelada no castigo. O canto do castigo. Porra! Checa, Pablo. Foi mal, mãe. Foi mal. Perdão, perdão. Tá, te perdoo. Mãe, e o nosso investimento, hein? O que eu faço com esse monte de papel higiênico? O que eu faço com esse monte de papel higiênico? Limpa as merda que tá dando. Eu tô falando dos nossos negócios, mãe. Eu não sei. Você acha que eu também não tô sendo prejudicada com os nossos negócios? Você acha que eu investi isso tudo e foi por água abaixo, como uma cachoeirinha? O que eu quero saber... Esse cabelo tá me irritando hoje. É do nosso ganha-pão honesto. Honesto? Honesto também não era, né, mãe? Vamos? E quem... E quem que é honesto nesse Brasil? Agora não. Quem que é honesto? Quem que é a cambada de putão que rouba, 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 aí os outros putão que votam nos que rouba, 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 que tem mais é que ser roubado, o cambando de putão burro, depois volta lá pra Brasília esses putão tudo junto. É verdade. É isso, né? Isso aí é coerente. É coerente. Muito obrigado. Eu sei que é coerente, tá bom? Bateram na porta. Ih, bateram mesmo. Se bateram, vai abrir. Se bateram, vai abrir. Se bateram, vai abrir. Eu tô sem a dinâmica hoje. Pergunta primeiro. Ai. Pergunta quem é primeiro, ele tem razão. Quem é? Repórter. Ih, é repórter. Oi. Posso entrar? Não, só um sentinho aqui que eu vou só tirar essa dúvida aqui. Fala que eu tô pensando. Mãe, ela perguntou se ela pode entrar. Já tá respondendo. Ela tá pensando, ela tá pensando. Fala que eu tô pensando. Fala que eu tô pensando. Deixa essa história pra lá, mãe. Isso aí daqui a pouco o povo esquece. Fala que é minha assessorista. Minha assessora, minha assessora. Fala com a assessora dela. Fala com a assessora. Fala com a assessora. Oi, querida. A assessora é um negócio. Mamãe não vai poder falar que ela está indisposta. Mas a assessorista dela vai entrar em contato contigo, vai te mandar um... Ai, o assessorista desse elevador tá todo desgovernado, né? Eu vou de escada pra elevar a dor. Entendi. Vai abrir ou não? Mãe, pelo amor de Deus. Pedindo com esse jeito eu vou abrir com esse jeito. Mãe, 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 respira, tá bom? Finge que nada aconteceu. Cadê ele? Ah, é contigo mesmo que eu quero falar. Ai, parar, mãe. A gente falou dele hoje. Era tu desde o começo, né? Depende de que começo você tá falando, meu amigo. Esse é soço. Vai, devolve o drone. Que drone? Cadê o drone? Devolve o drone. Eita, mas tá bom. Tá aqui, ó. É isso, você quer? Ah, tá aí? Aqui, pronto. Aí. Foi mal, cara. Foi mal, não quis fazer isso. Ah, que é lindo. Isso não se repita, tá? Melhor assim. Vem cá. Tu tava trabalhando lá pra ovo podre? Ovo podre? Não. Hoje não é dia da sonara aqui, tá? Que sonara? Tô falando do bandido de alta periculosidade. Eu tô falando dele mesmo, porque se... Manda ele comer um ovo podre e fica do lado. Responde. Tu tava ou não tava trabalhando pra outra comunidade? Pra outra facção? Ô, Pará. Pelo amor de Deus, releva aí, meu irmão. Tava tentando levantar uma grana pra comprar meu remédio de colesterol. Tu tá achando que eu sou otário, pá? Ninguém acha isso. A comunidade tem certeza. Mãe. Mãe. Você falou alguma graça? Tá? Eu me sinto uma mulher indefesa quando tentam botar meus cachos e eles não vêm. Pará. É verdade. Você quer a verdade? Eu fui abduzido. Fizeram lavagem cerebral em mim. Me obrigaram a hipoclamia errado de propósito. Foi, mãe? Foi. Não só ele. Toda a família foi abduzida. A Brits foi abduzida. Foi o pior resultado da abdução. O quê? Você, querida. Que é um espelho, querida. Não, eu quero ver esse drone. Menino, eu achei isso sensacional. Cuidado com isso aí. Olha, garoto. Às vezes eu fico me questionando porque teve uma hora que eu tava esperta. Mas agora eu tô achando que eu dei uma bobeira aqui e eu tô pensando que pode ter um ET ali dentro, hein? Se ele não se encorreu. Briti. O que vocês acham se aquilo aí não é uma casinha de um ET? Ô, Briti. Pensa, Briti. Só pensa. Ela não consegue. Eu tô pensando, Maico. Eu acho realmente que ele se encorreu. Não, não, não. Sabe o que eu acho? Que quando o Chivacaba te abduziu, o lá, ele tava com canudos orgânicos e ele foi sugando teu cérebro. Sabia? Oi? Querida. Tô te ouvindo. O que a senhora vai explicar pra comunidade inteira, hein? Agora, depois dessa confusão toda. Querida, pode deixar que eu vou resolver. Tá? Mas eu não vou nem olhar pra tua cara. Ah, por quê? Eu vou fazer igual você. Fala com a minha nuca, viado. Porque a minha cara tá cansada. Vingatinha. Ah, querida. Minha cara fez agachamento. Então, eu queria pedir desculpa se eu não quer que eu fale no microfone. É, eu queria pedir... Eu projeto, eu projeto. Eu queria pedir desculpas, mas o ET foi embora porque ele tem a vontade própria, mas disse que deixou um beijão pra você, mandou um beijo. Você de que grupo? É Grobo? Claro. Porque você é desse canal, você não pode falar de outro canal. É... Manda um beijo pro pessoal da Grobo também, falou que gosta muito do pessoal da comunidade, que ele vai... É... Gostar muito, não sente falta. Tem como provar isso que você tá falando? Aqui, ó. Ele deixou... Olha que lindinha. É uma saia short que ele usa, porque ele é bi. É... Não tem essa preocupação de gênero, entendeu? É. Olha aqui, que lindinha. Cheirinho do furo ET. O serinho é bom. Aham, será? É bem gostosinho. E eu quero saber, então, quem vai pagar a cerveja todinha que ele bebeu? É... Ele. Na verdade, ele mesmo, porque ele deixou aqui na minha barriga um presentinho, que foi o BBT. E eu vou correr atrás dessa herança e... Não, porque tem herança e tem também... Como é que fala quando o marido esquece? Acho que pensão. Tinha esquecido a palavra. Eu vou correr atrás da pensão, né? Porque... Aliás, você conhece algumas advogadas de fora? Fora da comunidade? Fora do planeta. Pra poder... Pra poder falar com o ET, falar na língua dele. Ele fala heterônio. Foi essa essa língua, querida? Ah, mozinho. Você quer rarraçar? Sabe que é isso? Bom dia, vá com Deus. É... E ele mandou um beijão em heterônio. Heterônio é... A língua dos ET, né? Arsiham, serara. É... Bom dia, vá com Deus. Muita luz e energia pra você e sua família. Porque é bem insulto. Ai, mãe, por favor. É só um socoré. Que que custa? Dinheiro. Você adora pra cortar no meu barato. E vou cortar tua mesada pra deixar de ser otária. Ah! Que mesada, mãe? Nem recebo mesada, tá maruca? Porque tu é otária. Ah, mãe, sinceramente, viu? Ah, sinceramente, digo eu, Brittany. Até minha conta de luz vão cortar daqui a pouco. Porque eu não paguei a conta. Aí vão cortar a luz. Mas a culpa é tua. Cardiquetara toda morenga, toda borocochô no sinal, não tá se dedicando. Aí, ó, o rendimento caiu. Ai, nossa, ontem eu fui tomar banho quando eu me vi nua no espelho. Uma bochechona cansada, sabe? Ai, me lembrou o Robson. Que Robson? O budoque da Alcira. Ai, credo. Bom dia, dona Graça. Bom dia. O que houve? Ela já foi mais simpaticona, hein? Tá aí tão pra baixo. Algum problema? O problema tá aqui embaixo mesmo, sabia? Ô, Brittany. Me chama direito. Ah, vem cá, por favor. Tem algum problema com ela? Não sei. Mas vou descobrir isso agora. Pera aí. Se liga só no meu truque aqui. Ó. Ai, Frábio. Ah, Brittany, tá maluca? Poxa. Agora a gente vai ver se é grave ou se não é. Mãe! Olha, o Frábio tá sem camisa. Poxa. Ô, Frábio. Ô, garoto. Coloca-se a brusa. Ai, tu quer gripar, filho? Menino, o negócio é grave. Tu viu? Cara, não veio nem aqui passar a mão no tu? Deu, hein? Pera aí, pera aí. Só um instante. Deixa eu ver se eu ouvi direito. O quê? Que história é essa de passar a mão no Frábio, Graça? Ah, chegou o boi detetive? É? Que carrega um chifre e boquinho de nota? Ah, pra porra. Poxa, olha pra mim. O que que é? Presta atenção. Eu sou o teu namorado. Eu sou o teu macho. Você tá faltando respeito comigo. Terré é falta mesmo, porque Deus não me deu bunda. Agora peito tem de abundância. Ah, por quê, Moreira? Presta atenção, amor. No relacionamento, o respeito é o mínimo pra poder funcionar. Mas teu mínimo não funciona, então de quê que me adianta, porra? Não fala assim comigo. Não me maltrata, tá? Porra. Ai, que homem... Olha, o Moreira já... Eu não sei porque troquei moci pelo Moreira. É a mesma merda. Aliás, é tanta merda que esse homem fala que me deu vontade de comer um salgado daí. Ih. Ah, tá. Tudo bom? Deus te abençoe. É... Não, esperando o dinheiro. O que dinheiro? Pra pagar o salgado. Bota no fiado. Acabou, mãe? Não, querida. Ela falou fiado, não falou viado. Eu sei, mas vai que cola, hein? Aí eu dou de graça. Ai, mãe. Viu que eu me confundi? Tô de graça. É, cuidado. Cuidado com o treme-treme aí pra todo mundo ir pro xilindró. Ai, tá muito errado. Tá? Aí vai lá e vai fazer o quê? A Baby Rose? Ai, eu quero ver quem é o dono do lar. Para. Para, Moreira! Não me liga TVZ. Mãe, Moreira, eu tô deixando as minhas coisas aqui no meu armário. Ô, dona Graça, não vou poder vender fiado pra senhora, não. Até a senhora pagar a dívida do Moreira, que tá aqui pendurada, que só sobe, hein? A dívida dele só sobe. Porque a outra coisa que ele tem pendurada, mas é uma mulengão mole, ó. Que nada, nada acontece. Ah, papo. Olha aqui. A dívida é do Moreira, então a conta é do Moreira. Rá. Rá. Então ele que pague. Ah, mas a conta tá no seu nome, dona Graça. Ah, chega aí, me dá uma vontade de rir. Por que você tá sabendo? Ele... Ele... Será que ele tá sabendo que o Moreira vai trabalhar no... Acho que... Aqui, na região? Que ele arrumou um emprego de... Ele vai trabalhar de porteiro, tá bom? E aí eu vou pegar o dinheiro e vou fazer igual a Pabllo Vittar. Como assim, dona Graça? Eu vou jogar bem na sua cara. Sa-na-nã. 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 Na sua cara. Na sua cara. Sa-na-não. Tava até estranho, ó. Bem a sua cara. Sa-na-não. 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 Eu estou fazendo uma faxina assim no meu app de pegação. Menina, eu tô fazendo uma limpa. Ai, não quero mais saber de figurinha repetida. Cansei. Mãe, agora eu quero um novinho, quentinho e que me deixe marcas profundas. Aqui, ó. Chegou. Aqui, comprei pela internet. Novinho, quentinho de chamarcas profundas. Ai, mãe. Que que é isso? É, brincadeira. Porque eu não sou de coisa de negócio de violência doméstica. Eu sou contra. Hum, sei. Tá bom? Tava rindo do quê? Tava rindo do quê, Brits? Querida, eu não tô rindo. Quer que eu te meta? Olha, devia passar esse ferro nessa tua cara amarrotada, sabia? Vem, vem. Pra tu ver. Mudícula. Caraca. Ó aqui, mãe. Tá funcionando, não? Ai, não tô mesmo sabia. Ai, tô tão... Mãe, ela tá falando do ferro. Não faz a maruca. Já comprei antiote, né? Fira chão. Como assim? E aqui, ó. Internet também tá pegando, não. Ah, não. Ah, não. Eu tava desenrolando com o crunch. Ai, não acredito. Pronto. Meu date caiu. Mas aí eu falo. Não escova a porra dos dates. Vai cair. Mãe... Escovação 32 vezes. Eu estou falando do date do meu encontro, querida. Ai, pronto. Ó, vou ter que arrumar outro gato. Nossa, que trabalho. Eu também vou ter que arrumar outro gato, né? Porque eu não estou com condição de pagar luz. Aí tá caindo a conta. Porra! Ah, mãe. Então é isso. Você não pagou a luz, estamos sem internet. É ótimo, né? Porque aí cai a internet. Aí cai os dentes. Aí cai a... Só não cai um dinheiro na minha conta. Mas o que falta cair... Oh! Ai, que justo! Meu amor, minha tchutchuca, minha coisa mais linda que eu amo, de paixão. Tá falando de mim, amor, tá? Não, Deus entendeu errado, porque você falta subir. Chegou a me lembrar até o mar, você sabia? Qual o mar? O mar morto. Ele é demais! Ele é de... Falando de morto, amor, eu tô morrendo de sede. Tu tá me entendendo? Tu não arranja um trocadinho aí pro teu macho tomar uma ali no canário? Não! Toma vergonha! Olha, eu troco um velho bobo por outro velho bobo. Ai, vem cá, gostando. Tu não toma vergonha na puta da tua cara? Que tu vai arrumar emprego hoje que tu tá querendo já ficar mamadão e encher a cara? Meu amor, é só umazinha que eu te peço. É umazinha. Eu te peço sempre isso, né, amor? Era latento, eu falava, me dá uma umazinha. Dá. Calma, mulher, amor. Deixa eu te falar um negócio. Novidade! Eu tô tentando parar de beber. Não é culpa minha. Eu peço. Falo com a bebida, mas ela não ouve. Gostou dessa bebida? Gostou aqui? Ela não ouve. Você tá entendendo? Eu falo com a bebida, a bebida não... Ah! Oi! Eu vou ajudar a bebida, ela não tá chutando? Eu não tenho dinheiro, opô! Calma. Ela ouviu, cacete? É só umazinha que eu te peço. Já falei que umazinha eu te peço todos os dias, tu não adianta, tá bom? Ô, Moreira, arruma o que fazer, hein? Eu já entendi. Eu vou pedindo fiado, é isso. O Frávio não está colocando nada no fiado. É bobo, ele não sabe que tá perdendo. Boa! Eu posso te pedir um favor? Ah. Um favorzinho? Fala. Eu posso rosquear os mamilos? Não, não vai rosquear. Não vai rosquear. Para, Moreira. Por favor, amor. Eu tô enxada, Moreira. Você gosta que eu sei? Você gosta? Eu não gosto que eu tô enxada. Por favor, é só umazinha que eu te peço. Não, não, não. Por favor, hein, Ju. Para, Moreira, para. Não vai ter, não vai ter nada hoje que eu não tô bem. Eu não tô com tesão hoje de você. Amor, eu tô meloso, hein, Ju. Eu tô melosinha. Vai, vai, vai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Moreira. O que é? Olha, tu me lembra, tu fala as coisas, chega a me lembrar melancia, sabia? Por quê? Temente demais, tá? É maravilhosa, Merck, eu peguei de onde eu tinha na internet, quando eu ainda tinha luz, porque agora cortaram a luz. Como é que é?! Pera aí, pera aí, pera a extensão, pera a extensão, olha pra mim, olha no meu olho. Vou olhar. Me diga uma coisa, você deixou cortar a luz de novo, graça. Vá-te-pa-porra. Que homem não vai falar grosso comigo. Ah, não vai, Merck, pera aí. Não pode ir. Me ajuda, primo. O que houve, dona Graça? Você tá nervosa? Não, tô nervosa não, porra. O que é? A senhora tá precisando de alguma coisa aí? Tô. De quê? Paz. Mãe, seus problemas acabaram. Por favor, lá pro bar, lá pro bar. Ah, eu não quero, eu não quero. Senta que a gente vai resolver o seu problema. Ah, eu tô chata hoje. Chata. Senta, mãe. Ah, eu sem problema, eu não tô conseguindo sentar. Isso, por isso que a gente tá aqui, querida, pra te ajudar. É isso mesmo, mãe, Kátia. O que a gente vai fazer é tu ficar excitada de novo. Agora vai. Olha pra mim. Massa, mas é o deprimo, né? Não, Brite, deixa que eu faço, tá? Mãe, o esquema vai ser o seguinte, a gente vai te mostrar alguns objetos, tá? Não pode olhar ainda. E a senhora vai dizendo se ficou excitada ou não, tá bom? Vamos começar com o primeiro. Essa aqui já vai de cara. Liquidação, 50%. Não, não excitou? Ah, peraí. Agora vai, a Brite tem uma. Frango com farofa? Essa é batata. Nossa, tiraram isso de cruzilhada? Pelo amor de Deus, tá arrumado já pra botar. Bem, se o frango não deu, calma, Brite, eu tenho a segunda opção. Tcharam! Estrogonofe. Batata, tinha em tudo? Nada, nossa, não me rendeu. Ah, já sei. Peraí, Cetinho. Agora vai, molhê. Aqui, saco de cimento fechado. Ah, querida, não tem pobre que não goste disso. Não, é, cimento me resseca. Aliás, tô ressecar aqui por baixo. Nada, zero, zero. Não come esse peso pra nada, Brite. Agora tem a última, infalível. Tá, quero ver. Tcharam! Senzinho! Toma ali, deixa... Ah! Funcionou! Funcionou porra nenhuma. Como não, mãe? Então por que pegou o dinheiro? Porque eu não sou otário, ué. É, pelo amor de um, pobre, você vai ser real. Não vai pegar porque é ignorante? Não, mãe. O que era que eu peguei? Devolve, devolve. Vai devolver? Mãe, eu só usei o dinheiro pra encenação, pra resolver o teu problema. Por favor, devolva. Resolve o meu problema, tô cheio de conta pra pagar. Atenção, Brasil! O galã chegou! Uh, 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 uh! Que lindo! Uh, 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 uh! Que lindo! Uh, 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 uh! Vai ficar? Aqui tá rindo! Uh, 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 uh! Que lindo! Uh, uh, uh! É, porra! Ai, porra! Porra, foi na trave, morena. Foi, gol. Foi, gol. Ai, olha, eu tenho uma tesão, hein, porteiro? Eu tenho uma feitiça. Coloca tua carta no meu caninho, coloca. Peraí, o que que tá acontecendo? Tá estranha. Manera um pouquinho que tá atacando o meu refluxo. Ô, Maico, tu devia estar feliz, não era isso que a gente queria? Que voltasse o apetite sexual dela? Só que o meu foi embora agora com essa cena bizarra, né, Brita? Para com isso, para com isso, que eu preciso pegar no batente. Quem vai pegar no teu batente sou eu, vem. Deixa eu rosquear, Mami, não! Na frente dos meus filhos, não, morena. Eu gosto, eu gosto! Eu também. Ai, desculpa que eu não tô me controlando. Sim, sim. Tu não vai pro trabalho. Quem vai te dar trabalho sou eu. Para com isso, amor. Eu preciso ir pro trabalho. Você pediu pra eu trabalhar, pra pagar as contas, pra ajudar, lembra? Eu tenho que ir. Mas era meu carnê, vem, vem. Isso, isso, vai, escarimba meu carnê. É disso que eu tô falando, amor. Não é nada disso. Gente, sim. Vamos maneirar, segura a onda. Ai, cala tua boca. Mete-se com a tua vida que eu tô querendo dar. Mãe. Mãe, deixa eu só te recordar um detalhe muito importante. Porque se o moreno não for trabalhar, o moreno não ganha dinheiro. E sem dinheiro, tu não conserta a TV. Exatamente. Como é que tu vai ver tua renovelo? Olha aí. Virena, cala tua boca. Cala tua boca. Que eu vejo a TV na TV viva. Porque se viva, viva. Porque se não viva, tá mortas. Aqui, amor. Oi? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Não, agora não. Eu preciso trabalhar. Agora não, agora não. Tá decidido. Isso, fala grosso. Decidido. Porra, mas tô aquendo. Decidido. Ai, eu tô aquendo. Ai, eu tô aquendo. Vocês estão demais, hein? Gente, mãe, cê conta. Ela é incrível. Lagartixa da língua grande. Corra, me joga na piscina, me chama de piranha. Quem tá nervosa? As piranhas são eternas. Aqui, eu vou pro meu trabalho, hein? Eu vou pro meu trabalho, vocês me dão licença, mas eu volto. Tá, eu volto. Isso, vai lá. Eu vou pra portaria, mas eu volto. Vai, vai. Vai, que cena foi essa? Ai, que delícia. Nossa, que é um gostoso. Meu Deus, eu queria ver ele nu. Ele tá cheio de pelo. Nada, por causa de um uniforme. Meu Deus do céu, ele é todo peludão. Aqui, ó. Não, não é um uniforme. Olha, olha, olha. Dois minutos, dois minutos, eu tiro. Que isso, mãe? Mãe. Mãe, tu tá esse tempo todo aí nesse binóculo e eu tô cheia de fome e não tem comida, mãe. Daqui a pouco eu vou ficar desnutrida. Arranca o filete do teu culote que dá pra alimentar a família inteira. Mãe, eu tô falando sério, tá? E pra piorar, a comida que tá na geradeira também tá estragando. O card é que a gente tá sem luz. Ô, mãe, é. E a gente tá sem água quente. Você sabe que eu não gosto de água gelada no meu lombo. Ah, é. Tu aguenta coisa pior e tá falando... Ah, porra. Fala, Vaz, o que a gente vai fazer com... A roça. O que você tá fazendo com esse binóculo? Porra, tu não tá vendo que eu tô vigiando Moreira, porra. Mas tá fazendo o que aí, mãe? Meu, tu acabei de falar que eu tô vigiando Moreira, eu tenho esse binóculo no quarto pra receber o menino mais miúdo, pra poder olhar e dar uma crescida. Porra, o que os olhos não veem, o coração não sente, porra. Ô, mãe, que tesão inesperado é esse no Moreira agora, hein? Você nunca teve ciúme dele. É, mãe, outra coisa. Ciúme estraga o relacionamento, hein? Tu vê, o Wilson não tem um pingo de ciúme de mim. Tu acredita? Claro, com essa cara, deve ser a melhor pessoa pra namorar, sabia? Quem é que é aquela vagabunda ali, ó? Não sei. Eu vou morfar do lado do Moreira. Mãe, é águia, meu. Mãe, calma, mãe. Caca essa vagabunda aqui. Que que é essa vagabunda? Calma, graça. Calma, é um cacete. O que que tá fazendo em cima do meu homem? Que que é isso? Tá maluca? Tô, tô maluca de tesão. E eu, com tesão, eu fico igual a televisão antiga. É sem controle, porra! Ah, isso é muita falta de respeito. Não é não, querida, é falta de sexo. Olha, eu não vou admitir que a senhora fale assim comigo, não. Ah, não? Não. Não, mas eu tô cagando porque vai admitir ou deixar de admitir, tá? Porque o cúmulo do absurdo é achar a benga lá com a porra desse negócio do Mocci no frio. Isso é um absurdo. Moreira, mãe. Moreira, mãe. Eu embolo os nomes, porra. Gracinha! O que que é? Parou! Já deu! Ixi, eu grito, mano. Eu tô tentando, cacete, mas não consigo porque essa vagabunda resolve... Ah, vagabunda! Amãe! Fala, agora acaba. Resolveu o que? O que que você... Quem você pensa que é a vagabunda? Quem que... Eu vou baixar bem meu tom pra mostrar que eu sou fina. É. Quem você pensa que você é, puta? Eu sou a chefe dele. É. Quer dizer, eu era. Como é que é? Você não vai demití-lo, né, moça? Por favor. Eu não vou, não. Eu já demiti. Já? Depois desse barraco todo aqui... Espera aí. O senhor pode ir. Querida, não faça isso, por favor. A gente tá com uma conta de internet pra pagar, por favor. Eu tenho uns matches pra dar, por favor. E eu tenho uns cachos pra fazer com que eu quero ficar a cara da Maísa. Não fala isso, não. Porque a Maísa tá chateada em casa vendo isso, pelo amor de Deus. Já tá decidido. Moreira, você tá demitido. Pode ir embora aí. Não, faz isso. A cacheada agradece, tá? Quem é a Maísa? Não, a Chewbacca. Mãe. Vamos, Moreira, vem. Vem, 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 vem. Pera, 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 pera aí. Não, 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 não. Moreira foi demitido, mas tem que receber o dinheiro do bar ainda. Tá devendo. Tá devendo? Ele tá me devendo um negócio aqui. Não, 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 não. Tá maluco, você tá louco? Ah, vamos bater. Você tá maluco? Gente, a gente tem que aprender. Não tem que aprender mais ninguém. Vem, Moreira. Mais, Moreira. Me larga. Me larga, amor. Me larga. Graça, você fica me sufocando. Você me sufoca. Eu preciso de espaço. Você tá entendendo? Não é assim, não é me usar toda hora, Gracinha. Eu tô cansado. Eu tô trabalhando. Moreira, você só trabalhou meia hora, Moreira. Vamos lá, Palinha. Não parou. Meia hora, não. Não. Foram 33 minutos, cravado no relógio. Ó, Eto, tá esquecendo que a gente estamos sem energia. Ah, mas eu tô com uma energia aqui, ó. Segura. Nossa, eu tô doido, vai ver teu longo circuito. Segura. Curto circuito, né, querida? Não, pra mim eu prefiro longo mesmo. Moreira. Bora. Gritinho. Moreira. Onde que aperta o botão do desver? Porque uma cena dessa é no mínimo cinco anos de terapia pra tirar o trauma do subconsciente. Moreira, eu vou rosquear esse mamilo. Rosqueia, Moreira. Minha quenga. Isso, me chama de alegatia. Isso, porra. Essa língua grande, eu quero ver onde ela vai entrar hoje. É tanta encenação, eu duvido que seja assim tudo lá dentro. Olha, se for, eu vou quebrar tudo. Nossa, você já volta na chocada, cara. A Crionice é ótima. Ela trabalha numa ONG, a Crionice. Tem o telefone dela ainda? Eu tenho. Querida, eu tenho o telefone dela na minha agenda virtual. Então, liga. Pode, eu puxo da nuvem. Não, é porque eu troquei o celular. Mas eu posso fazer um download. Ligar Crionice. Mãe, sinceramente. Liguei 9090, que já tá gravada a cobrar. Alô, crê-grá. Ah, que saudade, quantos anos não nos falamos, né, piranha? Ela virou presidente. Ah, então não presta, diriga. Tá bom, Crionice, vai ajudar. Graças a Deus, ela vai ajudar. Eu tô impressionado. Você é uma atriz sensacional. Fernanda Montenegro perde. Homem Fernanda. Eu amo Fernanda. Homem Fernanda. Foi imitar a Fernanda. Nossa, você imita bem a Fernanda. Olha aqui, gente. Agora sério, explica, explica. O que ela falou exatamente? Querida, acabei de falar. Eu tava no telefone com ela. Eu fui te dando uns passos, passo a passo. A mulher estava aqui na comunidade. Eu falei, sobe, piranha. Quero te rever, ver se tu me ajuda. Ela vai lá pra casa. Vamos arrumar ela em casa. Maravilha, ela resolveu. Beijo. Te amo. Vai, fica com Deus. Amo vocês, tá? Minha família linda. Obrigada. Daí eu vou fazer uma outra make com uma outro tipo de coreografia pra gente, pra gente. Tá? É isso mesmo? Beijinho, zinzinhozinho. Tchau, 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 tchau. É isso mesmo? Você quer fazer um videozinho com posezinhas eróticas, com a perninha aberta, com coisinhas de safadeza em live? É isso mesmo, essa putaria? Ah, não acredito. Olha aí. Não, tá muito hipócritazinha, né? Cate, que eu já vi a senhora fazendo um videozinho cheio de pose pra Frávio. Não, não tinha vídeo, eu era ao vivo. Poxa, mãe, você atrapalhou o meu vídeo, eu tava no meio de uma aula. Claro, você está no meio da minha sala. É isso mesmo, ô, Michael. Olha lá. Pelo amor de Deus, né? Gracinha, fazendo um monte de coisa no meio da Sara, vê se pode. Ai, eu tenho uma vontade de te dar uma vassourada, Brite. Olha aqui, vai pegar uma água pra mamãe. Meu Deus, ela tá adorada a geladeira. Querida, vai pegar uma água. Ô, mãe, eu só sou empregada. Dá duas vassouradas nela. Vou dar. Não obedece a mãe. Ela não quer me obedecer. Ela começou a namorar com o cão do Vils, ela tá se achando... Ah, eu sou uma mulher, madura, resolvida. Não se enxerga. Não quero água, eu não te pedi nada. Foi a minha entidade, nem tudo sou eu que falo. E aí, queridão? É, tá aqui dando um curso, sabe, online de maquiação. Ah, falar em dar o curso? Ah, ela adora. Ah, vou dar meu curso. Mãe, por que que tá gritando? Para, que escandalosa. A Poc tá se achando. O quê? O que que você falou do seu irmão? Deixa, mãe, deixa. Eu não vou me contaminar com esse tipo de energia muito baixa mesmo, sabe? Como já dizia minha grande rainha, Xô Baixa Astral. Menos, tá? Menos. Arranha a zona com a coroa, a zona da chubata. A gente não pode nem ser feliz mesmo. Mãe, a senhora poderia me arrumar um dinheirinho pra eu poder passear o shopping? Você acha que o dinheiro, ele sai da onde? Quer comer o mamilo? É, que o mamilo quer o leitinho dele é o quê? É moeda? Que grossa, mãe. Grossa até meu espelho pubiano. Tá? Isso que é grossa. Deus me defenda. Olha aqui, gente, vamos parar com a putariazinha, tá? Vamos parar de desvirtuar o assunto que a gente vai falar de outra coisa, não sei da minha amiga. Eu vou receber a visita de uma amiga minha, é, presidente da ONU. ONG, Rezada. A ONG dela se chama ONU. A gente vai ajeitar a casa toda. Ai, que saco, viu? Vamos ajeitar, vem. Vamos. Onde que é? Não é pra arrumar. Ué, né? Querida, a gente tem que criar uma ilusão de que a gente é completa mesmo a gente prejudicado. Que a vida não foi favorável com a gente. E como é que a gente vai ver que a gente tá arrumado? Precisa iludir muito. Só vou dizer uma coisa, tô fora desta palhaçada. Ah, pra palhaça fazer vídeo... Volta aqui, ô putinha. Tu não fala comigo pra de costa, não. Porque pra fazer videozinho aqui na casa serve. E aí agora a palhaça não pode participar. Vou até amarrar o cabelinho aqui. Aí a senhora aproveita e fala, ó, com a minha nuca. Porque a minha cara tá exausta desse papo. Para aí! Ai, meninos, meu dilema que é uma modelo. Eu preciso de uma modelo pro meu próximo vídeo. Ué, Maico, o que você não chama a Sonaira, sua cunhada? Sonaira e Marraia brigaram. Marraia voltou lá pra casa da mãe, sabe? Ih, aí lascou. Aí ficou ruim pra tu. Mas é, eu não posso. Onde é que você vai arrumar outra modelo agora? Eu não sei, canário, sabe? Onde é arrumar essa mulher? Para tu. Ui! Gente, eu acho que já encontrei minha modelo. Que mulher é essa? Que tchutchuca. Imagina ela desfilando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tô procurando a casa da Graça. Gente, que coincidência. Graça é minha mãe, sabia? Nossa. Pera aí, só um instantinho. Eu tô sentindo aqui uma energia entre a gente. Gente, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Será? Será? Eu sou Cleonice. Eu sou presidente da ONG Sai da Lama. Muito prazer. Prazer é todo meu, meu amor. Que chique... Tá bom. Gente, que chiqueira, irmã. Cleo, você é presidente de uma ONG. Você não gostaria de participar de um vídeo, não? De maquiagem que eu tô produzindo? É um sucesso, né? Eu? Sim. Nossa, mas que honra. Lógico. Ah, que simpática, que acessível. Nossa, eu precisava mesmo. Vamos lá em casa pra te explicar os detalhes? Vamos, vamos. Eu tava procurando uma mulher assim como você, deslumbrante, sabe? Nossa. Lindo. Não, eu te achei muito gata. E por quê? A gente não pode maquiar mulher feia, né? Então, aqui é muito difícil achar esse tipo... Meu Deus, nem pra arrumar a casa. Entra, fique à vontade, viu? Não reparei nada. Mãe, sua amiga chegou. Oi, fique à vontade, não repugnada. Graça. O que que tu fez com a tua vida, mulher? Ah, minha vida virou igual sandália, né? Como? Como assim sandália? Ah, uma rasteira atrás da outra, sabe? Ah, não, amiga. Não fica assim, não. Eu vou te ajudar, tá bom? Ai. Ajuda nós, dona. Ajuda, gata. O que que a gente tá sem dinheiro? Até pra pagar o carro do ovo. Hidratante, não vemos faz tempo. Tamo usando baba de fiabo. Baba de fiabo. A gente come, pega a baba e passa... Olha, pra você ter uma ideia, na adolescência, puberdade, muito espinho, essa menina fazia peeling nessa pilastra aí, muro de chapiço. Mas é muito cara de pau, hein? Seus filhos são uma graça. Eu sempre quis ter uma família grande, mas só tive um. Leva os dois. Mãe, que isso? Isso. Não. Eu gosto de tratar a vida com humor, sabe? Eu crê. Porque você pensa, se você tá descalço, pisou na merda, deixa a merda entrar pelos dedos. Porque senão, não entrarias. Porque estaria com os dedos costurados. Mateus, versículo 7. Você tirou evangélico? É, terça e quinta, é segunda, quarta e sexta. Estudio Oxóssi, sábado e domingo, na missa. A senhora gostaria de dizer alguma coisa? Sim, há. Sim, né? Alguma coisa? Alguma coisa pra ela? Você vai falar por educação, a gente não tem nada pra servir aqui pra ela. Como que eu não tenho nada pra servir pra ela? Não tem, porra! Ô, querida, eu vou pegar uns peitiscos pra tu. Azeitona, gosta? Azeitona, preta ou verde? É da preta ou da verde? Qualquer uma também. Vai querer alcaparra? Alcaparra? Educação. Dá um beijão. Para, moleira. Dá um beijo, gata. É muito espirituosa a minha mãe, parece? Alô, alô, alô. Oi, Moreira. Oi, Moreira. Eu sabia. Eu sabia que eu te conhecia. Eu já sei de onde eu te conheço. Feira de Bangu, eu trabalhava na barraca do caldo de cana, tá lembrado de mim? Trabalhava com o caldo, hoje só é com a cana, né? Se vocês vão varando do tempo que Moreira trabalhava, ó, bota tempo nisso. Gente, mas eu nem te reconheci, tem tanto tempo isso. Não é? Já tive até filho. É, já tive até filho. Moreira. Moreira. Moreira! Moreirinha. O Tigrão, The Tiger, teu anjo, meu amor! Maipo, é agora que a mamãe arranca as pontas do irmão Miro. Ai, arrumamos pra cabeça. Gente, isso não vai dar certo. Isso vai dar um problema. Tu vai pagar o fiado do Moreira, né? Não, eu ia pedir pra colocar esse aqui no fiado também, depois eu pago. Moreira, ó, já vou rogavizando, não gosto de ser portadora de notícia ruim, mas não tenho o que fazer nesse momento, eu vou jogar no teu espeito. A creonice e o Moreira já tiveram um caso e o filho dela é dele. Pronto, farei, tô me sentindo com ele. Olha lá, Brit! Mãe! 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 Olha eu! Ai, meu! Ai! Ô, o que é isso, graça? O que é isso? Não fica nervosa assim, por quê? Isso é coisa do passado. Você nem tava com o Moreira ainda? Que não tava. Que o Moreira já tá no banco do reserva, ó, há tempo, já que eu uso ele. Ô, mãe, e meu pai? Teu pai nem pro banco do reserva serve. Eu vou pegar essa puta que eu vou arrastar a cabeça dela, vai ver. Queridinha, deixa eu só te dar um lembrete. Não esquece que é essa mulher que vai te dar, ó, um din-din. Uma putaria, um copo d'água não se nega a ninguém. É, isso aí, graça, é isso aí. Tem que se ter diplomacia nessas horas. É, o problema é que, às vezes, como eu não tenho diploma, aí baixa a favela. E é isso que eu vou fazer. É rapidinho. Eu vou estar equilibrando as energias. Calma aí, cara. É uma talma aí, é um pacete. Que linda, quantas paixões nós vivemos, meu Deus. Pera, que é isso, graça? Que é isso? Tá gostando do crema, criança? Eu tô adorando. Ah, que eu acho, porque deu na previsão no tempo, a Maju falou que vai esquentar o crema. Graçado, eu tô sendo tão fresco. É que você nasceu fresco. E aí, vai emprestar ou não vai emprestar o dinheiro? Desculpa, mas eu não vou te emprestar. Não? Não. Eu não vou te emprestar porque eu vou te dar. Ai, que alma. Que generosa, que alma. Depois eu faço um pix. Ah, tá, então faz um pix. Depois que o show tá pago, eu só quero saber que história é essa ter ficado com o meu homem. Calma, graça. Ainda não me pede dinheiro, mas me pede calma. Quando é que foi isso? Calma, graça, olha só. Isso foi passado, passado. Eu e o Moreirinha, a gente se conhecia. Será que o Moreirinha? Por quê? Ele era pequenininho? Ou é a Jiromba que é miúda? Eu quero saber quando foi isso. Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Eu não me lembro, graça. Quanto tempo tem isso? Quando foi isso? Eu não sei. Não me impressiona. Eu não sei. Talvez uns 30 anos. 30 anos. E você tá querendo fazer o quê? É um Vale a Pena Ver de Novo com a Savada? Você tá querendo a Corujão? É um Superstínio? Gente, a visita tá aqui, não tá entendendo nada. Clem, me desculpe, viu? Te recebi assim. Eu achei tão linda a sua boca. É couro de verdade, né? Bicha interesseira. Solidária. Olha aqui, e o filho que você teve como Moreira? Meu filho não tem pai, graça. Eu registrei ele sozinha. Quantos anos tem o putão do teu filho? Vai fazer 30. 30? Ai, meu Deus. Olha, olha, olha eu. Ai, acordei. Cara, ele que agora eu vou capar. Calma, calma. Calma, calma. Pelo amor, pega uma faca. Pera aí que eu vou capar. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu vou pegar ele. Calma, eu vou pegar ele. Calma, calma. Para, gente. Para, por favor. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Meu Deus, eu chego que tá tremendo feito um bambu. Pega o bambu se eu não tô... Mãe! Ai, desculpa, Clê. Que vexame. Olha, eu não... Olha, que situação. Eu vou pegar um copo d'água pra você. Não, 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 não. Ah, dos cacarias, o meu açúcar é refinado, não é mascavo. Olha, Maicon, eu não te falei que era hoje que ela arrancava as pontas do mamido. Não sei. Gente, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui que você não me vira um maluco. Vai, 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 vai. Vai, Camelho, vai. Vamos dar um tempo. Deixa eu me desafiar, mãe. Vai, 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 vai todo mundo ir embora. Vamos embora. Vamos embora, gente. Calma. Vai embora todo mundo, pô. Vamos embora. Vamos embora. Vai, Lucão. Vai, amor, vai. Vai, eu quero ficar sozinha. Vamos, mãe. Vamos, mãe. Vamos, mãe. Eu quero um tempo sozinha. Eu preciso do meu espaço. Ai, gente, sinceramente, eu não tô mais aguentando, não. Eu tô destruída. Destruída você sempre foi, né, Brice? Galera, agora que a gente acalmou um pouquinho, né, desculpa votar naquele assunto, Cle, mas você faz aquele vídeo pra mim agora, por favor. Ai, eu não tô com cabeça. Não, eu sei, foi muito deselegante. Minha mãe é assim, sabe, mas daqui a pouco ela aparece, em outra vibe, te pede desculpas. Pode fazer pra mim, por favor. Tá bom, tá bom. Que bom. O que eu tenho que fazer? Você é uma alma incrível. O nome é simples. Você senta e modela, eu vou performar. É? É, tá bom. Se me permite. Simples. Eu posso te ajudar? Porque acho que eu podia filmar. Tá bom. Então, câmera ok, a modelo deslumbrante ok, o performa maravilhoso ok. Porra! Bem, o climão continua ok, né. Vamos lá, Cle, senta ali. Bri, ó, tem até a luzinha. Ai, meu Deus. Não, não é, relaxa, faça. Pronto, Brite, fala gravando. Take 1, gravando. Que vai entrar música nessa parte. Isso. Isso, filha, só um pouquinho aqui. Tchá, 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 tchá. E pode cortar. Nossa. Meu Deus, gente. Viu? Foi rápido, indolor. Foi bom, foi bom. No cenário, depois avisa o Fravio que eu vou precisar dele, eu tô querendo um muso pro meu próximo vídeo. Tive um insight aqui, o tema vai ser soca no rabetão. Mas pra isso, tu tinha que ter um rabetão, né, ô bunda de griro? Não, mas falando sério, a gente brincou aqui, foi legal, foi bacana, mas a gente precisamos pensar na minha mãe. Cle, meu Deus, Cle, olha o material. Deixa eu ver. Gente, você é muito, é fotogênica. Muito, muito maravilhoso. Muito, eu vou postar agora. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou ver a gracinha. Amor, vem ver, não, vem ver, não, vem ver, não, vem ver, não, eu tô pra sair. Eu não falei pra ela com essa porra? Tu continua aqui, ô cria? Olha, cria, tu não me queria, olha, porra, eu vou voltar pra minha casa que eu já não tô me sentindo bem. Vamos lá. Vamos atrás, né? Eu não quero fazer o mundo, peça dano, peça fofoqueira, essa piranha, essa mulher. Calma, mãe. Pode ser verdade, a gente não sabe. Calma, gracinha. Calma, mãe. Calma, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amor de Deus, vamos. Mãe, olha eu. Ai, que maravilha isso. Pai, vai lá, morena. Olha aqui, eu acho melhor você sair. Sai. Canário, por favor, leva essa delícia pra fora. Quer dizer, cuidado, cuidado, leva ela pra fora, por favor. Eu acho que ela teve espaço. Mãe, volta do espaço. Mãe, olha eu. Ai, sempre bom, sempre. Quem é essa? É o Vingador? Graça, é a Brite. Não, não sou a Graça, eu sou a entidade. Entidade? Eu sou a entidade passageira. Que entidade é essa? Eu sou a Pacatá, Pacatá. Prova. É, você é broça, ele é gay, ela é feia. Que tu é feia. Tidade, rapa ou pega aqui? Epa, epa, epa. Gente, ela tá com entidade mesmo. Como é que ela sabe essas coisas todas? Falou na lata. A entidade tá pedindo que a mamãe tá quase pra fazer uma passagem. E a passagem tá cara porque é de leito. Então vamos ajudar. Ai, eu amo. Não chora não, filha. Que tu é feia demais, senão a entidade dá um suavoco lá pra cima. Ai, vai, calma, vai, calma. É o teatro da mãe, na boa. Parou? Eu não tô fazendo teatro, eu não tô fazendo tal, sou uma entidade. Olha aqui, a entidade tá querendo falar pra vocês que vocês vão ter que fazer toda a vontadezinha da mamãe. A mamãezinha é muito exigente, não é? Tá bom, querida. A gente faz tudo que a senhora quer. Pode pedir, entidade. A mamãe quer muita coisinha, viu, seu molela. A entidade vai querer um pouco de... É, vai embora, vai embora. Ai, ela foi embora. Ai, ela foi antes de pedir, que bom, né? Gracia, meu amor. Oi, eu mandei ela subir, eu tenho poder sobre ela. O que você quer? Pode pedir. Ah, eu vou querer um pouquinho de ovos mexidos, uma linguiça, tá? Eu queria que vocês estão anotando, eu queria também, na playlist, coloca para lomas, eu também queria poder curtir um pouco de rata e yoga e cristais. Cristais? Na minha vulva. Ah! Olha aqui, não adianta fazer drama não, tá? Porque vocês não dão valor enquanto viva. Quando eu morrer, vai querer chorar no meu buraco. Descensa! Não, eu não morri, eu não venho chorar no meu buraco, canalha. Ô, 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 graça, ô, graça. Olha só, a Cleonice, ela tá lá fora. Ela tá querendo falar com você, fala de ser braba. É, mãe, não sei, não sei se eu devo perdoar. Mas, poxa, cadê a ressignificação das coisas? É, mãe, tá certo, mãe, porque tu tem que aprender a dar o outro lado da face. É. Nossa, o que eu mais fiz na minha vida inteira foi da face. Nossa, na bochechona da chuvaca, era uma face, a outra, tá toda facetada. Dá licença, graça. Ah, não. Olha a oportunidade de ter. Eu sei se eu vou conseguir olhar na cara dela. Querida, elegante. Eu sei se eu vou conseguir olhar na tua cara, Cleonice. Ô, graça, olha só. Fala. Eu jamais teria alguma coisa com Moreira hoje em dia. O que a gente teve foi passageiro, graça. Você é cheio? Foi. É, passageiro eu também tive um monte, né? Porque eu peguei o passageiro do 474, do 560, do 428. Gracia, por favor. Não, por favor, digo eu. Tá, eu quero saber do teu filho. Não sei se eu vou conseguir mais olhar na tua cara. Eu não posso ter filho, graça. Ai, ai, quebra. O que que houve, então? Meu filho é adotado. Ah, gente, não, 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 não é aí, não. Ai, que que é uma pena agora. Nossa, senhoras e senhores. Aqui, eu vou deixar o negócio. Se tu quiser, eu posso fazer uma barriga de aruguel. Não, amor. Você é marido, tudo bem? Olha, pelo amor de Deus, nossa, agora você chegou a pegar no meu porto galinha da Angola. Que ponto é esse? Tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Terra samba, lembra? Tô fraco, tô fraco. Tinha um terra samba, não é nada mal. Tô fraco. Que legal. Desculpa, não tinha nada a ver. A gente pode esquecer tudo, então? Pode, pra quê? Se você me der dinheiro, eu posso esquecer com mais facilidade. Ah, então eu vou te ajudar mais, tá bom? Ai, é uma grossa. Olha, você é a coisa mais linda, eu te perdoe. Pode ser até filho do Moreira, do caso. O Graça, o Graça. Oi, 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 oi. Eles estão procurando pela Cleonice, ó. Cleonice Maria do Rego. Eu mesma. Eu não sabia que tu carregava Rego no nome, não. Não. A senhora está presa por estelionato. Isso, tá maluco, querido? Querido, ó, eu coloco a mão do meu marido no fogo por ela. É, usava ONG de fachada pra lavar dinheiro. Gatinho, ó, com licença, com licença, gatinho, tudo bem? Você tem Insta? Ai, não, desculpa. Eu tô doado com a questão, assim, gostaria de te perguntar como é que vocês descobriram ela aqui? Ah, foi um vídeo de maquiagem que postaram na internet. Ai, Cleme, desculpe, não foi minha intenção. Não foi. Desculpa, sério mesmo. Na internet? Nossa, eu te prejudiquei, ai, que culpa que eu tô, ai, como você tá? Ela me olhou com fúria, ela me olhou com desprezo. Cara, mas tu só faz merda. Só faz merda. Gente, como é que eu ia saber que meu vídeo ia viralizar na internet sem esse sucesso? E agora, Graça? Ô, Moreira, pelo menos agora eu vou ter dinheiro pra poder visitar a sua menina na cadeia. Dinheiro? Dinheiro não é tudo, não, Graça. Você trata os seus amigos como qualquer coisa, é ou não é, gente? Não, querido, amigo, é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, aqui, ó. Ô, meu Deus, senhora, aí eu vou tomar uma onda. Aí eu vou tomar uma onda. O que, querido, eu vou fazer fundir. Dá o dinheiro aí pra eu comprar pra agradar. Vamos fazer fundir. Eu vou fazer fundir com essa uva que tem... Fala, filha. Ah, será que? Eu vou comprar vinho, então. Então vamos comprar vinhos e fundir. Vamos fundir contigo, então. Ah, porque eles acham que pobre não pode comer fundir. Fica seis dias! Ele quer fundir com o dia. Vem, vem fundir. Não, 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 não. Tá mais umzinho. Tá mais umzinho? Com o salão. Quê? Fala, quer dinheiro? Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro? Esse é o meu cabelo. Acostumada, agora a arma do Valtão me impressiona, menina. Outra coisa também, mãe. Tu só fala em um homem, tu só pensa em um homem. Mãe, abre a tua cabeça, cara. Eu, por exemplo, várias vezes eu me penso assim. Porra, bicho, tu podia ser bi. Bicho, tu já é? Tô brincando. Não precisa pedir desculpa, não, gatinha, que eu não me ofendi. Olha aqui, pra senhora ficar sabendo, eu tinha uma professora no meu primário. O cara falava assim, bricho, tu é tão bonitinha. Tu parece aquele cachorrinho fofinho. Viu o Lulufan de Pomerânia, vai ficar com um espelho na cara, cara de calma. Tá? E eu sou bi. Mãe, mentira que tu é bissexual. Não, eu sou biscate. Palhaça. Eu sou palhaça mesmo. Ei, cadê meu amorzinho, a coisa mais linda do papai, hein? Cadê neném? Du! Estava com umas brincadeiras pesadas, hein? Ô, Bicho, sabia o que eu tô achando? Eu tô achando que teu cabelo tá ficando madeira, assim, comprido. Ô, Bicho, você acredita que tá todo mundo falando? Que eu tô a cara do Vitão? Cês tão malucos, né? Você fica em cima, eu fico por baixo. Agora me olha, deixa que eu encaixo. Não é todo mundo que bate nessa rabaca. Ela não tem ritmo, só tem ritmo. Ritmo nenhum. Viga não, amor. Sabe o que ela tem medo? Hã? Ela tem medo de ver a gente fazer amor. Não, não é fazer... É, fala-se cruzar, que se fala. E, na verdade, eu não tenho medo da raça que vai coisar. É isso que eu tenho. E a humanidade não está preparada pra isso. Ô, dona Graça. Pois a senhora fique sabendo de uma coisa. Eu só vou fazer ousadia com a Brit na hora certa. A hora do pesadelo. Ai, mas olha só, deixa a gente falar um negócio. Eu até te entendo a tua questão. Mas, ó, eu não acho que tem um pobreminha da gente fazer uma rapidinha. Mas não vai ser rapidinha. Porque até chegar no buraco da mina... Nossa, mãe. E esse garoto não tem uma britadeira potente, não tem? Ô, Brit, deixa eu te dar uma coisa pra você aqui, meu amor. Brit, você tem que se guardar, Brit. Ah, não me peça isso, Wilson. Eu tô aqui há quatro temporadas tentando arrumar alguém que me queira. Quando eu acho, tu vai dizer pra mim que eu tenho que me guardar? Olha, mas não adianta você insistir, entendeu? Porque eu sou uma pessoa direita, eu não bebo e eu não faço ousadia. Mas pra fazer ousadia com a Brit, vai ter que passar a beber, né? Ih, querida, eu acho. Olha que tô até escutando a vinheta. Vai lá dentro, vai, meu bem. Vai lá ver o programa do Valtão, vai. Vai lá ver a tua tragédia. Eu vou ver, é melhor ver a tragédia na TV do que ver a tragédia ao vivo. Ah, pra porra. Gente, gente, pelo amor de Deus. Entrou um ladrão aqui em casa e roubou o utensílio que eu mais uso. O que? A língua? Ai, mãe. Não, né, graça? Meu tanquinho de 12 velocidades. Tu também para de ser debochada, mãe. Tu fica debochando da cara dos outros, porque tu nunca perdeu um bem inteiro de varor. Eu perdi minha virgundade. É que eu acostumei com o tempo. Mas, ó, esse ladrão tá roubando calcinha de tudo quanto é mulher aqui da comunidade. Roubou até a minha que tava estendida no varal secando. Ah, então não foi calcinha, tá falando tão coisinha. Não foi calcinha, foi calçona de capa de almofada, que eu tô de calcinha aí. Pois é, né, querida? Eu só não uso fio dental, porque diferente de você, eu sou uma mulher religiosa. E eu também sou religiosa, tá bom? Até a chubaquira agora tá com o negócio de ser evangélica por causa do Luciano Huck, da família dele. Mãe, é para de falar besteira. Desde quando a família do Luciano Huck é evangélica? Eu vou te provar, vamos... A mais B, qual o nome da filha do Luciano Huck? Eva. Qual o nome da mulher do Luciano Huck? Evangélica. Xipa. Evangélica. Evangélica. Tá vindo? Tá, joguei no teu espeito, agora a Duarte me conhece. Caraca. Olha lá, ó. Vai começar, ó. Vai começar? Vê aí, teu programa aí. Olha só, minha amiga dona de casa, antes de começar o nosso primeiro caso, eu quero dar um recado. Vem cá, vem pertinho. Olha no meu olho. Ah, tanta coisa pra olhar pra esse homem, ele pede pra olhar pro olho, olha pra porra, Valter. Bonito, né? Se você tiver alguma denúncia, entre em contato com a gente aqui, que eu vou até aí pessoalmente. Gente, denúncia que não falta aqui na comunidade, né? Ah, mas eu vou ligar pra ele. Tu tem o número dele? Querida, eu já tenho gravado. Piri, ligar voltão. Olha só. Olha que ele vai atender. Alô? Alô! Olá, como vai? Eu vou bem. Como era? Congraçuleixa. Qual o seu nome? Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Olha, que curioso. É igual o nome da apresentadora, Xuxa? É, e não é só o nome também, eu sou louro. Para de ser mentirosa, mãe. Cadê que teu cabelo é cachorro escuro? O de cima, porra, o de baixo é louro sem dreca 5.7. E de onde a senhora tá falando, dona Graça? Favela! Fávela! Ah, que bacana, que bacana. E me diga uma coisa, dona Graça, a senhora gosta de morar aí na comunidade? Ah, vai pra porra, quem gosta? Gosto! Mas se eu ganhar dinheiro, meto o pé. Ah, é. Tudo na vida tem um bônus e um ônus, né? A senhora já me deu o bônus. E um ônus? Dou também. Você não vai estar ouvindo. Eu faço o duplo. O que é isso, dona Graça? Vamos à denúncia, dona Graça, por favor. Aqui, Valtão. Sim? Eu te liguei pra falar e acabei esquecendo, porque eu fiquei com tesão. É, teve um bandido que levou a minha calcinha, tem um bandido de alta pericuridade, e ele levou as coisas a tudo. Apesar de eu não ter... Eu não ter nada, Valtão. Veja bem, nosso telespectador, temos aqui uma mulher desesperada, sofrida, acabada. Não, acabada... Ah, realmente tá acabada, eu uso... Eu coloquei forcelanato, porra. Então é agora, hein? É agora. Vem, vem, foca. Foca na minha pupila. Nasce a gelada pupila, gelada outra coisa, putão. O constrangimento tá grande, hein, já. Veja. Que tiro pra esse, viado? Que tiro pra esse que tá um arrado? Que tiro pra esse, viado? Que tiro pra esse que tá um arrado? Samba! Diga onde você vai, que eu vou barrendo. Oi, Kelly. Cê vai varrendo, vou varrendo, vou varrendo, catando tua comida, Kelly. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vai chegar onde você vai, que eu vou barrendo. E, dona Graça, tô gostando de ver, hein? Passando a vassoura aí, contribuindo pra deixar a cidade mais bonita, né? Então eu tinha que ir pra casa, né? Pra deixar a cidade mais bonita, não tá contribuindo na rua. Ih, ô Graça, e por que você inventou de limpar a casa logo hoje? Porque eu vou receber visita logo hoje, na casa e na chubaca. Visita aonde? Na casa e na chubaca. Ih, gente, ó, fofoca. Queziane tava aí mais cedo, ó, fazendo o maior barraco. Diz que sumiu as calcinhas dela toda. Pois é, ela tava acusando a senhora de ter roubado as calcinhas dela. Mãe, eu tenho certeza que a senhora não ia faria isso? Que a senhora é uma mulher direita? Não, eu só não roubei porque não é do meu tamanho. E avisei pra ela, que as calcinhas dela lá é tudo pequenas. Nada, as calcinhas dela é grande pra mim. A minha é do tamanho Ivete. Como assim? Nossa, Dona Graça. Fala aí, viu? Beleza, cunhado? E aí, Fábio? Não, isso ele não tem. Aí, deixa eu te falar uma parada. Tá bonito, hein, cara? Você gostou? Foi legal. Tava precisando de uma grana aí. Será que tu pode adiantar teu cunhado aqui? Afinal, pô, tu namora minha irmãzinha, né? Sabe como é que é? Ô, Putinha, tu não sabe que o cão namora teu irmão? Já é na labuta pra ainda ter que pagar agora ele? Deixa eu olhar pra essa clora. É bom mesmo, viu, Dona Graça. Só pra passar clora, assim, eu falo limpar a casa. Não, não, na casa eu já passei. Agora eu vou passar na chubaca. Eu tô sem sabonete íntimo, aí eu tô passando cloro, porque ele mata as bactérias e mantém os rostos de carro livre. Você é bobo. Oi, tudo bom, amor? E aí, bonitão? Mesa? Que eu mando todo mundo aqui, ué. Mãe? Comi lindo. Mãe, o que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro. Eu não tinha visto, não. Acabei de ver agora. Meu Deus do céu. Ah, não, alguma coisa aconteceu. Peraí, Márcio. Oi, mãe. Mãe. Meu Deus do céu. O que você tá vendo aí que tá te deixando assim? Meu Deus do céu. Tem gente, porra? Ai, tá ocupado. É, parece que o meu tá ocupado. Segura um pouco o pipizinho. Só segura, dá uma seguradinha. Tá, tudo bem. Que já... Já, 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 já. Você pode usar, tá? É, tudo bem. Recado, o recado chegou. Ó, ó. Ele vai voltar. A polícia já tá subindo o morro e parece que o suspeito mora aqui. Ah, ele quebra. Ó, gente. Que informação louca. Que estranho. Ah, Violeta. É. Menina nossa ratazana. De vez em quando ela fala algumas coisas. Uhum. É, ela é médium. É, além por fora. Ela tem uma entidade que é o... Ele é falhachinha, o Patrônimo. E ela tá fazendo online aqui, né? Porque é um negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo, ela tá fazendo aula online. Home schooling. É, me diga uma coisa, dona Graça. Como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pablo Escobar. É. Mas, ó. Qualquer severança com a realidade, vai virar com você dele. É, tá bom. Não tem nada a ver. E o Pablo Escobar tem algum codinome? É codinome, beijafrou. Beijafrou. É, não, porque ele... É, casu, Samara, né? O Europa Vermelho, Renato Russo. Uh! Seu filho, o Pablo, ele não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente, não, Samara. Aí eu fiquei um pouco até... Não, mãe, fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem, eu te ofereci espanhola, Consuelo. Aí você vai fazer isso comigo. Foi muito gentil dessa parte. Não foi, tá? Inclusive, meu filho, eles todos, eles cantam num coral, é, dos pastorinos do Bangu. Aham. Mãe. Deus. Oh, happy day! 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 Ele tá onde, dona Graça? Eu não sei. Ô menino, muita pergunta, né? É. Tu não quer ir no banheiro? Ah não, o banheiro já tá vago, vai lá. Se precisar de ajuda, é só me ajudar que eu vou me chamar que eu... Ah, não, eu resolvo, vou deixar. Tá bom, cuidado aí com a apilagem. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho acompanhando ele, quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Nossa, eu vou, vou. Que eu tenha GPS? Vou usar a toaleta. Deixa a câmera ligada no banheiro? Gente, o menino vai entrar com ele. O cara vai filmar, ele cagando. Vai, segura, segura. É a porta. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô com medo, mano, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu nunca fui preso, bicho. Deu ruim, pô. Deu ruim bem. Vem, vem, vem. Esconde, esconde. Calma aí, não tá escondido ainda, calma aí, calma aí. Agora sim, calma. Ah, Daisy. Ô, Daisy, sua Maruca, por amor de Deus, ajuda nós. Deixa nós esconder o Pablo aí. Daisy, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então, Geraldo, você tá mortinho há muito tempo, né, Marco? Que ele é preso em todo episódio. Cala a boca, bicho. Calma, calma, gente. Fica tranquila que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Cala a boca, Daisy. Deixa de ser burra, Daisy. O ladrão de calcinha é o Pablo. Abra a boca, bicho. Opa. Agora você não sai nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. É, que isso, dona Graça. Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no feixe-a-cré? Hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Chega, agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? O que que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluco? Tá maluco? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão, é o ladrão de calcinha. Liga pra polícia, dona Graça. Não é que a polícia sou a mãe dele que tá maluco, ô, porra? Esquerda. Então eu vou ligar. Tô sem celular, tô sem crédito agora no celular. Não vou poder ligar. Cadê o meu? Roubaram também. Foca na pupila, na pupila! Pega ladrão, ladrão! Pega 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 ladrão! Porra, até que enfim pegaram esse ladrão de calcinha. Vem aqui, vem em mim, vem em mim. Amanhã, com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade, com exclusividade. Oh, minha prisão já passou até não vale a pena ver de novo. Ele, ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito. Mamãe. E aqui nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho, não é, dona Graça? Não, não tá... Meu Deus, eu tô desesperada! Eita! É... O Pablo é igual o Gades, né? Quando você é menos espera, ele escapa. Pablo, por que que você... Por que que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é... É caridade. Caridade? É isso, é caridade. Que eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha, entendeu? Era triste mesmo. É, e aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. É um filho, eu sou filho. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe e também sou caridosa. Eu também, sempre que posso, eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar. Só tem um negócio que tá muito estranho nessa história do Pablo, sabe? Se ele tá roubando as calcinhas pra dar pra mãe... Cátio, o que que ele roubou a calcinha de sorte dela? Vai jogar no lixo, que tá velha demais, né não? Tá maluco? Tá maluco de jogar minha calcinha no lixo? Me dá aqui, ó. Jamais jogarei no lixo, sabe por quê? Calcinha velha é a que faz comida boa. Vamos ali, Valtão? Hoje não... Ah, beijo! Socorro, mãe! Vai, bicha! Não, não, não! Valtão, por favor, Valtão! Deixa eu ficar aí. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar, por favor. Mata lá, Viola! Vem, Deus! Vem! Então pode encaixar que eu não vejo problema...